Nome do livro, Mr. Nersets. Autor, Stephen King. Descrição de capa Fundo branco, no centro a imagem de um guarda-chuva aberto na cor azul. Ele tem o cabo preto com desenho de um emoji monstrinho amarelo. Sobre ele gotas vermelhas que estão caindo de uma chuva de sangue. O respingo vermelho ocupa toda a capa. Na parte superior, em letras pretas, o nome do autor, Stephen King, em dois níveis. Na parte inferior, em letras vermelhas, o título do livro, Mr. Nersets. Seguido pelo logo da editora Suma, de letras logo abaixo. Leitura de orelha Ainda é madrugada, e em uma falida cidade do meio oeste, Centenas de pessoas fazem fila em uma feira de empregos, Desesperadas para conseguir trabalho. De repente, um único carro surge, avançando para a multidão. Encoberto pela neblina até que seja tarde demais para escapar, Um Mercedes atropela vários inocentes, Antes de recuar e fazer outra investida. Oito pessoas são mortas, e várias ficam feridas. O assassino escapa. Meses depois, o detetive Bill Hodges ainda é atormentado pelo fracasso na resolução do caso, E passa os dias em frente à TV, contemplando a ideia de se matar. Ao receber uma carta de alguém, que se autodenomina assassino do Mercedes, Hodges, desperta da aposentadoria deprimida, decidido a encontrar o culpado. Brad Harstfield mora com a mãe, alcoólatra, na casa em que nasceu. Ele adorou cada segundo da sensação da morte sob o volante do Mercedes, e quer mais. Agora apenas Hodges e seus excêntricos aliados podem capturá-lo antes que ele ataque de novo. Mr. Mercedes narra uma guerra entre o bem e o mal, E o mergulho de Stephen King na mente obsessiva e psicótica desse assassino É tão arrepiante quanto inesquecível. Stephen King é autor de mais de cinquenta livros, best-sellers no mundo inteiro. Os mais recentes incluem Revival Joyland, Escuridão Total Sem Estrelas, vencedor dos prêmios Bramstock e British Fantasy, Dr. Sono Sob a Redoma, que virou uma série de sucesso na TV, e Novembro de 63, que entrou no top 10 dos melhores livros de 2011 na lista do New York Times Book Review, e ganhou o Los Angeles Times Book Prize na categoria Terror Thriller, e o Best Hardcover Novel Award da Organização International Thriller Writers. Ele mora em Bangor, no Maine, com a esposa e escritora Tabitha King. Stephen King, Mr. Mercedes Pensando em James M. Kane Eles me jogaram para fora do caminhão de feno por volta do meio-dia. Mercedes Cinza 9 e 10 de abril de 2009 Audi Odenkirk tinha um Datsun 1997, que ainda funcionava bem, apesar da quilometragem alta. Mas gasolina custava caro, principalmente para um homem desempregado, e o Cid Center ficava do outro lado da cidade. Por isso, decidiu pegar o último ônibus da noite. Ele saltou às 23 horas e 20 minutos, com a mochila nas costas e o saco de dormir enrolado debaixo do braço. Achou que lá pelas três da manhã ficaria feliz por ter levado o saco de dormir com o enchimento de pluma de ganso. A noite estava nebulosa e fria. — Boa sorte, cara — disse o motorista quando ele desceu. — Você deveria ganhar alguma coisa só por ser o primeiro a chegar. Só que ele não foi o primeiro. Quando Audi chegou ao cume do caminho largo e íngreme que levava ao grande auditório, viu um amontoado de pelo menos vinte pessoas, já esperando do lado de fora, algumas de pé, a maioria sentada, barras com fitas amarelas em que se lia não o trapace, tinham sido arrumadas de forma a criar um percurso complicado, cujas voltas e mais voltas lembravam um labirinto. Audi estava familiarizado com esse tipo de coisa por causa dos cinemas e do banco, em que tinha uma conta com saldo negativo, e compreendia para que funcionava, amontoar o máximo de gente possível no menor espaço possível. Quando chegou ao fim do que logo seria uma fila de candidatos a emprego, a ladança da conga, Audi ficou impressionado e consternado ao notar que havia uma mulher com um bebê dormindo em um sling. As bochechas da criança estavam vermelhas por causa do frio. Cada expiração saía com um ronco suave. A mulher ouviu a aproximação meio ofegante de Audi e se virou. Era jovem e até bonita, mesmo com as olheiras. Aos pés dela havia uma malinha xadrez. Audi supôs que era o kit de sobrevivência do bebê. — Oi! — cumprimentou ela. — Bem-vindo ao clube dos madrugadores. — Com sorte, não vamos sair de mãos abanando. Ele refletiu. Decidiu mandar tudo às favas e esticou a mão. — Auguste, Odenkirk. Audi, fui liberado recentemente. É o jeito do século XXI de dizer que fui demitido. Ela apertou a mão dele. Tinha um aperto bom, firme, nem um pouco tímido. — Sou Janice Cray e minha bolotinha de felicidade é Pathy. Acho que também fui liberada. Eu era empregada de uma boa família em Sugar Hades. E ele é dono de uma concessionária de carros. Audi fez uma careta. Janice assentiu em concordância. — Eu sei. Ele disse que lamentava ter que me mandar embora. Mas precisavam cortar custos. — Isso tem acontecido bastante — disse Audi, pensando. — Você não conseguiu ninguém para tomar conta do bebê? — Ninguém mesmo. — Eu tive de trazê-la. Audi concluiu que Janice não precisava ler mentes para saber o que ele estava pensando. — Não tenho mais ninguém. — Literalmente ninguém. — A garota da minha rua não podia ficar a noite inteira nem que eu pudesse pagar. E não posso. — Se eu não conseguir um emprego, não sei o que vai ser de nós. — Seus pais não puderam ficar com ela? — Perguntou Audi. — Eles moram em Vermont. — Se eu fosse esperta, eu levaria Patty para lá. — É bonito. — Só que ele já tem problemas demais. — Meu pai diz que a casa está afundando. — Não, de verdade. Eles não moram em um mangue nem nada disso. É alguma coisa financeira. Audi assentiu. Isso estava acontecendo bastante também. Alguns carros começaram a surgir na ladeira íngreme da Malburga Street, onde Audi tinha descido do ônibus. Viraram à esquerda, no estacionamento enorme e vazio, que sem dúvida estaria lotado pela manhã, horas antes de a primeira feira anual de empregos da cidade abrir as portas. Nenhum dos carros parecia novo. Os motoristas estacionaram e três ou quatro candidatos a emprego saíram da maioria dos veículos e seguiram na direção das portas do auditório. Audi não estava mais no fim da fila. A última pessoa antes dele já estava quase na primeira dobra do labirinto. — Se eu conseguir um emprego, vou pagar uma babá — disse Janice. — Mas hoje, Patty, eu vamos ter que nos virar. O bebê deu uma tossida rouca, da qual Audi não gostou, se mexeu no sling e se acalmou de novo. Pelo menos estava bem acasalhada. Havia até umas luvinhas bem pequenininhas nas mãos dela. — Crianças sobrevivem a coisas piores — disse Audi a si mesmo, inquieto. Ele pensou no Dust Ball, as tempestades de areia e na Grande Depressão. Bem, a crise atual já era bem deprimente para ele. Dois anos antes, tudo estava bem. Ele não tinha uma vida luxuosa, mas conseguia pagar as contas e ainda sobrava um pouquinho no final da maioria dos meses. Agora, tudo estava uma merda. Tinham feito alguma coisa com o dinheiro. Ele não entendia o quê. Era só mais um funcionário no departamento de frete da Great Lakes Transportes e só sabia sobre faturas e usar o computador para despachar coisas por navio, trem e avião. — As pessoas me veem com um bebê e acho que sou irresponsável — reclamou Janice. — Eu percebo, vejo nas expressões delas, vi na sua. Mas o que mais eu poderia fazer? Mesmo que a garota lá da minha rua pudesse ficar com pátia a noite toda, eu teria que pagar oitenta e quatro dólares. — Oitenta e quatro? Já separei o valor do aluguel do mês que vem e, fora isso, não tenho mais nada. Ela deu um sorriso e, sob as luzes florescentes do estacionamento, a Audi viu lágrimas se formando em seus cílios. — Estou falando demais. — Não precisa se desculpar se é isso que você está fazendo. A fila já tinha feito a primeira curva e alcançar o ponto em que Audi estava. E a garota estava certa. Ele viu várias pessoas encarando o bebê dormindo no sling. — Ah, é isso mesmo. Sou uma mãe solteira, desempregada, e quero pedir desculpas a todo mundo por tudo. Ela se virou e olhou para a faixa fixada acima das portas de entrada. — Mil empregos garantidos — dizia, e logo abaixo. — Apoiamos o povo da nossa cidade. Prefeito Ralph Kinsler. Às vezes tenho vontade de pedir desculpas por Columbine pelo 11 de setembro e por Barry Bonds ter tomado esteroides. Ela soltou uma risadinha, sem mistério. Às vezes tenho até vontade de pedir desculpas pela explosão do ônibus espacial. E quando isso aconteceu, ainda estava aprendendo a andar. — Não se preocupe — disse Audi. — Vai ficar tudo bem. Era só uma daquelas coisas que se diziam. Eu queria que não estivesse tão úmido. Só isso. Eu a agasalhei toda para o caso de estar muito frio, mas essa umidade... Ela balançou a cabeça. — Mas nós vamos sobreviver. Não vamos, Patti. Ela deu um sorrisinho bem desanimado para Audi. Agora vamos torcer para não chover. Não choveu. Mas a umidade aumentou a tal ponto que eles viam gotículas suspensas nas lâmpadas fluorescentes. Em determinado momento, Audi percebeu que Janice estava dormindo em pé. Ela estava com os quadris projetados para a frente, os ombros caídos, com o cabelo escorrido, como asas negras ao redor do rosto e o queixo quase encostando no peito. Ele olhou para o relógio e viu que faltavam quinze minutos para as três da manhã. Dez minutos depois, Patti Cray acordou e começou a chorar. A mãe... A mãe solteira, pensou Audi. Levou um susto. Fez um ruído que mais parecia o relinchar de um cavalo. Levantou a cabeça e tentou tirar o bebê do sling. Primeiro, ela não saiu. As pernas estavam presas. Audi tentou ajudar, segurando os dois lados do tecido. Quando Patti saiu berrando, ele viu as lágrimas brilhando no casaquinho rosa e no gorro combinando. Ela está com fome, disse Janice. Posso dar o peito, mas ela também está com a fralda molhada. Pela calça, já sei. Meu Deus, não posso trocá-la aqui. Veja como ficou enevoado. Audi se perguntou que divindade e consenso de humor tinha planejado que ele ficasse na fila logo atrás dessa mulher. Também se perguntou que diabo essa mulher teria que enfrentar pelo resto da vida, pela vida toda, não só pelos próximos dezoito anos, mais ou menos, em que seria responsável pela menina. Sair em uma noite assim, sem nada além de uma bolsa cheia de fraldas, estar desesperada a esse ponto? Ele tinha colocado o saco de dormir ao lado da bolsa de Patti, então se agachou, puxou os cordões, desenrolou o objeto e abriu o zíper. Entre aqui. Tente se aquecer e faça com ela que se aqueça também. Aí eu passo para você tudo o que precisar. Jane se olhou para ele enquanto segurava o bebê que se contorcia e chorava. Você é casado, Audi? Divorciado. Tem filhos? Ele balançou a cabeça. Por que está sendo tão gentil com a gente? Porque estamos todos no mesmo barco, disse ele, e deu de ombros. Ela olhou para ele por um momento enquanto decidiu o que fazer e acabou entregando o bebê ao homem. Audi segurou a criança com os braços esticados, fascinado pelo rosto vermelho e furioso, pela gota de catarro escorrendo do narizinho arrebitado, pelas pernas em movimento dentro do macacão de flanela. Jane se entrou no saco de dormir e levantou as mãos. Passe para mim, por favor. Audi entregou o bebê para Jane, que se afundou ainda mais no saco. Ao lado deles, onde a fila tinha feito a primeira curva, dois jovens observavam. — Vão cuidar das próprias vidas, caras? Disse Audi, e eles desviaram o olhar. — Você pode me passar uma fralda? Pediu Jane-se. É melhor trocar antes de amamentar. Ele apoiou um joelho no chão úmido e abriu a bolsa xadrez. Ficou momentaneamente surpreso de encontrar fraldas de pano em vez de descartáveis. Mas logo compreendeu. As de pano podiam ser reutilizadas. Talvez a mulher não fosse um caso totalmente perdido. — Estou vendo um tubo de pomada. Quer que eu pegue também? — De dentro do saco de dormir, com um só tufo do cabelo castanho aparecendo, ela respondeu. — Quero, por favor. Ele passou a fralda e a pomada para ela. O saco de dormir começou a se mexer e a sacudir. No começo, o choro aumentou. De um ponto mais ao fim da fila, no meio da névoa crescente, alguém disse. — Não dá para calar a boca dessa criança? Outra voz acrescentou. — Alguém devia chamar um assistente social? Audi esperou e ficou observando o saco de dormir. O movimento finalmente parou e uma mão segurando uma fralda surgiu. — Você pode colocar isto na bolsa? Tem um saco plástico para sujas. Ela olhou para ele como uma tolpeira de dentro da toca. — Não se preocupe, não tem cocô, só xixi. Audi pegou a fralda, colocou no saco. Havia cóstico impresso no plástico e fechou a bolsa do bebê. O choro no interior do saco de dormir, tantos sacos, pensou ele, continuou por mais ou menos um minuto e parou, de repente, quando o pate começou a mamar no estacionamento do city center. Acima das portas, que só se abririam dali a seis horas, a faixa deu uma única balançada lânguida. Mil empregos garantidos. — Claro, pensou Audi. Também é verdade que se você se encher de vitamina C, não vai pegar AIDS nunca. Vinte minutos se passaram. Mais carros surgiram no alto da colina, vindos de Malburgo Street. Mais pessoas entraram na fila. Audi estimava que talvez já houvesse umas quatrocentas pessoas esperando. Nesse ritmo, haveria duas mil quando as portas se abrissem às nove, e era uma estimativa otimista. Se alguém me oferecer um emprego para fritar hambúrguer no McDonald's, eu vou aceitar? Provavelmente. E de caixa no Walmart? Ah, pode apostar. Com um sorriso largo e um como você está hoje, Audi achava que conseguiria arrebatar um emprego de recepcionista na mesma hora. Sou uma pessoa bem sociável, ele pensou e riu. De dentro do saco, qual é a graça? Nada, respondeu ele. Cuide da criança. Pode deixar. Havia um sorriso na voz dela. Às três e meia, ele se ajoelhou, ergueu a aba do saco de dormir e espiou lá dentro. Jane se estava encolhida e dormindo pesado, com um bebê ainda no seio. Isso fez pensar em as vinhas da ira. Qual era o nome da garota do livro? A que acabou amamentando o homem? Era o nome de flor? Pensou ele, Margarida. Não, Violeta. Não mesmo. Ele pensou em unir as mãos em concha ao redor da boca e perguntar às pessoas. Quem aqui já leu as vinhas da ira? Quando estava se levantando e sorrindo por causa desse pensamento absurdo, o nome surgiu na sua mente. Rose. Esse era o nome da garota em as vinhas da ira. Mas não só Rose. Rose de Sharon. Parecia bíblico, mas ele não podia afirmar, com certeza, pois nunca lera a Bíblia. Ele olhou para o saco de dormir onde esperava passar as horas da madrugada e pensou em Janice Cray, dizendo que tinha vontade de pedir desculpas por Columbine pelo 11 de setembro e por Barry Bonds. Ela deveria incluir o aquecimento global também. Talvez quando o estudo estivesse acabado e eles tivessem empregos garantidos. Ou não? O não era tão provável quanto o sim. Ele pagasse o café da manhã para ela. Não seria um encontro. Nada do tipo. Só ovos mexidos com bacon. Depois disso, jamais voltariam a se ver. Mais pessoas chegaram. Elas alcançaram o fim do labirinto de barras com a arrogante fita de não ultrapasse. A partir desse ponto, a fila começou a crescer pelo estacionamento. O que surpreendeu Aldi e o deixou pouco à vontade era o quanto todos estavam silenciosos, como se soubessem que aquela missão estava fadada ao fracasso e só estivessem esperando o comunicado oficial. A faixa sucudiu de forma lânguida novamente. A névoa continuou a se adensar. Pouco antes das cinco da manhã, Aldi despertou de um cochilo leve, bateu os pés para espantar a dormência e percebeu que uma luz metálica desagradável tinha se espalhado pelo ambiente. Era a coisa mais distante do amanhecer rosado das poesias e dos antigos filmes em Technicolor. Era um anti-amanhecer, úmido e pálido como um cadáver recente. Ele viu o auditório do City Center se revelando lentamente em toda a sua glória arquitetônica brega dos anos 70. Via mais de vinte curvas do labirinto de gente enfileirada esperando pacientemente e o fim da fila desaparecendo na névoa. Agora havia algumas conversas aqui e ali e quando o zelador usando macacão cinza passou pelo saguão do outro lado das portas de vidro, uma pequena comemoração satírica foi ouvida. Vida e descoberta em outros planetas, gritou um dos jovens que haviam olhado para Gênesis. Era Kate Frias, cujo braço esquerdo em pouco tempo seria arrancado. Algumas pessoas gargalharam com a brincadeira e várias começaram a conversar. A noite tinha acabado. A luz que nascia não era muito encorajadora, mas era relativamente melhor do que as longas horas da madrugada que tinham acabado de passar. Aldi se ajoelhou de novo ao lado do saco de dormir e inclinou a cabeça para ouvir melhor. Os roncos baixos e irregulares que ouviu o fizeram sorrir. Talvez toda a sua preocupação com ela tivesse sido besteira. Ele acreditava que havia pessoas que sobreviviam, talvez até prosperassem, contando com a gentileza de estranhos. Talvez a jovem que ressonava baixinho com um bebê dentro de seu saco de dormir fosse uma delas. Aldi se deu conta de que ele e Gênesis poderiam se apresentar em várias mesas de candidatura a emprego, como um casal. Se fizessem isso, a presença do bebê não seria um indicador de irresponsabilidade, mas sim de dedicação conjunta. Aldi não tinha certeza. Grande parte da natureza humana ainda era um mistério para ele, mas achava possível. decidiu compartilhar a ideia com Gênesis quando ela acordasse para ver o que achava. Eles não podiam dizer que eram casados. Ela não estava de aliança e ele tinha tirado a dele de vez três anos antes, mas podiam dizer que eram, como as pessoas chamavam agora, companheiros. Carros continuaram a aparecer no alto da ladeira da Malboro Street, em intervalos regulares. Logo, haveria pedestres também recém-saídos do primeiro ônibus da manhã. A Aldi tinha quase certeza de que começava a circular às seis. Por causa da névoa densa, os carros que chegavam eram apenas faróis com silhuetas vagas atrás dos parabrisas. Alguns motoristas viam a multidão e davam meia-volta. Frustrados, mas a maioria seguia em frente para as poucas vagas que haviam sobrado, até os faróis traseiros desaparecerem. Mas Aldi reparou em um carro que não deu meia-volta, nem seguiu para o canto mais distante do estacionamento. Os faróis, estranhamente fortes, tinham lanternas de neblina amarelas nas laterais. Lanternas de alta definição, pensou Aldi. É um Mercedes-Benz. O que o Mercedes está fazendo em uma feira de empregos? Ele pensou que podia ser o prefeito Kinsler indo lá fazer um discurso para o Clube dos Madrugadores, para parabenizá-los pela iniciativa, pela dedicação. Se fosse isso, Aldi achava que chegar em um Mercedes, ainda que fosse um modelo antigo, era de mau gosto. Um sujeito mais velho à frente de Aldi, Wayne Willand, agora dando seus últimos suspiros na terra, disse É um Mercedes? Parece um Mercedes. Aldi começou a dizer que, claro que era um Mercedes. Aquelas lanternas de alta definição eram inconfundíveis. Quando o motorista logo atrás buzinou, um estrondo longo e impaciente, as lanternas brilharam com mais intensidade do que nunca, criando cones brancos brilhantes através das gotículas suspensas na névoa. E o carro seguiu em frente, como se a buzina impaciente o tivesse impelido. Ei! Disse Wayne Willand, surpreso. Foi sua última palavra. O carro acelerou justamente em direção ao local em que a concentração de pessoas era maior, e atropelou as fitas de não ultrapasse. Alguns candidatos tentaram correr, mas só os que estavam na parte de trás da multidão conseguiram escapar. Quem estava mais perto da porta, os verdadeiros madrugadores, não teve chance. Eles empurraram as barras e as derrubaram. Ficaram enrolados na fita, empurraram uns aos outros. A multidão oscilou para frente e para trás, em uma série de ondas agitadas. Os mais velhos e os menores caíram no chão e foram pisoteados. A Audi foi lançado com força para a esquerda, cambaleou, recuperou o equilíbrio e foi lançado para a frente. Um cotovelo acertou seu rosto logo abaixo do olho direito, e sua visão se encheu de fogos intensos dignos do feriado de 4 de julho. Com outro olho, ele viu o Mercedes não só emergindo da névoa, mas parecendo nascer dela. Era um sedã grande e cinza, talvez um SL500, do tipo com 12 cilindros, e agora todos os 12 estavam berrando. Audi foi empurrado e caiu de joelhos ao lado do saco de dormir. Foi chutado repetidamente enquanto lutava para se levantar. No braço, no ombro, no pescoço. As pessoas continuavam a gritar. Ele ouviu uma mulher berrar. — Cuidado, cuidado, ele não vai parar! Ele viu Jane se pôr a cabeça para fora do saco de dormir, piscando, confusa. Mais uma vez, pensou em uma tolpeira tímida espiando de dentro do buraco, uma tolpeira fêmea sofrendo de um caso sério de cabelo despenteado. Ele engatinhou e se deitou sobre o saco de dormir, como se ao fazer isso pudesse proteger a mulher e o bebê de uma obra-prima da engenharia alemã de duas toneladas. Ele ouviu pessoas gritando com o som quase se perdendo, sob o rugido cada vez mais próximo do motor do grande sedã. — Alguém não acertou na nuca, mas ele mal sentiu. — Houve tempo para ele pensar. — Eu ia pagar o café da manhã para a Rose, disseram. — Houve tempo para ele pensar. — Talvez ele desvie. — Essa pareceu ser a melhor chance deles, provavelmente a única. Ele levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo, mas um pneu enorme consumiu sua visão. Ele sentiu a mão da mulher agarrar seu antebraço. — Houve tempo de torcer para que o bebê ainda estivesse dormindo. E aí o tempo acabou. PASTA 1 DET APÓS — HODGE SAI — Ele vem da cozinha segurando uma lata de cerveja, se senta na poltrona e coloca a lata na mesinha à esquerda, ao lado do revólver. É um .38 Smith Wesson, MP, sendo que o MP representa militar e polícia. Ele toca na arma de forma distraída, como se acariciasse um cachorro velho. Pega o controle remoto e põe no canal 7. Está um pouco atrasado e a plateia do estúdio já está aplaudindo. Ele está se lembrando de uma moda breve e terrível que tomou conta da cidade no final dos anos 80, ou talvez a palavra certa seja infectou, porque foi uma febre transitória. Os três jornais da cidade escreveram editoriais sobre isso naquele verão. Hoje, dois dos jornais não existem mais e o terceiro está mal das pernas. O apresentador anda até o palco em um terno elegante e acena para a plateia. Rodgers vê aquele programa quase todos os dias da semana, desde que se aposentou da polícia, e acha aquele homem inteligente demais para aquele trabalho que equivale a se afundar em um esgoto sem roupa de mergulho. Ele acha que o apresentador é o tipo de cara que comete suicídio e depois todos os amigos e parentes próximos dizem que nunca fizeram ideia de que havia alguma coisa errada. Falam sobre como ele estava alegre na última vez em que o viram. Distraído, Rodgers toca novamente o revólver. É do modelo Victory. É velho, mas dos bons. A arma que usava quando estava na ativa era uma Glock .40. Ele a comprou e é esperado que os policiais da cidade comprem suas armas de serviço. E agora fica no cofre do quarto, protegida no cofre. Ele a descarregou e a guardou lá depois da cerimônia de aposentadoria. E nunca mais olhou para ela. Nunca teve interesse. Mas ele gosta da .38. Tem uma ligação sentimental com ela. Mas também há algo além disso. Um revólver nunca emperra. Agora entra a primeira convidada. Uma mulher jovem, de vestido curto, azul. O rosto deixa um pouco a desejar, mas ela tem um corpo lindo. E em algum lugar debaixo daquele vestido, Rodgers sabe que tem o tipo de tatuagem que hoje em dia é conhecido como Trump Stamp. Talvez umas duas ou três. Os homens na plateia subiam e batem os pés. As mulheres aplaudem mais delicadamente. Algumas reviram os olhos. Esse é o tipo de mulher para a qual você não gostaria de ver seu marido olhando. A mulher já entra no palco irritada. Ela conta para o apresentador que o namorado teve um bebê com outra mulher. E que vai visitá-lo o tempo todo. Ela diz que o ama, mas odeia aquela. As duas palavras seguintes somem debaixo de um apito. Mas Rodgers consegue ler os lábios e ver que ela disse Vadia escrota. A plateia grita. Rodgers toma um gole de cerveja. Ele sabe o que vê em seguida. O programa tem toda a previsibilidade de uma novela. O apresentador a deixa falar um pouco e apresenta a outra mulher. Ela também tem um corpo lindo e vários metros de cabelo louro. Tem uma Trump Stamp no tornozelo. Ela se aproxima da outra mulher e diz Entendo o que você sente, mas eu também amo ele. Ela parece ter mais coisas para dizer, mas não passa disso, porque gostosa a um entra em ação. Alguém fora do palco toca um sino, como se fosse o começo de uma luta. Rodgers imagina que seja, pois todos os convidados do programa têm que ser recompensados de alguma forma. Por que outro motivo aceitariam tudo aquilo? As duas mulheres se estapeiam e se arranham por alguns segundos e dois grandalhões com segurança escrito nas costas das camisetas que estavam observando dos bastidores a separam. Elas gritam uma com a outra por um tempo, uma troca de opiniões enriquecedora, a maior parte obliterada por um bip, enquanto o apresentador assiste a tudo com uma expressão tranquila e, dessa vez, é gostosa a dois que inicia a briga e dá um tapa forte que faz a cabeça de gostosa um guinar para o lado. O sino toca de novo, elas caem no palco, os vestidos sobem, elas trocam arranhões e socos e tapas. A plateia vai à loucura. Os seguranças grandalhões as separam e o apresentador se põe entre elas, falando com uma voz tranquilizadora, mas com um subtom insinuante. As duas mulheres declaram a profundeza do amor que sentem e cospem na cara uma da outra. O apresentador diz que logo eles estarão de volta e uma atriz desconhecida aparece vendendo um comprimido para emagrecer. Hodges toma outro gole de cerveja, sabendo que não vai chegar nem na metade da lata. É engraçado, porque quando ele era da polícia, era quase um alcoólatra. Quando a bebida destruiu seu casamento, ele assumiu que era alcoólatra. Usou toda a sua força de vontade e tomou as rédeas da situação, prometendo a si mesmo que beberia o quanto quisesse quando completasse 40 anos de serviço, o que era um número incrível, considerando que 50% dos policiais se aposentavam depois de 25 e 70% depois de 30. Mas agora que ele completou os 40, o álcool não interessa mais. Hodges se obrigou a ficar bêbado algumas vezes, só para ver se ainda conseguia. E conseguiu. Mas ficar bêbado não foi nem um pouco melhor do que ficar sóbrio. Na verdade, foi até um pouco pior. O programa recomeça. O apresentador diz que tem outro convidado, e Hodges sabe quem vai ser. A plateia também sabe. As pessoas gritam de expectativa. Ele pega o revólver do pai, olha pelo cano e o coloca de volta em cima do guia da TV. O homem responsável por causar um conflito tão grande, entre Gostosa 1 e Gostosa 2 surge pelo lado direito do palco. Dava para saber como seria sua aparência antes mesmo de ele aparecer gingando. E sim, ele é aquele cara. Um frentista de posto de gasolina, ou talvez carregador de caixas de depósito da Target. Ou até o cara que lavou, mal, seu carro em um Mr. Speed. É magro e pálido, o cabelo preto caindo na testa. Está usando uma calça de sarja e uma gravata estapafúrdia, verde e amarela, bem apertada no pescoço, logo abaixo do pomo de Adão, proeminente. Os bicos das botas de camurça são vistos logo abaixo da bainha da calça. Dava para saber que aquelas mulheres tinham tramp-stamps, assim como dava para saber que aquele homem tinha a jeba de um cavalo e disparava esperma com mais força do que uma locomotiva e com mais velocidade do que uma bala. Se uma virgem se sentasse no vaso depois que esse cara se masturbasse, ia acabar grávida. Provavelmente de gêmeos. No rosto dele há o sorriso meio convencido, de um cara tranquilo e de bem com a vida. Emprego dos sonhos, pensão por invalidez permanente. Em pouco tempo o sino vai tocar e as mulheres vão partir para cima uma da outra de novo. Mais tarde, depois de se cansarem da falação dele, vão se entreolhar a sentir de leve e atacá-lo juntas. Dessa vez, o pessoal da segurança vai esperar um pouco mais para apartar a briga, porque essa batalha final é o que a plateia, tanto a do estúdio quanto a de casa, mas quer ver as galinhas partindo para cima do galo. Aquela moda breve e terrível do final dos anos 80, a tal infecção, era chamada briga de mendigos. Algum gênio qualquer de meia tigela teve a ideia e, quando passou a dar lucro, três ou quatro empreendedores entraram na jogada para refinar a brincadeira. O que se fazia era pagar 30 dólares para dois mendigos saírem no braço em um determinado horário local. O lugar do qual Rogers mais se lembrava era a área de serviço atrás de uma casa de striptease sórdida chamada Ban Balan, no East Side. Depois de marcada a luta, era anunciada naqueles dias pelo boca a boca, pois o uso popular da internet ainda estava longe, e os espectadores tinham que pagar 20 pratas para assistir. Havia mais de 200 em uma batida que Rogers e Pete Huntley fizeram. A maioria apostando e provocando uns aos outros como loucos. Havia mulheres também, algumas usando vestidos chiques e cobertas de joias, vendo dois mendigos bêbados se atacarem, chutarem, caírem e se levantarem e gritarem coerências. A multidão ria e gritava e incentivava a briga. Aquele programa é igualzinho, só que há empresas de comprimidos para emagrecer e seguradoras investindo na atração. Então Rogers supõe que os lutadores, é isso que eles são, apesar de o apresentador chamá-los de convidados, entre aspas, devem sair com um pouco mais do que 30 pratas e uma garrafa de vinho barato. E não tem policiais para acabar com a briga, porque tudo é tão dentro da lei quanto os bilhetes da loteria. Quando esse programa terminar, a juíza implacável vai aparecer, exibindo sua típica impaciência arrogante e vai ouvir com uma fúria pouco reprimida os requerentes medíocres que vão procurá-la. Em seguida vem o psicólogo gordo que faz os convidados chorarem. Ele chama isso de quebrar o muro da negação e os convida a irem embora se algum ousar questionar seus métodos. Rogers acha que o psicólogo gordo deve ter aprendido seus métodos assistindo a vídeos de treinamento antigo da KGB. Rogers consome a merda televisiva durante todas as tardes da semana, sentado na poltrona com o revólver do pai, o que o pai usava quando era policial, na mesinha ao lado. Ele sempre o pega algumas vezes e olha dentro do cano, inspeciona a escuridão redonda. Em duas ocasiões o colocou entre os lábios só para ver qual era a sensação de ter um revólver carregado e encostado na língua, apontando para o palato, acostumando-se a ela, Rogers achava. Se eu conseguisse beber direito, poderia adiar isso, ele pensa. Poderia adiar por pelo menos um ano. E se conseguisse adiar por dois, a vontade talvez passasse. Eu poderia acabar me interessando por jardinagem, por observar pássaros, usou até por pintura. Tim Kigley começou a pintar lá na Flórida, em uma comunidade de aposentados lotada de policiais velhos. Pelo que se dizia, Kigley realmente gostava de pintar e até vendeu alguns quadros no Venice Art Festival. Isso até o derrame. Depois do derrame, ele passou oito ou nove meses na cama, com todo o lado direito do corpo paralisado. A pintura acabou para Tim Kigley. Depois ele partiu. Tchau. O sino da luta toca e, como previsto, as duas mulheres partem para cima do sujeito magro com a gravata estapafúrdia, as unhas pintadas brilhando e o cabelão voando. Rodges estica a mão em direção ao revólver de novo, mas mal toca nele, porque ouve o som de alguma coisa sendo enfiada na abertura de correspondência da porta e caindo no chão do corredor. Nada importante chega pelo correio nessa época de e-mail e Facebook, mas ele se levanta mesmo assim, vai olhar as cartas e deixar o ponto 38 do pai para outro dia. Dois. Quando Rodges volta para a poltrona com um montinho de cartas, o apresentador do programa das brigas está se despedindo e prometendo à plateia da TVlândia que amanhã haverá pequenas pessoas no show. Se são pequenas, físico ou mentalmente, ele não especifica. Ao lado da poltrona, duas lixeiras de plástico, uma para garrafas e latas recicláveis e outra para lixo orgânico. Vão direto para o lixo um folheto do Walmart prometendo descontos incríveis. Uma proposta de seguro de vida dirigida a nosso vizinho favorito. Um anúncio de que todos os DVDs vão estar com 50% de desconto durante uma semana na Discount Electronics, um pedido do tamanho de um cartão postal por seu voto importante de um sujeito concorrendo a uma vaga no conselho da cidade. Ao observar a foto do candidato, Rodges o acha parecido com o doutor Oberlin, o dentista que o apavorava quando criança. Tem também o folheto do supermercado Albertsons. Rodges o separa, cobrindo o revólver do pai por hora, porque está cheio de cupons de desconto. A última correspondência parece ser uma carta de verdade, bem grossa, em um envelope de tamanho comercial. Está endereçada ao detetive K. William Rodges. Após, ponto, para Harper Hold, 63, no canto superior esquerdo, onde costuma ficar um nome e o endereço do remetente, há a segunda carinha sorridente do dia. Só que não é a carinha do Walmart dando uma piscadela, mas um emoticon usando óculos escuros e mostrando os dentes. Isso desperta uma memória e não é nada boa. Não, ele pensa não. Ele rasga um envelope tão rápido e com tanta força que quatro folhas caem no chão. Não são batidas a máquina de verdade, mas sim digitadas usando uma fonte de computador que imita esse efeito. Prezado, detetive Rodges. Começa a carta. Sem desviar os olhos do papel, ele estica a outra mão, derruba o folheto do supermercado no chão, passeia com os dedos por cima do revólver sem nem reparar e pega o controle remoto. Aperta o botão de desligar para silenciar a juiz implacável no meio de uma expressão de desprezo e então volta a atenção para a carta. 3. Prezado, detetive Rodges. Espero que você não se importe de usar seu título, embora você já esteja aposentado há seis meses. Acredito que, se juízes incompetentes, políticos corruptos e oficiais militares imbecis podem manter os títulos depois da aposentadoria, o mesmo deveria acontecer com um dos policiais mais condecorados da história da cidade. Portanto, continuará detetive Rodges. Sir, outro título que você merece por ser um verdadeiro cavaleiro do distintivo e das armas. Estou escrevendo por vários motivos, mas tenho que começar parabenizando-o por seus anos de serviço. 27 como detetive, 40 ao todo. Vi parte da sua cerimônia de aposentadoria na TV, Canal Público 2, um recurso ignorado por muitos e acabei descobrindo que houve uma festa no Hamtree Inn, perto do aeroporto, na noite seguinte. Aposto que essa foi a verdadeira cerimônia de aposentadoria. Eu nunca fui a uma festança assim, mas assisto a muitos programas de TV sobre policiais e, apesar de saber que vários apresentam uma imagem muito fictícia sobre o universo policial, inúmeros já mostraram festas de aposentadoria como a sua. Nova York contra o crime, homicídio, The Wire, etc, etc. E gosto de achar que são retratos precisos de como os cavaleiros do distintivo e das armas dizem tchau para um de seus compatriotas. Acho que devem ser porque também li cenas de festas de aposentadoria em pelo menos dois livros de Joseph Wamborg. E são bem parecidas, provavelmente porque ele, como você, é um detetive após. Imagino os balões pendurados no teto, muita bebida, muitas conversas desbocadas e muitas lembranças sobre os velhos tempos e os antigos casos, sem contar a música alta e festiva e talvez uma ou duas strippers sacudindo os traseiros. Os discursos devem ter sido bem mais engraçados e verdadeiros do que os da cerimônia formal. Como estão me saindo? Nada mal, pensa Rhodes, acertou na mosca. De acordo com minha pesquisa, durante seu tempo como detetive, você solucionou literalmente centenas de casos, muitos deles do tipo que a imprensa que Ted Williams chamava de cavaleiros do teclado, rotula como de destaque. Você pegou assassinos e gangues de ladrões e incendiários e estupradores? Em um artigo publicado na mesma data de sua cerimônia de aposentadoria, seu parceiro de longa data, detetive primeiro gal, Peter Huntley, descreveu você como uma combinação de disciplina e intuição brilhante. Belo elogio. Se isso for verdade, e acho que é, já deve ter descoberto que sou um dos poucos que você não conseguiu capturar. Sou, na verdade, o homem que a imprensa decidiu chamar de A. O Coringa, B. O Palhaço, ou C. O Assassino, do Mercedes. Prefiro o último nome. Tenho certeza de que você fez o melhor que pôde, mas, infelizmente, para você, não para mim. Você falhou. Imagino que, se já houve um bendito que você quis pegar, detetive Rogers, foi o homem que dirigiu deliberadamente para cima da multidão, na fila para a feira de empregos no City Center no ano passado, matando oito e ferindo muitos mais. Devo dizer que superei até minhas maiores expectativas. Era em mim em que você estava pensando quando lhe deram aquela placa na cerimônia oficial de aposentadoria? Era em mim em que você estava pensando quando seus colegas, os outros cavaleiros do distintivo das armas, contavam histórias sobre, isso é só um palpite, criminosos que foram pegos literalmente sem as calças ou relembravam pegadinhas feitas na delegacia? Aposto que sim. Preciso dizer que foi muito divertido. Estou sendo sincero. Quando meti o pé no acelerador e dirigi o Mercedes da pobre senhora Olivia Triolana e para cima daquele monte de gente, tive o maior pau duro da minha vida. E se meu coração estava a duzentos batimentos por minuto, pode crer. Aqui havia mais uma carinha sorridente com óculos escuros. Vou lhe contar uma coisa que é uma verdadeira informação privilegiada. E se você quiser rir, pode rir, porque é meio engraçada. Apesar de eu achar que também mostro o quanto fui cuidadoso, eu estava com um preservativo. Usei uma borracha, porque fiquei com medo de ejacular e de conseguirem uma amostra do meu DNA. Bem, isso não aconteceu, mas me masturbei muitas vezes depois enquanto pensava na forma como aquelas pessoas tentaram correr e não conseguiram. Estavam montuadas como sardinhas e nas caras de medo delas. Isso foi tão engraçado e que fui jogado para frente quando o carro foi abrindo caminho entre elas. O impacto foi tão forte que o cinto de segurança travou. Nossa, foi muito excitante. Para falar a verdade, eu não sabia o que podia acontecer. Achei que as chances de eu ser descoberta eram de 50%, mas sou um otimista inveterado e me preparei para o sucesso, não para o fracasso. O preservativo é informação privilegiada, mas aposto que seu departamento de perícia, eu também assisto à CSI, ficou bem decepcionado quando não conseguiu nenhuma amostra de DNA no interior da máscara de palhaço. Devem ter dito droga, aquele bendito astuto devia estar usando uma rede de cabelo por baixo. E eu estava mesmo e também lavei com água sanitária. Ainda revivo os ruídos daquele dia, o som dos ossos sendo esmagados e a forma como o carro sacudiu nos amortecedores quando passou por cima dos corpos. Se quiser poder e controle, é só pegar um Mercedes de doze cilindros. Quando li no jornal que um bebê estava entre as vítimas, fiquei extasiado. Arrancaram uma vida tão jovem. Pense só em tudo que ela perdeu, hein? Patrícia Cray. Descanse em paz. Matei a mãe também. Viraram geleia de morango dentro de um saco de dormir. Que emoção, hein? Também gosto de pensar num homem que perdeu o braço e mais ainda nas duas pessoas que estão paralíticas. O homem só da cintura para baixo. Mas Martin Stover agora é basicamente uma cabeça e um palito. Eles não morreram, mas devem desejar ter morrido. O que você acha disso, detetive Rogers? Agora você deve estar pensando, mas que tipo de pervertido doente é esse? Não posso culpá-lo por achar isso, mas é melhor pensar duas vezes. Acho que muita gente teria satisfação em fazer o que eu fiz. e é por isso que essas pessoas gostam de livros e filmes e até programas de TV atualmente que mostram tortura e desmembramento, etc, etc, etc. A única diferença é que eu fiz aquilo de verdade. Não por ser e nem por estar louco, mas porque não sabia exatamente como seria a experiência, só que seria muito emocionante, algo que criaria lembranças para uma vida toda, como dizem. A maioria das pessoas recebe botas de chumbo quando criança e precisa usá-las pelo resto da vida. Essas botas de chumbo são chamadas de consciência. Não tenho isso, então me permito fazer muito mais coisas do que a galera normal. E se tivessem me pegado? Bem, se isso tivesse acontecido lá, se o Mercedes da senhora Triloni tivesse morrido ou algo do tipo, a chance era pequena, pois parecia muito bem cuidado, acho que a multidão teria me linchado. Eu contemplei essa possibilidade quando fui para cima deles, o que só aumentou minha empolgação, mas acreditava que as pessoas não fariam isso, porque quase todas são ovelhas e ovelhas não comem carne. Acho que eu teria levado uma surra, mas aguento umas porradas. Provavelmente seria preso e julgado e teria alegado insanidade. Talvez eu até seja mesmo insano. A ideia já passou pela minha cabeça, mas é um tipo peculiar de insanidade, só que os ventos sopraram a meu favor e eu fugi. A névoa ajudou. Tem outra coisa que eu percebi dessa vez em um filme, não me lembro do nome. Havia um serial killer que era muito inteligente. No começo, os policiais, um era o Bruce Willis, na época em que ainda tinha cabelo, não conseguiram pegá-lo. Então, Bruce Willis disse, ele vai atacar de novo porque não consegue se controlar e mais cedo ou mais tarde vai cometer um erro. Aí nós vamos pegá-lo. E pegaram mesmo. Isso não é verdade, no meu caso, detetive Hodges, porque não tenho necessidade alguma de fazer aquilo de novo. No meu caso, uma vez bastou. tenho minhas lembranças ainda claras, como água. É óbvio que as pessoas ficaram com medo depois do que aconteceu, porque todo mundo tinha certeza de que eu atacaria de novo. Você se lembra dos eventos públicos que foram cancelados? Isso não foi tão divertido, mas foi très amusant. Como pode ver, nós dois somos após. Falar nisso, lamento não ter podido ir à sua cerimônia de aposentadoria no Remington Inn para fazer um brinde a você, meu bom senhor detetive. Você fez mesmo o melhor que podia. O detetive Huntley também, é claro. Mas se os jornais e os relatórios disponíveis na internet de suas respectivas carreiras estiverem certos, você era a liga profissional e ele foi e sempre será o melhor dos amadores. Tenho certeza de que o caso ainda está nos arquivos ativos e de que ele pega os relatórios antigos de vez em quando para estudá-los, mas não chegará a lugar algum. Acho que nós dois sabemos disso. Posso concluir essa carta com uma nota de preocupação? Em alguns desses programas de TV e também em um dos livros de Wambolf, eu acho, mas pode ter sido no de James Patterson, a festança com os balões e as bebidas e a música é seguida de uma cena final triste. O detetive volta para casa e percebe que sem a arma e o distintivo a vida não tem mais sentido e consigo entender isso quando se pensa no assunto que é mais triste do que um cavaleiro velho e aposentado. Enfim, o policial dá um tiro nele mesmo com um revólver de serviço. Pesquisei na internet e descobri que esse tipo de coisa não é só ficção, acontece de verdade. A taxa de suicídios entre policiais aposentados é extremamente alta. Na maioria dos casos, os policiais que fazem esse tipo de coisa não têm familiares próximos que poderiam identificar os sinais de alerta. Muitos, como você, são divorciados. Muitos têm filhos crescidos que moram longe. Penso em você sozinho na sua casa, na Harper Road, detetive Rogers, e fico preocupado. Que tipo de vida você tem agora que a emoção da caçada acabou? Ainda assistindo a TV sem parar? Provavelmente. Está bebendo mais? Talvez. As horas passam mais devagar porque sua vida agora está tão vazia. Você está sofrendo de insônia? Caramba, espero que não. Mas tenho medo de que seja esse o caso. Você precisa arrumar um hobby para se distrair e pensar em outra coisa em vez de ficar remoendo sobre aquele cara que escapou e que nunca vai capturar. Seria uma pena se você começasse a pensar que sua carreira inteira foi um desperdício de tempo porque o cara que matou todas aquelas pessoas inocentes escapou por entre seus dedos. Eu não iria querer que você começasse a pensar na sua arma. Mas você já está pensando, não está? Eu gostaria de encerrar com um pensamento final daquele que escapou. Esse pensamento é vai-se foder, otário. Brincadeirinha. Com carinho, o assassino do Mercedes. Abaixo disso havia outra carinha sorridente e depois PS sinto muito pela senhora Trelawney mas quando você entregar esta carta ao detetive Huntley diga para ele não se dar ao trabalho de olhar as fotos que com certeza a polícia tirou do enterro dela. Eu fui mas só na minha imaginação minha imaginação é muito fértil. PPS Quer fazer contato comigo? Oferecer seu feedback? Experimente o site Underdab's Blue Umbrella. Até arrumei um nome de usuário para você. Kermitsapo 19 Posso não responder mas... Ei, nunca se sabe. PPPS Espero que esta carta tenha alegrado você. 4 Hodges fica sentado sem se mexer por 2 minutos 4 minutos 6 8 Imóvel Segura a carta enquanto olha para a gravura de Andrew White na parede Ele acaba largando a carta na mesa ao lado da poltrona e pegando o envelope O carimbo é da cidade o que não o surpreende Se o correspondente quer que ele saiba que está por perto faz parte da provocação como o correspondente diria é... parte da diversão Novos produtos químicos e processos de digitalização por computador conseguem captar excelentes impressões digitais no papel mas Hodges sabe que se entregar a carta para a perícia só vão encontrar suas próprias digitais Esse cara é maluco mas sua autoavaliação um bandido astuto é precisa Só que ele escreveu bendito e não bandido e escreveu duas vezes Além disso Espere aí O que quer ele dizer com quando você entregar? Hodges se levanta vai até a janela a carta ainda na mão e olha para Harper Road a garota dos Harrison passa montada na lambreta Ela é nova demais para ter uma independentemente do que diz a lei mas pelo menos está de capacete O caminhão do Mr. Tastain avança tocando música Quando faz calor ele cruza o Eastside entre o horário da saída das escolas e o pôr do sol Um carrinho smart preto aparece O cabelo grisalho da mulher atrás do volante está preso em rolinhos Será mesmo uma mulher? Pode ser um homem de peruca e vestido? Os rolinhos seriam o toque final perfeito? Não seriam? É isso que ele quer que você pense? Mas não Não exatamente Não o quê? É como o autodesignado assassino do Mercedes ele estava certo Foram mesmo jornais e TV que o designaram assim? Quer que ele pense? É o homem do sorvete? Não É o homem vestido de mulher no carrinho smart Ou É o motorista do caminhão de propano líquido Ou O cara que lê os medidores Como se desperta uma paranoia assim? Ajuda quando você solta casualmente que sabe mais do que o endereço do ex-detetive Você sabe que ele é divorciado e ao menos sugere que tem um ou dois filhos morando em outro lugar Ele olha para a grama e repara que precisa ser cortada Se Jerome não aparecer em breve pensa Rodges vou ter que ligar para ele Um filho ou dois Não se engane Ele sabe que o nome da minha ex é Corine e que temos uma filha chamada Alison sabe que ali tem trinta anos e mora em São Francisco Deve saber que tem um metro e sessenta e oito e joga tênis Tudo isso está disponível na rede Atualmente tudo está Seu próximo passo deveria ser entregar a carta para Pete e para sua nova parceira Isabel Janis Eles herdaram o caso do Mercedes junto com algumas outras pendências quando Rodges pendurou as chuteiras Alguns casos são como computadores sem atividade e acabam entrando em espera Essa carta vai despertar o caso Mercedes na mesma hora Ele imagina o progresso da carta da abertura da correspondência até o chão do corredor do chão até a poltrona da poltrona até ali perto da janela de onde ele agora observa o caminhão do correio voltando pelo caminho que veio Andy Fenster encerrando o dia de trabalho dali até a cozinha onde a carta iria para um saco de provas porque os velhos hábitos são os mais fortes depois para Pitt e Isabel de Pitt para a perícia para um exame minucioso e curetagem onde a inutilidade do saco plástico seria provada de forma conclusiva nada de digitais nada de fios de cabelo nenhum tipo de DNA o mesmo papel disponível aos montes em todas as papelarias da cidade e finalmente mas não menos importante impressão a laser comum talvez conseguissem dizer que tipo de computador foi usado para escrever a carta sobre isso Rodgers não tem certeza ele sabe bem pouco sobre computadores e quando tem problemas com o dele procura Jerome que mora convenientemente perto e se conseguissem acabaria sendo um Mac ou um PC palmas da perícia a carta voltaria para Pitt e Isabel que sem dúvida teria um tipo de colóquio policial que se vê em programas criminais da BBC como Luther e Prime Suspect que seu correspondente psicopata deve amar seria um colóquio completo com quadro branco e versões ampliadas da carta talvez até uma caneta com laser na ponta Rodgers vê esses programas britânicos também e acredita que a Scotland Yard deixou passar o velho ditado que diz que cozinheiros demais estragam a sopa o debate policial só produziria um resultado e Rodgers acredita que ao que o psicopata quer com 10 ou 12 detetives presentes a existência da carta vai inevitavelmente vazar para a imprensa o correspondente não deve estar dizendo a verdade quando fala que não tem vontade de repetir o crime mas de uma coisa Rodgers tem certeza absoluta ele sente falta de estar nas notícias há dentes de leão nascendo no gramado está mais do que na hora de chamar Jerome independentemente de precisar cortar o gramado ou não Rodgers sente falta de tê-lo por perto garoto legal tem mais uma coisa mesmo se o psicopata estiver falando a verdade sobre não sentir vontade de cometer outro massacre é improvável mas não impossível ele ainda está muito interessado na morte o subtexto da carta não podia estar mais claro tire a própria vida você está pensando já mesmo nisso então dê o próximo passo que também por acaso é o último será que ele me viu brincar com o ponto 38 do meu pai me viu colocando o cano da rama na boca Rodgers tem que admitir que é possível ele nunca pensou em fechar as cortinas sempre se sentiu estupidamente seguro em casa quando qualquer pessoa poderia observá-lo com um binóculo ou Jerome poderia ter visto Jerome vindo até a porta para perguntar sobre possíveis serviços o que ele gosta de chamar de servicinho pró-vizinho mas se Jerome o tivesse visto brincando com aquele revólver velho teria levado um tremendo susto teria dito alguma coisa será que o Mr. Mercedes realmente se masturba quando pensa em quando atropelou aquela gente em todos os anos que passou na força policial Rodgers viu coisas sobre as quais jamais conversaria com uma pessoa que não as viu lembranças horrendas assim o levam a acreditar que seu correspondente poderia estar falando a verdade sobre a masturbação assim como está dizendo a verdade sobre não ter consciência Rodgers leu que há poços tão fundos na Islândia que você pode jogar uma pedra lá dentro e nunca ouvir o barulho dela batendo na água ele acha que algumas almas humanas são assim coisas como as lutas de mendigos não estão nem perto do fundo ele volta para a poltrona abre a gaveta da mesinha e pega o celular coloca o ponto 38 no lugar e fecha a gaveta liga para a delegacia mas quando a recepcionista pergunta para onde transferir a ligação Rodgers diz ah droga apertei o botão errado no telefone desculpe pelo incômodo não foi incômodo o senhor responde ela com um sorriso na voz nada de ligação ainda não não fará nada por hora ele precisa pensar no assunto precisa muito mesmo pensar no assunto Rodgers fica sentado olhando para a televisão que pela primeira vez em meses está desligada em uma tarde de dia útil 5 naquela noite ele vai de carro até Newmarket Plaza e janta no restaurante tailandês é a própria senhora Buramuk quem o serve não vejo você há muito tempo o policial Rodgers cumprimenta ela com sotaque carregado tenho feito minha própria comida desde que me aposentei deixa que eu cozinho muito melhor quando ele experimenta o tom em um gangue da senhora Buramuk de novo percebe o quanto está enjoado de hambúrgueres mal passados e de espaguete com molho pronto e o sangue cai a fugitong e faz com que ele perceba o quanto está cansado de bolo de coco da Pepperidge Farm se eu nunca mais comer nenhuma fatia de bolo de coco ele pensa talvez viva mais e morra feliz ele toma duas latas de singa e é a melhor cerveja que bebe desde a cerimônia de aposentadoria no Ramtree que aconteceu quase exatamente como Mr. Mercedes descreveu havia até uma stripper sacudindo o traseiro e todo o resto também será que ele estava se esgueirando no fundo do salão? como o gambado o desenho costumava dizer é possível mas que é possível quando volta para casa ele se senta na poltrona e pega a carta ele sabe qual é o passo seguinte e isso se não for mesmo entregar a carta para Pete Huntley mas também sabe que não deve agir depois de ter bebido assim ele coloca a carta na gaveta em cima do ponto 38 ele desistiu da ideia de enfiá-la em um saco de provas e pega outra cerveja a que tem na geladeira é só Ivory Special a marca local mas está tão gostosa quanto a singa quando acaba Rodges liga o computador abre o Firefox e digita Underdabs Blue Umbrella a descrição do site não é muito descritiva uma rede social onde pessoas interessantes trocam pontos de vista interessantes ele pensa em ir adiante mas desliga o computador não isso também não não hoje ele costuma ir para a cama tarde porque isso quer dizer menos horas passadas rolando de um lado para o outro repassando casos e erros antigos mas hoje ele se deita cedo e sabe que vai adormecer quase na mesma hora é uma sensação maravilhosa seu último pensamento antes de apagar é a forma como a carta venenosa do Mr. Mercedes terminou o Mr. Mercedes quer que ele cometa suicídio Rodges se pergunta o que o homem acharia se descobrisse que acabou dando a esse ex-cavaleiro do distintivo e das armas em particular um motivo para viver ao menos por um tempo o sono o leva ele tem seis horas inteiras e relaxantes de sono antes de a bexiga acordar tateia o caminho até o banheiro urina até esvaziar a bexiga e volta para a cama onde dorme por mais três horas quando acorda o sol está entrando pela janela e os pássaros estão cantando ele vai para a cozinha onde prepara um café da manhã caprichado enquanto coloca dois ovos fritos e um prato já cheio de bacon e torradas ele para assustado tem alguém cantando é ele mesmo seis depois que a louça do café da manhã está no lava-louças ele vai para o escritório para analisar a carta é uma coisa que já fez mais de vinte vezes mas nunca sozinho como detetive ele sempre tinha a ajuda de Pete Huntley e antes de Pete de dois outros parceiros a maioria das cartas era de mensagens ameaçadoras de ex-maridos e de uma ou duas mulheres não havia muito desafio nessas algumas eram extorsões outras eram de chantagem que não passa de outra forma de extorsão uma foi de um sequestrador exigindo um resgate miserável e inimaginável e três quatro contando com a de Mr. Mercedes foram de assassinos confessos duas foram claramente inventadas uma pode ou não ter sido do serial killer que ele chamava de Joe e da estrada e essa verdadeira ou falsa real ou inventada Rodges abre a gaveta da escrivaninha tira um bloco de folhas amarelas e arranca a lista de compras da semana anterior em seguida pega uma caneta na caneca ao lado do computador ele reflete primeiro sobre um detalhe da confissão o preservativo se o cara estava mesmo usando um acabou levando embora mas isso faz sentido não faz camisinhas podem guardar digitais assim como a porra Rodges considera outros detalhes o cinto de segurança que travou quando o sujeito acertou a multidão o solavanco do Mercedes quando passou por cima dos corpos coisas que não apareceriam em nenhum jornal mas também que o homem poderia ter inventado ele até disse Rodges passa os olhos pela carta e logo encontra minha imaginação é muito fértil mas há dois detalhes que ele não poderia ter inventado dois detalhes que foram escondidos na imprensa no bloco de folhas amarelas abaixo de é real Rodges escreve rede de cabelo água sanitária o Mr. Mercedes levou a redinha assim como a camisinha provavelmente ainda pendurada no membro supondo que estava lá mesmo mas Gibson da perícia tinha certeza de que havia uma rede de cabelo porque o Mr. Mercedes deixou a máscara de palhaço e não havia nenhum cabelo preso na borracha quanto ao cheiro forte de água sanitária capaz de destruir DNA não houve dúvida ele deve ter usado muita mas não é só isso é tudo a confiança não há nada de duvidoso ali ele hesita mas escreve é o cara hesita de novo rabisca a cara e escreve filho da puta 7 faz um tempo que ele não pensa como um policial e mais ainda que não se dedica a esse tipo de trabalho um tipo especial de perícia que não precisa de câmeras microscópios nem produtos químicos especiais mas quando ele se dedica a tarefa se aquece rápido ele começa com uma série de itens parágrafos de uma frase expressões com letras maiúsculas expressões entre aspas expressões pomposas palavras incomuns muitos pontos de exclamação ele para bate com a caneta no lábio inferior e lê a carta toda de novo desde prezado detetive rodges até espero que esta carta tenha alegrado você em seguida acrescenta mais dois itens a página que está começando a ficar cheia usa metáforas de beisebol talvez seja fã saca de computador menos de 50 anos ele está longe de ter certeza sobre esses dois últimos itens metáforas esportivas se tornaram comuns especialmente entre eruditos políticos e atualmente há octogenários no facebook e no twitter rodges talvez use apenas uns 12% do potencial do mac que tem é o que jerome diz mas isso não torna parte da maioria mas é preciso começar em algum lugar e além do mais a carta usa uma linguagem mais jovem rodges sempre teve talento para esse tipo de trabalho e bem mais do que 12% desse talento é intuição ele listou uma dezena de exemplos de palavras incomuns e agora circula duas compatriotas e ejacular ao lado acrescenta um nome o ambo o mr mercedes é um merda mas um merda inteligente e culto tem vocabulário vasto e não comete erros de ortografia rodges consegue ver jerome robson dizendo corretor ortográfico meu velho tipo dan claro claro atualmente qualquer pessoa com um computador e um corretor ortográfico escreve como um literato mas o mr mercedes escreveu o ambo não o ambo nem mesmo o ambo que são grafias mais próximas do som da palavra só o fato de que se lembrou de colocar o gh mudo sugere um nível ligeiramente alto de estudo a carta do mr mercedes pode não ser considerada de alta literatura mas a escrita dele é bem melhor do que os diálogos de programas como ncas ou bones educado em casa em escola pública ou autodidata isso importa talvez não mas talvez sim rodges acha que ele não é autodidata a escrita é muito o que? expansiva diz ele para a sala vazia não é mais do que isso aberta esse cara escreve de forma aberta ele aprendeu com outros e escreve para os outros é uma dedução arriscada mas é sustentada por certos floreios pelas expressões pomposas tenho que começar parabenizando ele escreve literalmente centenas de casos ele escreve e duas vezes era em mim e em quem você estava pensando rodges tirava a em inglês no ensino médio b na faculdade e se lembra de como esse tipo de coisa é chamada anáfora será que o mr mercedes imagina a carta dele sendo publicada no jornal divulgada na internet sendo citada com certo respeito relutante no noticiário claro que sim disse rodges houve uma época em que você lia seus textos nas aulas e gostava gostava de ser o centro das atenções não é verdade quando eu encontrar você se eu encontrar vou descobrir que era tão bom inglês quanto eu talvez até melhor rodges não consegue se lembrar de já ter usado uma anáfora a menos que tenha sido por acidente se há três ou quatro escolas públicas na cidade e só Deus sabe quantas particulares sem mencionar as escolas preparatórias as escolas técnicas a faculdade comunitária e a universidade católica St. Jude's era muito palheiros onde uma agulha envenenada poderia se esconder e isso se ele estudou na cidade e não em Miami ou em Phoenix além do mais ele é malandro a carta está cheia de digitais falsas as expressões em maiúsculas como botas de chumbo e nota de preocupação as expressões entre aspas o uso extravagante dos pontos de exclamação os enfáticos parágrafos de uma frase só se alguém pedisse ao Mr. Mercedes para oferecer uma amostra de texto ele não incluiria nenhum desses recursos estilísticos Rod sabe disso tanto quanto o homem sabe seu infeliz primeiro nome Kermit como em Kermit Sapo 19 mas o babaca não é tão inteligente quanto pensa é quase certo que a carta contém pelo menos duas digitais reais uma borrada e outra clara como água a digital borrada é o uso persistente do numeral em vez de palavras por extenso 27 não 27 por extenso 40 em vez de 40 por extenso detetive primeiro grau em vez de detetive de primeiro grau há algumas exceções ele escreveu um arrependimento em vez de um numeral arrependimento mas Rod acha que elas só provam a regra geral os números podem ser apenas uma espécie de camuflagem ele sabe disso mas há boas chances de que o Mr. Mercedes não perceba que faz isso se eu conseguisse levá-lo até a S.I.4 e mandar que escrevesse 40 ladrões roubaram 80 alianças de casamento só que K. William Hodges nunca mais vai entrar em uma sala de interrogatório muito menos na S.I.4 que era sua favorita a sala da sorte como ele sempre a viu a menos que seja pego se metendo na merda do caso claro e aí é capaz de ir parar no lado errado da mesa de metal tudo bem então Pete leva o cara para uma S.I. Pete ou Isabel ou os dois eles fazem com que ele escreva 40 ladrões roubaram 80 alianças de casamento e depois depois eles pedem que escreva os policiais pegaram o bandido escondido no beco só que eles teriam que falar a parte do bandido dobrando a língua porque apesar de toda habilidade que tem para escrever o Mr. Mercedes acha que a palavra usada para se referir a quem comete um crime é bendito talvez também pense que a palavra para a pessoa abençoada seja bandido como em o novo papo é visto pelo povo católico como bandido Rodgers não ficaria surpreso até chegar à faculdade ele achava que a movimentação de carros na rua e a negociação de produtos ilícitos eram escritas da mesma forma ele lia a palavra tráfego em livros e jornais mas a mente se recusava a absorver a grafia a mãe dizia cuidado com o tráfico na hora de atravessar a rua Cam e o pai gostava de voltar para casa cedo para fugir do tráfico e foi essa palavra que se fixou em sua mente vou reconhecer você quando encontrá-lo querido Rodgers pensa ele escreve a palavra e a circula várias vezes destacando-a na página você é o babaca que chama bandido de bendito 8 ele resolve caminhar pelo quarteirão para espairecer e cumprimenta pessoas que não cumprimentava havia muito tempo semanas e alguns casos a senhora Melbourne está trabalhando no jardim e quando o vê o convida para comer um pedaço de bolo de café estava preocupada com você diz ela quando eles estão acomodados na cozinha ela tem um olhar inteligente e curioso de um corvo observando a carcaça de um esquilo tem sido difícil me acostumar com a aposentadoria ele toma um gole de café é ruim mas está bem quente algumas pessoas nunca se acostumam comentar ela avaliando com aqueles olhos brilhantes aquela senhora não se sairia mal na S.I.4 Rodgers pensa principalmente as que tinham empregos nos quais sofriam muita pressão eu fiquei meio perdido no começo mas estou melhor agora fico feliz de saber aquele rapaz negro simpático ainda trabalha para você Jerome trabalha Rod sorri quando imagina como Jerome reagiria se soubesse que alguém no bairro pensa nele como aquele rapaz negro simpático provavelmente abriria um sorriso cheio de dentes e exclamaria sou o mesmo Jerome e seu servizinho para o vizinho já de olho em Harvard com Princeton como segunda opção ele anda preguiçoso diz ela seu gramado está bem descuidado aceita mais café Rodgers recusa com um sorriso há um limite para a quantidade de café ruim que se pode tomar 9 em casa de novo com as pernas formigando a cabeça cheia de ar fresco com gosto de pau de galinheiro na boca mas o cérebro vibrando de cafeína ele fez o login no site do Jornal da Cidade e pesquisa vários artigos sobre o massacre no City Center o que quer não é o primeiro publicado com uma manchete assustadora no dia 11 de abril de 2009 nem um artigo bem mais longo na edição de domingo 12 de abril está no jornal de segunda-feira uma foto do volante do carro abandonado pelo assassino com uma legenda indignada ele achou isso engraçado no centro do volante grudada em cima do símbolo da Mercedes há uma carinha amarela sorridente a que usa óculos escuros e está mostrando os dentes aquela foto causou a ira da polícia porque os detetives encarregados do caso Hodges e Huntley pediram que a imprensa não divulgasse o ícone sorridente o editor Hodges se lembra bem pediu muitas desculpas com ar de bajulação foi uma falha de comunicação disse ele não vai acontecer de novo prometo palavra de escoteiro no cu que foi um erro ele se lembra das palavras de Pete furioso eles tinham uma foto que seria uma injeção de adrenalina naquele jornal meia boca e usar aquela porra Hodges aumenta a foto até a carinha sorridente amarela ocupar toda a tela do computador a marca da besta ele pensa no estilo do século 21 dessa vez o número para o qual ele liga não é o da recepção da delegacia mas do celular de Pete seu antigo parceiro atende no segundo toque oi cabra velho como vai a aposentadoria ele parece bem feliz e isso faz Hodges sorrir também o deixa se sentindo um pouco ocupado embora a possibilidade de desistir do caso nem passe pela sua mente estou bem mas sinto falta da sua cara gorda e hipertensa claro que sente é claro que vencemos a guerra do Iraque também juro por Deus Peter que tal a gente almoçar e botar as coisas em dia você escolhe o lugar e eu pago parece ótimo mas já almocei hoje pode ser amanhã minha agenda está lotada Obama vai passar aqui para pedir meus conselhos sobre o orçamento mas acho que posso remarcar umas coisinhas só porque é você vai se foder Kermit mesmo você fazendo isso tão melhor a provocação de uma velha música com o refrão decorado que tal o Demasius você sempre gostou de lá está ótimo meio dia combinado e você com certeza de que tem tempo por uma puta velha como eu Billy nem vou responder essa pergunta quer que eu leve Isabelle ele não quer mas diz apenas se você quiser parte da antiga telepatia ainda deve estar funcionando porque depois de uma breve pausa Pete diz acho que podemos nos restringir ao clube do bolinha dessa vez você que sabe responde Rodis aliviado mal posso esperar eu também é bom ouvir sua voz Billy Rodis desliga e olha mais um pouco para a carinha sorridente mostrando os dentes que ocupa toda a tela do computador 10 ele se senta na poltrona naquela noite e assiste ao noticiário das 11 com o pijama branco ele parece um fantasma acima do peso a careca brilha em meio ao cabelo ralo a notícia principal é sobre a explosão de uma plataforma petrolífera da Deepwater Horizon no Golfo do México que ainda jorra petróleo o âncora diz que uma espécie de atum corre risco de extinção e que a indústria de frutos do mar de Louisiana pode ficar destruída por uma geração inteira na Islândia um vulcão em erupção com um nome que o âncora transforma em algo parecido como Ijafiukun ainda está atrapalhando as viagens aéreas na Califórnia a polícia diz que pode finalmente ter feito uma grande descoberta no caso do serial killer chamado Green Slipper não divulgam nomes mas o suspeito o bendito Rod Spence é descrito como um afrodescendente bem vestido e articulado agora só falta pegar o Joey da estrada Rod Spence entra a previsão do tempo temperaturas quentes e céu ensolarado promete a garota do tempo é hora de tirar as roupas de banho do armário eu que gostaria de ver você de roupa de banho querida diz Rod e usa o controle remoto para desligar a TV ele pega o ponto 38 do pai na gaveta descarrega enquanto anda até ao quarto e o põe no cofre junto com a Glock Rod passou muito tempo durante os últimos dois ou três meses obcecado pelo Victory ponto 38 mas hoje mal pensa nele quando o tranca ele está pensando no Joey da estrada mas não exatamente no momento o Joey é problema de outra pessoa assim como Green Slipper o afrodescendente articulado será que o Mr. Mercedes também é afrodescendente? é tecnicamente possível pois ninguém viu nada além da máscara de palhaço uma camisa de manga comprida e luvas amarelas no volante mas Rodgers acha que não Deus sabe que tem muita gente negra capaz de cometer um assassinato naquela cidade mas há arma a se considerar o bairro onde a mãe da senhora Trilaunay morava é predominantemente rico e branco um negro rondando um Mercedes SL 500 estacionado teria chamado a atenção bem talvez as pessoas podem ser incrivelmente distraídas mas a experiência levou Rodgers a acreditar que as pessoas ricas tem tendência a serem um pouco mais observadoras do que a maioria dos cidadãos principalmente quando o objeto em questão é um de seus brinquedinhos caros longe dele dizer que são paranoicos mas porra nenhuma que não são as pessoas ricas podem ser generosas até mesmo as que tem visões políticas apavorantes mas a maioria acredita na generosidade nos termos delas e lá no fundo e nem era tão fundo assim sempre tem medo de que alguém roube o presente delas e coma seu bolo de aniversário quem sabe alguém bem vestido e articulado sim conclui Rodgers não há prova definitiva mas a carta sugere que ele seja Mr. Mercedes pode usar terno e trabalhar em um escritório ou pode usar calça jeans e camiseta e fazer balanceamento de pneus em uma oficina mas não é desleixado pode ser que não fale muito criaturas assim são cuidadosas em todos os aspectos da vida e isso inclui tagarelar mas quando fala é provável que seja direto e claro se você estivesse perdido e precisasse de instruções ele seria ótimo para explicar o caminho enquanto escova os dentes Rodgers pensa Demasius Pete quer almoçar no Demasius isso é tranquilo para Pete que ainda tem um distintivo em uma arma e pareceu tranquilo para Rodgers quando eles estavam falando ao telefone porque naquele momento Rodgers estava pensando como policial e não como um aposentado quinze quilos acima do peso e seria tranquilo mesmo em plena luz do dia e tudo mas o Demasius fica nos limites de Loutown que não é uma área tranquila um quarteirão a leste do restaurante depois do viaduto sobre a rodovia a cidade vira uma terra sem dono com terrenos baldios e prédios abandonados drogas são vendidas abertamente nas esquinas há um comércio crescente de armas ilegais e o esporte mais popular do bairro é tacar fogo em tudo se é que dá para chamar Loutown de bairro mas o restaurante um excelente lugar para se comer comida italiana é seguro o dono tem contatos e isso faz dele uma espécie de parada livre no banco imobiliário Rodgers enxaga a boca volta para o quarto e ainda pensando no Demasius olha com dúvida para o armário onde o cofre está escondido atrás das calças camisas e casacos que não usa mais ele agora não cabe em quase nenhum levar a Glock o Victory talvez o Victory é menor não sua licença de porte de armas ainda é válida mas ele não vai armado para um almoço com um antigo parceiro isso o deixaria constrangido e ele já está constrangido com seus planos de xeretar ele caminha até a cômoda levanta a pilha de cuecas e olha embaixo o porrete feliz ainda está lá no mesmo lugar desde a festa de aposentadoria o porrete vai servir é só uma pequena garantia e uma parte perigosa da cidade satisfeito ele vai para a cama e apaga a luz coloca as mãos debaixo do travesseiro geladinho e pensa no Joey da estrada Joey teve sorte até agora mas vai acabar sendo pego e não só porque continua atacando nas paradas nas estradas mas porque não consegue parar de matar ele pensa no texto do Mr. Mercedes e isso não é verdade no meu caso porque não tenho necessidade alguma de fazer aquilo de novo estaria ele contando a verdade ou mentindo da mesma forma que fez com as expressões com letras maiúsculas e muitos pontos de exclamação e parágrafos de uma frase Rodges acha que ele está mentindo talvez para si mesmo e não só para K. William Rodges that.apos ponto mas no momento com Rodges ali deitado e o sono se aproximando ele não se importa o que importa é que o sujeito acha que está em segurança está convencido disso de forma bem arrogante não parece perceber a vulnerabilidade que expôs ao escrever uma carta para o homem que foi até a aposentadoria o detetive encarregado do caso do City Center você precisa falar sobre isso não precisa precisa sim querido não minta para seu velho tio Billy e a menos que o site Debs Blue Umbrella seja mais uma pista falsa como todas as aspas você até abriu um caminho para a sua vida você quer conversar precisa conversar e se pudesse me instigar a fazer alguma coisa isso seria cereja do bolo não seria? no escuro Hodges diz estou disposto a ouvir tenho bastante tempo afinal estou aposentado sorrindo ele adormece onze na manhã seguinte Fred Linklater está sentada na beirada da plataforma de carga e descarga fumando um cigarro a jaqueta da Discount Electronics está dobrada com capricho ao lado dela com o boné em cima ela está falando sobre um fanático religioso que a incomodou as pessoas sempre a incomodam e ela conta tudo para Brad no intervalo conta cada detalhe porque Brad é um bom ouvinte aí ele vira para mim e fala todos os homossexuais vão para o inferno e esse folheto aqui explica tudo aí eu pego né tem uma foto na frente de dois gays de ternos coloridos juro por Deus de mãos dadas olhando para uma caverna com fogo dentro e tem o diabo com tridente e tudo eu não estou de sacanagem mesmo assim tento argumentar com ele tenho a impressão de que ele quer dialogar aí eu digo tipo você devia tirar a cara do livro de labítico ou sei lá o que você lê por tempo suficiente para dar uma olhada em os estudos científicos os gays nascem gays alô aí ele diz mas isso não é verdade a homossexualidade é um comportamento adquirido e pode ser desaprendido eu não consigo acreditar né quer dizer você só pode estar de sacanagem mas eu não falo isso o que falo é olha para mim cara dá uma boa olhada não tenha vergonha olhe de cima abaixo o que você vê e antes que ele volte a falar aquelas merdas eu continuo você está vendo um homem é isso que você está vendo só que Deus se distraiu antes de botar um pau em mim e seguiu para a pessoa que estava atrás de mim na fila aí ele fala Brad acompanha mais ou menos até Fred chegar no livro de labítico ela quer dizer levítico mas Brad não se importa a ponto de corrigi-la mas meio que se distrai e só ouve o bastante para fazer um aham ocasional ele não liga para o monólogo é tranquilizador como as músicas do LCD sound system que ele às vezes escuta no iPod antes de dormir Fred Linklater é bem alta para uma garota tem pelo menos um metro e noventa e é bem mais alta do que Brad e o que ela está dizendo é verdade ela parece uma garota tanto quanto Brad Harsfield parece o Vin Diesel ela usa uma calça jeans reta botas de motoqueiro e uma camisa branca e lisa sem nenhum sinal de peitos o cabelo louro escuro está cortado com máquina 2 ela não usa brincos nem maquiagem deve achar que Mac é apenas um computador ele diz que é e aham entendi mas o tempo todo se pergunta o que o policial coroa achou da carta dele e se vai tentar fazer contato com Blue Umbrella Brad sabe que mandar a carta foi um risco mas não um muito grande ele inventou um estilo de prosa completamente diferente do dele as chances de o policial captar qualquer coisa de útil na carta vão de pouquíssimas a inexistentes o Debs Blue Umbrella é um risco um pouco maior mas se o coroa acha que vai rastreá-lo assim vai ter uma grande surpresa os servidores do Debs ficam no leste europeu e lá a privacidade dos computadores é como a limpeza nos Estados Unidos quase sagrada aí ele diz eu juro que é verdade e ele diz tem muitas jovens cristãs na nossa igreja que poderiam mostrar a você como se endireitar e se você deixasse o cabelo crescer ficaria bem bonita você acredita aí eu digo com um pouco de batom na boca você também ficaria bem bonito se usar uma jaqueta de couro e uma coleira pode até arrumar um encontro legal no corral quem sabe ter sua primeira experiência sadomasoquista isso deixou o cara furioso então ele diz se você quer levar isso para o lado pessoal de qualquer modo se o ex-policial quiser seguir a trilha do site vai ter que entregar a carta para os policiais do departamento técnico mas Brad acha que ele não vai fazer isso ao menos não imediatamente ele deve estar entediado cansado de ficar em casa sentado só com a tv como companhia e o revólver claro o que fica ao lado dele com a cerveja e as revistas não dá para esquecer o revólver Brad nunca ouviu enfiar o cano na boca mas já ouviu segurando várias vezes pessoas alegres e felizes não seguram armas no colo daquele jeito aí eu digo não precisa ficar puto se alguém vai contra suas ideias preciosas você sempre fica puto já reparou nisso nos evangélicos Brad ele não reparou mas diz que sim só que esse me ouviu ouviu de verdade e acabamos indo tomar um café na padaria Rossini sei que é difícil acreditar mas tivemos um diálogo real não tenho muita esperança na raça humana mas de vez em quando Brad tem certeza de que a carta vai dar um ânimo ao policial pelo menos no começo ele não receberia tantas condecorações se fosse burro e vai captar a sugestão velada de que cometa suicídio da mesma forma que a senhora Trila Alney velada? não muito a carta é bem direta Brad acredita que o coroa vai ficar todo empolgado ao menos por um tempo mas quando não conseguir chegar a lugar nenhum a queda vai ser ainda pior e então supondo que o policial morda a isca do Blue Umbrella Brad vai poder entrar em ação de verdade o ex-policial está pensando se eu conseguir botar você para falar posso fazê-lo sair da toca mas Brad aposta que o velho policial nunca leu Nietzsche Brad acha que o cara deve ser mais do tipo que gosta de John Grisham se é que lê alguma coisa quando você olha para o abismo Nietzsche escreveu o abismo também olha para você eu sou o abismo meu velho eu o ex-policial é um desafio bem maior do que a pobre Olivia Trilaunay arrasada pela culpa mas o efeito que ele causou nela foi uma descarga tão grande de adrenalina que Brad não consegue sufocar a vontade de fazer isso de novo em alguns sentidos levar a doce Liv ao extremo foi uma emoção ainda maior do que abrir o caminho sangrento naquela multidão de babacas desempregados no City Center porque foi preciso usar o cérebro foi preciso dedicação foi preciso planejamento e uma ajudinha dos policiais não foi nada mal será que eles perceberam que suas acusações equivocadas foram em parte responsáveis pelo suicídio da doce Liv talvez não Huntley uma possibilidade dessa jamais surgiria em sua mente lenta ah mas Rodges ele talvez tenha dúvidas uns ratinhos roendo os fios na parte de trás do seu cérebro de policial inteligente Brad espera que sim se não talvez Brad tenha a oportunidade de contar para ele no Blue Umbrella mas o maior responsável foi ele Brad Harstfield o crédito tem que ser dado para quem o merece o City Center foi como usar o martelo em Olivia Trilaunay ele usa um bisturi você está me ouvindo pergunta Fred ele sorri acho que me distraí por um minutinho nunca minta quando você pode falar a verdade a verdade nem sempre é o caminho mais seguro mas quase sempre é ele se pergunta o que ela diria se contasse Fred sou o assassino do Mercedes ou se dissesse Fred tem 5 quilos de explosivo caseiro em um armário no meu porão ela está olhando para Brad como se fosse capaz de ler seus pensamentos e ele tem um momento de desconforto mas ela diz é esse negócio de trabalhar em dois empregos cara isso vai acabar com você é mas eu quero voltar para a faculdade ninguém vai pagar para mim e tem também a minha mãe a doida de pedra ele sorri minha mãe está mais para a doida de vodka me convida para ir a sua casa diz Fred com voz séria eu posso arrastá-la para a porta de uma reunião do AA não daria certo você sabe o que Dorothy Parker disse não é dá para apresentar cultura para uma prostituta mas não dá para fazê-la pensar Fred pensa por um momento joga a cabeça para trás e dá uma gargalhada rouca de fumante não sei quem é Dorothy Parker mas vou guardar essa frase ela fica séria falando sério porque você não pede a Frostbisher para fazer mais horas aqui aquele seu outro emprego é uma merda vou dizer porque ele não pede mais horas para o Frostbisher diz Frostbisher surgindo na plataforma de carga e descarga Anthony Frostbisher é jovem e usa óculos de nerd nisso ele se parece com a maioria dos funcionários da Discount Electronics Brad também é jovem mas tem uma aparência melhor do que a de Tony's for All Bisher não que isso torne bonito e tudo bem Brad não vê problema em passar despercebido diz então responde Fred e apaga o cigarro em frente a área de carga e descarga que fica atrás da grande loja retangular ocupando a ponta sul do Berkshire Hill Mall ficam os carros dos funcionários a maioria latas velhas e três fuscas pintados de verde intenso estão sempre limpos e o sol do fim da primavera se reflete nos parabrisas nas laterais em azul está escrito problemas com o computador ligue para a cyberpatrulha da Discount Electronics a Circuit City já era e a Best Buy vai mal das pernas diz Frostbisher com voz de professor a Discount Electronics também não vai bem assim como vários outros negócios que estão mal das pernas graças à revolução dos computadores jornais editoras lojas de discos e o serviço postal dos Estados Unidos só para citar alguns lojas de discos pergunta Fred acendendo o outro cigarro o que são lojas de discos engraçadinha diz Frostbisher tem um amigo que diz que sapatões vocês não têm senso de humor mas você tem amigos pergunta Fred uau quem diria mas você obviamente prova que ele está errado vocês não têm mais horas porque agora a empresa está sobrevivendo só da venda de computadores principalmente os baratos feitos na China e nas Filipinas a grande maioria dos nossos consumidores não quer as merdas que a gente vende Fred acha que só Tony Frostbisher diria a grande maioria isso acontece em parte por causa da revolução tecnológica mas também porque juntos Fred e Brad entoam Barack Obama é o pior erro que este país já cometeu Frostbisher olha feio para eles por um momento pelo menos vocês escutam Brad você sai as duas não é isso? é meu outro trampo começa as três Frostbisher franze a lapa de nariz que tem no meio da cara para mostrar o que pensa do outro emprego de Brad por acaso você falou algo sobre voltar a estudar? Brad não responde porque qualquer coisa que diga pode ser a errada Anthony Tony Frostbisher não pode saber que Brad o odeia que tem asco dele Brad odeia todo mundo inclusive a mãe bêbola mas é como diz aquela velha música country ninguém precisa saber você tem 28 anos Brad é velho bastante para não precisar mais contar com uma vaquinha coletiva de merda para fazer o seguro do carro o que é bom mas um pouco velho demais para estudar para uma carreira de engenheiro eletrônico ou programador de computadores não seja escroto diz Fred não seja um escrotones se falar a verdade me torna um escroto então escroto eu serei é responde Fred você vai entrar para a história tones o escroto que fala a verdade as crianças vão aprender sobre você na escola não me importo de ouvir a verdade comenta Brad baixinho que bom e pode não se importar enquanto cataloga e etiqueta os dvds começando agora Brad assente se levanta e limpa a parte de trás da calça a liquidação de 50% da Discount Eletronics começa na semana seguinte a gerência em Nova Jersey determinou que a D.E. tem que sair do mercado de discos digitais até janeiro de 2011 essa categoria de produto que já foi lucrativa foi enfraquecida pela chegada do Netflix e do Redbox em pouco tempo não vai sobrar nada na loja além de computadores feitos na China e nas Filipinas e televisões de tela plana que na recessão atual poucos tem dinheiro para comprar e você diz Frobisher se virando para Fred tem uma chamada ele entrega uma nota cor de rosa para ela uma senhora com a tela do computador congelada ao menos é o que ela diz sim mon capitain eu vivo para servir ela fica de pé bate continência e pega a folha de pedido de conserto da mão dele bote a camisa para dentro coloque o boné para a cliente não sentir nojo desse corte de cabelo esquisito não dirija rápido demais se você tomar outra multa seu emprego na cyberpatrulha já era além disso recolhe a porra das guimbas de cigarro antes de sair ele desaparece dentro do prédio antes que ela possa dar alguma resposta etiquetas de dvd para você uma coroa com uma cpu que deve estar cheia de farelos de biscoito para mim diz Fred descendo da plataforma e colocando o boné ela guarda a nota e sai andando na direção dos fuscas sem nem olhar para as guimbas de cigarro mas pare e olha para Brad com as mãos nos quadris inexistentes essa não é a vida que imaginei quando estava no quinto ano nem eu diz Brad baixinho ele a observa partir em uma missão para salvar uma senhora que deve estar louca por não conseguir baixar sua receita favorita de torta de maçã dessa vez Brad se pergunta o que Fred diria se contasse a ela como foi a infância dele quando matou o irmão e a mãe o acobertou e por que ela não acobertaria afinal foi em parte ideia dela 12 enquanto Brad gruda etiquetas amarelas de 50% de desconto em filmes antigos de Quentin Tarantino e Fred ajuda a senhora Vera Wilkins no West Side é o teclado que está cheio de farelo no fim das contas Bill Hodges sai da Laumbrier a rua com quatro pistas que corta a cidade e a razão do nome Launtown e entra no estacionamento do restaurante italiano Demasius não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes para saber que Pete chegou primeiro Hodges estaciona ao lado de um Chevrolet sedã cinza comum que praticamente grita que é da polícia e sai do velho Toyota um carro que praticamente grita que é de um coroa aposentado ele toca no capô do Chevrolet quente Pete não chegou muito antes dele ele fez uma pausa e aprecia o início da tarde com o sol intenso e sombras profundas observando o viaduto a um quarteirão de distância está coberto de pichações e apesar de não ter ninguém no local agora ao meio dia os jovens habitantes de Launtown ainda estão tomando café da manhã ele sabe que se fosse até lá sentiria o fedor azedo de vinho e uísque baratos os pés esmagariam cacos de vidro nas valas haveria mais vidro só que marrom aquilo não é mais problema dele além do mais a escuridão embaixo do viaduto está vazia e Pete está à sua espera no restaurante Rhodes entra e fica satisfeito quando Elaine na recepção sorri e o cumprimenta pelo nome apesar de haver meses que ele não vai lá talvez até um ano é claro que Pete já está em um dos reservados levantando a mão para ele e talvez isso tenha refrescado a memória dela como os advogados dizem ele levanta a mão em resposta e quando chega à mesa Pete está de pé com os braços abertos para envolvê-lo em um abraço de urso eles batem nas costas um do outro um número padrão de vezes e Pete diz que Rhodes está com uma ótima aparência você conhece as três idades do homem não conhece? pergunta Rhodes Pete balança a cabeça e sorri juventude meia idade e você está ótimo hein? Pete solta uma gargalhada alta e pergunta se Rhodes sabe que a loura disse quando abriu a caixa de cereal Rhodes diz que não sabe Pete arregala os olhos fingindo surpresa e diz ah, que lindas sementinhas de donuts Rhodes responde com a obrigatória gargalhada embora não ache que seja um bom exemplo de piada de loura burra e com as amenidades deixadas de lado eles se sentam um garçom se aproxima não há garçonetes no demásio só homens idosos com aventais impecáveis cobrindo os peitos magros e Pete pede uma caneca de cerveja Bud Light não Ivory Special quando chega Pete ergue a caneca a você Billy e a vida depois do trabalho obrigado eles brindam e bebem Pete pergunta sobre Ali e Rhodes pergunta sobre o filho e a filha de Pete as esposas as duas na categoria de ex são mencionadas como que para provar um para o outro e para si próprios que eles não têm medo de falar delas e depois banidas da conversa eles pedem a comida quando ela chega já falaram dos dois netos de Rhodes e analisaram as chances do Cleveland Indians vencer o campeonato Pete come ravioli Rhodes come espaguete ao alho e óleo o prato de sempre na metade das bombas calóricas Pete pega um pedaço dobrado de papel no bolso da camisa e o coloca com certa cerimônia ao lado do prato o que é isso pergunta Rhodes prova de que minhas capacidades de detetive estão mais apuradas do que nunca não vejo você desde aquele show de horrores no entry in aliás minha ressaca durou três dias e falei com você o que duas três vezes e de repente você me convida para almoçar fico surpreso não farejo um motivo escuso sim então vamos ver se acertei Rhodes dá de ombros você sabe o que dizem a curiosidade matou o gato mas a satisfação o trouxe de volta Pete Huntley está com um sorriso no rosto e quando Rhodes estica a mão para pegar o papel dobrado o policial coloca a mão em cima na na nina não você tem que dizer primeiro não seja tímido Kermit Rhodes suspira e fala quatro coisas contando nos dedos quando termina Pete empurra o pedaço dobrado de papel Rhodes o abre e lê 1 Davis 2 estuprador do parque 3 casas de penhores 4 assassino do Mercedes Rhodes finge estar frustrado você me pegou em flagrante xerife Pete fica sério meu Deus se você não estivesse interessado nos casos que estavam pegando fogo quando pendurou as chuteiras eu ficaria decepcionado eu ando meio preocupado com você não quero ficar me intrometendo nem nada diz Rhodes ele fica um pouco chocado com o quanto essa mentira deslavada sai fácil seu nariz está crescendo Pinóquio não é sério só quero uma atualização fico feliz em ajudar vamos começar com Donald Davis você sabe o roteiro de cor ele cagou todos os negócios em que meteu a mão mais recentemente o Davis Classic Cars o cara está tão afundado em dívidas que deveria mudar o nome para Capitão Nemo tem duas ou três amantes fora do casamento eram três quando pulei fora diz Rhodes voltando a comer o prato de massa ele não está ali por causa de Donald Davis nem do estuprador do Seat Park nem do sujeito que anda roubando casas de penhores e lojas de bebidas nos últimos quatro anos eles são apenas camuflagem mas Rhodes não consegue evitar o interesse a esposa se cansa das dívidas e das amantes está preparando a papelada do divórcio quando desaparece é a história mais antiga do mundo ele registra o desaparecimento e declara a falência no mesmo dia dá algumas entrevistas para a TV e derrama um balde de lágrimas de crocodilo sabemos que ele matou a esposa mas sem o corpo ele dá de ombros você estava nas reuniões com Diana doidona ele está falando sobre a procuradora da cidade ainda não consegui persuadi-la a acusar Davis sem corpo sem acusação a polícia de Modesto sabia que Scott Peterson era culpado mas só o acusou quando encontrou os corpos da mulher e do filho mas você já sabe disso é verdade ele e Pete discutiram muito sobre Scott e Lass Peterson durante a investigação do desaparecimento de Sheila Davis mas adivinha só encontramos sangue no chalé de veraneio deles perto do lago Pete fez uma pausa para causar impacto e solta o resto da história é dela Rod se inclina para frente e a comida fica temporariamente esquecida quando foi isso? mês passado e você não me contou? estou contando agora porque você está perguntando agora a busca está em andamento os policiais do condado de Victor é que estão cuidando disso alguém o viu na área antes do desaparecimento de Sheila? há sim duas crianças Davis alegou que estava procurando cogumelos que foi bancar a porra do Will e o Gibbons sabe? quando encontrarem o corpo se encontrarem o velho Donnie Davis não vai mais precisar esperar os sete anos necessários para declarar a morte da esposa e receber o dinheiro seguro Pete dá um sorriso largo pense no tempo que ele vai economizar e o estuprador do parque é só questão de tempo sabemos que é caucasiano sabemos que tem vinte e poucos anos e sabemos que não se cansa de uma boceta coroa bem cuidada vocês estão espalhando iscas não é? porque ele adora esse tempo quente estamos e vamos pegá-lo seria bom se vocês o pegassem antes de ele estuprar outra mulher de cinquenta e poucos voltando para casa depois do trabalho estamos fazendo o melhor que podemos Pete parece meio irritado e quando o garçom aparece para perguntar se os dois querem mais alguma coisa ele faz sinal para o cara ir embora eu sei diz Rodgers com tranquilidade e o cara da casa de penhores Pete abre um sorriso largo Young Aaron Jefferson esse é o nome dele de verdade apesar de ser conhecido como Iá quando jogava futebol americano pelo City High que nem Iá Taitlow mas a namorada que também é mãe do filho de três anos dele diz que ele chama o Taitlow de Iá Tetas quando perguntei se ele falava isso sério ele disse que não fazia a menor ideia Rodgers conhece bem essa história tão antiga que deve estar na bíblia ou pelo menos em alguma versão dela me deixe adivinhar ele faz uns dez servicinhos quatorze já e sai sacudindo aquela escopeta serrada como se fosse ao mar em Deuay e consegue escapar porque tem uma sorte dos diabos mas aí trai a namorada ela fica puta da vida e entrega ele Pete aponta o indicador para o antigo parceiro simulando uma arma na mosca e na próxima vez que Young e Aaron entrarem em uma casa de penhores ou em algum outro estabelecimento do tipo vamos saber com antecedência e é o fim da linha para ele por que esperar a procuradoria de novo disse Pete se você levar um bife para Diana doidona ela nos manda preparar para ela mas se ele não estiver ao ponto ela devolve mas você já sabe que é ele aposta um conjunto novo de pneus que a tetas estará na prisão no condado até o 4 de julho e na estadual até o natal Davis e o estuprador do parque podem levar um pouco mais de tempo mas vamos pegá-los você vai querer sobremesa? não quero para o garçom ele pergunta vocês ainda tem aquele bolo com rum de chocolate amargo? o garçom parece insultado sim senhor sempre vou querer uma fatia e café Pete? prefiro terminar a cerveja depois de dizer isso ele se serve da cerveja da jarra tem certeza quanto ao bolo Billy? você parece ter ganhado alguns quilos desde a última vez que o vi é verdade Hodges come bem agora que está aposentado mas só nos últimos dois dias é que a comida tem gosto bom para ele estou pensando no vigilantes do peso Pete assente é? é e eu estou pensando no sacerdócio é a merda e o assassino do Mercedes? ainda estamos revirando o bairro de Trelawney na verdade Isabelle está lá agora mesmo mas eu ficaria chocado se ela ou qualquer outra pessoa aparecesse com uma pista nova Easy não está batendo em nenhuma porta que já não tenha sido visitada umas seis vezes o cara roubou o carro de luxo de Trelawney surgiu do meio da névoa fez o que queria voltou para a névoa largou o carro e... nada esse mencier e a tetas não foi nada foi o cara do Mercedes que teve de verdade toda a sorte do mundo se ele tentasse fazer aquilo uma hora depois haveria policiais lá para controlar a multidão eu sei você acha que ele sabia? Rhodes ergue as mãos como se dissesse que é difícil explicar talvez se ele e Mr. Mercedes iniciarem uma conversa no site Blue Umbrella ele pergunte o babaca assassino podia ter perdido o controle do carro quando começou a atropelar as pessoas e ter batido mas isso não aconteceu culpa da engenharia alemã melhor do mundo segundo Isabelle alguém podia ter pulado no capô e bloqueado a visão dele mas ninguém fez isso uma das traves com a fita de não ultrapasse podia ter quicado embaixo do carro e ficado presa ali mas isso também não aconteceu e alguém podia tê-lo visto quando estacionou atrás daquele armazém e saiu sem a máscara mas ninguém viu eram cinco e vinte da manhã observa Rodgers e mesmo ao meio dia aquela área estaria quase deserta por causa da recessão diz Pitty Huntley com mau humor é é provavelmente metade das pessoas que trabalhavam naqueles armazéns estava no City Center esperando a maldita feira de empregos tome um pouco de ironia faz bem para o sangue então vocês não tem nada nadinha de nada o bolo de Rodgers chega o cheiro é bom e o gosto ainda melhor quando o garçom se afasta Pitty se inclina sobre a mesa meu pesadelo é ele fazer de novo que outra névoa venha do lago e ele faça tudo de novo ele diz que não vai pensa Rodgers enquanto leva a boca outra garfada do delicioso bolo ele diz que não tem necessidade alguma diz que uma vez bastou isso ou outra coisa diz Rodgers tive uma briga enorme com a minha filha em março comenta Pitty gigantesca não a vi nenhuma vez em abril ela não veio em nenhum dos fins de semana sério é ela queria ir a uma competição de líderes de torcida Brian de Funk acho que era esse o nome praticamente todas as escolas do estado iam participar você lembra de Candy sempre foi louca por líderes de torcida lembro diz Rodgers mas não lembra tinha uma saia de pregas quando tinha uns quatro ou seis anos que não tirava por nada duas das mães disseram que levariam as meninas e eu disse não para Candy sabe por quê? claro que Rodgers sabe porque a competição era no City Center por isso eu já via mil adolescentes e suas mães esperando lá de fora num entardecer em vez de no amanhecer mas você sabe que a névoa vem do lago nessa hora também eu via aquele filha da puta disparando na direção delas em outro Mercedes roubado ou talvez na porta de um rumor dessa vez e as crianças e as mães paradas ali de pé olhando como servos assustados por isso eu disse não você devia ter ouvido como ela gritou comigo Billy mas continuei dizendo não ela ficou sem falar comigo por um mês e ainda não estaria falando comigo se Maureen não a tivesse convencido falei para a Moke de jeito nenhum nem ouse e ela disse foi por isso que me separei de você Pete porque fiquei cansada de ouvir de jeito nenhum e não ouse e é claro que nada mudou ele toma o resto da cerveja e se inclina para frente de novo espero que tenha muita gente comigo quando pegarmos se eu encontrá-lo sozinho sou capaz de acabar matando o cara só por me fazer brigar com a minha filha então por que torcer para ter muita gente Pete pensa nisso e abre o sorriso você tem razão você ainda pensa na senhora Tlelauney Hudges faz a pergunta casualmente mas ele mesmo anda pensando muito em Olivia Tlelauney desde que a carta anônima chegou às suas mãos talvez até antes em várias ocasiões durante a época nebulosa após a aposentadoria ele sonhou com ela aquele rosto comprido o rosto de um cavalo angustiado o tipo de rosto que diz ninguém me entende o mundo todo está contra mim tanto dinheiro e ela ainda não conseguia agradecer pelas bençãos que tinha na vida a começar pela independência em relação ao contra-cheque fazia anos que a senhora T não precisava cuidar dos gastos mensais nem monitorar a secretária eletrônica para fugir de ligações de cobradores mas ela só conseguia notar os males e desfiava um longo rosário de cortes de cabelo ruins e atendentes rudes a senhora Olivia Trellanoey com os vestidos largos com gola canoa como se tais canoas estivessem sempre prestes a afundar os olhos úmidos que sempre pareciam a beira de lágrimas ninguém gostava dela e isso incluía o detetive de primeiro grau Kermit William Hodges ninguém ficou surpreso quando ela se matou inclusive o mencionado detetive a morte de oito pessoas sem mencionar os ferimentos de tantas outras era muita coisa para se carregar na consciência está pensando nela agora pergunta Pete ainda me pergunto se ela estava falando a verdade afinal sobre a chave Pete ergue as sobrancelhas ela achava que sim você sabe disso tanto quanto eu ela se convenceu tão completamente que poderia ter passado em um detector de mentiras é verdade Olivia Trellanoey não foi nenhuma surpresa para os dois Deus sabe que eles tinham visto outros casos como o dela criminosos reincidentes agiam com culpa mesmo quando não tinham cometido crime ou crimes dos quais foram acusados porque sabiam muito bem que eram culpados de alguma coisa cidadãos de bem não conseguiam acreditar no que tinham feito e quando um deles acabava sendo interrogado Hodges sabe disso muito bem raramente era por envolvimento de arma não costumava ser um carro achei que tinha atropelado um cachorro eles diriam e independentemente do que tivessem visto no retrovisor depois do baque horrível eles acreditavam era só um cachorro mas eu tenho minhas dúvidas disse Hodges torcendo para parecer pensativo em vez de insistente pare com isso Bill você viu mesmo que eu e sempre que precisar refrescar a memória pode ir à delegacia e olhar as fotos é verdade as notas de abertura de Night on Bald Mountain soam vindas do bolso do casaco esportivo de Pete da Man's Warehouse ele pega o celular olha e diz tenho que atender Hodges faz um gesto de fique à vontade alô Pete escuta seus olhos se arregalam e ele se levanta tão rápido que a cadeira quase cai para trás o que? os outros fregueses param de comer e olham ao redor Hodges observa com interesse sim sim já estou indo o que? sim sim está bem não espere por mim pode ir ele fecha o celular e se senta todo o seu corpo parece estar em alerta e naquele momento Hodges sente uma inveja amarga eu devia almoçar com você mais vezes Billy você é meu amuleto da sorte sempre foi é só nos falarmos que algo bom acontece o que? pensando é o Mr. Mercedes o pensamento que vem em seguida ridículo e infeliz ele devia ser meu era Easy ela recebeu uma ligação de um coronel da polícia estadual do condado de Victor um guarda florestal viu uns ossos em uma cascalheira uma hora atrás a cascalheira fica a menos de três quilômetros do chalé de veraneio de Donnie Davis no lago e adivinha só os ossos parecem estar usando os restos de um vestido ele levanta a mão Hodges dá um tapa nela Pete enfia o celular no bolso e pega a carteira Hodges balança a cabeça e nem tenta enganar a si mesmo sobre o que sente alívio um alívio enorme não é por minha conta você vai se encontrar com Isabelle não é? isso então vá tudo bem obrigado pelo almoço mais uma coisa você soube alguma coisa sobre o Joey da estrada? isso é assunto do estado agora diz Pete dos federais e eles podem ficar com tudo o que eu soube é que não tem nenhuma pista só estão esperando que o cara haja de novo e torcendo para terem sorte ele olha o relógio vá logo Pete começa a andar volta para volta à mesa Pete começa a andar para volta à mesa e dá um beijo na testa de Hodges foi bom ver você querido se manda diz Hodges as pessoas vão achar que estamos apaixonados Pete se afasta com um sorriso no rosto e Hodges pensa assim como eles às vezes se intitulavam os cães do paraíso ele se pergunta se seu faro continua afiado 13 o garçom volta para perguntar se ele quer mais alguma coisa Hodges começa a dizer não mas acaba pedindo outro café ele só quer ficar ali sentado mais um pouco saboreando a felicidade dupla o Mr. Mercedes não foi pego mas Donnie Davis sim aquele filho da puta metido a santo que matou a esposa e mandou o advogado criar um fundo de recompensas para informações que levassem ao paradeiro dela porque ah Deus ele a amava tanto e só queria que ela voltasse para casa para eles poderem começar de novo ele também quer pensar em Olivia Trelawney e no seu Mercedes roubado que foi roubado disso ninguém duvida mas apesar de ela ter afirmado categoricamente o contrário ninguém duvida também de que ela facilitou o trabalho do ladrão Hodges se lembra de um caso relatado por Isabelle Janes recém-chegada de San Diego quando ele e Pete contaram para ela sobre a participação involuntária da senhora Trelawney no massacre do City Center na história de Isabelle havia uma arma disse que ela e o parceiro receberam um chamado para uma casa onde um garoto de nove anos tinha atirado na irmã de quatro e a matado eles estavam brincando com uma pistola automática que o pai havia deixado na escrivaninha o pai não foi acusado mas vai carregar aquilo pelo resto da vida disse ela isso vai acabar sendo a mesma coisa esperem para ver isso foi há um mês antes talvez menos de atar o Trelawney e tomar os comprimidos e ninguém no caso do assassino do Mercedes deu muita bola para eles e para Hodges a senhora T era só uma senhora rica com pena de si mesma que se recusou a aceitar a culpa que lhe cabia naquela tragédia o Mercedes SL estava no centro quando foi roubado mas a senhora Trelawney uma viúva que perdeu marido rico para um ataque cardíaco morava em Sugar Hades um subúrbio rico da cidade onde muitos caminhos com portões levava mansões com 14, 20 aposentos Hodges passou a infância em Atlanta e sempre que se passa por Sugar Hades lembra de um bairro chique de lá chamado Buckhead a mãe idosa da senhora T Elizabeth Wharton morava em um apartamento um bem grande com aposentos do tamanho das promessas de um candidato a um cargo político em um condomínio chique na Lake Avenue o imóvel acomodava uma empregada que morava lá e uma enfermeira particular comparecia três vezes por semana a senhora Wharton tinha escoliose avançada e foi o oxo contin dela que a filha roubou no armário de remédios quando decidiu chutar o balde suicídio prova culpa ele se lembra do tenente Morrissey dizendo isso mas Rod sempre teve dúvidas e ultimamente essas dúvidas voltaram com toda a força o que ele sabe agora é que culpa não é o único motivo que leva as pessoas a cometerem suicídio às vezes você se entedia com a programação da tarde da TV 14 dois policiais de moto encontraram Mercedes uma hora depois dos assassinatos estava estacionado atrás de um dos armazéns que ocupavam a beira do lago o enorme pátio estava cheio de contêineres enferrujados espalhados como monólitos na ilha de Páscoa o Mercedes cinza estava enfiado de qualquer jeito entre dois deles quando Rodges e Huntley chegaram havia cinco viaturas estacionadas no local duas com as frentes encostadas no para-choque traseiro do carro como se os policiais esperassem que o sedã cinza se ligasse sozinho a exemplo do Plymouth velho no filme de terror e tentasse fugir a névoa tinha virado uma chuva leve as luzes nos tetos das viaturas iluminavam as gotas em intervalos conflitantes de luz azul Rodges e Huntley se aproximaram do amontoado de patrulheiros Pete Huntley foi falar com os dois que encontraram o carro enquanto Rodges andava pelo local a parte da frente do SL 500 estava só um pouco amassada a famosa engenharia alemã mas o capô e o parabris estavam sujos de sangue uma manga de camisa agora rígida com sangue seco estava presa na grade mais tarde seria identificada como pertencente a Augusto Ondenkirke uma das vítimas tinha mais uma coisa algo algo que brilhava mesmo sob a luz pálida daquela manhã Rodges se apoiou nos joelhos para ver melhor ainda estava nessa posição quando Huntley se juntou a ele que diabos é isso? perguntou Pete acho que é uma aliança de casamento respondeu Rodges e era mesmo o anel de ouro pertencia a Francine Reis de 39 anos moradora de Squire Hill Ridge Road e mais tarde foi devolvida a família ela teve que ser enterrada com a aliança no terceiro dedo da mão direita porque os três primeiros dedos da esquerda foram arrancados o legista achava que foi porque ela levantou a mão em um gesto instintivo para se proteger conforme o Mercedes partiu para cima dela dois desses dedos foram encontrados na cena do crime pouco depois no início da tarde do dia 10 de abril o indicador nunca foi encontrado Rodges achava que uma gaivota uma das grandonas que rondava a beira do lago devia ter pegado e levado embora preferia essa ideia a alternativa sinistra que um sobrevivente ileso do city center o tenha levado para casa de lembrança Rodges se levantou e fez sinal para um dos policiais se aproximar precisamos colocar uma lona sobre o carro antes que a chuva leve todas as já está a caminho respondeu o policial e apontou o parapite com o polegar foi a primeira coisa que ele falou para nós ah como você é especial disse Rodges em uma imitação quase boa de Donna Carvey como Church Lady mas o sorriso do parceiro estava tão pálido quanto o dia Pete olhava para a frente robusta e manchada de sangue do Mercedes e para o anel preso na grade cromada outro policial se aproximou com o caderno na mão já aberto em uma página se enrugando de umidade a identificação dele dizia F.Shammington o carro está registrado no nome de uma senhora chamada Olivia Huntry Launay Lilac Drive número 729 fica em Sugar Heights é onde a maioria dos Mercedes bonzinhos vai dormir quando o longo dia de trabalho acaba disse Rodges descubra se ela está em casa policial se não estiver veja se consegue encontrá-la pode fazer isso? sim senhor claro coisa de rotina uma investigação sobre um carro roubado pode deixar Rod se virou para Pete nos bancos da frente encontrou alguma coisa? não havia airbag ele desarmou o mecanismo indica premeditação também indica que ele sabia como fazer isso o que acha da máscara? Pete espiou através das gotas de chuva na janela do lado do motorista sem tocar no vidro no banco de couro havia uma máscara de borracha do tipo que cobre toda a cabeça tufos de cabelo laranja estilo bozo se projetavam acima das têmporas como chifres o nariz era uma esfera vermelha de borracha sem uma cabeça para deixá-la esticado o sorriso de lábios vermelhos se transformar em uma careta apavorante você já viu aquele filme sobre o palhaço no esgoto? Rodges balançou a cabeça mais tarde semanas antes da aposentadoria ele comprou o DVD do filme e Pete estava certo o rosto da máscara bem parecido com o de Piniwise e o palhaço do filme os dois deram a volta no carro de novo dessa vez reparando no sangue nos pneus e nas laterais uma boa parte seria levada pela chuva antes da chegada da Lone e do pessoal da perícia ainda faltavam quarenta minutos para as sete da manhã policiais chamou Rodges quem aqui tem um celular com câmera? todos tinham Rodges os instruiu a formarem um círculo ao redor do veículo que ele já estava chamando em sua cabeça de morte móvel uma palavra só morte móvel e eles começaram a tirar fotos o policial Shamington estava um pouco distante falando ao celular Pete o chamou você sabe a idade da tal Trilaunay? Shamington consultou o caderno a data de nascimento na habilitação dela é 13 de fevereiro de 1957 e isso faz com que ela tenha 52 respondeu Rodges Pete Huntley e ele já trabalhavam juntos havia mais de 10 anos e aquela altura muitas coisas já não precisavam mais ser ditas em voz alta Olivia Trilaunay tinha a idade e o sexo certos para uma vítima do estuprador do parque mas não se encaixava no papel de assassina em massa eles sabiam que havia casos de pessoas que perdiam o controle do veículo e dirigiam acidentalmente para cima de grupos de pessoas apenas 5 anos antes naquela mesma cidade um homem de 80 e poucos anos no limite da semelidade atropelou com um buique Electra as mesas de calçada de um café matando uma pessoa e ferindo outras 6 mas Olivia Trilaunay também não se encaixava nesse perfil era nova demais além do mais havia a máscara mas mas 15 a conta chega em uma bandejinha de prata Rodges coloca o cartão de crédito em cima e toma o café enquanto espera o garçom voltar ele está bem satisfeito e no meio dia essa condição costuma deixá-lo pronto para um cochilo de duas horas mas não esta tarde ele nunca se sentiu tão desperto o mas foi tão aparente que nenhum dos dois precisou dizer em voz alta nem para os policiais da patrulha motociclista chegavam mais o tempo todo embora a merda da lona só tenha chegado a 7 e 15 nenhum para o outro as portas do SL 500 estavam trancadas e a chave não estava na ignição não havia sinal visível de arrombamento e mais tarde o mecânico da concessionária confirmaria isso o quão difícil seria para uma pessoa rombar a janela perguntou Rodges ao mecânico ou destravar a tranca impossível respondeu o mecânico esses mercedões são construídos se alguém conseguisse fazer isso deixaria marcas ele empurrou o boné na cabeça o que aconteceu é bem simples policiais ela deixou a chave na ignição e ignorou o aviso sonoro quando saiu do carro devia estar distraída o ladrão viu a chave e levou o carro ele tinha que ter a chave de que outra forma poderia trancar o carro quando saiu você disse ela comentou Pete eles não tinham mencionado o nome da mulher ah que é isso o mecânico deu um sorrisinho este é o Mercedes da senhora Trilaunay ela comprou na nossa concessionária e o traz para revisão a cada quatro meses religiosamente fazemos revisão em poucos carros de doze cilindros e eu conheço todos e então falando apenas a verdade nua e crua esta gracinha é um tanque o assassino estacionou o Mercedes entre dois contêineres desligou o motor tirou a máscara jogou água sanitária em tudo e saiu do carro com as luvas e a rede de cabelo provavelmente guardadas no bolso do casaco o foda-se final foi quando o cara saiu andando na névoa ele trancou o carro com a chave inteligente de Olivia Trilaunay esse foi o mas dezesseis ela nos pediu para fazer silêncio porque a mãe estava dormindo lembra-se Rodgers depois nos ofereceu café e biscoitos sentado no Demasius ele toma o último gole de café enquanto espera a devolução do cartão de crédito pensa na sala de estar daquele apartamento chique e na vista incrível do lago junto com o café e os biscoitos ela deu a eles o olhar arregalado de é claro que não aquele que é propriedade exclusiva dos cidadãos de bem que nunca se meteram em confusão com a polícia que não conseguem imaginar uma coisa dessas ela até disse isso em voz alta quando Pete perguntou se era possível que ela tivesse deixado a chave na ignição quando estacionou na Lake Avenue a umas poucas ruas de distância do prédio da mãe é claro que não as palavras saíram em meio a um sorrisinho tenso que dizia acho sua ideia idiota é até um pouco insultante o garçom finalmente volta põe a bandejinha de prata na mesa e Rodges coloca uma nota de dez e uma de cinco na mão dele antes de o funcionário ir embora no Demasius os garçons dividem a gorjeta uma prática que Rodges não aprova se isso o torna careta que seja obrigado senhor e bom pomerídeo o mesmo para você ele guarda a nota fiscal e o cartão Amex mas não se levanta imediatamente há migalhas no prato de sobremesa e ele usa o garfo para pegá-las como fazia com os bolos da mãe quando garotinho para ele as migalhas finais sugadas lentamente por entre os dentes do garfo sempre pareceram a melhor parte 17 aquela primeira entrevista era crucial apenas algumas horas depois do crime café e biscoitos enquanto os corpos dilacerados dos mortos ainda estavam sendo identificados em algum lugar parentes estavam chorando desesperados a senhora trelauna e foi para o saguão do apartamento e pegou a bolsa que estava em cima de uma mesa qualquer ela levou até a sala remexeu lá dentro franziu a testa ainda remexendo começou a ficar um pouco preocupada então sorriu aqui está disse ela e entregou a chave para eles os detetives olharam para a chave inteligente rodes pensando que era muito simples para um objeto que acompanhava um carro tão caro era basicamente um retângulo de plástico com um calombo na ponta a chave tinha o logotipo da Mercedes em um lado no outro havia três botões um mostrava um cadeado com a alça baixada o botão do meio cadeado com a alça aberta o terceiro botão a palavra pânico em teoria se um ladrão atacasse o motorista quando este estivesse destrancando a porta ele podia apertar aquele botão e o carro começaria a apitar para pedir ajuda entendo porque você teve um pouco de dificuldade de encontrar a chave na bolsa começou o pit na melhor voz de quem só estava puxando o assunto a maioria das pessoas usa um chaveiro o da minha esposa é uma margarida enorme de plástico ele deu um sorriso afável como se ainda fosse casado com Maureen e como se aquele pilar da elegância pudesse algum dia na vida tirar uma margarida de plástico da bolsa bom para ela disse a senhora Trilaunay quando posso pegar meu carro de volta isso não depende de nós a senhora afirmou Rogers ela suspirou e ajeitou a gola canoa do vestido foi a primeira das dezenas de vezes que ele a viu fazer isso vou precisar vender é claro eu jamais conseguiria dirigir o carro depois disso é tão perturbador pensar que meu carro agora que estava com a bolsa na mão ela revirou de novo e tirou um pacote de kleenex de cor pastel secou os olhos com um lenço é muito perturbador eu gostaria que a senhora nos contasse tudo o que aconteceu mais uma vez pediu Pete ela revirou os olhos que estavam vermelhos isso é mesmo necessário estou exausta fiquei acordada a noite inteira com a minha mãe ela só conseguiu dormir às quatro da manhã está com muita dor eu gostaria de dormir um pouco antes de a senhora Green chegar minha enfermeira seu carro acabou de ser usado para matar oito pessoas isso se as outras vítimas sobreviverem e você quer tirar um cochilo pensou Rodgers mais tarde ele não teria certeza se foi nessa hora que começou a desgostar da senhora Trilaunay mas Rodgers acha que sim quando algumas pessoas ficavam consternadas ele às vezes tinha vontade de abraçá-las e dizer vai ficar tudo bem enquanto dava tapinhas em suas costas com outras tinha vontade de dar um tapa forte na cara e mandá-las crescerem vamos fazer isso mais rápido que pudermos prometeu Pete ele não disse a ela que aquela seria a primeira de muitas entrevistas até terminar ela se ouviria contando a história enquanto dormia ah muito bem então cheguei no apartamento da minha mãe pouco depois das sete da noite de quinta visitava a mãe pelo menos quatro vezes na semana informou ela mas quinta-feira era quando passava a noite ela sempre parava no Berrei um restaurante vegetariano muito bom no Bush Hill Mall e comprava o jantar das duas para arrequentar depois no forno embora minha mãe coma bem pouco agora claro por causa da dor ela disse a eles que sempre planejava as idas de quinta de modo que chegasse depois das sete porque era quando começava o período de estacionamento noturno e a maioria das vagas da rua ainda estava vazia eu não consigo fazer baliza não consigo e o estacionamento no fim do quarteirão perguntou Rodgers ela olhou para Rodgers como se ele fosse maluco custa dezesseis dólares para deixar o carro lá durante a noite as vagas na rua são de graça Pete ainda estava segurando a chave embora não tivesse dito para a senhora Trelawney que a levaria para a delegacia você parou em Bush Hill e pediu a comida para vocês duas no... ele olhou para o caderno berrei não eu pedi antes quando ainda estava em casa na Lilac Drive eles sempre gostam quando eu ligo sou uma cliente antiga e valorizada ontem à noite pedi cucu sabzi para mamãe que é uma omelete de ervas com espinafre e coentro e geime para mim geime é um cozido delicioso com ervilha batata e cogumelo é leve para o estômago ela ajeita a gola tem um refluxo ácido intenso desde a adolescência mas a gente aprende a viver com isso suponho que seu pedido foi começou Rod e chó lezard de sobremesa acrescentou ela é um pudim de arroz com canela e açafrão a senhora até deu um sorriso estranho e nervoso como a arrumação compulsiva das golas canoa aquele sorriso um trilhaunismo com a qual eles também ficariam muito familiarizados é o açafrão que deixa a sobremesa especial até mamãe come o cholé zard parece gostoso disse Rodgers e seu pedido estava pronto quando você chegou lá estava em uma caixa ah não eram três dentro de uma sacola não só as caixas deve ter sido difícil tirar estudo do carro disse Pete três caixas de comida só a bolsa e a chave disse Rodgers não se esqueça disso Pete além do mais você devia estar querendo trazer tudo isso o mais rápido possível aqui para cima continuou Pete comida fria não é bom entendo onde vocês querem chegar com isso e garanto uma breve pausa garanto a vocês cavalheiros que estão indo pelo caminho errado eu pus a chave na bolsa assim que desliguei o carro é a primeira coisa que sempre faço quanto as caixas elas estavam amarradas em uma pilha ela esticou as mãos a uma distância de uns 45 centímetros uma da outra para demonstrar e isso fez com que fosse fácil carregar a bolsa estava pendurada no meu braço assim ela dobrou o braço pendurou a bolsa e andou pela grande sala segurando uma pilha de caixas invisíveis do arrei estão vendo sim senhora disse Rodgers ele achava que também via outra coisa quanto a me apressar não não havia necessidade porque a comida precisa ser esquentada de qualquer forma ela fez uma pausa menos o chó lezarde claro não é preciso esquentar pudim de arroz ela riu não uma risadinha pensou Rodgers mas um risinho considerando que o marido dela estava morto ele achava que podia ser considerado até um risinho de viúva isso acrescentou mais uma camada antipatia que já sentia por ela uma camada quase fino bastante para ser invisível mas não completamente não não completamente então vamos repassar o que você fez quando chegou aqui na Lake Avenue disse Rodgers você chegou um pouco depois das sete sim sete e cinco talvez um pouco mais e depois você estacionou o que? as três ou quatro prédios de distância? quatro no máximo eu só precisava de duas vagas para poder entrar sem manobrar odeio dar marcha ré eu sempre viro para o lado errado sim senhora minha esposa tem exatamente o mesmo problema você desligou o carro tirou a chave da ignição e a colocou na bolsa pendurou a bolsa no braço e pegou as caixas com a comida dentro a pilha de caixas amarradas com barbante grosso a pilha certo e depois ela olhou para Rodgers como se ele fosse de todos os idiotas em um mundo cheio de idiotas o maior de todos aí foi para o prédio da minha mãe a senhora Harris a empregada abriu o portão para mim às quintas ela vai embora assim que eu chego peguei o elevador e saí no décimo nono andar onde estamos agora com você me fazendo perguntas em vez de me dizer quando posso pegar meu carro meu carro roubado Rodgers fez uma anotação mental de perguntar à empregada se ela tinha visto o Mercedes da senhora T quando saiu em que momento você tirou a chave da bolsa novamente senhora Trilaunay perguntou o Pete novamente? porque eu ele ergueu a chave prova A para trancar o carro antes de entrar no prédio você trancou o carro não trancou? uma incerteza breve surgiu nos olhos dela os dois perceberam mas logo sumiu é claro que tranquei Rodgers olhou fixamente para ela a mulher desviou olhar para a janela enorme mas ele chamou a sua atenção de novo pense com cuidado senhora Trilaunay várias pessoas morreram e isso é importante você se lembra especificamente de equilibrar as caixas de comida para poder tirar a chave da bolsa e apertar o botão de trancar e de ver os faróis piscarem eles fazem isso quando o carro tranca mas você já sabe disso não é? é claro que eu sei ela mordeu o lábio percebeu o que estavam fazendo e parou você se lembra disso especificamente? por um momento o rosto dela ficou inexpressivo em seguida aquele sorriso superior surgiu em toda sua glória e irritante espere agora eu me lembro eu coloquei a chave na bolsa depois de pegar as caixas e sair e isso depois de apertar o botão para trancar o carro você tem certeza? perguntou Pete tenho Olivia tinha e continuaria tendo os dois sabiam disso assim como um cidadão de bem que fugisse após atropelar alguém diria quando fosse finalmente encontrado que é claro que foi um cachorro que ele atropelou Pete fechou o caderno e ficou de pé Rodgers fez o mesmo a senhora Trilau nem parecia mais do que satisfeita em acompanhá-los até a porta mais uma pergunta disse Rodgers quando eles chegaram lá ela ergueu as sobrancelhas cuidadosamente feitas sim onde está a chave reserva temos que levá-la também ela não ficou inexpressiva nem desviou o olhar nem hesitou eu não tenho chave reserva e nem preciso tenho muito cuidado com as minhas coisas policial sou dona da minha dama cinzenta é assim que a chamo há cinco anos e a única chave que uso é a que está no bolso do seu colega dezoito tudo foi retirado da mesa onde Pete e ele almoçaram exceto o copo de água pela metade mas Rodgers continua sentado ali olhando pela janela para o estacionamento e para o viaduto que marca a fronteira não oficial de Longtown onde os residentes de Sugar Heights como Olivia Trilauner nunca se arriscariam porque fariam isso para comprar drogas Rodgers tem certeza de que há viciados em Reitz muitos até mas quando se mora lá os traficantes entrega em casa a senhora T estava mentindo tinha que estar era isso aceitar o fato de que um único momento de esquecimento levou a consequências pavorosas mas vamos supor só por um momento que ela estivesse falando a verdade certo vamos fazer isso mas se estávamos errados quanto a ela ter deixado Mercedes destrancado com a chave na ignição o que eles deixaram passar e o que realmente aconteceu ele fica olhando pela janela e lembrando sem perceber que alguns dos garçons começaram a fitá-lo com inquietação o aposentado acima do peso sentado curvado na cadeira como um robô sem bateria 19 o morte móvel foi levado para o pátio da polícia em um reboque ainda trancado Hodges e Huntley foram avisados quando voltaram para o carro o mecânico-chefe da Ross Mercedes havia acabado de chegar e tinha certeza de que conseguiria destrancar aquela porcaria em algum momento ele nem precisa se dar ao trabalho disse Hodges estamos com a chave houve uma pausa do outro lado e o tenente Morrissey perguntou estão? você não está dizendo que ela não, não nada disso o mecânico está por perto temente está no pátio olhando os danos no carro à beira das lágrimas pelo que eu soube talvez ele queira guardar uma ou duas para os mortos disse Pete ele estava dirigindo os limpadores de parabrisas e um de um lado para o outro a chuva estava mais forte só um comentário fale para ele entrar em contato com a concessionária e verificar uma coisa para mim disse Hodges depois peça para ligar para o meu celular o tráfego estava lento no centro em parte por causa da chuva em parte porque a Malborog Street tinha sido fechada na altura do City Center ele só tinha avançado por quatro quarteirões quando o celular de Hodges tocou era Howard McGrory o mecânico você mandou alguém da concessionária verificar o que me deixou curioso? não precisei respondeu McGrory trabalho na Ross desde 1987 devo ter visto mil Mercedes saírem pelo portão nesse tempo e posso dizer que todos saem com duas chaves obrigado disse Hodges logo estaremos aí temos mais algumas perguntas para você estarei aqui isso é terrível terrível Hodges encerrou a ligação e contou para Pete o que McGrory tinha dito você está surpreso? perguntou Pete à frente havia uma placa laranja de desvio que faria com que eles contornassem o City Center a não ser que se acendessem as luzes da viatura e nenhum dos dois queria fazer isso eles precisavam conversar não disse Hodges é o procedimento padrão como dizem os britânicos um titular e um reserva sempre entregam duas chaves quando se compra um carro novo e mandam colocar em um lugar seguro para você poder encontrar se perder a que usa sempre tem gente que quando precisa da chave reserva um ano ou dois depois descobre que esqueceu onde guardou mulheres que carregam bolsas grandes como aquela mala que a Trilaunay mostrou costumam jogar as duas chaves lá dentro e se esquecem da extra se ela estiver contando a verdade sobre não usar um chaveiro devia estar usando as duas chaves sem saber é disse Hodges ela chega na Lake Avenue está preocupada com a ideia de passar mais uma noite cuidando da mãe com dor está carregando as caixas e a bolsa e deixou a chave na ignição ela não quer admitir nem para nós nem para si mesmo mas foi o que fez apesar de que ao alerta do painel começa Hodges em dúvida pode ser que um caminhão grande e barulhento estivesse passando na hora e ela não ouviu o alerta ou um carro de polícia com a sirene tocando ou ela podia estar pensando em outra coisa e ignorou o barulho fazia sentido e fez mais ainda quando Magrory falou que o morte móvel não foi arrombado nem precisou de ligação direta para ser ligado o que incomodava Hodges a única coisa que o incomodava na verdade era o quanto ele queria que fizesse sentido nenhum dos dois gostou da senhora Trilaunay ela e as golas canoa as sombrancelhas perfeitas e o risinho agudo a senhora Trilaunay que não quis saber dos mortos e feridos nem um único detalhe ela não cometeu o crime de jeito nenhum mas seria bom poder jogar um pouco da culpa nela dar a ela alguma coisa em que pensar antes de jantares vegetarianos do barrei não complique o que é simples repetiu o parceiro o engarrafamento se desfez e ele enfiou o pé no acelerador ela recebeu duas chaves alega que só tinha uma e agora é verdade o filho da mãe que matou aquelas pessoas deve ter jogado em um bueiro a chave que ela deixou na ignição quando saiu a que ela nos mostrou é a reserva essa tinha que ser a resposta estava na cara 20 alguém o está sacudindo delicadamente da forma que se sacode alguém que dorme pesado e Rodgers percebe que estava quase dormindo ou perdida em pensamentos é Elaine a recepcionista de Demasius que olha para ele com preocupação detetive Rodgers está tudo bem estou mas é só o senhor Rodgers agora Elaine estou aposentado ele vê preocupação nos olhos dela e também outra coisa uma coisa pior é o único cliente que sobrou no restaurante ele observa os garçons reunidos perto da porta da cozinha e de repente se vê como eles e Elaine devem estar vendo um velho sentado ali por tempo demais após o companheiro de refeição e todo mundo ter ido embora um sujeito velho e acima do peso que sugou as últimas migalhas de bolo do garfo como uma criança suga um pirulito e ficou encarando a janela eles estão se perguntando se estou seguindo para o reino da demência no expresso Alzheimer ele pensa Rod sorri para Elaine seu sorriso especial largo e encantador Pete e eu estávamos conversando sobre casos antigos eu estava pensando em um repassando tudo que aconteceu me desculpe vou embora agora mas quando se levanta ele cambaleia esbarra na mesa e derruba o copo de água Elaine segura o ombro dele para firmá-lo e parece mais preocupada do que antes detetive senhor Rodgers você está bem para dirigir claro diz ele muito rápido ele sente pontadas em formigamento dos tornozelos até a virilha só tomei dois copos de cerveja Pete bebeu o resto minhas pernas estão dormentes só isso ah está melhor agora estou diz ele as pernas estão mesmo melhores graças a Deus ele se lembra de ter lido algum lugar que homens mais velhos principalmente os acima do peso não deviam ficar sentados por muito tempo um coágulo pode se formar atrás dos joelhos você se levanta o coágulo liberado segue o caminho letal até o coração e aí já era ela ela o acompanha até a porta Rodgers se vê pensando na enfermeira particular que cuida da mãe da senhora T qual era o nome dela? Harris? não Harris era empregada a enfermeira era Greenie será que quando a senhora Wharton queria ir para a sala ou ao banheiro a senhora Greenie a escoltava da forma como Elaine o está escoltando agora? é claro que sim Elaine estou bem de verdade com a mente sóbria o corpo equilibrado ele estica os braços para demonstrar tudo bem diz ela venha nos visitar de novo e da próxima vez não demore tanto tempo prometo ele olha para o relógio e sai para o dia ensolarado já passou das duas da tarde Rodgers está perdendo os programas da tarde não se importa nem um pouco a juíza e o psicólogo nazista podem ir se fuder ou fuder um ao outro 21 ele caminha lentamente pelo estacionamento onde os únicos carros que sobraram além do dele devem pertencer aos funcionários do restaurante tira a chave do bolso e a balança na mão ao contrário da senhora T a chave de seu Toyota fica presa em um chaveiro e sim é um pequeno retângulo de plástico com uma foto da filha Ali aos 17 anos sorrindo e usando uniforme de La Cosse da City Raid sobre a questão da chave do Mercedes a senhora Trilaunen nunca voltou atrás em todas as entrevistas ela continuou a insistir que sempre possuiu só uma mesmo depois que Pete Huntley mostrou a ela o recibo com chaves primárias duas na lista de itens que acompanhava o carro quando ela o pegou em 2004 ela continuou a insistir ela disse que o recibo estava errado Rod se lembra da certeza de ferro na voz dela Pete diria que ela acabou admitindo no final não havia necessidade de um bilhete suicídio é confissão pela própria natureza a muralha de negação dela desmoronou como quando o cidadão que atropelava e fugia acabava desabafando sim tudo bem era uma criança não um cachorro era um garoto eu estava olhando para o celular para ver de quem era a chamada que eu perdi e aí eu o matei Rod se lembra que as entrevistas subsequentes com a senhora T provocaram um estranho efeito amplificador quanto mais ela negava mais eles desgostavam dela não só Rod se em Huntley mas todo o corpo policial e quanto mais eles desgostavam com mais veemência ela negava porque ela sabia o que eles sentiam ah sim ela era egocêntrica mas não era burra Rod se para uma das mãos na maçaneta quente sob o sol e a outra protegendo os olhos está olhando para sombras embaixo do viaduto é quase o meio da tarde e os habitantes de Longtown começaram a se erguer das criptas quatro deles estão nas sombras três grandes e um pequeno os grandes parecem estar empurrando o pequeno o pequeno está com uma mochila e um dos grandes a arranca das costas dele isso provoca uma explosão de gargalhadas nos garotos maiores Rod segue pela calçada esburacada até o viaduto não pensa no assunto e não se apressa enfia as mãos nos bolsos do casaco carros e caminhões passam pela rodovia e projetam na rua abaixo uma série de sombras em movimento ele ouve um dos valentões perguntando ao garotinho quanto ele tem de dinheiro não tenho nada diz o garotinho me deixe em paz vira os bolsos para a gente ver ordena o valentão o garoto tenta correr o valentão segura o menino por trás o valentão segura os bolsos do garoto e aperta ai ai estou sentindo dinheiro aqui diz ele e o rosto do garotinho se enruga em um esforço para não chorar se meu irmão descobrir quem vocês são vai acabar com a raça de vocês ameaça ele que medo diz o valentão estou quase mijando nas ele virode saindo das sombras para se juntar a eles com a barriga abrindo caminho as mãos estão enfiadas nos bolsos do moletom xadrez velho o que tem de remendo de couro nos cotovelos o que ele não consegue jogar fora apesar de saber que está em péssimas condições o que tu quer pergunta o valentão três ele ainda está segurando o garoto por trás rodes pensa em usar um sotaque arrastado estilo john n mas decide não fazer isso o único n que esses merdinhas devem conhecer é o liu quero que vocês deixem esse menino em paz saiam daqui agora o valentão larga os bolsos do garoto está de moletom com capuz e com um obrigatório boné dos yanques ele coloca as mãos nos quadris magros e inclina a cabeça para o lado uma expressão de escárnio no rosto foda-se gordão rodes não perde tempo afinal eles são três ele tira o porrete feliz do bolso direito e aprecia o peso reconfortante do objeto o porrete é uma meia xadrez a parte do pé está cheia de bilhas está amarrada no tornozelo para que as bolinhas de aço não caiam ele bate com a meia na lateral do pescoço do valentão um em um arco fechado tomando cuidado para não acertar o pomo de adão se você acertar um cara ali é capaz de matá-lo e aí você se afoga em burocracias há um som metálico o valentão um cambaleia para o lado e a expressão de diversão se transforma em surpresa e dor ele tropeça no meio fio e cai de cara no chão rola até ficar deitado de costas sem conseguir respirar segurando o pescoço olhando para a parte de baixo do viaduto o valentão três anda na direção dele porra ele começou a falar rodes levanta a perna não tem mais a sensação de formigamento graças a Deus e dá um chute brusco na virilha dele ele ouve a parte de trás da calça rasgar e pensa ah seu merda gordo o valentão três solta um grito de dor ali embaixo com os carros e caminhões passando acima o som fica estranhamente seco ele se inclina para a frente a mão esquerda de rodes ainda está no bolso do casaco ele estica o dedo indicador para formar uma ponta no bolso e aponta para o valentão dois ei babaca não precisamos esperar o irmão do seu amiguinho aqui eu mesmo posso acabar com a raça de vocês três contra um me deixa puto da vida não cara não o valentão dois é alto corpulento deve ter uns 15 anos mas o medo faz com que regride e aja como um garoto de 12 por favor cara a gente só estava brincando então corre moleque diz rodes agora o valentão dois sai correndo enquanto isso o valentão um ficou de joelhos você vai se arrepender rodes dá um passo na direção dele e levanta o porrete o valentão um vê dá um gritinho estéreo que cobre o pescoço é melhor você correr também sugere rodes senão o gordão aqui vai transformar a sua cara em mingau quando sua mãe chegar ao pronto-socorro não vai nem reconhecer você naquele momento com toda a adrenalina e a pressão arterial provavelmente acima de 200 batimentos por minuto ele está falando com toda a sinceridade o valentão um se levanta rodes finge que vai correr para cima dele e o garoto pula para trás de uma maneira que deixa o homem satisfeito leve seu amigo junto e coloque gelo nas bolas dele diz rodes vão inchar o valentão um passa os braços nos ombros do valentão três e eles se arrastam até ao lado de laontown do viaduto quando o valentão um se considera seguro se vira e diz a gente ainda vai se ver gordão reze para isso não acontecer seu merda responde rodes ele pega a mochila e entrega para o garoto que está olhando para ele com desconfiança deve ter nos dez anos rodes enfia o porrete no bolso por que você não está na escola rapazinho minha mãe está doente vou comprar remédio para ela é uma mentira tão audaciosa que rodes sorri não não vai você está matando aula o garoto não diz nada o cara é policial nenhuma outra pessoa interferiria como ele fez nenhuma outra pessoa carregaria uma meia pesada no bolso é mais seguro ficar quieto vá matar aula em algum lugar mais seguro aconselha rodes tem um parquinho na rede avenue experimente ir para lá estão vendendo crack naquele parquinho diz o garoto eu sei diz rodes quase com gentileza mas você não precisa comprar ele poderia acrescentar também não precisa ser aviãozinho mas isso seria ingenuidade em downtown a maioria das crianças faz isso é possível prender uma criança de dez anos por posse de drogas mas ninguém consegue ir em frente com uma acusação dessas ele começa a voltar para o estacionamento pelo lado seguro do viaduto mas quando olha para trás o garoto ainda está lá o observando com a mochila pendurada na mão rapazinho chama rodes o garoto olha para ele e não diz nada rodes aponta para ele eu fiz uma coisa boa por você hoje antes que o sol se ponha quero que você faça uma coisa boa por alguém agora a expressão do menino é de total incompreensão como se rodes tivesse começado a falar em uma língua estrangeira mas não tem problema às vezes a mensagem é absorvida principalmente com os mais novos as pessoas ficariam surpresas pensa rodes ficariam mesmo Brad Hartsfield veste seu outro uniforme o branco e verifica o caminhão repassando rapidamente a folha do inventário do jeito que o senhor lobby gosta tudo está em ordem ele dá uma passada na fábrica para cumprimentar Shirley Orton Shirley é uma porca gorda que gosta demais do produto da empresa mas ele quer manter um bom relacionamento com ela Brad quer manter um bom relacionamento com todo mundo é bem mais seguro assim ela está interessada nele e isso ajuda Shirley meu bem diz ele com entusiasmo e ela cora até a testa cheia de espinhas que porquinha oink 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 pensa Brad você é tão gorda que sua boceta deve virar do avesso quando se senta oi Brad Westside de novo a semana toda você está bem estou corando mais do que nunca que bom eu só queria dar um oi ele vai embora e obedece a todos os limites de velocidade embora dirigindo devagar assim demore quarenta malditos minutos para chegar mas tem que ser desse jeito se ele for pego ultrapassando o limite de velocidade em um caminhão da empresa depois do horário de saída das escolas é despedido não tem argumento mas quando chega a Westside e essa é a parte boa ele está no bairro de Hodges e com todos os motivos para estar lá se esconder a vista de todos é o que diz o antigo ditado e no que diz respeito a Brad é um ditado inteligente ele vira na Spruce Street e segue lentamente pela Harper Road passando bem na porta da casa do Det Apos ah, olha só ele pensa aquele negro está no gramado da frente sem camisa para que todas as mães donas de casa deem uma boa olhada no tanquinho úmido de suor sem dúvida e empurrando um cortador de grama já estava mais do que na hora de você cuidar disso pensa Brad o gramado estava muito mal cuidado não que o velho Det Apos notasse o velho Det Apos estava ocupado demais assistindo a TV comendo biscoitos e brincando com aquela arma que deixa na mesa ao lado da poltrona o garoto negro ouve-se aproximando mesmo com o barulho do cortador de grama e se vira para olhar sei seu nome negrinho Brad pensa é Jeremy Robson sei quase tudo sobre o velho Det Apos não sei se está interessado em você mas eu não ficaria surpreso pode ser por isso que ele mantém você por perto de trás do volante do caminhão Mr. Tasty coberto de imagens de crianças felizes e tocando o som de sinos alegres Brad acena o garoto acena em resposta e sorri é claro que sorri todo mundo gosta do vendedor de sorvete pasta 2 under Debbie's blue umbrella 1 Brad Harstfield navegava pelo emaranhado de ruas do Westside até as 19 horas e 30 minutos quando o crepúsculo começa a encobrir o azul do céu de fim de primavera sua primeira leva de fregueses entre as 13 e as 6 da tarde consiste em crianças saídas da escola usando mochilas e sacudindo notas de dólar amassadas a maioria nem olha para ele estão ocupadas demais falando com os amigos ou em celulares que não vêm como acessório mas como necessidade tão vital quanto comida e ar algumas agradecem mas a maioria nem se dá ao trabalho Brad não se importa ele não quer que olhem para ele nem quer ser lembrado para essa molecada ele não passa do fornecedor de açúcar de uniforme branco e prefere que seja assim da 6 a 7 é uma hora morta enquanto os animaizinhos vão para casa jantar talvez alguns os que agradecem até conversem com os pais a maioria deve continuar apertando os botões dos celulares enquanto mamãe e papai conversam sobre o trabalho ou assistem ao noticiário da noite para poderem saber tudo sobre o mundo lá fora onde gente importante está fazendo as porras acontecerem de verdade na última meia hora as vendas aumentam de novo dessa vez pais e filhos se aproximam do caminhão Mr. Tastey e sua musiquinha e compram sorvete para comer com as bundas quase todas gordas apoiadas em cadeiras no quintal ele quase sente pena são pessoas de pouca visão tão burras quanto formigas ao redor do formigueiro um serial killer está servindo sorvete para elas e elas nem tem ideia de tempos em tempos Brad se pergunta quanto seria difícil envenenar um caminhão todo de guloseimas baunilha chocolate berry good o sabor do dia Tastey Frosty brownie delight até o freeze sticks e o whistly pops ele chegou até a pesquisar na internet fez o que Anthony Tones Frostbich seu chefe na discount eletrônica chamaria de estudo de viabilidade e concluiu que embora fosse possível também seria burrice não que ele tivesse problemas em correr o risco ele se safou do massacre do city center quando as chances de ser pego eram maiores do que a de escapar ileso mas ele não quer ser pego tem trabalho a fazer seu trabalho nesse fim de primavera e começo de verão é o ex-policial gordo K. William Hodges ele talvez percorra a rota do west side com um caminhão cheio de sorvete envenenado depois que o aposentado se cansar de brincar com a arma que deixa ao lado da poltrona da sala e decidir usá-la mas não antes disso o ex-policial gordo irrita Brad Hartsfield irrita muito Hodges se aposentou cheio de homenagens deram até uma festa para ele e como isso pode estar certo se ele falhou na hora de pegar o criminoso mais notório que a cidade já viu 2 no último percurso do dia ele passa pela casa na tia Barry Lane onde Jeremy Robinson o faz tudo de Hodges mora com a mãe o pai e a irmã mais nova Jeremy Robinson também irrita Brad o garoto é bonito trabalha para Hodges e sai com uma garota diferente a cada fim de semana todas elas são bonitas algumas são até brancas isso é errado é contra a natureza ei grita Robinson moço do sorvete espere ele dá uma corridinha pelo gramado de casa com o cachorro um setter irlandês grande nos calcanhares em seguida vem a irmã menor que deve ter nos nove anos quero de chocolate Jerry grita a ela por favor ele tem até nome de gente branca Jeremy Jerry é ofensivo porque não pode ser Treymore ou Devon ou Leroy porque não pode ser uma porra de Kunta Quintet Jeremy está usando mocassin sem meias os tornozelos ainda estão verdes de quando ele estava cortando o gramado do ex-policial ele está com um sorriso largo no rosto inegavelmente bonito e quando mostra para as garotas com quem sai nos fins de semana Brad aposta que elas abaixam as calcinhas e abrem os braços pode entrar Jerry Brad nunca esteve com uma garota como vai cara pergunta Jeremy Brad que saiu de trás do volante agora está na janela de atendimento dá um sorriso estou bem está quase na hora de ir embora e isso sempre me faz ficar bem ainda tem chocolate a pequena sereia ali quer um Brad assente ainda sorrindo é o mesmo sorriso que deu quando estava com a máscara de palhaço e avançou na multidão de desempregados e infelizes no seat center com o pedal do acelerador encostado no tapete então um de chocolate no capricho amigo a irmãzinha chega com os olhos cintilando e as tranças balançando não me chama de pequena sereia Jerry eu odeio ela tem uns nove anos e também tem um nome branco ridículo Bárbara Brad acha a ideia de uma garota negra chamada Bárbara tão surreal que não chega nem a ficar ofendido o único na família com nome de preto é o cachorro de pé nas patas traseiras as da frente apoiadas na lateral do caminhão o rabo abanando desça Odell ordena Jerome e o cachorro se senta ofegando e parecendo alegre e você Brad pergunta para Jerome quer alguma coisa uma casquinha de baunilha por favor baunilha exatamente o que você gostaria de ser Brad pensa e entrega a eles o pedido ele gosta de ficar de olho em Jeremy gosta de saber sobre Jeremy porque atualmente o garoto parece ser a única pessoa que passa algum tempo com o Dett após e nos últimos dois meses Brad os observou bastante para ver que Rodis trata o rapaz como amigo e não só como funcionário de meio período Brad nunca teve amigos amigos são perigosos mas ele sabe o que representam massagens no ego redes de segurança emocional quando você está se sentindo mal para quem pede ajuda para seus amigos claro e eles dizem coisas como sinto muito e vai melhorar e estamos do seu lado e vamos sair para tomar alguma coisa Jeremy só tem 17 anos não tem idade para sair e beber alguma coisa com Rodis a não ser que seja refrigerante mas sempre pode dizer tudo vai melhorar e estou do seu lado por isso ele continua observando a senhora Trelawney não tinha amigos também não tinha marido só a mamãe velha e doente isso a tornou uma presa fácil principalmente depois que os policiais começaram a pressioná-la ah eles fizeram metade do trabalho de Brad por ele o resto ele fez sozinho debaixo do nariz da vaca magrela aqui está diz Brad entregando a Jeremy sorvetes que gostaria que estivessem batizados com arsênico ou talvez com ar farina era só encher o sorvete de uma dessas duas substâncias que eles sangrariam pelos olhos orelhas e bocas sem falar pelo cu ele imagina todas as crianças do West Side largando as mochilas e os preciosos celulares enquanto o sangue sai por todos os orifícios que filme isso faria Jeremy dá uma nota de dez dólares a ele e junto com o troco Brad entrega um biscoito de cachorro para Odell obrigada moço diz Barbara e lambe a casquinha de chocolate está gostoso que bom que gostou querida ele dirige o caminhão Mr. Taster e também um fusca de cyberpatrulha quando saem chamadas pela Discount Electronics mas seu verdadeiro trabalho nesse verão é o detetive K William Hodges após e garantir que o detetive Hodges após use aquela arma Brad segue de volta para a fábrica de sorvete lobby para devolver o caminhão e trocar de roupa não ultrapassa o limite de velocidade o caminho todo o seguro morreu de velho 3 depois de sair do Demasius com um desvio rápido para lidar com os covardes que incomodavam o garotinho debaixo do viaduto Hodges dirige o Toyota pelas ruas da cidade sem nenhum destino em mente ou é o que ele pensa até perceber que está na Lilac Drive no subúrbio chique de Sugar Heights perto do lago lá ele estaciona do lado contrário ao lado do portão no qual uma placa com o número 729 está pendurada em uma das colunas de pedra rústica a casa da falecida Olivia Trelawney fica no alto de uma ladeira de asfalto quase tão larga quanto a rua no portão há uma placa de vente-se convidando compradores qualificados a ligarem para a imobiliária de casas de luxo Michael Zafron Hodges acha que a placa vai ficar ali por um tempo considerando o mercado imobiliário nesse ano de 2010 mas alguém está mantendo a grama cortada e levando em conta o tamanho do gramado esse alguém deve estar usando um cortador bem maior do que o de Hodges de onde está vindo dinheiro para manutenção deve ser do patrimônio da senhora T ela devia estar nadando em dinheiro o ex-policial lembra que o valor aproximado ficava na casa dos 7 milhões de dólares pela primeira vez desde a aposentadoria quando ele entregou o caso não resolvido do massacre do City Center para Pete Huntley e Isabelle James Hodges se pergunta se a mãe da senhora T ainda está viva ele se lembra da escoliose que curvara a pobre senhora quase ao meio e a deixara sentindo dores horríveis mas escoliose não é necessariamente fatal além do mais Olivia Trilhouni não tinha uma irmã morando em algum lugar na costa oeste ele tenta buscar o nome da irmã na memória mas não consegue lembrar o que ele lembra é que Pete passou a chamar a senhora Trilhouni de senhora nervosinha porque ela não conseguia parar de ajeitar a roupa de arrumar o cabelo bem preso que não tinha um fio fora do lugar e de mexer na pulseira de ouro do relógio Patek Philippe girando sem parar no pulso ossudo Hodges não gostava dela Pete passou a quase odiá-la e isso fez com que jogar nela parte da culpa pela atrocidade do City Center fosse uma coisa quase satisfatória ela permitiu que acontecesse afinal como poderia haver dúvida ela recebeu duas chaves quando comprou o Mercedes mas só conseguiu entregar uma para a polícia e então pouco antes do dia de ação de graças o suicídio Hodges se lembra claramente do que Pete disse quando eles receberam a notícia se ela encontrar aquelas pessoas mortas do outro lado principalmente a garota Cray e o bebê vai ter que responder a muitas perguntas para Pete foi a confirmação final em algum cantinho da mente a senhora T soube o tempo todo que deixou a chave na ignição do carro que chamava de dama cinzenta Hodges também acreditou nisso a pergunta é será que ainda acredita ou a carta destilando veneno que recebeu ontem do homem que confessou o ser o assassino do Mercedes o fez mudar de ideia talvez não mas a carta levanta algumas questões e se o mister Mercedes escreveu uma carta similar para a senhora Trilaunay a senhora Trilaunay com todos aqueles tiques e inseguranças por baixo de uma camada fina de rebeldia aquilo era possível o mister Mercedes sem dúvida saberia sobre a raiva e o desprezo que o público despejou nela logo depois dos assassinatos só precisava ler a sessão de cartas dos leitores do jornal da cidade é possível mas aqui seus pensamentos são interrompidos porque um carro parou atrás dele tão perto que quase toca no para-choque do Toyota não há luzes no teto mas é um modelo novo e azul claro do Ford Crown Vic o homem que sai de trás do volante é forte tem o cabelo cortado curto e o casaco esportivo esconde uma arma no coldre de ombro Rodis sabe que se fosse um policial da cidade seria uma glock ponto 40 como a que ele tem no cofre e em casa mas o cara não é policial Rodis ainda conhece todos ele abaixa a janela boa tarde senhor diz o homem de cabelo curto posso perguntar o que o senhor está fazendo aqui já está parado há muito tempo Rodis olha para o relógio e se dá conta de que é verdade são quase 16 horas e 30 minutos considerando o tráfego da hora do rush no centro ele vai ter sorte se chegar em casa a tempo de ver Scott Peely no CBS Avenue News ele assistia NBC até concluir que Brian Williams era um pateta bem intencionado que gostava um pouco demais de vídeos do Youtube não é o tipo de âncora que ele quer ouvir quando parece que o mundo todo está desmoronando senhor estou esperando uma resposta o homem se abaixa a lateral do casaco se abre e revela não uma glock mas sim uma ruga na opinião de Rodis é arma de cowboy e eu disse Rodis espero que você tenha autoridade para fazer essa pergunta a testa do seu interlocutor se franze como é que é acho que você é segurança particular diz Rodis com paciência mas quero ver uma identificação e quer saber também quero ver a licença para carregar o canhão que está aí dentro desse casaco e é melhor estar na sua carteira e não no porta-luvas do carro senão você está violando a sessão 19 do código de armas de fogo da cidade que em resumo é o seguinte aspas se você carrega uma arma também tem que carregar a licença para carregar armas fecha aspas então vamos ver os documentos o homem franze ainda mais a testa você é policial aposentado diz Rodis mas isso não quer dizer que esqueci meus direitos e suas responsabilidades mostre a identidade e a licença de porte de arma por favor você não precisa minha entrega não preciso mesmo mas quero vê-los depois podemos discutir minha presença aqui na Lilac Drive o homem pensa mas só por alguns segundos em seguida pega carteira e abre naquela cidade como na maioria dos lugares Rodis pensa quem trabalha com segurança privada trata policiais aposentados como trataria-os ainda na ativa porque policiais aposentados tem muitos amigos que estão na ativa e que podem tornar sua vida difícil se tiverem um motivo para isso o cara se chama Rodney Peoples e o cartão da empresa o identifica como funcionário das serviços de segurança vigilante ele também mostra Rodis a licença de porte de armas que tem validade até junho de 2012 Rodney não Rodney diz Rodis como Rodney Foster o cantor de música country o rosto do homem se abre um sorriso isso mesmo senhor Peoples meu nome é Bill Rodgers terminei meu serviço como detetive de primeiro grau e meu último grande caso foi o assassino do Mercedes imagino que isso dê a você uma boa ideia do que estou fazendo aqui a senhora Trilaunay diz Peoples e dá um passo respeitoso para trás quando Rodis abre a porta do carro sai se alonga um passeiozinho para tirar a poeira da memória detetive sou só senhor agora Rodis estica a mão Peoples aperta fora isso você está certo eu me aposentei na polícia na mesma época em que a senhora Trilaunay se aposentou da vida como um todo foi bem triste diz Peoples você sabia que jogavam ovos no portão dela e não só no Halloween três ou quatro vezes pegamos um grupo mas os outros ele balança a cabeça jogavam papel higiênico também é eles adoram fazer isso e teve uma noite que alguém pichou a coluna esquerda do portão limpamos antes que ela visse ainda bem sabe o que dizia Rodis balança a cabeça Peoples baixa a voz puta assassina escrito com letras garrafais com tintas correndo e tudo o que não foi nem um pouco justo ela cometeu um erro só isso existe alguém que nunca cometeu um erro na vida com certeza não sou uma dessas pessoas afirma Rodis exatamente a bíblia diz que quem nunca pecou que atire a primeira pedra quem dera Rodis pensa e pergunta com curiosidade sincera você gostava dela os olhos de Peoples se desviam para cima e para a esquerda um movimento involuntário que Rodis já viu em muitas salas de interrogatório ao longo dos anos significa que Peoples vai sair pela tangente ou mentir deslavadamente ele acaba escolhendo sair pela tangente bem diz ele ela nos tratava bem no natal às vezes misturava os nomes mas sabia quem todos nós éramos e dava para cada um quarenta dólares e uma garrafa de uísque uísque bom você acha que a gente ganhava isso do marido dela ele dá uma risada debochada 10 dólares dentro de um cartão de natal da Hallmark era isso que a gente ganhava quando aquele pão duro ainda mandava na casa para quem exatamente a vigilante trabalha o nome é associação Sugar Hades você sabe uma dessas coisas de bairro eles brigam por regulamentações quando não gostam de alguma coisa e cuidam para que todo mundo no bairro mantenha um certo padrão acho que podemos chamar assim há muitas regras por exemplo você pode fazer uma decoração com luzes brancas no natal mas não coloridas e elas não podem piscar Rhodes revira os olhos people sorri eles foram de potenciais antagonistas a colegas ou quase isso e por quê? porque Rhodes por acaso reconheceu o nome ligeiramente diferente do sujeito pode-se chamar isso de sorte mas tem sempre alguma coisa que pode deixar você do mesmo lado da pessoa que quer interrogar alguma coisa e parte do sucesso de Rhodes na polícia veio de conseguir reconhecer que coisa era essa ao menos na maioria dos casos é um talento que Pete Huntley nunca teve e Rhodes fica feliz da vida de ver que ainda tem a manha acho que a senhora Trelawney tinha uma irmã começa ele mas nunca a conheci e não consigo me lembrar do nome dela John L. Patterson diz Peoples na mesma hora você a conheceu? conheci sim é uma boa pessoa é parecida com a senhora Trelawney só que mais nova e bonita as mãos dele fazem um formato de violão no ar tem mais corpo você sabe se houve algum progresso na história do Mercedes senhor Rhodes essa não é uma pergunta que Rhodes responderia normalmente mas se você quer conseguir informação precisa oferecer informação e o que ele tem é bem seguro porque não é informação nenhuma Rhodes usa a mesma expressão que Pete Huntley usou no almoço algumas horas antes nadinha de nada Peoples assente como se isso fosse exatamente o que ele esperava ouvir crime por impulso sem ligação com nenhuma das vítimas só uma maldita vontade de matar a melhor chance de pegá-lo é se ele tenta fazer aquilo de novo não acha? Mr. Mercedes diz que não vai fazer de novo Rhodes pensa mas essa é uma informação que ele não quer compartilhar de jeito nenhum então concorda uma concordância diplomática é sempre boa a senhora teia tinha muita coisa diz Rhodes e não estou falando só da casa será que a irmã herdou tudo? ah sim Peoples faz uma pausa e fala uma coisa que o próprio Rhodes vai dizer para outra pessoa em um futuro não muito distante posso confiar na sua descrição? é claro quando alguém faz esse tipo de pergunta a resposta mais simples é sempre a melhor simples assim essa janela estava morando em Los Angeles quando a irmã você sabe os comprimidos Rhodes a sente casada mas sem filhos não era um casamento feliz quando descobriu que herdou milhões de dólares e uma propriedade em Sugar Heights se divorciou do marido na mesma hora e veio para a costa leste Peoples aponta com o polegar para o portão para o caminho largo e para a casa grande morou ali por uns dois meses enquanto ainda estava em inventário ficou amiga da senhora Wilcox do 640 a senhora Wilcox gosta de fofocar e me tem como amigo isso poderia significar qualquer coisa desde colegas de cafezinho a parceiro sexual ocasional a senhora Patterson passou a visitar a mãe que morava em um apartamento em um condomínio no centro você tem alguma notícia dela? Elizabeth Wharton comenta Rhodes será que ainda está viva? com certeza porque a velha senhora tinha uma escoliose terrível comenta Rhodes para demonstrar o ex-policial se curva para a frente e dá uns passinhos quem quer rir tem que fazer rir uma mão lava a outra é mesmo? que pena bom Ellen quer dizer a senhora Wilcox disse que a senhora Patterson visitava a mãe com a regularidade de um relógio que nem a senhora Trilau nem fazia até um mês atrás pelo menos as coisas devem ter piorado porque acho que a velha senhora está agora em um asilo no condado de Warsaw a senhora Patterson se mudou para o antigo apartamento da mãe e está lá agora mas eu ainda a vejo de vez em quando a última vez foi uma semana atrás quando o cara da imobiliária mostrou a casa Rhodes decide que já conseguiu tudo que podia arrancar de Rodney Obrigado pela atualização vou para casa sinto muito por termos começado com o pé esquerdo não foi nada diz Pipers apertando e balançando duas vezes a mão estendida de Rodgers você lidou com a situação com profissionalismo só se lembra de uma coisa eu nunca disse nada John L. Patterson pode estar morando no centro mas ainda faz parte da associação e isso a torna minha cliente você não disse nada repete Rodgers voltando para o carro ele espera que o marido de Ellen e o Cox não peguem a mulher e esse cara fortão na cama juntos se é isso mesmo que está acontecendo provavelmente seria o fim da contratação das serviços de segurança vigilante pelos residentes de Sugar Heights o próprio Pipers seria demitido na hora e por justa causa quanto a isso não há dúvida ela só deve levar para ele alguns biscoitos frescos Rodgers pensa quando sai dirigindo você anda assistindo a muita terapia de casal nazista na TV não que a vida amorosa de Hadney Pipes importe o que importa para Rodgers quando ele voltar para sua casa bem mais humilde no West Side é que Janelle Patterson herdou a propriedade da irmã Janelle Patterson está morando bem aqui na cidade pelo menos por enquanto e Janelle Patterson deve ter feito alguma coisa com os pertences da falecida Olivia Trilaunay isso incluiria os documentos pessoais dentre os quais pode haver uma carta possivelmente mais de uma do maluco que procurou Rodgers se essa correspondência existir ele gostaria de vê-la é claro que isso é coisa para a polícia e cá William Rodgers não é mais policial ao perseguir essa pista ele está passando bastante dos limites entre o que é legal e ilegal e sabe bem disso por exemplo está retendo provas mas não tem intenção de parar agora a arrogância da carta do maluco deixou louco de raiva mas ele admite que é um tipo bom de raiva deu a ele um propósito e depois dos últimos meses isso parece uma coisa bem incrível se eu conseguir fazer um pequeno progresso vou repassar tudo para Pete Rodgers não está olhando para o retrovisor quando esse pensamento surge na sua mente mas se estivesse veria os olhos se desviarem rapidamente para o alto e para a esquerda 4 Rodgers estaciona o Toyota sob a área coberta à esquerda da casa que funciona como garagem e admira o gramado recém cortado antes de caminhar até a porta lá ele encontra um bilhete na entrada de correspondência o primeiro remetente que vem à sua cabeça é Mr. Mercedes mas uma coisa dessa seria ousada demais até para ele é de Jerome a caligrafia caprichada contrasta absurdamente com o coloquialismo da mensagem prezado seu Rodgers cortei a grama e coloquei o cortador na garagem você não tropeçou nele não é? né? se tiver mais serviçinhos para esse negão aqui dá uma ligada posso conversar numa boa se não estiver ocupado com as gatinhas você sabe que elas precisam de muita atenção e às vezes de um chega para lá porque tem umas que são muito abusadas principalmente as menos moreninhas eu estou sempre aqui para o que der e vier seu Rodgers Jerome Rodgers balança a cabeça com cansaço mas não consegue deixar de dar um sorriso seu faz tudo só tira A em matemática avançada sabe substituir calhas configura o e-mail de Rodgers quando dá pau o que acontece com frequência principalmente por alguma besteira que ele mesmo fez tem noções básicas de encanamento sabe falar francês bem e se você perguntar o que anda lendo é capaz de discursar meia hora sobre o maldito simbolismo de D. H. Lawrence até matá-lo de tédio ele não quer ser branco mas ser um homem negro inteligente e uma família de classe média alta e implicou o que ele chama de desafios de identidade ele fala em um tom divertido mas Rodgers não acha que esteja brincando não de verdade o pai de Jeremy é professor universitário e a mãe contadora os dois não tem um pingo de senso de humor no corpo na opinião de Rodgers e ficariam horrorizados com essa escolha de palavras do filho talvez até achassem que Jeremy precisa de terapia mas eles não vão saber disso por Rodgers Jeremy 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 diz ele enquanto entra em casa Jeremy e seu servicinho pró-vizinho Jeremy que ainda não conseguiu decidir em que faculdade da Ivy League quer estudar pois é óbvio supor que qualquer uma das grandes vai aceitá-lo ele é a única pessoa do bairro que Rodgers vê como amigo e na verdade ele não precisa de mais Rodgers acredita que a amizade é uma coisa super valorizada e nesse sentido em nenhum outro ele é igual a Brad Hartsfield ele chegou a tempo de assistir a maior parte do noticiário do fim da tarde mas decide não ligar a TV chega uma hora em que ninguém aguenta mais saber sobre um derramamento de petróleo no Golfo ou protestos políticos assim ele liga o computador abre o Firefox e digita Underdab's Blue Umbrella no campo de busca só há seis resultados bem poucos nesse mar enorme que é a internet e só um combina perfeitamente com o conjunto de palavras Rodgers clica nele e uma imagem aparece debaixo de um céu nublado há uma colina verdejante uma animação de chuva uma simples repetição de imagens avalia ele caem filetes prateados mas as duas pessoas sob um grande guarda-chuva azul um homem e uma mulher jovens estão seguros e secos não estão se beijando mas as cabeças estão próximas eles parecem estar absortos em uma conversa abaixo da imagem há uma breve descrição do propósito do site diferentemente de redes sociais como o Facebook e o LinkedIn o Underdab's Blue Umbrella é um site de conversas em que velhos amigos podem se encontrar e novos amigos podem se conhecer com anonimato total e garantido não há troca de imagens não há pornografia não há tweets restritos apenas 140 caracteres só a boa e velha conversa mais abaixo há um botão onde está escrito registre-se agora Rodges vai com o cursor até lá mas hesita seis meses antes Jeremy precisou apagar seu endereço de e-mail e criar um novo porque todo mundo na sua lista de contatos recebeu uma mensagem dizendo que ele estava preso em Nova York sua carteira tinha sido roubada com todos os cartões de crédito dentro e ele precisava de dinheiro para voltar para casa quem lesse o e-mail poderia fazer o favor de mandar 50 dólares ou talvez mais se fosse possível para uma caixa postal qualquer em Tribeca vou pagar assim que resolver essa confusão terminava a mensagem Rodges ficou profundamente constrangido porque o pedido foi para sua ex-esposa para o irmão em Toledo e para quase 50 policiais com quem trabalhou ao longo dos anos para a filha também ele pensou que tanto o telefone fixo quanto o celular fossem tocar loucamente nas 48 horas seguintes mas poucas pessoas ligaram e só Alison pareceu genuinamente preocupada e isso não o surpreendeu Ali uma pessimista inverterada estava esperando que o pai ficasse gagar desde que ele fez 55 anos Rodges pediu a ajuda de Jerome que explicou que ele foi vítima de phishing a maioria das pessoas que rouba seu e-mail só quer vender Viagra ou imitações baratas de joias mas também já vi desse tipo aconteceu com meu professor de estudos no meio ambiente e ele acabou tendo que pagar as pessoas que ajudaram quase mil dólares é claro que isso foi antigamente antes e as pessoas ficariam espertas antigamente quer dizer quando Jerome Jerome deu de ombros dois três anos atrás o mundo lá fora é outro senhor Rodges agradeça pelo canalha não ter mandado um vírus e apagado todos os seus arquivos e aplicativos eu não perderia muita coisa disse Rodges o que faço quase sempre é navegar pela internet mas acho que sentiria falta do paciência toca happy days are here again quando eu ganho Jerome olhou para ele com aquela expressão típica de sou educado demais para chamar você de burro e o seu imposto de renda eu te ajudei a fazer tudo online ano passado você quer que alguém veja o que pagou para o governo além de mim é claro Rodges admitiu que não com aquela voz professoral estranha e um tanto cativante que os jovens inteligentes sempre parecem usar quando tentam ensinar algo aos idosos perdidos Jerome disse seu computador não é um novo tipo de televisão tire isso da cabeça cada vez que você o liga está abrindo uma janela para sua vida se alguém quiser olhar claro isso tudo passa pela cabeça dele enquanto olha para o guarda-chuva azul e a chuva infinita pense em outras coisas também coisas de sua antigamente de policial que estava adormecida mas agora está alerta talvez Mr. Mercedes queira conversar por outro lado talvez o que realmente deseje seja olhar por essa janela sobre a qual Jerome falou em vez de clicar em registre-se agora Rodges fecha o site pega o telefone e digita um dos poucos números que salvou na lista de contatos a mãe de Jerome atende e depois de uma conversinha curta e agradável liga para o próprio senhor servicinho usando as piores gírias do gueto que consegue imaginar Rodges diz aí mano está deixando as gatinhas na linha elas estão felizes você anda mandando bem ah oi senhor Rodges sim está tudo bem não curte quando eu falo assim cara hãm Jerome está realmente perdido e Rodges fica com pena a grama está ótima ah que bom obrigado posso fazer mais alguma coisa para ajudar talvez eu queria saber se você pode passar aqui depois da aula amanhã é sobre o computador claro qual é o problema dessa vez eu prefiro não falar ao telefone diz Rodges mas talvez você ache interessante quatro horas está bom perfeito ótimo mas me faça um favor e deixe Tyrone feel good delight em casa tudo bem senhor Rodges pode deixar quando você vai relaxar e me chamar de Bill senhor Rodges faz com que eu pareça seu professor de história talvez quando eu terminar o ensino médio digeram-me sério mas fique sabendo que pode fazer a mudança a hora que quiser Jerome ri o garoto tem uma risada ótima aberta ouvi-la sempre deixa Rodges mais leve ele fica sentado à mesa do computador no cantinho que chama de escritório batucando com os dedos pensando ele se dá conta de que raramente usa essa sala durante a noite se acorda às duas da madrugada e não consegue voltar a dormir sim ele vai até lá e joga paciência durante uma hora ou mais então volta para a cama mas costuma ficar na poltrona entre as sete e meia-noite vendo filmes antigos no AMC ou no TCM e enchendo a pança de gordura e açúcar ele pega o telefone de novo liga para o auxílio a lista telefone que pergunta ao robô do outro lado da linha se ele tem o número de Janelle Patterson não está esperançoso agora que é a mulher de sete milhões de dólares e com um divórcio recente o número de telefone da irmã da senhora Trilaunay não deve estar na lista mas o robô fala o número Rod fica tão surpreso que precisa procurar correndo um lápis e apertar o número dois no telefone para o robô repetir ele batuca mais um pouco com os dedos pensando em como vai abordá-la provavelmente não daria em nada mas seria seu próximo passo se ele ainda estivesse ativo na polícia como não está vai ser preciso um cuidado adicional ele se diverte ao perceber como está ansioso por esse desafio 5 Brad dá uma passada no Sam's Pizza quando está voltando para casa e pede uma pizza pequena de peperoni com cogumelos se achasse que a mãe comeria alguns pedaços teria pedido uma maior mas ele sabe que não talvez se fosse peperoni com vodka ele pensa se vendessem isso eu teria que dispensar a média e ir direto para a grande há ruas de casas idênticas na área norte da cidade foram construídas entre as guerras da Coreia e do Vietnã o que quer dizer que todas são iguais e estão aos pedaços a maioria ainda tem brinquedos de plástico nos gramados embora já esteja bem escuro Hirstfield mora na Elm Street número 49 onde não há homos e provavelmente nunca houve é que todas as ruas nessa área da cidade conhecida de forma bem lógica como Northfield tem nomes de árvores Brad estaciona atrás da lata velha da mãe que precisa de um novo sistema de exaustão de uma nova ignição e de velas novas sem mencionar fazer a vistoria que ela cuide disso Brad pensa mas ela não vai cuidar ele vai vai ter que cuidar assim como cuida de tudo assim como cuidei de Frankie ele pensa na época em que o porão era só o porão e não meu centro de controle Brad e Deborah Anne Hirstfield não falam sobre Frankie a porta está trancada pelo menos isso ela aprendeu embora Deus saiba que não foi fácil ela é o tipo de pessoa que acha que um simples ok resolve todos os problemas da vida se você disser a ela coloque a caixa do leite de volta na geladeira depois de beber ela responde ok aí você volta para casa e a caixa está na bancada azedando se você diz pode lavar as roupas para eu ter um uniforme limpo para usar no caminhão de sorvete amanhã ela responde ok mas quando você vai espiar a lavanderia está tudo lá na cesta o barulho da tv o recebe é alguma coisa sobre uma prova de imunidade então deve ser survivor ele tentou dizer a ela que aquilo era tudo falso armado ela disse sim ok ela sabe mas não perde um episódio mãe cheguei oi docinho a voz está só um pouco arrastada o que é bom para essa hora da noite se eu fosse o fígado dela Brad pensa pularia pela boca como a noite dessas enquanto ela estivesse roncando e fugiria dessa porra toda mesmo assim ele sente aquele tremor de expectativa quando entra na sala o tremor que odeia ela está sentada no sofá com o hobby de seda branco que ele lhe deu no natal e ele consegue ver mais branco onde o hobby se abre na altura das coxas a roupa íntima dela ele se recusa a pensar na palavra calcinha quando o assunto é a própria mãe é sexy demais mas está lá no fundo da mente dele mesmo assim uma cobra escondida no matagal além do mais ele consegue ver as sombras pequenas e arredondadas dos mamilos não é certo esse tipo de coisa esse talo ela tem quase 50 anos e está começando a ficar com a barriga flácida é a mãe dele pelo amor de Deus mas mas eu trouxe pizza ele levanta a caixa e pensa eu já comi eu já comi diz ela e deve ter comido mesmo umas folhas de alface e um potinho de iogurte desnatado é assim que ela mantém o que sobrou do corpo é sua favorita comenta ele pensando bom apetite docinho bom apetite amor ela levanta o copo e toma um golinho os goles grandes vem depois quando ele vai para a cama e ela pensa que o filho já está dormindo pegue uma coca e venha se sentar aqui comigo ela dá tapinhas no sofá o hobby se abre mais um pouco hobby branco calcinha branca roupa íntima ele diz para si mesmo roupa íntima só isso ela é minha mãe e quando se está falando da mãe é só roupa íntima ela percebe o que está acontecendo e sorri e não fecha o hobby os sobreviventes estão em Fiji esse ano ela franze a testa acho que é Fiji uma dessas ilhas pelo menos vem assistir comigo ah não acho que vou descer a trabalhar um pouco que projeto é esse docinho um tipo novo de roteador ela não saberia a diferença entre roteador e adaptador então não tem perigo qualquer dia desses você vai inventar alguma coisa que vai nos deixar ricos diz ela sei que vai e aí adeus loja de eletrônicos adeus caminhão de sorvete a mãe olha para ele com olhos arregalados e só um pouquinho lacrimejantes por causa da vodka ele não sabe o quanto ela toma ao longo de um dia normal e contar garrafas vazias não funciona porque elas esconde em algum lugar mas Brad sabe que ela está meio bêbada obrigado diz ele sentindo-se lisonjeado apesar da situação sentindo outras coisas também muito apesar da situação vem a dar um beijo na sua mãe docinho ele se aproxima do sofá tomando cuidado para não olhar para o hobby aberto e tentando ignorar o formigamento logo abaixo da fivela do cinto ela vira o rosto para o lado mas quando ele se inclina para beijar sua bochecha ela vira o rosto de volta e pressiona a boca semiaberta na dele Brad sente gosto de bebida e o cheiro do perfume que ela sempre passa atrás das orelhas e em outros lugares também ela coloca a mão na nuca dele e mexe em seu cabelo com a ponta dos dedos o que gera um arrepio que percorre a coluna de Brad toca no lábio superior dele com a ponta da língua muito rápido chega e some então se afasta e o encara com aqueles olhos vidrados meu docinho murmura ela como a heroína de algum filme romântico antigo no qual os homens brandem espadas e as mulheres usam vestidos decotados que apertam e elevam os seios como se fossem globos brilhantes Brad se afasta rapidamente ela sorri para ele volta a olhar para a tv onde pessoas jovens e bonitas de roupas de banho correm por uma praia ele abre a caixa de pizza as mãos tremendo ligeiramente pega uma fatia e a coloca na tigela de salada dela coma isso diz ele vai ajudar com a ressaca ao menos um pouco não seja mal com a mamãe diz ela mas sem rancor nem mágoa ela fecha o hobby distraídamente já perdida no mundo dos sobreviventes de novo determinado a descobrir quem vai sair da ilha esta semana e não se esqueça do meu carro Brad está precisando fazer a vistoria está precisando de bem mais do que isso diz ele e entra na cozinha ele pega uma coca na geladeira e abre a porta do porão ele pega uma coca na geladeira e abre a porta do porão fica ali no escuro por um momento depois entoa uma única palavra ordem abaixo dele as luzes florescentes que ele mesmo instalou assim como reformou o porão sozinho se acendem no pé da escada ele pensa em Franky quase sempre pensa quando está no lugar onde Franky morreu a única vez que não pensou no irmão foi quando estava se preparando para o evento do City Center durante aquelas semanas a mente dele ficou vazia o que foi um alívio enorme Brad disse Franky a última palavra dele no planeta Terra gorgolejos e engasgos não contavam ele deixa a pizza e o refrigerante na mesa no meio do aposento vai até o banheiro do tamanho de um armário e baixa a calça Brad não vai conseguir comer não vai conseguir trabalhar no novo projeto que obviamente não é um roteador não vai nem conseguir pensar enquanto não cuidar de um problema urgente na carta para o ex-policial gordo ele disse que estava tão excitado quando partiu para cima dos desempregados do City Center que estava usando um preservativo depois ainda disse que se masturba quando relembra o evento se isso fosse verdade daria um novo significado ao termo autoerótico mas não é ele mentiu muito naquela carta e cada mentira foi calculada para irritar Hodges um pouco mais e suas fantasias sexuais falsas não foram a pior delas ele não tem muito interesse nas garotas e as garotas percebem deve ser por isso que ele se dá tão bem com Fred Linklater sua colega cyber sapatão da Discount eletrônicos até onde Brad sabe ela deve achar que ele é gay mas ele não é gay ele é um mistério para si mesmo uma frente oclusa mas tem certeza de uma coisa não é assexuado não completamente ele e a mãe compartilham um segredo sombrio uma coisa sobre a qual não pensam a não ser que seja absolutamente necessário quando se torna necessário precisa ser encarada e esquecida de novo mãe estou vendo sua calcinha pensa Brad e cuida do problema o mais rápido possível tem vaselina no armário de remédios mas ele decide não usar ele quer que arda 6 no porão amplo Brad fala outra palavra dessa vez é caos do outro lado da sala de controle é uma prateleira comprida quase um metro acima do chão enfileirado sobre ela estão 7 laptops com as telas abertas e desligadas há também uma cadeira sobre um trilho para que ele possa deslizar rapidamente de um para o outro quando Brad fala a palavra mágica os 7 ganham vida o número 20 aparece em cada tela depois 19 depois 18 se ele permitir que essa contagem regressiva chegue a zero um programa suicida vai entrar em ação apagar os discos rígidos e enchê-los de besteiras breu diz ele e os grandes números da contagem regressiva desaparecem sendo substituídos pelas imagens da área de trabalho cenas de meu ódio será sua herança o filme favorito dele Brad tentou apocalipse armagedom palavras bem melhores na opinião dele cheias de finalidade retumbante mas o programa de reconhecimento de voz tem problemas com elas e a última coisa que ele quer é ter que substituir todos os arquivos por causa de uma falha idiota palavras de duas sílabas são mais seguras não que haja muita coisa em seis dos sete laptops o número 13 é o único que o ex-policial gordo chamaria de informação incriminadora mas ele gosta de olhar para aquela reunião incrível de computadores todos iluminados como estão agora faz com que o porão pareça um verdadeiro centro de comando Brad se considera tanto um criador quanto um destruidor mas sabe que até agora não conseguiu criar nada que vá revolucionar o mundo e é assombrado pela possibilidade de jamais conseguir de que tenha no máximo uma mente criativa de segunda categoria o rola por exemplo a ideia ali ocorreu em um sopro de inspiração em uma noite quando ele estava aspirando a sala assim como usar a máquina de lavar roupa aspirar o pó é uma tarefa que a mãe dele se recusa a fazer ele rascunhou um aparelho que parecia um banquinho para os pés sobre rodinhas com um motor e uma mangueira curta na parte de baixo com o acréscimo de um programa simples de computador Brad achava que o aparelho poderia ser programado para se mover em uma sala aspirando pelo caminho se batesse em um obstáculo como uma cadeira ou uma parede ele viraria sozinho e partiria em uma nova direção ele chegou a começar um protótipo quando viu uma versão do seu rola se deslocando na vitrine de uma loja de eletrodomésticos caros no centro o nome era até parecido romba alguém pensou nisso primeiro e esse alguém devia estar ganhando milhões de dólares não era justo mas o que é a vida é um parque de diversões de bosta com prêmios de merda ele desbloqueou o sinal das televisões da casa o que quer dizer que Brad e a mãe tem não só os canais básicos de tv a cabo mas todos os canais premium inclusive alguns exóticos como o Al Jazeera de graça e não tem nada que a Time Warner a Comscatch e a Xfinity possam fazer a respeito ele hackeou o aparelho de dvd para rodar não só dvds americanos mas os de todas as regiões do mundo é fácil são três ou quatro passos com o controle remoto e um código de reconhecimento de seis dígitos excelente em teoria mas na prática não é usado na Elm Street número 49 a mãe dele não assiste a nada que não seja dado de colherzinha por uma das quatro emissoras principais e Brad passa a maior parte do tempo nos dois empregos e ali na sala de controle onde faz seu verdadeiro trabalho a alteração na tv a cabo é ótima mas é ilegal até onde ele sabe é do aparelho de dvd também sem mencionar o headbox e o netflix todas as melhores ideias dele são ilegais por exemplo a coisa um e a coisa dois a coisa um estava no assento do passageiro do mercedes da senhora Trilaunay quando ele fugiu do city center naquela manhã nevoada de abril com sangue pingando da grade da frente do carro e respingos no parabrisa a ideia lhe ocorreu durante o período nebuloso três anos antes depois que ele decidiu matar um bando de gente no que ele pensava na época como uma saída terrorista mas antes de ter decidido como quando e onde ele estava cheio de ideias agitado sem dormir direito naqueles dias sempre sentia como se tivesse engolido uma garrafa térmica inteira de café cheia de anfetaminas a coisa um era um controle remoto de televisão modificado como um microchip e um transformador a pilha para aumentar o alcance embora o alcance ainda fosse pequeno se apontado para um sinal de transe visitou a vinte ou trinta metros de distância era possível mudar as luzes de vermelho para amarelo com um clique de vermelho para amarelo piscante com dois e de vermelho para verde com três Brad ficou eufórico e o usou várias vezes sempre quando estava sentado no Subaru velho estacionado o caminhão de sorvete chamava muita atenção em cruzamentos movimentados depois de vários quase acidentes ele conseguiu provocar um de verdade só uma batidinha mas foi divertido assistir a dois homens discutindo sobre quem era o culpado por um tempo pareceu que eles partiriam para a briga a coisa dois veio logo depois mas foi a coisa um que ajudou o Brad a decidir o alvo porque aumentava radicalmente as chances de uma fuga bem sucedida a distância entre o seat center e o armazém abandonado que ele havia escolhido para abandonar o merced de cinza da senhora Trilaunay era de exatamente três quilômetros havia oito sinais de trânsito no caminho que ele pretendia fazer e com seu aparelho maravilhoso ele não teria que se preocupar com nenhum deles mas naquela manhã meu Deus dá para acreditar todos os sinais estavam verdes Brad sabia que o fato de ser bem cedo tinha alguma coisa a ver com aquilo mas mesmo assim foi bem irritante se eu não estivesse com o aparelho ele pensa enquanto se aproxima do armário na outra extremidade do porão pelo menos quatro daqueles sinais estariam vermelhos é assim que minha vida funciona a coisa dois era o único dos aparelhos de Brad que acabou trazendo algum lucro não muito mas como todo mundo já sabe dinheiro não é tudo na vida além do mais sem a coisa dois não haveria Mercedes e sem Mercedes não haveria o massacre do City Center a velha e boa coisa dois um grande cadeado está pendurado no fecho do armário Brad tira o chaveiro do bolso e o abre as luzes lá dentro mais lâmpadas fluorescentes novas já estão acesas o armário é pequeno e parece ainda menor por causa das prateleiras de madeira em uma delas há nove caixas de sapato dentro de cada uma há meio quilo de explosivo caseiro Brad testou o material em um terreno abandonado em uma área afastada da cidade e funcionou muito bem se eu estivesse no Afeganistão ele pensa com um pano enrolado na cabeça e um daqueles roupões de banho brancos poderia fazer carreira explodindo caminhões com tropas americanas em outra prateleira dentro de outra caixa de sapato há cinco celulares todos são descartáveis do tipo que os traficantes de downtown costumam chamar de bomba os aparelhos disponíveis em farmácias e lojas de conveniência em toda a cidade são o projeto desta noite de Brad eles precisam ser modificados para que um único número faça a todos tocarem criando a fagulha necessária para detonar todos os explosivos nas caixas de sapato de uma só vez ele ainda não decidiu se vai usar as bombas mas parte dele quer quer mesmo ele disse para o ex-policial gordo que não tem necessidade de replicar sua obra-prima mas essa foi outra mentira muita coisa depende do próprio velho se ele fizer o que Brad quer como a senhora Trilowney fez ele tem certeza de que aquela vontade vai passar ao menos por um tempo se não fizer bem ele pega a caixa com celulares e começa a se afastar do armário mas faz uma pausa e olha para trás em uma das prateleiras há um colete camuflado ao colchoado da L.L. Bean se Brad fosse sair para caçar um de tamanho médio serviria pois ele é magro mas este é extra grande na altura do peito há um emblema da carinha sorridente usando óculos escuros e mostrando os dentes o colete tem mais quatro blocos de meio quilo de explosivo caseiro dois nos bolsos de fora e dois nos bolsos internos o corpo do colete está inflado porque está cheio de bilhas iguais a do porrete feliz de Hodges Brad abriu o forro para enfiá-las dentro até pensou em pedir para a mãe costurar as aberturas mas deu uma gargalhada ao pensar nisso enquanto fechava tudo com fita adesiva meu próprio colete suicida ele pensa com afeto Brad não vai usar provavelmente não vai usar mas essa ideia também tem certo atrativo daria um fim a tudo não haveria mais discount electronics não haveria mais carros da cyber patrulha para tirar manteiga de amendoim e migalhos de biscoito da CPU de algum velho idiota não haveria mais caminhão de sorvete também não haveria cobras rastejando no fundo da mente dele nem formigamentos debaixo da fivela do cinto ele se imagina executando o plano em um show de rock ele sabe que Springsteen vai tocar na Lakefront Arena em junho ou que tal no desfile de 4 de julho na Lake Street a avenida principal da cidade ou talvez na estreia do festival de arte ao ar livre de verão que acontece todo ano no primeiro sábado de agosto seria bom mas não seria esquisito usar um colete alcochoado em uma tarde quente de agosto é verdade mas esses detalhes sempre podem ser resolvidos mais tarde ele pensa espalhando celulares descartáveis na mesa e começando a tirar os chips além do mais o colete suicida é só uma como é que se diz uma medida preventiva provavelmente nunca vai ser usado mas é bom tê-lo à mão antes de subir as escadas ele senta em frente ao computador número 3 abre o navegador e verifica o blue umbrella nada do ex-policial Gord por enquanto 7 quando Rodges toca o interfone do condomínio da senhora Wharton na Lake Avenue às 10 da manhã do dia seguinte ele está de terno pela segunda ou terceira vez desde que se aposentou a sensação de vestir um terno de novo é boa apesar de estar apertado na cintura e debaixo dos braços um homem de terno parece um homem trabalhador uma voz feminina soa no alto-falante pois não aqui é Bill Rodges senhora nós conversamos ontem à noite é mesmo e você chegou bem na hora é o 19C detetive Rodges ele se prepara para dizer que não é mais detetive mas a porta estala e ele não se dá ao trabalho além do mais Rodges informou a ela que estava aposentado quando conversaram ao telefone Janelle Patterson o está esperando na porta como a irmã esperou no dia do massacre do City Center quando Rodges e Pete Huntley foram até lá interrogá-la pela primeira vez a semelhança entre as duas é suficiente para provocar em Rodges uma sensação poderosa de déjà-vu mas quando se aproxima pelo corredor curto que leva do elevador até a entrada do apartamento tentando andar e não se arrastar ele vê que as diferenças supera as semelhanças Patterson tem os mesmos olhos azul claros e maçãs protuberantes mas enquanto a boca de Olivia Trilaunay era pequena e tensa os lábios brancos pela combinação de estresse e irritação a de Janelle Patterson parece mesmo em repouso pronta para sorrir ou para dar um beijo os lábios tem uma aparência úmida brilhando com gloss parecem deliciosos e essa dama não usa gola canoa ela está usando uma blusa de gola alta justa que aninha um par de seios perfeitamente redondos não são grandes mas como falecido pai de Hodges dizia mais do que cabe na mão é desperdício ele está olhando para o efeito de roupas íntimas de qualidade ou uma turbinada pós-divórcio a turbinada parece mais provável graças à irmã ela tem dinheiro para fazer todas as cirurgias plásticas que quiser ela estende a mão e cumprimenta Hodges com firmeza obrigada por vir como se ele tivesse vindo a pedido dela fico feliz por você ter aceitado me receber responde o ex-policial e a segue porta adentro aquela mesma vista incrível do lago atinge com tudo ele lembra bem embora só tenham falado com a senhora T uma vez ali todas as outras vezes foram na sua casa em Sugar Heights ou na delegacia ela ficou histérica em uma das visitas à delegacia ele se lembra todo mundo está me culpando disse ela o suicídio se deu não muito tempo depois questão de semanas aceita café detetive é jamaicano acho muito saboroso Hodges tem o hábito de não tomar café no meio da manhã porque isso costuma levar a um refluxo ácido terrível apesar dos remédios mas ele aceita ele se senta em uma das cadeiras perto da janela ampla da sala enquanto espera que ela volte da cozinha o dia está quente claro no lago veleiros deslizam e fazem curvas como se fossem skatistas quando a mulher volta ele fica de pé para pegar a bandeja de prata que ela está carregando mas Janelle sorri balança a cabeça e a coloca na mesa baixa de centro com uma dobra graciosa de joelhos quase uma reverência Hodges já considerou todas as possíveis guinadas que a conversa poderia ter mas o tanto que pensou acabou se mostrando irrelevante é como se depois de planejar cuidadosamente uma sedução o objeto de sua atenção o tenha encontrado na porta usando uma camisolinha curta e saltos altíssimos eu quero descobrir quem levou minha irmã a cometer suicídio diz ela enquanto serve o café em xícaras robustas de porcelana mas não sabia o que fazer sua ligação foi como um sinal de Deus depois da nossa conversa acho que você é o homem perfeito para o serviço Hodges está perplexo demais para falar ela lhe oferece uma xícara se quiser leite vai ter que se servir sozinho quando a questão são os aditivos eu não me responsabilizo puro está ótimo e ela sorri os dentes são perfeitos ou foram perfeitamente ajeitados um homem dos meus ele toma um gole mais para ganhar tempo embora o café esteja delicioso ele limpa a garganta e diz como falei quando conversamos ontem à noite senhora Patterson não sou mais um detetive no dia 20 de novembro do ano passado me tornei um cidadão como outro qualquer precisamos deixar isso claro desde o começo ela o observa por cima da chica Hodges se pergunta se o glós úmido nos lábios dela deixará uma marca na borda ou se a tecnologia dos batons tornou esse tipo de coisa obsoleta é loucura imaginar isso mas Janelle é uma mulher atraente além do mais ele não tem saído muito de casa no que me diz respeito de Janelle Patterson só tem duas palavras que importam em tudo que você disse uma é detetive e a outra é particular quero saber quem se meteu com ela quem brincou com ela até forçá-la a se matar e ninguém na polícia se importa eles querem pegar o homem que usou o carro dela para matar aquela gente querem mesmo mas quanto a minha irmã sem querer ofender eles estão pouco se fodendo Hodges pode estar aposentado mas ainda tem suas lealdades isso não é necessariamente verdade entendo que você diga isso detetive senhora por favor só senhor Hodges ou Bill se você preferir Bill então e é verdade há uma ligação entre aqueles assassinatos e o suicídio da minha irmã porque o homem que usou o carro também é o homem que escreveu a carta e aquelas outras coisas aquela coisa no blue umbrella calma Hodges diz para si mesmo não estrague tudo de que carta estamos falando senhora Patterson Jane se você é Bill sou Jane espere aqui vou mostrar ela se levanta e sai da sala o coração de Hodges está batendo com força bem mais rápido do que quando ele abordou os valentões debaixo do viaduto mas ele ainda aprecia o fato de que a visão de Janelle Patterson indo seja tão boa quanto o dela voltando calma rapaz ele diz para si mesmo de novo e toma mais um gole de café você não é nenhum Philip Marlowe a xícara já está pela metade e nada de acidez nem sinal café milagroso pensa ele ela volta segurando duas folhas pela ponta e com uma expressão de nojo encontrei quando estava examinando os papéis na mesa de Ollie o advogado dela senhor Schroen estava comigo ela o nomeou executor do testamento então precisava estar mas ele tinha ido até a cozinha pegar um copo d'água ele nunca viu isso eu escondi ela fala com objetividade sem vergonha nem arrogância na voz eu soube na mesma hora o que era por causa daquilo o cara deixou uma no volante do Mercedes dela acho que é uma espécie de cartão de visitas dele ela bate na carinha sorridente de óculos escuros na metade da primeira página Rodis já reparou nela também reparou na fonte usada na carta que identificou no Word de seu computador como sendo America Typewriter quando você a encontrou ela pensa e tenta lembrar eu vim para o enterro que foi no final de novembro descobri que era a única beneficiária de Ollie quando o testamento foi lido isso deve ter sido na primeira semana de dezembro perguntei ao senhor Sharon se podíamos adiar o inventário dos bens de Ollie até janeiro porque eu ainda tinha algumas coisas para resolver em Los Angeles ele concordou ela olha para Rodis os olhos azuis com um brilho intenso as coisas que eu tinha para resolver eram me divorciar do meu marido que era peço perdão pelo linguajar um filho da puta mulherengo cheirador de cocaína Rodis não tem interesse algum em entrar nesse assunto você voltou para Sugar Hades em janeiro sim e encontrou a carta nessa época sim a polícia foi notificada ele sabe a resposta janeiro foi há mais de quatro meses mas a pergunta precisa ser feita não por que eu já falei porque não confio na polícia aquele brilho intenso nos olhos dela transborda e ela começa a chorar 8 Janelle pede licença Rodis diz que ela pode ficar à vontade ela desaparece presumivelmente para se acalmar e retocar a maquiagem Rodis pega a carta e lê tomando pequenos goles de café é realmente delicioso agora se tivesse um biscoito ou dois para acompanhar prezada Olivia Trilaunay espero que você leia esta carta até o final antes de jogá-la fora ou queimá-la sei que não mereço sua consideração mas estou implorando mesmo assim eu sou o homem que roubou seu Mercedes e atropelou aquelas pessoas estou queimando agora como talvez você queime minha carta só que de vergonha remorso e dor por favor por favor por favor me dê uma chance de explicar jamais poderei ter seu perdão sei muito bem disso e nem espero mas se eu conseguir fazer você entender isso já bastaria você me daria essa chance por favor para o mundo eu sou um monstro para os noticiários de tv sou só mais uma história sangrenta para vender publicidade para a polícia sou só mais um bendito que eles querem encontrar e jogar na cadeia mas também sou um ser humano como você esta é a minha história eu sofri abuso físico e sexual quando era criança meu padrasto foi o primeiro e sabe o que aconteceu quando minha mãe descobriu ela entrou na brincadeira você já parou de ler eu não a culparia é nojento mas espero que não tenha parado porque preciso tirar esse peso do peito posso não ficar na terra dos vivos por muito tempo sabe mas não posso tirar minha própria vida sem alguém saber porque eu fiz o que fiz não que eu mesmo compreenda mas talvez você como alguém de fora consiga entender aqui entra a carinha sorridente o abuso sexual continuou até meu padraço sofrer um ataque cardíaco e morrer quando eu tinha 12 anos minha mãe disse que se eu contasse alguém levaria a culpa ela disse que se eu mostrasse as cicatrizes de queimadura de cigarro nos meus braços pernas e partes íntimas ela diria para as pessoas que eu mesmo fiz aquilo eu era criança e achei que ela estava falando a verdade ela também me contou que se as pessoas acreditassem em mim ela seria presa e eu mandado para um orfanato o que provavelmente era verdade então fiquei de boca calada às vezes o diabo que você conhece é melhor do que o que você não conhece eu não cresci muito e era muito magro porque estava sempre nervoso e não sentia fome e quando comia muitas vezes vomitava bulimia por causa disso sofria bullying na escola também desenvolvia um monte de tiques nervosos como mexer nas roupas e arrancar o cabelo às vezes até em chumaços isso fazia com que todos rissem de mim não só as outras crianças mas os professores também Janelle Patterson voltou e está novamente sentada na frente para ele tomando café mas no momento Rodges mal repara nela ele está pensando nas quatro ou cinco entrevistas que ele e Pete fizeram com a senhora T ele se lembra de como ela ficava sempre ajeitando a gola canoa ou puxando a saia ou tocando nos cantos da boca repuxada como que para remover o excesso de batom ou enrolando uma mecha de cabelo no dedo e puxando isso também ele volta a sua atenção para a carta eu nunca fui uma criança má sim ela também é alcoólatra ou era quando conseguia ir a loja comprar bebida ela consegue andar um pouco mas não muito tenho que ajudá-la a ir ao banheiro e limpá-la depois que faz suas necessidades eu trabalho em um emprego que paga mal deveria agradecer por ter um emprego com a economia atual do país eu sei e cuido dela quando volto para casa porque só tenho dinheiro para pagar uma enfermeira que fique com minha mãe poucas horas durante os dias da semana é uma vida ruim e idiota não tenho amigos e nenhuma chance de ascensão no trabalho se a sociedade é uma colmeia eu sou apenas mais um zangão finalmente comecei a sentir raiva eu queria fazer alguém pagar queria revidar contra o mundo e fazer todos saberem que eu estava vivo você consegue entender isso já se sentiu assim é provável que não pois é rico e deve ter os melhores amigos que o dinheiro pode comprar depois desse comentário a outra carinha sorridente de óculos escuros como para dizer brincadeirinha um dia tudo isso ficou pesado demais e eu fiz aquilo não planejei nada com antecedência no cu que não planejou pensa Rodges e achei que a chance de ser pego era de 50% não me importei e é claro que não sabia o quanto isso me assombraria depois eu ainda revivo os baques dos atropelamentos e ainda ouço os gritos quando vi no noticiário que eu matei um bebê a ficha da coisa terrível que eu tinha feito caiu não sei como consigo viver comigo mesmo senhora Trelawney por que por que por que você deixou a chave na ignição se eu não tivesse visto aquilo quando estava caminhando em uma madrugada insone nada disso teria acontecido se você não tivesse deixado a chave na ignição aquele bebezinho e sua mãe ainda estariam vivos não estou culpando você tenho certeza de que sua mente devia estar cheia com seus próprios problemas e ansiedades mas queria que as coisas tivessem sido diferentes e se você tivesse se lembrado de pegar a chave nada daquilo teria acontecido eu não estaria ardendo nesse inferno de culpa e remorso você também deve estar sentindo uma dose de culpa e remorso e sinto muito principalmente porque logo você vai descobrir como as pessoas podem ser cruéis os noticiários e os jornais vão falar que seu descuido tornou o meu ato hediondo possível seus amigos vão parar de falar com você a polícia vai ficar em cima quando você for ao supermercado as pessoas vão olhar sussurrar e talvez até peitar você eu não ficaria surpreso se cometessem atos de vandalismo na sua casa então avise logo aos seguranças tenho certeza de que você deve ter seguranças para ficarem de olho acho que você não vai querer falar comigo vai ah não quero dizer cara a cara mas tem um lugar seguro seguro para nós dois onde poderíamos conversar através do computador se chama under debis blue umbrella até fiz um nome de usuário para caso de você querer fazer isso é o otterlaw 19 sei o que uma pessoa comum faria uma pessoa comum levaria esta carta diretamente para a polícia mas me deixe fazer uma pergunta o que a polícia fez por você além de acusações e provocar noites insones mas eis um pensamento se você me quiser morto dar esta carta para a polícia é o jeito certo de conseguir isso tão certeiro quanto apontar uma arma para minha cabeça e puxar o gatilho porque vão me matar por mais louco que possa parecer você é a única pessoa que me mantém vivo porque é a única com quem posso conversar a única que entende o que é estar no inferno agora vou esperar senhora triláunei eu sinto muito mesmo 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 rodes coloca a carta na mesa de centro e diz puta merda ela a sente essa foi exatamente a minha reação ele a convidou para entrar em contato janelio olha para ele com incredulidade convidou que tal o chantageou faça senão eu me mato pelo que você diz ela aceitou você viu alguma das outras conversas entre eles havia alguma coisa impressa junto com a carta ela balança a cabeça olha e falou para nossa mãe que estava conversando com o que ela definia como um homem muito perturbado e tentando fazer com que ele procurasse ajuda porque tinha feito uma coisa horrível minha mãe ficou preocupada achou que olha e estivesse conversando com aquele homem cara a cara em um parque ou café ou em algum outro lugar assim você tem que levar em consideração que ela está chegando perto dos 90 anos ela sabe sobre computadores mas não entende bem como funcionam olha e explicou sobre salas de bate-papo ou ao menos tentou mas não sei o quanto mamãe realmente compreendeu ela só lembra que olha e disse que conversava com um homem muito perturbado debaixo de um guarda-chuva azul sua mãe ligou o homem ao mercedes roubado e aos assassinatos no city center ela nunca disse nada que me fizesse acreditar nisso a memória recente dela está muito enevoada se você perguntar sobre o bombardeio japonês a pier harbor ela vai contar exatamente quando ouviu a notícia no rádio e provavelmente quem era o radialista se perguntar o que comeu hoje no café da manhã ou mesmo onde está janela lhe dá de ombros ela talvez consiga lembrar talvez não e onde ela está agora? em um lugar chamado Saniacres a cinquenta quilômetros daqui ela solta uma gargalhada um som pesaroso e sem nenhuma alegria toda vez que ouço o nome penso naqueles melodramas antigos que às vezes passam na tv em que a heroína é declarada insana e enfiada em um hospício horrível e em algum lugar onde venta muito ela se vira para olhar o lago o rosto assumiu uma expressão que Rhodes acha interessante um pouco reflexiva e um pouco cautelosa quanto mais ele olha mais gosta da aparência dela as linhas finas ao redor dos olhos sugerem que há uma mulher que gosta de rir sei quem eu seria em um desses filmes antigos diz ela ainda olhando para os barcos no lago a irmã conivente que é arda ingrata a tarefa de cuidar da mãe idosa junto com uma pilha de dinheiro a irmã cruel que fica com dinheiro mas manda a mãe para uma mansão sinistra onde os velhos jantam ração e são largados para morrer na própria urina a noite toda mas Sani não é assim é um lugar bem agradável também não é barato e mamãe pediu para ir ah é ah é repete ela zombando dele e franzindo o nariz de leve você por acaso se lembra da enfermeira dela a senhora Greeny Altia Greeny Roger se pega enfiando a mão no paletó para consultar o caderninho de casos que não estão mais lá mas depois de pensar por um momento ele se lembra da enfermeira sem a ajuda do caderno era uma mulher alta e imponente vestida de branco e que mais parecia deslizar em vez de andar com fartos cabelos ondulados e grisalhos ela parecia um pouco com Elza Lanchester em A Noiva de Frankstein ele e Pete perguntaram se ela havia reparado no Mercedes da senhora Trilaunay na rua quando saiu naquela noite de quinta ela respondeu que tinha certeza absoluta de que sim o que para os dois queria dizer que ela não tinha certeza alguma sim eu me lembro dela ela anunciou que iria se aposentar quase no mesmo dia em que voltei de Los Angeles ela disse que aos 64 anos não se sentia mais capaz de lidar de forma competente com uma paciente que sofria de incapacidades sérias e sustentou o argumento mesmo quando oferecia arranjar uma ajudante de enfermagem duas se ela quisesse acho que ficou chocada com a dimensão que o massacre do City Center tomou mas se tivesse sido só isso ela talvez tivesse ficado o suicídio da sua irmã foi a gota d'água tenho certeza de que foi não vou dizer que Altia e Ollie eram melhores amigas nem nada mas elas se davam bem e se entendiam em relação aos cuidados de quem mamãe precisa agora Sunny é a melhor coisa para ela e mamãe está aliviada de estar lá nos dias bons pelo menos eu também primeiro porque eles lidam melhor com a dor dela se eu fosse lá conversar com ela ela talvez se lembre de algumas coisas mas talvez não ela desvia os olhos da janela e olha diretamente para ele você aceita o trabalho? eu verifiquei os preços de detetives particulares na internet e estou preparada para pagar consideravelmente mais 5 mil dólares por semana mais possíveis gastos um mínimo de 8 semanas 40 mil por 8 semanas de trabalho? pensa Rogers maravilhado talvez ele pudesse ser Philip Marlowe afinal ele se imagina em um escritório sujo de dois aposentos com uma janela com vista para o corredor do terceiro andar de um prédio barato de escritórios e uma secretária sexy chamada Lola ou Velma uma loura durona claro ele usaria sobretudo em um chapéu marrom nos dias de chuva inclinado e cobrindo uma das sobrancelhas que ridículo e não é isso que o atrai ficar na poltrona vendo TV e enchendo a pança de salgadinhos também não ele gosta de usar terno mas não é só isso ele deixou o trabalho na delegacia com fios soltos Pete identificou o ladrão armado das casas de penhores e parece que ele e Isabel e Janis estão prestes a prender Donald Davis o cretino que matou a esposa e deu entrevistas com um belo sorriso no rosto era bom para Pete e Easy mas nem Davis nem o ladrão das casas de penhores são o grande prêmio além disso ele pensa o Mr. Mercedes devia ter me deixado em paz e a senhora T ele devia ter deixado ela em paz também Bill Janelle está estalando os dedos como um hipnotizador tirando uma pessoa do transe você está aí Bill? ele volta atenção para ela uma quarentona que estava na chuva para se molhar se eu aceitar você vai estar me contratando como consultor de segurança ela parece achar aquilo engraçado como os homens que trabalham na serviço de segurança vigilante em Reitz não não como eles eles têm laços para começar eu não e nunca precisei pensa ele eu seria apenas um segurança particular como aqueles caras que trabalham nas boates do centro mas infelizmente não é o tipo de coisa que você pode abater no imposto de renda a diversão no rosto dela vira um sorriso e ela franze o nariz de novo é uma visão um tanto extasiante na opinião de Rogers não me importo caso você não tenha reparado estou nadando em dinheiro estou tentando ser bem claro Janelle não tenho licença de detetive particular o que não vai me impedir de fazer perguntas mas se vou conseguir trabalhar bem sem o distintivo ou uma identificação de detetive ainda vamos descobrir é como pedir a um cego para andar pela cidade sem o cão guia mas deve ter uma rede de antigos funcionários do departamento de polícia existe sim mas se eu tentasse usá-la estaria colocando o pessoal das antigas e a mim mesmo em uma posição ruim que ele já fez isso ao tirar informações de Pete é uma coisa que não vai compartilhar com ela tão cedo Rogers levanta a carta que Janelle mostrou para ele caso isto fique entre nós já serei culpado por reter provas o fato de ele estar retendo uma carta similar é outra coisa que ela não precisa saber tecnicamente pelo menos reter provas é crime ela parece ficar consternada ah meu Deus nunca pensei nisso por outro lado duvido que a perícia pudesse fazer muita coisa com esta carta um papel largado em uma caixa de correio na Malboro Street ou na Lowbrier Avenue é praticamente a coisa mais anônima do mundo houve uma época e eu me lembro bem em que dava para descobrirem que máquina de escrever ela foi redigida pelas letras datilografadas se você conseguisse encontrar a máquina claro era tão bom quanto uma digital mas a carta não foi datilografada não impressão a laser o que quer dizer que não tenha torto nem ter inclinado portanto eu não estaria retendo algo importante é claro que a retenção ainda é retenção vou aceitar o trabalho Janelle mas cinco mil por semana é ridículo aceito um cheque de dois mil se você aceitar e trago as contas dos gastos isso não me parece um valor justo se eu conseguir chegar a algum lugar podemos conversar sobre um bônus mas ele acha que não vai aceitar mesmo se conseguir encontrar um Mr. Mercedes não depois de ter ido até lá já determinado a investigar o filha da mãe e a convencer Janelle a ajudá-lo tudo bem negócio fechado e obrigada de nada agora me conte sobre seu relacionamento com Olivia só sei que era bom bastante para você chamá-la de Ollie mas preciso de mais informação isso vai demorar você gostaria de outra xícara de café e de um biscoito para acompanhar tenho de limão Rodis diz sim para as duas coisas nove Ollie Janelle diz isso e fica em silêncio por tempo suficiente para Rodis tomar um pouco do novo café e comer um biscoito em seguida ela se põe a observar a janela e os veleiros cruza as pernas e sem olhar para ele fala você já amou alguém sem gostar dessa pessoa Rodis pensa em Corine e nos dezoito meses desastrosos que precederam a separação já então você vai entender Ollie era mais velha tínhamos oito anos de diferença eu a amava mas quando ela foi para a faculdade eu virei a garota mais feliz dos Estados Unidos e quando ela largou a faculdade três meses depois e voltou correndo para casa eu me senti a garota cansada que tem de voltar a carregar um saco de tijolos depois de ter ganhado permissão para descansar por um tempo ela não era má comigo nunca me xingou nem puxou o meu cabelo nem me provocava quando eu voltava da escola de mãos dadas com o Mark Sullivan no fundamental mas quando estava em casa nós todos ficávamos sempre em estado de alerta você me entende? Rodis não tem certeza mas a sente mesmo assim a comida deixava enjoada a pele dela ficava toda irritada quando ela se estressava e ela ficava estressada por qualquer coisinha as entrevistas de emprego eram o pior embora no fim ela tenha arrumado um como secretária ela era inteligente muito bonita você sabia disso? Rodis faz um ruído que não quer dizer nem sim nem não se fosse responder com sinceridade talvez dissesse só consigo acreditar porque você é assim uma vez ela aceitou me levar a um show era do U2 e eu estava louca para ir Olie também gostava da banda mas na noite do show começou a vomitar foi tão ruim que meus pais tiveram que levá-la para um pronto-socorro e eu tive que ficar em casa vendo TV em vez de pulando e gritando pelo Bono ela jurou que foi intoxicação alimentar mas nossos pais e eu comemos a mesma comida e ninguém mais passou mal foi estresse puro estresse e não vou nem começar a falar da hipocondria com minha irmã que a dor de cabeça era um tumor e cada espinha câncer de pele uma vez ela teve conjuntivite e passou a semana convencida de que estava ficando cega os períodos menstruais eram shows de horror ela ficava na cama até acabar e conseguiu manter o emprego mesmo assim a resposta de janela é tão seca quanto o deserto de Mojave os períodos menstruais de Olie sempre duravam exatamente 48 horas e sempre começavam nos fins de semana é incrível ah Rodges não consegue pensar em mais nada para dizer janela e gira a carta com a ponta do dedo algumas vezes na mesa de centro depois levanta os olhos azuis bem claros para Rodges ele fala alguma coisa aqui sobre tiques nervosas você reparou nisso? reparei Rodges reparou em muitas coisas na carta principalmente no fato de ser em muitas formas o oposto da que ele recebeu minha irmã tinha os dela também você talvez tenha reparado em alguns Rodges puxa a gravata primeiro para um lado depois para o outro janela e sorri sim esse é um deles havia muitos outros dar batidinhas em interruptores de luz para ter certeza de que estavam desligados tirar a torradeira da tomada depois do café da manhã ela sempre dizia pão com manteiga antes de sair de casa porque acreditava que se fizesse isso se lembraria de qualquer coisa que tivesse esquecido eu me lembro do dia em que ela teve que me levar para a escola de carro porque eu perdi o ônibus mamãe e papai já haviam saído para o trabalho chegamos na metade do caminho mas aí ela teve certeza de que tinha esquecido o forno ligado precisamos fazer a volta e ir verificar nada convenceria do contrário estava desligado claro eu só cheguei na escola no segundo tempo e recebi minha primeira e única detenção fiquei furiosa eu ficava furiosa com ela com frequência mas também a amava mamãe, papai todos nós como se fosse automático mas cara ela era um saco ela era nervosa demais para sair mas não só se casou como arrumou um marido podre de rico conclui Rodges na verdade Olhe se casou com um funcionário com calvície prematura que trabalhava na mesma empresa de investimentos que ela Kent Trelawney um nerd e uso a palavra com afeição pois Kent era uma ótima pessoa adorava videogames ele começou a investir em algumas das empresas que os produziam e esses investimentos deram retorno mamãe dizia que ele tinha o toque de midas já meu pai dizia que era muito sortudo mas não era nenhuma das duas coisas ele conhecia o mercado só isso e o que não sabia tratava de aprender quando eles se casaram no final dos anos 70 eram apenas ricos mas aí Kent descobriu a Microsoft ela joga a cabeça para trás e dá uma gargalhada vibrante dando um susto nele me desculpe diz ela eu só estava pensando na pura ironia da situação eu era bonita além de estável e sociável se tivesse participado de algum concurso de beleza que eu chamo de exibição de carne para homens se você quiser saber e nem deve querer na verdade eu teria ganhado o título de Miss Simpatia no primeiro dia tinha muitas amigas muitos namorados recebia muitas ligações e saia bastante fui responsável pela orientação dos caloros no meu último ano na Catholic High School e fiz um ótimo trabalho modéstia à parte ajudei muita gente nervosa minha irmã era tão bonita quanto eu mas era neurótica tinha transtorno obsessivo compulsivo se tivesse participado de um concurso de beleza teria vomitado no maiô todo Janelle ri mais um pouco outra lágrima escorre pela bochecha dela ela seca com a base da mão essa é a ironia a Miss Simpatia se mete com um merda cheirador de coca e a Miss Nervosinha fica com o cara legal o cheio da grana certinho e fiel entende? entendo diz Rodgers entendo sim Olivia Wharton e Kent Terlawney um caso com a mesma chance de sucesso de um bebê prematuro de seis meses Kent ficava convidando-a para sair e ela sempre dizia não finalmente aceitou o jantar com ele só para fazer com que parasse de incomodá-la disse e quando eles chegaram ao restaurante ela ficou paralisada não conseguiu sair do carro tremia como vara verde a maioria dos caras teria desistido na hora mas não Kent ele a levou ao McDonald's e comprou lanches no drive-thru eles comeram no estacionamento acho que eles faziam muito isso ela ia ao cinema com ele mas sempre tinha que se sentar perto do corredor ela dizia que sentar no meio a deixava com falta de ar uma dama com tudo a que tem direito minha mãe e meu pai tentaram durante anos fazer com que ela fosse a um psiquiatra onde eles falharam Kent foi bem sucedido o psiquiatra prescreveu alguns remédios e ela melhorou ela teve um dos ataques típicos de ansiedade no dia do casamento e fui eu quem segurou o véu enquanto o óleo vomitava no banheiro da igreja mas conseguiu superar Janelle dá um sorriso triste e acrescenta ela estava linda de noiva Rodis fica em silêncio fascinado com esse vislumbre de Olivia Triloni antes de ela se tornar a rainha das blusas de gola canoa depois que ela se casou nós nos afastamos como acontece com irmãs às vezes nós nos víamos umas seis vezes por ano até nosso pai morrer e menos ainda depois disso no dia de ação de graças no Natal e no 4 de Julho mais ou menos isso eu percebi um pouco daquela merda de sempre voltando e depois que Kent morreu de ataque cardíaco tudo voltou ela perdeu muito peso voltou a usar as roupas horríveis de quando estava no ensino médio e de quando trabalhava no escritório eu notava essas mudanças quando vinha visitar Ollie e mamãe ou quando nos falávamos pelo Skype ele assente indicando que compreende tem um amigo que vive tentando me ensinar a usar isso ela olha para ele e sorri você é um cara das antigas não é? bem das antigas o sorriso dela some a última vez que vi Ollie foi em maio do ano passado pouco depois daquele negócio do City Center Janelle hesita mas explicita o que realmente aconteceu do massacre ela estava péssima disse que a polícia estava perseguindo ela era verdade? não mas ela achava que estávamos é verdade que a interrogamos repetidas vezes porque Olivia continuava insistindo que levou a chave e trancou o Mercedes isso era um problema para nós porque o carro não foi arrombado nem foi ligado por ligação direta por fim concluímos que Rhodes para e pensa no psicólogo gordo que fala na TV todos os dias às quatro da tarde o especialista em quebrar o muro da negação vocês concluíram o que? que ela não conseguia lidar com a verdade isso parece algo que a irmã com quem você cresceu faria? sim Janelle aponta para a carta você acha que ela falou a verdade para esse cara? no Debs Blue Umbrella você acha que foi por isso que tomou os comprimidos da mamãe? não há como termos certeza mas Rhodes acha que é possível ela largou os antidepressivos Janelle está olhando para o lago de novo negou quando eu perguntei mas eu sabia ela nunca gostou deles dizia que a deixavam confusa ela tomava por causa de Kent e quando Kent morreu passou a tomar por causa de nossa mãe mas depois do City Center ela balança a cabeça e respira fundo já contei o bastante sobre o estado mental dela Bill porque tem bem mais se você quiser acho que já é suficiente ela balança a cabeça perplexa é como se esse cara a conhecesse Rhodes não diz o que parece óbvio para ele principalmente porque tem a própria carta para comparar ele conhecia de alguma forma conhecia você disse que ela tinha transtorno obsessivo compulsivo a ponto de voltar para ver se o forno estava ligado sim você acha que uma mulher assim esqueceria a chave na ignição? Jamel demora muito tempo para responder mas acaba dizendo na verdade não Rhodes concorda há uma primeira vez para tudo claro mas será que ele e Pete chegaram a discutir esse aspecto da questão? ele não tem certeza mas acha que talvez sim só que os dois não sabiam a profundeza dos problemas mentais da senhora T não é? você já tentou entrar no Blue Umbrella o site usando o nome de usuário que ele deu para ela? ela olha para Rhodes estupefata nunca pensei nisso e se tivesse pensado teria medo de mais do que poderia descobrir acho que é por isso que você é o detetive e eu sou a cliente você vai tentar fazer isso? não sei o que vou tentar preciso pensar no assunto e preciso consultar um cara que sabe mais sobre computadores do que eu lembre-se de anotar quanto ele cobra diz ela Rhodes afirma que vai fazer isso pensando que pelo menos Jerome Robson vai tirar alguma coisa boa disso independentemente de para que lado o vento sopre e por que não? oito pessoas morreram no City Center e três ficaram permanentemente aleijadas mas Jerome ainda tem que ir para a faculdade Rhodes se lembra de um velho ditado mesmo no dia mais sombrio o sol brilha no rabo de algum cachorro e agora? Rhodes pega a carta e fica de pé agora levo isto até a papelaria mais próxima para tirar uma cópia depois devolvo o original a você não precisa posso digitalizar no computador e imprimir para você me dá aqui sério? você consegue fazer isso? os olhos dela ainda estão vermelhos do choro mas o olhar que lança para ele é alegre mesmo assim que bom que você tem um especialista em computadores a seu serviço diz Janelle já volto enquanto isso coma outro biscoito Rhodes come três dez quando ela volta com a cópia da carta ele a dobra e a enfia no bolso interno do paletó o original deve ir para o cofre se é que você tem um por aqui tem na casa de Sugarheads serve? provavelmente sim mas Rhodes não gosta da ideia há gente demais entrando e saindo para ver a casa deve ser besteira mas mesmo assim você tem um cofre no banco? não mas posso alugar um eu uso Bank of America há dois quarteirões daqui eu acho uma opção melhor afirma Rhodes e anda em direção à porta obrigada por fazer isso diz ela e estica as duas mãos como se ele a tivesse convidado para dançar você não sabe o alívio que estou sentindo ele segura as mãos estendidas dela aperta de leve e solta embora ficasse feliz de segurar por mais tempo mas duas coisas primeiro a sua mãe com que frequência você a visita? de dois em dois dias mais ou menos às vezes levo comida do restaurante iraniano do qual ela e Oli gostavam o pessoal da cozinha de Sunny Akris não se importa em esquentar e às vezes levo DVDs ela gosta dos clássicos com Fred Astaire e Ginger Rogers eu sempre levo alguma coisa e ela sempre fica feliz em me ver nos dias bons ela me vê nos ruins é capaz de me chamar de Oli ou de Charlotte é minha tia também tem um tio na próxima vez que ela tiver um dia bom me ligue para eu poder ir vê-la tudo bem vou com você o que mais? o advogado que você mencionou Churnon ele parece competente é a faca mais afiada da gaveta essa foi a minha impressão se eu conseguir descobrir alguma coisa talvez até o nome do sujeito vamos precisar de uma pessoa sim vamos vê-lo vamos entregar as cartas cartas? eu só encontrei uma Rodis pensa ah merda mas se recompõe a carta e a cópia foi o que eu quis dizer ah certo se eu encontrar o cara é trabalho da polícia prendê-lo e fazer acusação o trabalho de Churnon é garantir que nós não sejamos presos por ultrapassar os limites e investigar por nossa conta isso seria advocacia criminal não? não sei se é a área dele provavelmente não mas se ele for bom de verdade vai conhecer alguém que cuide disso alguém tão bom quanto ele estamos de acordo nesse ponto temos que estar estou disposto a xeretar mas se o que eu descobrir se provar um caso de polícia vamos deixar a polícia assumir por mim tudo bem Janelle fica na ponta dos pés coloca as mãos nos ombros do paletó justo demais dele e dá um beijo em sua bochecha acho que você é um homem bom Bill o cara certo para o trabalho ele sente aquele beijo durante todo o trajeto do elevador um adorável ponto morno Hodges fica feliz por ter se dado ao trabalho de fazer a barba antes de sair de casa 11 a chuva prateada cai sem parar mas o jovem casal amantes amigos está seguro e seco debaixo do guarda-chuva azul que pertence a alguém provavelmente a garota fictícia chamada Debbie dessa vez Hodges repara que é o garoto quem parece estar falando e que os olhos da garota estão um pouco arregalados como se estivesse surpresa será que ele acabou de pedi-lhe em casamento Jerome explode esse pensamento romântico como se fosse um alfinete entrando em contato com um balão parece um site pornô não parece? o que um futuro estudante da Ivy League como você sabe sobre sites por nós? eles estão sentados lado a lado no escritório de Rhodes olhando para a página inicial do Blue Umbrella Rodel o seter irlandês de Jeremy está deitado de costas atrás dele com a barriga para cima a língua pendurada no canto da boca olhando para o teto com expressão de contemplação bem humorada Jeremy o levou na coleira mas só porque a lei o obriga Rodel sabe que não deve andar no meio da rua e é tão inofensivo para qualquer passante quanto um cachorro pode ser eu sei que você sabe e que todo mundo que tem computador sabe diz Jeremy com a calça de sarja a camisa de botão da Ivy League e o cabelo cacheado bem aparado Rhodes acha que ele parece um jovem Barack Obama só que mais alto Jeremy tem quase dois metros ao redor dele há o aroma agradável e nostálgico de loção pós-barba ou de paz sites pornôs existem mais do que moscas sobrevoando um animal atropelado na estrada se você navegar na internet não vai conseguir escapar de dar de cara com algum deles e os que tem nomes inocentes são os piores piores em que sentido com o tipo de imagem que pode fazer com que você seja preso pornografia infantil você quer dizer ou de tortura 99% das coisas com correntes e chicotes são falsas o outro 1% Jeremy dá de ombros e como você sabe disso Jeremy olha para ele diretamente com uma expressão franca e aberta não é fingimento é o jeito dele mesmo e é o que Rhodes mais gosta no rapaz a mãe e o pai são iguais até a irmãzinha senhor Rhodes todo mundo sabe se tiver menos de 30 anos claro antigamente as pessoas diziam para a gente não confiar em ninguém com mais de 30 anos Jeremy sorri eu confio mas quando se trata de computadores muitas delas não tem ideia do que estão fazendo elas batem nas máquinas e esperam que funcionem abrem anexos de e-mails de desconhecidos entram em sites como este e de repente o computador deles vira um hall 9000 e começa a fazer o download de fotos de acompanhantes adolescentes ou vídeos de terroristas que mostram pessoas sendo decapitadas estava na ponta da língua de Rhodes perguntar o que era hall 9000 parece o nome de uma gangue mas a questão sobre vídeos terroristas o distrai isso acontece de verdade já ouvi falar e aí Jeremy fecha o punho e bate com os dedos no alto da cabeça toque 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 é o departamento de segurança na sua porta ele abre a mão para apontar um dedo para o casal debaixo do guarda-chuva azul por outro lado isso pode ser exatamente o que diz ser um site de bate-papo onde pessoas tímidas podem trocar mensagens você sabe um local para corações solitários tem muita gente por aí procurando o amor cara vamos ver ele estica a mão para o mouse mas Rod segura o pulso dele Jeremy olha assim entender não veja no meu computador diz Rod veja no seu se você tivesse me pedido para trazer o laptop veja quando voltar para casa não tem problema e se você por acaso liberar um vírus que acabe destruindo seu computador inteiro eu compro um novo Jeremy lança ele um olhar de diversão condescendente senhor Rod tem o melhor programa de detecção e prevenção de vírus que o dinheiro pode comprar e o segundo melhor como apoio qualquer porcaria que tente entrar nas minhas máquinas é destruída na hora pode não ser para pagar nada diz Rod ele está pensando na irmã da senhora T dizendo é como se esse cara a conhecesse pode ser para observar Jeremy não parece preocupado ele parece empolgado como você foi parar nesse site senhor Rod está saindo da aposentadoria está tipo trabalhando em um caso Rod 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 nunca sentiu tanta falta de Pete Huntley quanto naquele momento um parceiro de tênis só que em vez de rebater bolas verdes e filpudas com eles eram teorias e suposições ele não tem dúvida de que Jeremy poderia ocupar essa função ele é esperto e tem um talento evidente para fazer todos os saltos dedutivos certos mas também está a um ano da idade de votar e a quatro de poder comprar bebidas alcoólicas e isso poderia ser perigoso só fuße o site para mim pede Rod mas antes de fazer isso pesquise na internet veja o que consegue descobrir o que eu mais quero saber é se ele é de verdade interrompe John mais uma vez demonstrando sua admirável habilidade de dedução como é que se diz um histórico você quer ter certeza de que não é uma armadilha montada especialmente para você sabe você deveria parar de trabalhar para mim e arrumar emprego nessas empresas de conserto de computadores provavelmente poderia ganhar uma grana boa o que me faz lembrar você precisa me dar o preço para esse trabalho Jeremy ficou ofendido mas não pela proposta de pagamento essas empresas são para nerd sem nenhum traquejo social ele estica a mão para trás e faz carinho no pelo castanho escuro de Odell o cachorro abana o rabo em apreciação embora provavelmente preferisse um sanduíche de filé na verdade tem um grupo que dirige fuscas por aí não dá para ser mais nerd do que isso diz Count Electronics já ouviu falar claro diz Rodgers pensando na propaganda que recebeu junto com a carta datilografada eles chamam de Cyberpatrulha e usam fuscas verdes além disso há várias empresas independentes basta procurar na internet você consegue encontrar 200 só aqui na cidade acho que prefiro ser vicinho provizinho seu Rodgers Jeremy fecha o site do Underdabs Blue Umbrella e volta para a área de trabalho de Rodgers que por acaso é uma foto de Ali quando tinha 5 anos e ainda achava que o pai era Deus mas como você está preocupado vou tomar precauções tem um iMac velho no armário sem nada além de emuladores de Atari e algumas outras velharias vou usar esse para olhar o site boa ideia quer ajudar em mais alguma coisa hoje? Rodgers começa a dizer não mas o Mercedes roubado da senhora T ainda o incomoda tem alguma coisa muito errada nessa história ele sentiu na época e sente mais ainda agora com tanta força que quase consegue decifrar o mistério mas mesmo assim não sai do lugar essa sensação é uma bola na qual ele quer bater tendo uma pessoa para rebater de volta para ele você poderia ouvir uma história na mente Rod já está inventando um caso que vai envolver todos os pontos importantes quem sabe talvez o olhar novo de Jeremy consiga ver alguma coisa que ele não notou é improvável mas não impossível estaria disposto a fazer isso? claro então prenda ódio na coleira vamos andar até Big Leap estou doido por uma casquinha de morango pode ser que a gente passe por aquele caminhão do Mr. Tastery antes de chegar lá comenta Jeremy o cara rodou a semana toda pelo bairro e tem uns sorvetes deliciosos melhor ainda diz Rod se levantando vamos 12 eles caminham até o pequeno shopping no cruzamento da Harpy Road com a Runover Street acompanhados por Odell que anda entre os dois presos a coleira frouxa vem os prédios do centro a 3 km de distância com o Seed Center e o MAC complexo cultural de arte do meio oeste despontando entre o amontoado de arranha-céus o MAC não é uma das melhores criações de IMT na opinião de Rod não que a opinião dele já tenha sido solicitada qual é a história? pergunta Jeremy bem diz Rod digamos que um cara tem uma amiga de muitos anos que mora no centro ele mora em Parsonville Parsonville é uma região próxima a Sugar Heights não tão luxuosa mas longe de ser pobre alguns dos meus amigos chamam Parsonville de Brankoville comenta Jeremy ouvi meu pai falar isso uma vez e minha mãe mandou ele parar com um papo racista aham os amigos de Jeremy e os amigos negros devem chamar Sugar Heights de Brankoville também o que faz Rod pensar que ele está indo na direção certa Odell parou para farejar as flores da senhora Melbourne Jeremy puxa a coleira antes que ele possa deixar uma lembrança canina ali então prossegue Rod essa amiga tem um apartamento em um condomínio perto do Branson Park Wyland Avenue Branson Street Lake Avenue essa parte da cidade também é um bairro legal é ele vai vê-lo umas três ou quatro vezes por semana uma ou duas noites por semana o cara a leva para jantar fora ou para ver um filme e passa a noite lá quando faz isso ele estaciona o carro um carro legal uma BMW na rua porque é uma região boa bem policiada com várias daquelas lâmpadas fluorescentes de alta intensidade sabe porque o estacionamento é gratuito das sete da noite às oito da manhã se tivesse uma BMW deixaria uma garagem nem pensaria no estacionamento gratuito diz Jeremy e puxa a coleira de novo pare Odell cachorros bonzinhos não comem coisas do chão Odell olha para trás e revira um olho como se dissesse você não faz ideia do que os cachorros bonzinhos fazem bem as pessoas ricas têm umas ideias engraçadas sobre economia diz Rodgers pensando na explicação da senhora T para fazer aquilo se você está dizendo eles estão bem perto do shopping agora no caminho os dois ouviram a musiquinha do caminhão de sorvete parecia estar bem perto mas então diminuiu quando o motorista do Mr. Taster foi na direção dos conjuntos habitacionais ao norte da Harper Road em uma noite de quinta o cara vai visitar a amiga como sempre como tem um monte de vagas para lá nesse horário e estaciona e tranca o carro como sempre ele e a amiga vão andando até um restaurante ali perto fazem uma boa refeição e voltam o carro está no mesmo lugar ele checa antes de os dois entrarem no prédio ele passa a noite com a amiga e quando sai do apartamento de manhã o BMW já era eles agora estão em frente à sorveteria tem um suporte para bicicletas ali perto Jeremy prende a coleira de Odell o cachorro se deita e apoia o focinho nas patas não diz Rhodes o carro está lá ele está pensando que é uma variação muito boa do que realmente aconteceu quase acredita naquela história mas está virado para o outro lado porque está estacionado do outro lado da rua Jeremy arqueia as sobrancelhas é eu sei estranho não é o cara atravessa a rua e vai até o carro parece estar tudo bem o BMW está trancado como ele o deixou só que em outro lugar a primeira coisa que ele faz é procurar a chave e sim ainda está no bolso dele então o que foi que aconteceu Jeremy não sei Sr. H parece uma história de Sherlock Holmes não é um problema complicado suficiente para durar três cachimbos há um sorrisinho no rosto de Jeremy que Rhodes não consegue avaliar direito e não sabe bem se gosta é um sorriso astuto Rhodes pega a carteira do bolso da calça jeans o terno estava bom mas é um alívio voltar a usar calça jeans e um moletom dos índians de novo ele pega uma nota de cinco dólares e entrega para Jeremy vá buscar nossos sorvetes vou ficar de babá de ódel não precisa ele fica bem sozinho tenho certeza que sim mas esperar na fila vai dar tempo para você pensar no meu probleminha imagine que é Sherlock talvez isso ajude então tá mano Tyrone Feelgood Delight aparece só que sei que é Sherlock eu sou o tal do Watson 13 tem um pequeno parque no lado mais distante da Hanover eles atravessam no sinal escolhem um banco e observam um bando de pré-adolescentes despenteados desafiarem a morte em uma pista de skate rebaixada de concreto ódel 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 divide o tempo entre encarar os garotos e as casquinhas de sorvete você já tentou fazer isso pergunta Rod indicando os intrépidos garotos não cara Jeremy olha para ele com os olhos arregalados sou um negão só faço umas cestas e corro na pista de atletismo da escola os negão que nem eu é tudo rápido todo mundo sabe pensei ter dito para você deixar Tyrone em casa Rod despega um pouco de sorvete da casquinha com o dedo e o estica na direção de ódel que lambe com entusiasmo tem vez que esse menino aparece do nada declara Jeremy em seguida Tyrone some tão rápido quanto surgiu não existe nenhum cara nenhum amigo e nenhum BMW você está falando do assassino do Mercedes esse é o fim da historinha digamos que eu esteja está investigando por conta própria senhor Rodgers o ex-detetive pensa com cuidado e repete digamos que eu esteja aquele site do Davis Blue Umbrella tem alguma coisa a ver com isso digamos que tenha um garoto cai do skate e se levanta com os dois joelhos ralados um dos amigos dá uma risada o garoto machucado passa a mão em um dos joelhos ensanguentados joga as gotas vermelhas no garoto que riu e se afasta no skate gritando Aides Aides o garoto da risada vai atrás dele só que agora virou o garoto da gargalhada loucos murmura Jeremy eles se inclinam para coçar atrás das orelhas de ódio depois se endireita se você quiser falar sobre isso acho melhor não a essa altura diz Rod desconstrangido eu entendo interrompe Jeremy mas eu pensei sobre seu problema enquanto estava na fila e tem uma pergunta tem? seu dono imaginário do BMW onde está a chave reserva dele? Rod se força a ficar imóvel e pensa no quanto o garoto é esperto em seguida vê uma gota de sorvete cor de rosa escorrendo pela lateral da casquinha e lambe vamos dizer que ele alega que nunca teve uma como a dona do Mercedes falou sim exatamente igual lembra quando disse que a minha mãe ficou fula da vida com meu pai por chamar Parsonville de Brancoville lembro quer saber quando meu pai ficou fulo da vida com minha mãe a única vez em que eu ouvi dizer isso é bem coisa de mulher se tiver a ver com meu probleminha pode falar mamãe tem um cheve em Malibu vermelho vivo você já deve ter visto na entrada da nossa garagem claro ele comprou o carro zero três anos atrás e deu para ela de presente de aniversário gerando infindáveis gritinhos de júbilo é Rod Guzzi definitivamente saiu para dar um passeio ela dirige o carro por um ano até aí nenhum problema então chega a época da vistoria papai diz que vai fazer isso para ela quando estiver voltando do trabalho sai para buscar a papelada e volta da garagem segurando uma chave ele não está fulo da vida mas está irritado diz para a mamãe que se ela deixar a chave reserva no carro alguém pode encontrar e sair dirigindo o carro por aí ela pergunta onde estava ele diz que em um saco plástico junto com os documentos o seguro e o manual do proprietário que ela nunca abriu por sinal ainda estava com um lacre que dizia obrigado por comprar seu novo carro na lake chevrolet outra gota escorre da casquinha de rodes dessa vez ele não repara nem quando ela para em sua mão e faz uma poça ali no porta-luvas é meu pai falou que foi um descuido e minha mãe disse Jeremy se inclina para frente os olhos castanhos grudados no cinza de rodes ela disse que nem sabia o que achava estava lá foi quando ele soltou que aquilo era bem coisa de mulher o que não deixou uma mãe nada feliz aposto que não no cérebro de rodes todas as engrenagens estão entrando em ação papai disse querida você só precisa se esquecer de trancar o carro uma vez aí um viciado em craque aparece vê a tranca aberta e decide entrar para ver se tem alguma coisa que vale a pena ser roubada verifica o porta-luvas em busca de dinheiro vê a chave e os documentos do carro e vai embora para descobrir quem quer comprar um Malibu com quilometragem baixa à vista o que sua mãe respondeu Jeremy sorri primeiro ela virou a situação contra ele ninguém faz isso melhor do que a minha mãe ela disse você comprou o carro e você o trouxe para casa você devia ter me falado estou tomando café da manhã enquanto eles têm essa discussãozinha e penso em dizer talvez você devesse ter olhado o manual do proprietário mãe quem sabe para descobrir o que todas aquelas luzes fofas no painel significam mas fiquei de boca fechada minha mãe e meu pai não brigam com frequência mas quando brigam uma pessoa inteligente fica longe até Barbster sabe e ela só tem nove anos ocorre a Rod que quando ele e Corine ainda eram casados essa era uma coisa que Alison também sabia a segunda coisa que ela disse foi que nunca se esquece de trancar o carro e até onde sei a verdade de qualquer modo aquela chave está agora pendurada em um gancho na cozinha segura protegida e pronta para o caso de a principal sumir Rod disse que o marido devia ter dado a chave reserva para ela ou ao menos avisado que estava no porta-luvas não se supõe que as pessoas vão fazer uma inspeção e descobrir sozinhas o que está faltando mas o caso de Olivia Trilauna e era diferente ela comprou o próprio carro e deveria saber só que o vendedor deve tê-la sobrecarregado de informações sobre a compra nova e cara eles tinham talento para isso quando trocar o óleo como usar o piloto automático como usar o GPS não se esqueça de guardar a chave reserva em um lugar seguro é assim que se conecta o celular esse é o número da assistência técnica gire o botão para a esquerda até o final para acionar a função automática dos faróis Rodgers se lembrou de quando comprou o primeiro carro zero e de como as instruções pós-venda do sujeito entraram por um ouvido e saíram pelo outro aham sim, certo entendi e também de como estava ansioso para dirigir a nova aquisição para sentir o passeio livre de sacolejos e inspirar o incomparável aroma de carro novo que para o comprador é o cheiro de dinheiro bem gasto mas a senhora T tinha transtorno obsessivo compulsivo ele até achava plausível que ela não tivesse dado falta da chave reserva e a deixado no porta-luvas mas se tivesse levado a chave principal naquela noite de quinta ela não teria também trancado as portas do carro ela disse que trancou sustentou isso até o fim pensando no assunto senhor Rodgers com as novas chaves eletrônicas é um processo simples de três passos não é? começa ele primeiro passo desligar o motor segundo passo tirar a chave da ignição se estiver com outra coisa na cabeça e esquecer o segundo passo há um apito para lembrar passo três fechar a porta e apertar o botão com o ícone do cadeado porque você se esqueceria disso com a chave bem ali na sua mão a prova de roubos para idiotas verdade senhor H mas alguns idiotas esquecem mesmo assim Rodgers está perdido demais em pensamentos para ser reticente ela não era idiota nervosa e tensa mas não burra se estava com a chave só posso acreditar que trancou o carro e o Mercedes não foi arrombado então se ela deixou a chave reserva no porta luvas como o cara chegou lá então é um mistério de carro trancado em vez de quarto trancado é um problema para quatro cachimbos Rodgers não responde está repassando a situação que a chave reserva podia estar no porta luvas mas agora parece óbvio mas ele ou Pete chegaram a levantar essa possibilidade ele tem quase certeza de que não porque eles pensaram como homens será ou talvez porque estavam com raiva do descuido da senhora T e queriam culpá-la e ela teve uma parcela de culpa não teve não se realmente trancou o carro ele pensa senhor Rodgers o que o site do Blue Umbrella tem a ver com o assassino do Mercedes Rodgers sai de dentro da própria cabeça ele estava bem concentrado e a volta é longa não quero falar disso agora Jeremy mas talvez eu possa ajudar ele nunca viu Jeremy tão empolgado talvez uma vez quando a equipe de debate que ele liderava no primeiro ano do ensino médio ganhou o campeonato da cidade descubra sobre o site e você já vai estar ajudando afirma Rodgers você não quer me contar porque sou jovem é isso não é? é parte do motivo mas Rodgers não tem intenção de revelar isso e na verdade há outra coisa mais importante é mais complicado do que parece não sou mais policial investigar o caso do City Center fica no limite entre o legal e o ilegal se eu descobrir alguma coisa e não contar para o meu amigo parceiro que agora cuida do caso do assassino do Mercedes vou cruzar esse limite você tem um futuro brilhante pela frente incluindo estudar em praticamente qualquer faculdade que decidir agraciar com a sua presença o que eu diria para sua mãe e seu pai se você for acusado como cúmplice caso façam uma investigação Jeremy fica em silêncio digerindo a informação em seguida dá o resto da casquinha para Odell que aceita com entusiasmo entendi entendeu? sim Jeremy fica de pé e Rodgers faz o mesmo ainda somos amigos? pergunta o homem claro mas se você achar que posso ajudar prometa que vai me procurar você sabe o que dizem duas cabeças pensam melhor do que uma combinado eles começam a subir a rua primeiro Odell anda entre os dois como antes depois começa a se adiantar porque Rodgers está indo mais devagar está ficando sem fôlego tenho que perder peso diz ele para Jeremy acredita que rasguei os fundílios de uma calça perfeitamente boa outro dia talvez seja bom perder uns 5 quilos diz Jeremy diplomaticamente se você dobrar esse valor vai chegar bem mais perto quer parar e descansar um minuto? não rode sua infantil até aos próprios ouvidos mas está falando sério quanto a perder peso quando voltar para casa todas as besteiras do armário e da geladeira irão para o lixo em seguida pensa que é melhor no triturador de lixo é fácil demais fraquejar e recuperar as coisas da lixeira Jeremy preciso que você não comente com ninguém sobre a minha pequena investigação posso contar com sua descrição? Jeremy responde sem hesitar sem dúvida nenhuma juro pela minha mãe que bom um quarteirão à frente o caminhão Mr. Taster atravessa Harper Road com sua musiquinha e segue pela Vision Lane Jeremy acena Rodges não consegue ver se o vendedor de sorvete responde agora o sujeito aparece diz Rodges Jeremy olha para ele e dá um sorriso o homem no sorvete é como um policial nunca está por perto quando se precisa dele 14 Brad segue dirigindo respeitando o limite de velocidade 30 km por hora ali na Vinson Lane sem nem mais ouvir os acordes de Buffalo Gauss nos alto-falantes no teto do caminhão está usando um suéter por baixo do uniforme branco do Mr. Taster porque a carga na parte de trás está muito fria como a minha mente ele pensa só que o sorvete é apenas frio minha mente também é analítica é uma máquina um Mac carregado de gigas ao Googleplex ele se lembra de que acabou de ver o ex-policial gordo subindo a Harper Road com Jeremy Robson e o setter irlandês com o nome de preto Jeremy assinou para ele e breve correspondeu porque é assim que você passa despercebido assim como ouvir as reclamações infinitas de Fred Linklater sobre o quanto é difícil ser lésbica em um mundo hétero Kermit e William eu queria ser jovem Hodges e Jeremy eu queria ser branco Robson do que será que aqueles dois estavam falando? essa é uma coisa que Brad Harsfield gostaria de saber talvez descubra se o ex-policial morder a isca e iniciar uma conversa no Davis Blue Umbrella funcionou com a puta rica quando começou a falar nada era capaz de pará-la o Dett a pôs e seu serviçal escurinho e Odell também não podemos nos esquecer de Odell Jeremy e a irmãzinha amam aquele cachorro ficariam muito tristes se alguma coisa acontecesse com ele provavelmente não vai dar em nada mas talvez Brad pesquise sobre venenos na internet quando voltar para casa mais tarde essas ideias estão sempre pipocando na mente de Brad são seus pensamentos mais sombrios de manhã na DE quando estava fazendo o inventário do outro carregamento de DVDs baratos porque continuam chegando no período em que eles estão tentando queimar o estoque é um mistério que jamais será solucionado ele se deu conta de que poderia usar o colete suicida para assassinar o presidente o senhor Barack eu queria ser branco Obama ele morreria uma explosão de glória Barack vem com frequência ao estado porque é importante para sua estratégia de reeleição e ele sempre visita esta cidade faz um comício fala sobre esperança fala sobre mudança blá 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 Brad estava pensando em como evitar detectores de metal e revistas aleatórias quando Tony Frosbisher disse que ele tinha uma chamada quando foi para a rua com um dos fuscas verdes da cyber patrulha ele já estava pensando em outra coisa em Brad Pitt para ser preciso maldito galante cinema mas algumas ideias eram insistentes um garotinho gorducho vem correndo pela calçada sacudindo dinheiro Brad encosta o caminhão quero chocolate berro garotinho com colorido pode deixar seu esquisitinho gordo Brad pensa e dá seu maior e mais encantador sorriso foda seu colesterol quanto quiser talvez você chegue no máximo aos 40 anos e quem sabe talvez sobreviva ao primeiro ataque cardíaco mas isso não vai deter você não mesmo não com um mundo cheio de cerveja hambúrguer e sorvete de chocolate como quiser amiguinho uma casquinha de chocolate com granulado saindo como foi na escola tirou algum 10 15 naquela noite a tv não é ligada no número 63 da harper road nem mesmo para evening news nem o computador rodges pega o bloco amarelo john l paterson falou que ele era das antigas ele é mesmo e não tem vergonha é assim que sempre trabalhou é como fica mais à vontade sentado em um belo silêncio sem tv ele lê de novo a carta que mr mercedes lhe mandou em seguida leia que a senhora t recebeu ele vai de uma a outra por uma hora ou mais examinando linha a linha como a carta da senhora t é uma cópia ele se permite rabiscar nas margens e circular certas palavras rodges finaliza essa parte do procedimento lendo as cartas em voz alta usa vozes diferentes porque mr mercedes adotou personalidades diferentes a carta que rodges recebeu é cheia de si e arrogante hahaha seu velho idiota e derrotado ela diz você não tem nenhuma motivação para viver e sabe muito bem disso então por que não se mata de uma vez o tom da carta de olivia trelawney é de servidão e melancolia cheia de remorso e histórias de abuso infantil mas tem também a ideia de suicídio dessa vez disfarçada em termos solidários eu entendo me entendo perfeitamente porque sinto o mesmo ele finalmente coloca as cartas em uma pasta com assassino do mercedes escrito na aba está vazia o que quer dizer que está bem fina mas se ele ainda for bom no que faz vai enchê-la com páginas e mais páginas de suas próprias anotações ele se senta por quinze minutos com as mãos cruzadas sobre a barriga grande demais como um buda meditando em seguida pega o bloco e começa a escrever acho que estava certo quanto a maioria das pistas estilísticas falsas na carta da senhora T ele não usa pontos de exclamação expressões com letras maiúsculas nem muitos parágrafos de uma frase as do final são para efeito dramático eu estava errado sobre as aspas ele gosta de usá-las também gosta de sublinhar palavras talvez não seja jovem posso ter me enganado quanto a isso mas ele pensa em Jeremy que provavelmente já esqueceu mais sobre computadores e sobre a internet do que Rodgers vai aprender durante toda a vida e em Janelle Patterson que sabia como escanear a carta da irmã e sabe usar o Skype Janelle Patterson que deve ser quase vinte anos mais nova do que ele Rodgers pega a caneta de novo mas acho que não me enganei não deve ser adolescente embora eu não possa descartar essa possibilidade mas vamos estipular uma faixa entre vinte e trinta e cinco anos bom vocabulário capaz de se expressar ele passa os olhos pelas cartas mais uma vez e anota alguns desses exemplos em que ele se expressou bem só um ratinho assustado geleia de morango dentro de um saco de dormir quase todas as pessoas são ovelhas e ovelhas não comem carne nada que fosse fazer as pessoas deixarem Philip Roth de lado mas Rodgers acha que tais trechos mostram certo grau de talento ele encontra mais uma dessas frases e a transcreve embaixo das outras o que a polícia fez por você além de acusações e provocar noites insones ele bate com a ponta da caneta em cima dela e cria uma constelação de pontinhos azul escuros pensa que a maioria das pessoas escreveria dar noites insones ou causar noites insones mas isso não era bom bastante para Mr. Mercedes porque ele é um jardineiro plantando sementes de dúvida e paranoia eles querem pegar você senhora T e eles tem razão não é? porque você esqueceu a chave no carro a polícia diz que sim e eu também afirmo pois estava lá como nós dois podemos estar errados ele anota essas ideias faz retângulos ao redor e vira a folha mas a melhor forma de identificação ainda é bendito no lugar de bandido ele usa nas duas cartas mas repare também nos hífens na carta de Terli Launay ser humano em vez de ser humano tiques nervosos em vez de tiques nervosos se eu identificar esse cara e conseguir uma amostra de escrita posso pegá-lo tais digitais estilísticas não seriam bastante para convencer um júri mas o próprio Rodgers sem dúvida alguma ele se recosta na cadeira com a cabeça inclinada para trás e os olhos fixos no nada não percebe o passar do tempo para Rodgers o tempo que pesava tanto desde a aposentadoria foi suspenso em seguida ele dá um impulso para frente com um protesto agudo da cadeira do escritório e escreve em letras garrafais o Mr. Mercedes anda observando Rodgers tem certeza que sim é o modus operandi dele o cara acompanhou o vilipendio da senhora Trilauna e nos jornais a viu em duas ou três aparições nos noticiários da TV breves e nada lisonjeiras levando os níveis de aprovação dela já baixos para o subsolo talvez tenha passado de carro pela casa de Olivia Rodgers devia conversar com Rodney Peeples mais uma vez para descobrir se ele ou algum outro funcionário da vigilante reparou em certos carros passando devagar pela casa da senhora Trilauna em Sugar Heights nas semanas antes de ela bater as botas e alguém pichou puta assassina em uma das colunas do portão isso aconteceu quanto tempo antes do suicídio talvez o Mr. Mercedes tenha feito isso e é claro que ele deve ter conseguido conhecê-la melhor bem melhor se ela aceitou o convite para conversar com ele no Blue Umbrella e agora eu ele pensa e olha para o modo como sua carta termina eu não iria querer que você começasse a pensar na sua arma seguido de mas você já está pensando não está o Mr. Mercedes está falando sobre a suposta arma de serviço ou será que viu o ponto 38 com a qual Rodges às vezes brinca não dá para saber mas mas acho que ele viu o cara sabe onde eu moro dá para ver minha sala da rua e acho que ele viu a ideia de que foi observado enche Rodges de empolgação em vez de medo e constrangimento se ele pudesse estabelecer uma conexão entre algum carro e que o pessoal da vigilante reparou e um veículo que passa uma quantidade incomum de vezes na Rapper Road é nessa hora que o telefone toca dezesseis oi Sr. H e aí Jeremy entrei no Umbrella Rodges deixa o bloco de lado as primeiras quatro páginas estão agora cheias de anotações e as três seguintes tem um resumo do caso como fazia antigamente ele se reclina na cadeira não destruiu seu computador imagino não nada de Worms nada de vírus e já recebi quatro propostas para conversar com novos amigos uma é de Abilene do Texas diz que seu nome é Bernice mas posso chamá-la de Bernie com I parece que ela é linda e não posso dizer que não estou tentado mas na verdade deve ser num vendedor de sapatos crossdresser de Boston que mora com a mãe a internet cara é uma caixinha de surpresas Rodis sorri primeiro histórico que descobri em parte ao xeretar online e o restante de dois nerds de ciência da computação da universidade está preparado? Rodis pega o bloco de novo e coloca em uma página em branco pode falar era exatamente isso que ele dizia para Pete Huntley enquanto o parceiro chegava com informações novas sobre um caso tudo bem mas primeiro você sabe qual é o bem mais precioso da internet? não e pensando em Janelle Patterson eu sou das antigas Jeremy isso é verdade senhor Rodis é parte do seu charme obrigado Jeremy responde ele secamente o bem mais precioso é a privacidade e é isso que o Debs Blue Umbrella e outros sites similares oferecem eles fazem o Facebook parecer uma linha telefônica coletiva dos anos 1950 centenas de sites relacionados à privacidade surgiram desde o 11 de setembro foi aí que vários governos do primeiro mundo começaram a bisbilhotar de verdade as autoridades temem a internet cara e estão certas em ter medo de qualquer modo a maioria desses sites EP que quer dizer de extrema privacidade opera da Europa central eles são para os bate-papos na internet o que é a Suíça é para os bancos está me acompanhando estou os servidores do Blue Umbrella ficam em Olovo uma cidadezinha bósnia que era conhecida pelas touradas até 2005 mais ou menos com servidores codificados estamos falando de qualidade do nível da NASA certo? o rastreio é impossível a não ser que o NSA ou Kangsheng a versão chinesa do NSA tenham algum software super secreto sobre o qual ninguém nunca ouviu falar e mesmo que tenham Rodges pensa ele jamais o colocariam em uso em um caso como o do assassino do Mercedes tem outra característica especialmente útil nessa era de escândalos sexuais senhor H você já encontrou alguma coisa na internet como uma foto ou um artigo de jornal que queria imprimir e não conseguiu algumas vezes sim você clica em imprimir e a visualização de impressão mostra uma página em branco é irritante é a mesma coisa no Debsbrew Umbrella Jerome não parece irritado parece impressionado bati um papinho com a minha nova amiga Bernie sabe sobre o tempo lá quais são as bandas favoritas dela esse tipo de coisa e quando tentei imprimir nossa conversa aparecia um par de lábios com um dedo na frente e uma mensagem dizendo shhh Jeremy reproduz o som só para ter certeza de que Rhodes entendeu você pode registrar a conversa com certeza pensa Rhodes olhando com carinho para as linhas rabiscadas no bloco mas teria que fazer capturas de tela ou alguma coisa desse tipo o que é um saco entendeu o que eu quis dizer sobre privacidade não é? os caras levam isso a sério Rhodes entendeu ele volta para a primeira página do bloco e circula uma das primeiras anotações saca de computador menos de 50 anos quando você entra no site vê sempre as mesmas opções digite o nome de usuário ou registre-se agora como eu não tinha nome de usuário cliquei em registre-se agora e criei um se você quiser conversar comigo no Blue Umbrella sou Tyrone 40 em seguida tem um questionário para preencher com idade sexo interesses coisas assim e depois você tem que cadastrar o número do cartão de crédito são 30 dólares por mês só fiz porque tenho fé nos seus poderes de reembolso sua fé será compensada meu filho o computador pensa por uns 90 segundos a tela muda para os dizeres selecionando depois você vê uma lista de pessoas com interesses similares aos seus é só clicar em algumas e em pouco tempo está papiando as pessoas podem usar isso para trocar pornografia sei que a descrição diz que não mas você pode usar para trocar fantasias sexuais mas não fotos mas imagino que pedófilos e tarados que gostam de crush fetiche podem usar o Blue Umbrella para direcionar amigos com interesses similares para sites em que imagens ilegais estão disponíveis Rodis pensa em perguntar o que é crush fetiche mas decide que não quer saber então é quase tudo conversa inocente bem bem o que consigo ver malucos usando o site para trocar informações ruins tipo como construir bombas e tal vamos dizer que eu já tenho um nome de usuário o que acontece então você tem a empolgação está de volta a voz de Genome vamos dizer que sim isso dependeria se você acabou de criá-lo ou se o recebeu de alguém que quer conversar com você se a pessoa passou para você pelo telefone ou por e-mail Rodi sorri Genome um verdadeiro representante de sua geração nunca considerou a possibilidade de que a informação pudesse ser transmitida por um veículo tão século XIX quanto uma carta digamos que você o recebeu de outra pessoa prossegue Genome do cara que roubou o carro da senhora por exemplo talvez ele queira conversar com você sobre o que fez ele espera Rodis não diz nada mas está admirado depois de alguns segundos de silêncio Genome desiste bem não se pode culpar um cara por tentar enfim é só digitar o nome de usuário quando eu pago as trinta pratas não paga por quê? porque alguém já pagou por você a voz de Genome está séria agora séria demais acho que não preciso lhe avisar para tomar cuidado mas vou avisar mesmo assim porque se você já tiver um nome de usuário esse cara está esperando por você 17 Brad para no caminho de casa para comprar o jantar para os dois sanduíches do Little Chef essa noite mas a mãe está apagada no sofá a TV mostra outro reality show um programa que oferece um bando de mulheres jovens e bonitas para um solteiro bonitão que parece ter que ir de um abajur Brad vê que a mãe já jantou de certa forma na mesinha de centro há uma garrafa de vodka pela metade e duas latas vazias de Nutra Slim chá da tarde dos infernos ele pensa mas pelo menos ela está vestida calça jeans e moletom da City College só por garantia ele desembrulha um dos sanduíches e o coloca embaixo do nariz dela mas a mãe só ronca e vira a cabeça ele decide comer aquele e põe o outro na sua geladeira particular quando volta da garagem o solteiro bonitão está perguntando a um dos potenciais brinquedos sexuais Laura claro se ela gosta de preparar café da manhã a resposta da Laura é tímida e insinuante você gosta de coisas quentes de manhã segurando o prato com o sanduíche ele olha para a mãe ele sabe que é possível que volte para casa uma noite dessas e dedicara com ela morta ele até poderia dar uma ajudinha era só pegar uma das almofadas e pressionar no rosto dela não seria a primeira vez que um assassinato seria cometido naquela casa se ele fizesse isso sua vida ficaria melhor ou pior seu medo gerado não pela mente consciente mas pela inconsciente é de que nada mude ele desce a escada usa o comando de voz para acender a luz e ligar os computadores senta-se em frente ao número 3 e entra no Debs Blue Umbrella seguro de que aquela altura o ex-policial gordo já terá mordido a isca não tem nada ele bate com o punho na palma da mão e sente um latejar nas têmporas que é o prenúncio certeiro de uma dor de cabeça uma enxaqueca que é capaz de mantê-lo acordado durante a maior parte da noite aspirina não resolve ele a chama de bruxinha só que às vezes as bruxinhas são fortes ele sabe que existem comprimidos capazes de aliviar dores de cabeça assim já os pesquisou na internet é preciso uma receita médica para comprá-los e Brad morre de medo de médicos e se um deles descobrir que ele tem um tumor cerebral e se um deles descobrir que ele tem um tumor cerebral um glioblastoma que a wikipedia diz ser o pior tipo e se foi por isso que ele matou todas aquelas pessoas não seja burro um glioblastoma teria matado você há meses é verdade mas e se o médico dissesse que as enxaquecas são sinais de alguma doença mental de esquizofrenia paranoica ou algo do tipo Brad aceita que é doente mental é claro que é pessoas normais não jogam um carro em cima de uma multidão de gente nem pensam em matar o presidente dos Estados Unidos em um ataque suicida pessoas normais não matam um irmão mais novo homens normais não param na frente da porta do quarto da mãe se perguntando se ela está nua mas homens anormais não gostam que outras pessoas saibam que eles são anormais ele desliga o computador e anda de um lado para o outro pela sala de controle pega a coisa dois e a coloca no lugar de novo nem mesmo isso é original ele descobriu que ladrões de carros usam engenhocas como essa há anos ele não ousou mexer nela desde a última vez que a usou no Mercedes da senhora Trilaunay mas talvez seja a hora de tirar a velha e boa coisa dois da aposentadoria é incrível que as pessoas deixam nos carros usar a coisa dois é um pouco perigoso mas não muito não se ele tomar cuidado e Brad sabe ser muito cuidadoso maldito ex-policial por que ele não mordeu a isca Brad massageia as têmporas dezoito Hodges não mordeu a isca porque entende o que está em jogo o limite das apostas se ele escrever a mensagem errada não vai ter mais notícias do Mr. Mercedes por outro lado se tentar o que tem certeza de que Mr. Mercedes espera esforços tímidos e desajeitados para descobrir quem é o sujeito o filha da puta calculista vai enrolá-lo a pergunta a ser respondida antes que ele comece é simples quem vai ser a caça e quem vai ser o caçador nesse relacionamento ele tem que escrever alguma coisa porque o Blue Umbrella é tudo que Hodges tem ele não pode usar nenhum dos recursos da polícia as cartas que o Mr. Mercedes escreveu para o Lívia Trilaunay e para o próprio Hodges são inúteis sem um suspeito além do mais uma carta é só uma carta enquanto um bate-papo no computador é um diálogo diz ele em voz alta só que ele precisa de uma isca a isca mais atraente imaginável ele pode fingir que está tendo pensamentos suicidas não seria difícil porque até pouco tempo estava mesmo ele tem certeza de que conversar sobre a atração da morte deixaria o Mr. Mercedes interessado mas quanto demoraria para o sujeito reparar que estava sendo manipulado ele não é um imbecil doidão que acredita que a polícia vai mesmo dar a ele um milhão de dólares e um jatinho 747 para levá-lo a El Salvador o Mr. Mercedes é alguém muito inteligente que por acaso também é maluco Rhodes larga o bloco no colo e na metade de uma página em branco escreve cinco palavras em letra de forma grande tenho que provocar esse sujeito ele faz um retângulo ao redor da frase coloca o bloco na pasta que abriu para o caso e a fecha fica sentado por mais um momento enquanto olha a foto da filha na área de trabalho que não tem mais cinco anos e não acha mais que ele é Deus boa noite ele desliga o computador e vai para a cama não espera pegar no sono mas dorme 19 Rhodes acorda às duas e 19 segundo o relógio na mesa de cabeceira com a resposta brilhando na mente como um letreiro neon é arriscado mas é o certo é o tipo de coisa que você faz sem hesitação ou não faz ele entra no escritório um fantasma grande e pálido de cueca boxer liga o computador e entra no Debs Blue Umbrella uma nova imagem aparece dessa vez o jovem casal está no que parece ser um tapete mágico voando sobre um mar infinito a chuva prateada está caindo mas eles estão seguros e secos debaixo do guarda-chuva azul há dois botões sob o tapete registre-se agora à esquerda e digite o nome de usuário à direita Rhodes clica em digite o nome de usuário e na caixa que aparece digita Kermistapo 19 uma nova tela aparece nela está escrito a SAS Merck quer conversar com você você quer conversar com a SAS Merck SN ele coloca o cursor sobre o S e clica uma caixa de mensagem aparece Rhodes digita rapidamente sem hesitar 20 a 5 quilômetros de distância no número 49 da Elm Street em Northfield Brad Hirstfield não consegue dormir a cabeça lateja ele pensa Frank meu irmão que devia ter morrido quando engasgou com uma fatia de maçã a vida teria sido bem mais fácil se as coisas tivessem acontecido dessa forma ele pensa na mãe que às vezes se esquece de pôr a camisola e dorme nua mais do que tudo pensa no ex-policial gordo Brad finalmente se levanta e sai do quarto para por um momento a porta do quarto da mãe e a ouve roncar é o som menos erótico do universo ele diz para si mesmo mas ainda assim ele para em seguida desce a escada abre a porta do porão entra e a fecha fica de pé no escuro ordem mas sua voz está rouca demais e o porão continua escuro ele pigarreia e tenta de novo ordem as luzes se acendem caos liga os computadores e breu interrompe a contagem regressiva nas sete telas ele se senta na frente do número 3 dentre o amontoado de ícones a um pequeno guarda-chuva azul ele clica ali e só percebe que estava prendendo a respiração quando a solta em um longo suspiro rouco Kernstapel 19 quer conversar com você você quer conversar com Kernstapel 19 S N Brad clica no S e se inclina para a frente sua expressão ansiosa perdura por mais um momento antes de a confusão tomar conta e então enquanto lê e relê a mensagem curta a confusão vira raiva depois fúria avassaladora já vi muitas confissões falsas na vida mas essa é inigualável estou aposentado mas não sou burro evidências retidas provam que você não é o assassino do Mercedes vá à merda babaca Brad sente um impulso avassalador de bater com um punho na tela mas se controla fica sentado na cadeira tremendo os olhos estão arregalados incrédulos um minuto passa dois três daqui a pouco vão me levantar ele pensa vão me levantar e voltar para a cama mas com que objetivo ele não vai conseguir dormir seu gordo de merda sussurra ele sem perceber que lágrimas quentes começaram a escorrer pelas bochechas seu gordo de merda burro inútil fui eu fui eu fui eu evidências retidas provam isso é impossível ele se agarra à necessidade de machucar o ex-policial gordo e com a ideia seu raciocínio volta como deve fazer isso ele considera a pergunta por quase meia hora experimentando e rejeitando várias possibilidades a resposta quando chega é elegante e simples o amigo do detetive gordo seu único amigo até onde Brad conseguiu verificar é um garoto preto com nome de branco e o que o garoto preto adora o que a família toda dele adora o sete irlandês claro rodel Brad relembra a fantasia de envenenar alguns galões de sorvete do Mr. Tastey e começa a gargalhar ele entra na internet e começa a pesquisar minha pré-investigação ele pensa e sorri em determinado momento percebe que a dor de cabeça sumiu pasta 3 isca envenenada 1 Brad Hartsfield não precisa pensar muito para decidir como vai envenenar o cachorro de Jeremy Robinson Odell o que ajuda é o fato de que Brad também é Ralph Jones um sujeito fictício com credibilidade suficiente e um cartão de crédito visa com limite baixo para poder comprar coisas em lugares como Amazon e o Ebay a maioria das pessoas não percebe como é fácil criar uma identidade falsa aceitável na internet você só precisa pagar as contas se não pagar as coisas podem dar errado rapidamente como Ralph Jones ele compra uma lata de 1 kg de veneno de rato Gopher Go e dá o endereço de entrega de Ralph uma caixa postal não muito longe da Discount Electronics o ingrediente ativo do Gopher Go é estricnina Brad procura na internet os sintomas de envenenamento por estricnina e fica satisfeito de ver que ódel vai passar por momentos bem ruins aproximadamente 20 minutos depois da ingestão os espasmos musculares começam no pescoço e na cabeça espalham-se rapidamente pelo resto do corpo a boca se escancar em um sorriso pelo menos em humanos Brad não sabe nos cachorros pode haver vômito mas a essa altura o veneno já foi absorvido pelo corpo e é tarde demais as convulsões começam e ficam piores até a espinha dorsal virar um arco duro e permanente às vezes a espinha quebra quando a morte chega um alívio Brad tem certeza é como resultado de asfixia os músculos responsáveis por levar o ar do mundo exterior aos pulmões param de funcionar Brad mal pode esperar pelo menos não vai ser uma longa espera diz ele para si mesmo quando desliga os sete computadores e sobe a escada a mercadoria deve chegar na semana seguinte o melhor modo de levar lá o cachorro ele pensa seria na forma de um suculento hambúrguer todos os cachorros gostam de carne moída e Brad sabe exatamente como vai entregar a gostosura de ódio Barbara Robinson a irmãzinha de Jeremy tem uma amiga chamada Hilda as duas garotas gostam de ir ao Dzone's Go Mart a loja de conveniência a dois quarteirões da casa dos Robinson ela diz que é porque gostam do refresco de uva mas o que gostam mesmo é de se encontrar com as outras amiguinhas elas se sentam no muro baixo de pedra nos fundos do pequeno estacionamento seis menininhas fofocando rindo e trocando guloseimas Brad as vê com frequência quando está passando com o caminhão do Mr. Tasty ele acena para elas e elas correspondem todo mundo gosta do vendedor de sorvete a senhora Robinson deixa a Bárbara fazer esses passeios uma ou duas vezes por semana o zoneis não é um local de venda de drogas coisa que ela mesma deve ter verificado mas impôs condições que Brad não teve dificuldade de deduzir Bárbara nunca pode ir sozinha ela sempre precisa voltar em uma hora ela e amiga sempre devem levar ódel cachorros não são permitidos na loja então Bárbara o prende a porta do banheiro externo enquanto ela e Hilda entram para comprar o refresco é nessa hora que Brad dirigindo seu carro um subaro comum vai jogar o hambúrguer letal para ódel o cachorro é grande talvez dure vinte e quatro horas Brad espera que sim a dor tem um poder transitivo que é lindamente expresso pelo axioma a merda rola a ladeira abaixo quanto mais dor ódel sentir mais dor a garota preta e seu irmão mais velho vão sentir Jeremy vai passar sua dor para o ex-policial gordo também conhecido como Kermit William Hodges e ele vai entender que a morte do cachorro é culpa dele retaliação por mandar para Brad aquela mensagem irritante e desrespeitosa quando ódel morrer o ex-policial gordo vai saber no meio da escada para o segundo andar ao ouvir o ronco da mãe Brad para e arregala os olhos o ex-policial gordo vai saber e esse é o problema não é? porque toda ação tem uma consequência é por isso que Brad pode fantasiar sobre envenenar o sorvete que vende para as crianças mas não fazer nada ao menos enquanto quiser continuar fora do radar e por enquanto ele quer até agora Hodges não mostrou aos colegas da polícia a carta de Brad no começo Brad achou que fosse porque o ex-detetive queria deixar tudo entre os dois talvez encontrar o assassino do Mercedes sozinho e ganhar um pouco de glória após a aposentadoria mas agora ele sabe a verdade porque a porra do dete após iria procurá-lo se achar que Brad não passa de um farsante ele não entende como Hodges pôde chegar a essa conclusão se ele Brad mencionou a água sanitária e a rede de cabelo detalhes nunca revelados para a imprensa mas por algum motivo o velho acredita nisso se Brad envenenar Odell Hodges vai envolver a polícia a começar pelo antigo parceiro Huntley pior pode dar ao homem que Brad tinha esperanças de convencer a se suicidar uma nova razão para viver acabando com todo o propósito da carta tão bem elaborada isso seria totalmente injusto levar a puta da Trilauna e ao limite e foi a maior emoção da vida dele bem maior por motivos que ele não compreende nem faz questão de compreender do que matar todas aquelas pessoas com o Mercedes e ele queria repetir aquilo levar o detetive principal do caso a se matar que triunfo seria Brad está parado no meio da escada um turbilhão de pensamentos atravessa sua mente o filho da mãe ainda pode decidir se matar ele diz para si mesmo a morte do cachorro pode ser a gota d'água só que ele não acredita nisso e sua cabeça lateja de forma alarmante ele sente uma necessidade repentina de voltar para o porão entrar no blue umbrella e exigir que o ex-policial gordo diga para ele de que merda de evidências retidas está falando para que ele Brad possa acabar com aquela palhaçada mas fazer isso seria um erro pareceria carência até mesmo desespero evidências retidas vá a merda babaca mas fui eu eu arrisquei minha liberdade arrisquei minha vida e fiz aquilo você não pode tirar meu crédito não é justo sua cabeça lateja de novo seu viado idiota ele pensa de uma forma ou de outra você vai pagar mas só depois que o cachorro morrer talvez seu amigo preto morra também talvez toda a família preta morra e então depois deles talvez um monte de outras pessoas o suficiente para fazer o que aconteceu no city center parecer um piquenique ele vai para o quarto e se deita na cama só de cueca a cabeça está doendo de novo os braços estão tremendo parece que foi ele que ingeriu estriquinina ele vai ficar ali deitado sentindo dor até amanhecer a não ser que ele se levanta e atravessa o corredor fica parado na porta aberta do quarto da mãe por quase quatro minutos depois cede e entra deita na cama com ela e a dor de cabeça começa a diminuir quase na mesma hora talvez seja o calor talvez seja o cheiro dela de shampoo hidratante e bebida provavelmente as duas coisas ela se vira os olhos estão arregalados no escuro ah docinho você está tendo uma daquelas noites estou ele sente o calor das lágrimas nos olhos uma bruxinha dessa vez é uma das grandes precisa de uma mãozinha ela já sabe a resposta está latejando contra a barriga dela você faz tanto por mim diz ela com carinho me deixe fazer isso por você ele fecha os olhos o cheiro de álcool no hálito dela está muito forte ele não se importa embora normalmente odeie tudo bem ela cuida dele rapidamente com eficiência não demora nunca demora pronto diz ela vá dormir agora docinho ele dorme quase na mesma hora quando acorda de manhã cedo ela está roncando de novo com uma mecha de cabelo grudada no canto da boca por causa da saliva ele se levanta e volta para o quarto está pensando com clareza o veneno está a caminho quando chegar ele vai envenenar o cachorro e que se danem as consequências fodam-se as consequências e aqueles pretos suburbanos com nome de gente branca eles não importam o ex-policial gordo é o próximo depois de ter a oportunidade de viver intensamente a dor de Jeremy Robson e a tristeza de Barbara Robson quem liga se for suicídio o importante é que ele suma e depois disso alguma coisa grande diz ele ao vestir a calça jeans e uma camiseta branca lisa uma explosão de glória que explosão vai ser ele ainda não sabe mas não tem problema ele tem tempo e precisa fazer uma coisa antes precisa destruir as chamadas evidências retidas de Rodgers e convencê-lo de que ele é mesmo o assassino do Mercedes o monstro que o ex-detetive não conseguiu pegar precisa esfregar isso na cara dele até machucar até porque se o cara acredita nessa mentira de evidências retidas os outros policiais os de verdade também devem acreditar isso é inaceitável ele precisa de credibilidade exclama Brad para a cozinha vazia eu preciso de credibilidade ele começa a preparar o café da manhã bacon e ovos o cheiro talvez chegue até a mãe lá no quarto e a desperte se não acontecer não tem problema ele pode comer a parte dela está morrendo de fome 2 dessa vez dá certo mas quando Deborah Ann aparece ainda está amarrando Rob e parece nem ter acordado direito os olhos estão vermelhos as bochechas pálidas e o cabelo está espalhado em todas as direções ela não tem mais ressaca não exatamente o cérebro e o corpo já se acostumaram demais com a bebida para isso mas passa as manhãs em um estado de desconcentração vendo game shows e tomando remédio para o estômago por volta das 2 da tarde quando o mundo começa a entrar em foco de novo ela se serve a primeira bebida do dia se ela se lembra do que aconteceu na noite anterior não menciona nada mas ela nunca menciona nenhum dos dois fala nada nós também nunca falamos sobre Frank Brad pensa e se falássemos o que diríamos nossa aquela foi uma queda e tanto não foi o cheiro está bom diz ela tem um pouco para mim o quanto você quiser café por favor com um monte de açúcar ela se senta à mesa e olha para a televisão na bancada não está ligada mas a mãe fica olhando mesmo assim até onde Brad sabe ela talvez pense que está ligada você não está de uniforme comenta a ela referindo-se a camisa azul de botão com discount eletrônicos bordado no bolso ele tem 3 penduradas no armário ele mesmo as passa assim como limpar a casa e lavar as roupas usar o ferro de passar não está no repertório dela só preciso chegar às 10 diz ele como se as palavras fossem um feitiço o celular começa a tocar e vibrar na bancada da cozinha ele o pega antes que caia no chão não atenda docinho finja que saímos para tomar café da manhã é tentador mas Brad é tão incapaz de deixar um telefone tocando quanto de desistir dos planos confusos e em constante mutação de algum grande ato de destruição ele olha para o celular e não fica surpreso ao ver Tonys na tela Anthony Tonys Frobisher o mandachuva da Discount Electronics filial de Burser Hill Mall ele atende e diz é meu dia de chegar mais tarde Tonys eu sei mas preciso que você faça um atendimento preciso de verdade Tonys não pode obrigar Brad a aceitar um atendimento no dia de entrar mais tarde por isso o tom suplicante além do mais é da senhora Rollins e você sabe que ela dá gorjeta é claro que dá ela mora em Sugar Heights a Cyber Patrulha faz muitos atendimentos por lá e uma das clientes uma das clientes de Brad era a falecida Olivia Trelawney ele foi até a casa dela duas vezes depois que começou a conversar com a mulher pelo Debbie's Blue Umbrella e como foi divertido ver o quanto ela perdeu peso ver como as mãos começaram a tremer além do mais ter acesso ao seu computador abriu todos os tipos de possibilidade não sei Tonys mas é claro que ele vai e não só por causa das gujetas da senhora Rollins é divertido passar pelo número 729 da Lilac Drive pensando eu sou o responsável pelo portão fechado a única coisa que precisei fazer para dar um empurrãozinho final foi instalar um programinha no Mac dela computadores são maravilhosos escute Brad se você fizer esse atendimento não vai precisar trabalhar na loja hoje que tal é só devolver o Fusk e depois ficar à toa até a hora de pegar seu caminhão de sorvete idiota e Fred porque ela não pode ir era pura provocação agora se Tonys pudesse mandar Fred ela já estaria a caminho ela ligou dizendo que está doente disse que ficou menstruada e está morrendo de dor claro que é mentira eu sei ela sabe e ela sabe que eu sei mas vai me acusar de assédio sexual se eu chamar a atenção dela ela sabe que eu sei disso também a mãe de Brad sorrindo e sorri também ela levanta a mão e fecha e vira para frente e para trás torça as bolas dele docinho o sorriso de Brad se alarga só a mãe pode ser uma bêbada só cozinhar uma ou duas vezes por semana e ser irritante para cacete mas às vezes consegue lê-lo como se ele fosse um livro aberto tudo bem diz Brad que tal eu ir com meu carro você sabe que não posso pagar pelo combustível do seu carro além do mais é política da empresa diz Brad certo bem é a skin limitada a empresa mãe alemã da Die acredita que os fuscas da cyber patrulha são boa propaganda Fred Linklater diz que qualquer pessoa que queira um cara dirigindo um fusca verde meleca consertando seu computador só pode ser doida e nisso Brad concorda com ela mesmo assim deve haver um monte de gente maluca por aí pois nunca faltam pedidos de atendimento mas alguns não boas gorjetas como Paula Rawlings tudo bem diz Brad mas você fica me devendo uma obrigado amigão Brad desliga sem se dar ao trabalho de dizer você não é meu amigão e nós dois sabemos disso 3 Paula Rawlings é uma loura voluptuosa que mora em uma mansão estilo Tudor a três quarteirões da casa da falecida senhora T ela tem todos os 16 quartos da casa só para ela Brad não sabe exatamente sua história mas acha que a segunda ou terceira ex-esposa troféu de um homem rico e que se deu muito bem no acordo do divórcio talvez o cara estivesse hipnotizado demais pelos peitos dela para se lembrar de fazer um acordo pré-nupcial Brad não liga fim do CD MP3 1 CD MP3 2 só sabe que ela tem dinheiro bastante para dar boas gorjetas e nunca tentou dar em cima dele isso é bom ele não tem interesse no corpo voluptuoso da senhora Rawlings quando ele chega a mulher segura a mão dele e praticamente o puxa a porta adentro ah Brad graças a Deus ela parece uma mulher sendo salva de uma ilha deserta depois de três dias sem comida ou água mas ele ouve a pequena pausa antes de ela dizer o nome dele e vê os olhos se moverem para ler a camisa apesar de ele ter ido lá uma cinco ou seis vezes Fred também aliás Paula Rawlings é uma assassina em série de computadores mas ele não se importa Brad gosta de passar despercebido é que eu não sei qual é o problema como se a vaca burra alguma vez soubesse na última vez em que ele foi lá semanas antes seis semanas antes foi uma pane no núcleo central ela estava convencida de que um vírus de computador tinha engolido todos os seus arquivos Brad a expulsou delicadamente do escritório e prometeu sem parecer esperançoso demais fazer o que pudesse em seguida se sentou reiniciou o computador e navegou um pouco antes de chamá-la e dizer que conseguiu consertar o problema bem a tempo mais meia hora disse ele e os arquivos realmente teriam sumido ela deu oitenta dólares de gorjeta ele e a mãe saíram para jantar naquela noite e dividiram uma garrafa de champanhe caro conte o que aconteceu diz Brad com a seriedade de um neurocirurgião eu não fiz nada de errado choraminga a ela Paula sempre choraminga muitos dos clientes de atendimento domiciliar choramingam e não só as mulheres nada é capaz de afetar um executivo cheio de grana mais rápido do que a possibilidade de que tudo no macbook dele tenha ido para o céu dos dados ela o puxa pelo corredor é tão longo quanto um vagão restaurante de trem até o escritório eu mesmo faço a limpeza nunca deixo a empregada entrar aqui lavei as janelas e aspirei o chão e quando me sentei para verificar meus e-mails a porcaria do computador nem ligou ahm estranho Brad sabe que a senhora Rollins tem uma empregada chicana que faz as tarefas de casa mas aparentemente não pode entrar no escritório melhor para ela porque Brad já identificou o problema e se a empregada fosse responsável provavelmente seria despedida você consegue consertar Brad graças às lágrimas iminentes os olhos azuis da senhora Rollins estão maiores do que nunca Brad se lembra de repente que Beth Boop naqueles desenhos antigos que ainda estão no youtube pensa Beth Boop a dupe precisa se controlar para não rir vou tentar diz ele de forma galante tenho que dar um pulinho do outro lado da rua na casa de Ellen o Wilcox diz ela mas não vou demorar muito tem café na cozinha se você quiser ao dizer isso ela o deixa sozinha uma casa grande e cara com sabe-se lá quantas joias valiosas espalhadas no andar de cima mas ela está segura Brad jamais roubaria de uma cliente de atendimento domiciliar ele poderia ser pego no flagra mesmo que não fosse não acabaria sendo o principal suspeito dã ele não escapou de atropelar aqueles idiotas procurando emprego no city center só para ser preso por roubar um par de brincos de diamante dos quais não faz ideia de como se livrar ele espera até ouvir a porta dos fundos bater e vai até o saguão para acompanhar os peitos de primeira classe atravessando a rua quando some de vista ele volta para o escritório entra debaixo da mesa dela e liga o computador na tomada ela deve ter tirado para poder passar o aspirador e se esqueceu de recolocar a tela da senha aparece sem pretensão alguma só para matar o tempo ele digita Paula e a área de trabalho com todos os arquivos dela aparece meu Deus as pessoas são tão burras ele entra no Debs Blue Umbrella para ver se o ex-policial gordo postou alguma coisa nova Brad vê que não mas decide em um ímpeto mandar uma mensagem para o Det após afinal por que não Brad aprendeu no ensino médio que pensar demais sobre o que escrever não funciona para ele muitas outras ideias surgem em sua cabeça e começam a se sobrepor é melhor mandar ver de uma vez foi assim que ele escreveu para Olivia Trilaunay no calor do momento baby e também foi como escreveu para Rodges apesar de ter revisado a mensagem para o ex-policial gordo umas duas vezes para ter certeza de estar sendo consistente no estilo ele escreve no mesmo estilo agora se obrigando a ser breve então como eu sabia sobre a rede de cabelo e a água sanitária detetive Rodges essas coisas foram evidências retidas porque nunca apareceram no jornal nem na tv você diz que não é burro mas é o que parece acho que o tanto de tv a que você assiste apodreceu seu cérebro que evidências retidas desafio você a responder Brad pensa melhor e faz uma mudança usa hífen em rede de cabelo ele não acredita que um dia o liguem ao caso mas sabe que se acontecer vão pedir que dê uma amostra de escrita ele quase deseja poder dar uma ele usou uma máscara quando acelerou para cima daquela multidão e usa outra quando escreve como o assassino do Mercedes clica em enviar e apaga o site do histórico do navegador da senhora Rollins por um momento ele para confuso ao ver várias buscas por White Tie Ian Tales um serviço de acompanhantes masculinos ele sabe o que é por causa de uma coisa que Fred Linklater lhe contou ao que parece Paula Rollins tem uma vida secreta mas quem não tem não é não é da conta dele ele apaga sua visita ao Debs Blue Umbrella abre a caixa de ferramentas e tira uma série de porcarias aleatórias discos com utilitários um modem quebrado mas ela não tem como saber vários pendrives e um regulador de voltagem que não tem absolutamente nada a ver com consertos de computador mas parece tecnológico o suficiente ele também pega um livro de Lee Child e o lê até ouvir a cliente voltar pela porta dos fundos vinte minutos depois quando a senhora Rollins coloca a cabeça na porta do escritório o livro está guardado e Brad está recolhendo as porcarias aleatórias ela dá um sorriso ansioso alguma sorte de cara pareceu ruim diz Brad mas descobriu o problema o trimpot estava ruim e isso fez seu circuito danos a pagar em um caso assim o computador está programado para não iniciar porque se iniciasse você poderia perder todos os seus dados ele olha para ela com seriedade a porcaria poderia até pegar fogo já houve casos meu Deus do céu diz ela carregando cada palavra com drama e levando a mão ao peito você tem certeza de que está tudo bem agora perfeito pode verificar ele liga o computador e afasta educadamente o olhar quando ela digita a senha idiota ela abre alguns arquivos e se vira para ele sorrindo Brad você é um presente de Deus minha mãe me dizia a mesma coisa até eu ter idade suficiente para comprar cerveja ela ri como se fosse a coisa mais engraçada que já ouviu na vida Brad ri junto porque tem uma visão repentina ele está ajoelhado nos ombros de Paula enfiando uma faca de cozinha dela no fundo da boca escancarada com um berro ele quase consegue sentir a cartilagem se rompendo 4 Rodges verifica o site do Blue Umbrella com frequência e lê a mensagem do assassino do Mercedes poucos minutos depois de Brad enviá-la Rodges está sorrindo um sorriso grande que estica sua pele e o deixa quase bonito o relacionamento entre eles foi oficialmente estabelecido Rodges o pescador Mr. Mercedes o peixe mas é um peixe astuto ele lembra a si mesmo capaz de dar um pulo repentino e arrebentar a linha um que precisa ser manipulado com cuidado puxado para o barco lentamente se Rodges conseguir fazer isso se for paciente mais cedo ou mais tarde o Mr. Mercedes vai aceitar um encontro cara a cara Rodges tem certeza disso porque se ele não conseguir me levar ao suicídio pensa Rodges só vai restar uma alternativa assassinato o mais inteligente seria o Mr. Mercedes se afastar se ele fizer isso é o fim da linha mas ele não vai fazer isso está furioso mas isso é só parte do problema uma parte pequena na verdade Rodges se pergunta se o Mr. Mercedes sabe o quanto é louco e se percebeu que acabou de entregar uma informação valiosa acho que o tanto de TV a que você assiste apodreceu seu cérebro até aquela manhã Rodges só desconfiava que Mr. Mercedes observava sua casa agora tem certeza o filho da puta andou pela sua rua e mais de uma vez ele pega o bloco amarelo e começa a notar possíveis respostas tem que ser uma boa porque seu peixe sentiu o anzol a dor o deixou com raiva apesar de ele ainda não saber o que está acontecendo ele precisa estar com mais raiva antes de descobrir e isso quer dizer correr um risco Rodges precisa puxar a linha para enfiar o anzol mais fundo apesar do risco de a linha arrebentar o que? ele se lembra de uma coisa que Pete Huntley disse no almoço só um comentário passageiro e a resposta surge Rodges anota a ideia no bloco reescreve melhora lê a mensagem concluída e decide que está boa é curta é curta e cruel tem uma coisa que você esqueceu babaca uma coisa que um confessor falso não saberia ou um confessor verdadeiro na verdade a não ser que o Mr. Mercedes tenha verificado sua arma de quatro rodas de cabo a rabo antes de entrar e Rodges está apostando que ele não fez isso se o ex-detetive estiver errado a linha vai arrebentar e o peixe vai escapar mas há um antigo ditado quem não arrisca não petisca ele quer enviar a mensagem imediatamente mas sabe que é uma péssima ideia quer que o peixe nade em círculos mais um pouco com aquele anzol na boca a pergunta é o que fazer enquanto isso a TV nunca teve tão pouco apelo ele tem uma ideia elas estão surgindo aos montes esta manhã e abre a gaveta da escrivaninha ali tem uma caixa cheia de bloquinhos com espiral que ele carregava quando entrevistava as pessoas na rua com Pete nunca esperou precisar deles de novo mas pega um e o guarda no bolso de trás da calça de brim cabe certinho 5 Rodges anda até a metade da Harper Road e começa a bater em portas como antigamente atravessando e reatravessando a rua sem pular nenhuma casa voltando o caminho todo é dia de semana mas uma quantidade surpreendente de pessoas atende a campainha algumas são donas de casa mas grande parte são aposentados como ele com sorte suficiente de terem acabado de pagar a casa antes da crise na economia mas não tão bem de vida não com dinheiro contado para o dia seguinte ou para a semana seguinte talvez mas tendo que controlar os gastos com comida e com todos aqueles remédios de gente idosa conforme o fim do mês se aproxima a história dele é simples porque as simples são sempre melhores ele diz que houve algumas invasões de casas a alguns quarteirões dali provavelmente jovens arruaceiros e ele está verificando se alguém do bairro reparou em carros que aparentavam estar deslocados e que apareceram mais de uma vez devem ter passado abaixo do limite de velocidade de 40 km por hora diz ele não precisa dizer mais nada todos veem programas policiais na tv e sabem como reconhecer ações suspeitas ele mostra a identidade que tem aposentado carimbado em cima do nome e das informações médicas abaixo da foto toma o cuidado de dizer que não a polícia não pediu para ele fazer essa investigação a última coisa que ele quer é um dos vizinhos ligando para o Morrill Building no centro para conferir foi ideia dele mesmo ele também mora no bairro afinal e tem interesse pessoal na segurança da área a senhora Melbourne a viúva cujas flores fascinam Odell o convida para tomar um café e comer biscoitos Rhodes aceita porque ela parece solitária é sua primeira conversa de verdade com ela e ele percebe rapidamente que a mulher é no melhor dos casos excêntrica no pior maluca mas é articulada ele tem que admitir isso ela fala sobre o utilitário preto que notou com película nas janelas que nem no seriado 24 horas por isso não deu para ver quem estava lá dentro e conta que tem antenas especiais ela a chama de chicotes e balança a mão para frente para trás para demonstrar aham diz Rhodes vou anotar isso ele vira a página do bloco e escreve preciso sair daqui é uma boa ideia os olhos dela brilhavam preciso lhe dizer o quanto lamentei quando sua esposa o abandonou detetive Rhodes foi isso que aconteceu não foi nós concordamos em discordar diz Rhodes com uma cordialidade que não sente é tão bom conhecer você pessoalmente e saber que está de olho nas coisas coma mais um biscoito Rhodes olha para o relógio fecha o bloco e se levanta eu adoraria mas tenho que ir tenho um compromisso ao meio dia ela o olha de cima abaixo e questiona médico quiropata ela franze a testa o que transforma o rosto em uma casca de noz com olhos pense melhor detetive Rhodes dores nas costas são perigosas tem gente que se deitou naquelas mesas e nunca voltou a andar ela o acompanha até a porta quando está na varanda a senhora Melbourne diz eu prestaria atenção naquele sujeito do sorvete também parece que ele está sempre aqui e agora você acha que uma fábrica de sorvete verifica que tipo de gente contrata para dirigir aqueles caminhõezinhos espero que sim porque aquele parece suspeito ele pode ser pederasta tenho certeza de que os motoristas tem referências mas vou dar uma olhada mais uma boa ideia exclama ela Rhodes se pergunta o que faria se ela aparecesse com um gancho comprido como nos shows antigos de Vauderville e tentasse puxá-lo de volta para dentro uma lembrança de infância surge em sua mente a bruxa de João e Maria além disso acabei de pensar em uma coisa vi muitas vans ultimamente parecem vans de entrega com nomes de empresas nas laterais e tudo mas qualquer pessoa pode inventar o nome de empresa não acha? é sempre possível diz Rhodes descendo os degraus você devia dar uma passada no número 17 também ela aponta colina abaixo fica quase na Hanover Street tem gente que chega tarde e fica tocando música alta ela se inclina para frente quase se curvando pode ser uma boca de fumo um daqueles antros de crack Rhodes agradece pela dica e atravessa a rua utilitário preto e cara do Mr. Taster ele pensa e vans de entrega cheias de terroristas da Al-Qaeda do outro lado da rua ele encontra um pai que trabalha em casa chamado Alan Balfinger só não vá me confundir com Goldfinger diz ele e convida Rogers para se sentar em uma das cadeiras na lateral esquerda da casa onde faz sombra Rhodes gosta da ideia Balfinger conta que ganha vida escrevendo cartões sou especialista nos engraçadinhos por exemplo do lado de fora está escrito feliz aniversário quem é a mulher mais bela de todas e quando você abre tem um pedaço de papel alumínio com uma rachadura no meio e qual é a mensagem Balfinger levanta as mãos numa espécie de moldura não é você mas te amamos mesmo assim é meio cruel arrisca Rogers verdade mas acaba com uma declaração de amor é isso que faz o cartão vender primeiro a cutucada e depois o abraço quanto ao seu objetivo hoje senhor Rogers ou devo chamá-lo de detetive Rogers só senhor atualmente não vi nada além do tráfego de sempre ninguém passando devagar exceto gente procurando o endereço e o caminhão de sorvete depois da saída da escola Balfinger revira os olhos você teve que encarar a senhora Melbourne bem ela é do NICAP diz Balfinger é um comitê que investiga fenômenos aéreos algo relacionado ao clima tornados e formações de nuvens discos voadores ele aponta para o céu ela acha que eles estão entre nós Rogers diz algo que jamais teria passado por seus lábios se ele ainda estivesse na ativa e conduzindo uma investigação oficial ela acha que o cara do Mr. Tasty pode ser um pedra rasta Balfinger ria até as lágrimas ah meu Deus aquele cara anda por aqui há cinco ou seis anos dirigindo o caminhãozinho e tocando as musiquinhas quantas pedras você acha que ele arrastou durante esse tempo não sei diz Rogers se levantando dezenas provavelmente ele estende a mão e Balfinger a aperta outra coisa que Rogers está descobrindo sobre a aposentadoria seus vizinhos têm histórias e personalidades alguns são até interessantes quando está guardando o bloco uma expressão de alarme surge no rosto de Balfinger o que? pergunta Rogers na mesma hora Balfinger aponta para o outro lado da rua você não comeu os biscoitos dela comeu? comi por quê? eu ficaria perto de um banheiro nas próximas horas se fosse você 6 quando ele volta para casa com as costas latejando e os tornozelos inchados a luz na secretária eletrônica está piscando é Pete Huntley e ele parece empolgado me ligue diz ele é inacreditável surreal pra caralho Rogers tem uma certeza repentina e irracional de que Pete e a nova parceira Isabela encontraram Mr. Mercedes no fim das contas sente uma pontada de ciúmes e acredite se quiser de raiva ele liga para Pete com o coração disparado mas a ligação cai direto na caixa postal recebi sua mensagem fala Rogers ligue quando puder ele desliga o telefone e se senta batucando com os dedos na beirada da mesa diz para si mesmo que não importa quem vai pegar o filho da puta psicopata contanto que ele seja preso mas importa primeiro vai significar que sua correspondência com o bendito engraçado como essa palavra fica na cabeça vai acabar vindo à tona e isso talvez o coloque em maus lençóis mas isso não é importante o importante é que sem o Mr. Mercedes as coisas vão voltar a ser como antes assistir televisão à tarde com apenas a arma do pai como companhia ele pega o bloco amarelo e começa a transcrever as anotações do passeio pelo bairro depois de um minuto ou dois ele joga o bloco na pasta do caso e a fecha se Pete e Easy Jane estiverem capturado o cara as vans e os utilitários pretos sinistros da senhora Melbourne não vão ter importância alguma ele pensa em entrar no Debs Blue Umbrella e mandar uma mensagem para a Sassmerk você foi pego? ridículo mas estranhamente atraente o telefone toca e ele atende rapidamente mas não é Pete é a irmã de Olivia Trilaunay ah, oi, senhora Patterson como vai? estou bem, diz ela e é Janelle, lembra? eu, Janelle você, Bill Janelle, certo? você não parece animado em falar comigo, Bill? ela estaria flertando porque seria muito legal não, não estou feliz de você ter ligado mas não tenho nada novo a relatar não esperava que tivesse liguei para falar sobre minha mãe a enfermeira do Sunny Acres que está mais familiarizada com o caso dela trabalha no McDonnell Building durante o dia onde fica o quarto da minha mãe pedi que ela ligasse se mamãe ficasse lúcida acontece às vezes é, você me contou a enfermeira ligou alguns minutos atrás para dizer que mamãe está de volta ao menos por enquanto talvez fique bem por um dia ou dois antes de voltar para as nuvens você ainda quer vê-la? acho que quero diz Rhodes com cautela mas teria que ser à tarde estou esperando uma ligação é sobre o homem que pegou o carro da minha irmã Janelle está empolgada e com razão Rhodes diz para si mesmo é o que preciso descobrir posso ligar para você depois? claro, você tem meu celular aham aham, diz ela com deboche sutil e isso o faz sorrir apesar do nervosismo me ligue assim que puder pode deixar ele desliga e o telefone toca ainda na mão dele dessa vez é Pete e ele está mais animado do que nunca Billy tenho que voltar ela está na sala do interrogatório na SI4 na verdade lembra que você sempre dizia que era a sua sala de sorte mas eu precisava ligar para você a gente pegou ele parceiro a gente pegou ele porra pegou quem? pergunta Rhodes mantendo a voz calma sua pulsação também está calma agora mas os batimentos estão fortes o bastante para lhe sentir nas têmporas o babaca do Davis grita Pete quem mais? Davis não Mr. Mercedes mas Donnie Davis o assassino de esposas que gosta da atenção das câmeras Bill Rhodes fecha os olhos de alívio é a emoção errada para sentir mas é o que ele sente mesmo assim então o corpo que aquele guarda florestal encontrou perto do chalé era de Sheila Davis você tem certeza? absoluta quem você chupou para conseguir o resultado do DNA tão rápido? quando Rhodes estava na polícia eles tinham sorte se conseguissem o resultado do DNA um mês depois do envio das amostras e a média era de seis semanas não precisamos de DNA para o julgamento claro o que você quer dizer com não? calha a boca escute está bem? ele confessou sem advogado sem justificativa nenhuma ouviu seus direitos e disse que não queria advogado só queria desabafar meu Deus daquele mesmo jeito tranquilo que ele ficou toda vez que o interrogamos tem certeza de que ele não está sacaneando você fazendo algum joguinho? é o tipo de coisa que o Mr. Mercedes tentaria fazer se o pegassem não só algum tipo de jogo mas um jogo longo não é por isso que ele tenta criar estilos de escrita variados nas cartas Billy não foi só a esposa dele você se lembra das amantes dele? garotas com cabelão peitos enormes e nomes como Bob Soup claro o que houve com elas? quando isso for divulgado essas moças vão cair de joelhos e agradecer a Deus por ainda estarem vivas não estou entendendo o Joy da estrada Billy cinco mulheres estupradas e mortas em várias paradas de caminhão na interestadual entre Loutown e a Pensilvânia desde 1994 até 2008 Donnie Davis diz que foi ele Davis é o Joy da estrada ele está dando os horários e os locais e as descrições tudo bate isso é surreal também acho diz Rod e está falando sério parabéns obrigado mas não fiz nada além de vir para o trabalho hoje de manhã Pete solta uma gagalhada sinto como se tivesse ganhado na loteria Rod não sente o mesmo mas pelo menos não perdeu a loteria ainda tem um caso no qual trabalhar tenho que voltar para lá Billy antes que ele mude de ideia está bem mas Pete quer um conselho o que arrume para ele um advogado indicado pelo tribunal ah Billy estou falando sério dê uma dura nele mas antes de começar anuncie para ficar nos registros que chamou um advogado você pode torcê-lo todinho antes de alguém aparecer na delegacia mas tem que cumprir o direito dele está ouvindo ok tudo bem é um bom conselho vou mandar Izzy cuidar disso ótimo agora volte para lá acabe com ele ele cacareja Rod já leu sobre gente que faz isso mas nunca ouviu ninguém fazer exceto os galos o Joey da estrada Billy a porra do Joey da estrada você acredita Pete desliga antes de o parceiro responder Rod fica sentado por quase cinco minutos esperando um caso de tremores tardios melhorar em seguida liga para Janelle Patterson a ligação não era sobre o homem que estamos procurando desculpe não outro caso ah que pena tudo bem você ainda vai comigo a casa de repouso claro espero você aqui antes de sair ele verifica o site do Blue Umbrella uma última vez não há nada de novo e ele não tem a intenção de enviar a mensagem cuidadosamente elaborada hoje vai ser cedo demais que o peixe sinta um anzol por mais um tempo ele sai de casa sem saber que não vai voltar 7 Saniacris é elegante Elizabeth Wharton não ela está em uma cadeira de rodas encolhida em uma postura que lembra Rodis o pensador de Rodin o sol da tarde entra pela janela deixando o cabelo dela tão fino e prateado que mais parece uma auréola do lado de fora da janela em um gramado perfeitamente bem cuidado alguns idosos participam de um jogo lento de croquet os dias de croquet da senhora Wharton acabaram assim como os dias dela de pé quando Rodis a viu pela última vez na companhia de Pete Huntley e com Olivia Trilaunay sentada ao lado a velha senhora estava curvada agora está destruída Janelle vibrante com uma calça branca justa e uma camisa de marinheiro listrada de azul e branco se ajoelha ao lado dela e acaricia uma das mãos retorcidas da mãe como está se sentindo hoje mamãe pergunta a ela parece melhor se isso é verdade Rodis fica horrorizado a senhora Wharton olha para a filha com os olhos azuis desbotados que não expressam nada nem perplexidade o coração de Rodis despenca e ele gostou de ir até lá com Janelle gostou de olhar para ela gostou de conhecê-la melhor e isso é bom quer dizer que a viagem não foi um desperdício completo então um pequeno milagre acontece os olhos da senhora tomados pela catarata parecem se firmar os lábios rachados sem batom se abrem em um sorriso oi Janelle ela só consegue levantar a cabeça um pouco mas os olhos se desviam para Rodis agora parecem frios Craig graças a conversa no caminho Rodis sabe a quem a mulher está se referindo este não é Craig mamãe é um amigo meu o nome dele é Bill Rodis você já o conhece não acho que ela para de falar e franze a testa você é um dos detetives sim senhora ele nem considera contar que está aposentado é melhor não complicar as coisas e aproveitar enquanto ainda há circuitos funcionando no cérebro dela ela franze ainda mais a testa e cria rios de rugas você achava que Ollie deixou a chave no carro e que aquele homem a roubou ela negou muitas vezes mas você nunca acreditou nela Rodis imita a janela e se apoia em um joelho ao lado da cadeira de rodas senhora Wharton agora acredito que talvez tenhamos cometido um erro é claro que sim ela se volta para a filha que restou olhando para cima com esforço sob a testa ossuda é o único jeito de ela poder olhar onde está Craig eu me divorciei dele ano passado mamãe ela fica em silêncio e então diz já vai tarde aquele lixo fedido não poderia concordar mais Bill pode fazer algumas perguntas não vejo porque não mas quero suco de laranja e meus analgésicos vou até a sala das enfermarias ver se está na hora diz ela Bill tudo bem se eu ele assente mexe dois dedos em um gesto de quem diz vá assim que ela sai do quarto Rodgers fica de pé passa direto pela cadeira destinada aos visitantes e se senta na cama de Elizabeth Wharton com as mãos unidas entre os joelhos ele trouxe o bloco mas está com medo de distraí-la ao tomar notas os dois se observam silenciosamente Rodgers está fascinado pela nuvem prateada ao redor da cabeça da senhora há sinais de que uma das acompanhantes penteou o cabelo dela naquela manhã mas as mechas se rebelaram depois disso Rodgers fica feliz é escoliose quando torceu seu corpo em uma coisa horrenda mas o cabelo é lindo louco e lindo eu acho que tratamos mal a sua filha senhora Wharton é verdade ainda que a senhora T tivesse sido uma cúmplice involuntária e Rodgers não descartou totalmente a ideia de que ela deixou a chave na ignição ele e Pete fizeram um trabalho de merda é fácil demais não acreditar ou não dar atenção a alguém de quem você não gosta ficamos cegos por causa de alguma concepção equivocada e por isso peço desculpas você está falando de Jane Jane Craig ele batia nela sabe ela tentou fazer ele parar usando aquela droga de que ele gostava mas ele bateu nela mesmo assim ela diz que foi só uma vez mas acredito que houve mais ela levanta a mão e bate no nariz com um dedo pálido uma mãe sempre sabe não estou falando de Janelle eu me refiro a Olivia ele fez Olhe parar de tomar os remédios ela diz que foi porque não queria ser uma viciada com Craig ele fez Olhe parar de tomar os remédios ela diz que foi porque não queria ser uma viciada como Craig mas não era a mesma coisa ela precisava daqueles comprimidos a senhora está falando dos antidepressivos eram os comprimidos que permitiam que ela saísse de casa ela faz uma pausa refletiva havia outros que a impediam de mexer nas coisas sem parar ela tinha ideias estranhas a minha Olhe mas era uma pessoa boa mesmo assim no fundo era uma pessoa muito boa a senhora Wharton começa a chorar tem uma caixa de lenços de papel na mesa de cabeceira Rodges pega alguns e oferece para ela mas quando vê o quanto ela tem dificuldade para fechar a mão seca seus olhos obrigada senhor seu nome é Hedges Rodges senhora você era o gentil o outro era muito mal com Olhe ela dizia que ele debochava dela debochava o tempo todo dizia que dava para ver nos olhos dele era verdade se era ele fica com vergonha da atitude de Pete e com vergonha de si mesmo por não notar quem sugeriu que ela parasse de tomar os remédios a senhora lembra Janelle volta com o suco de laranja e um copinho de papel que deve estar com a medicação da mãe Rodges a vê pelo canto do olho e usa o mesmo movimento com dois dedos para pedir que ela vá embora ele não quer a atenção da senhora Wharton dividida nem que ela tome comprimidos que possam confundir as lembranças já confusas a senhora Wharton está em silêncio quando Rodges fica com medo de a conversa ter acabado ela diz o correspondente dela ela o conheceu no site Blue Umbrella Debs Blue Umbrella ela nunca o conheceu não cara a cara o que quero dizer o Blue Umbrella era faz de conta por baixo das sobrancelhas brancos olhos dela o chamam de idiota era uma coisa no computador Frank era seu correspondente no computador ele sempre sente uma espécie de choque elétrico na barriga quando uma informação nova aparece Frank com certeza não é o nome verdadeiro do sujeito mas nomes tem poder e nomes falsos costumam ter significado Frank ele mandou Olivia parar de tomar os remédios mandou disse que eles estavam deixando ela viciada onde está Janey quero meus comprimidos ela vai voltar a qualquer momento tenho certeza a senhora Wharton encara o colo por um momento Frank disse que também tomava aqueles remédios e que foi por isso que fez o que fez disse que se sentiu melhor quando os largou que depois que ele parou soube que o que fez foi errado mas que ficava triste porque não podia voltar atrás isso foi o que ele disse e que a vida não valia a pena ser vivida falei para Ollie que ela devia parar de conversar com ele falei que ele era mal que era tóxico e ela disse as lágrimas estão vertendo de novo ela disse que tinha que salvá-lo dessa vez quando Janelle aparece na porta Rodis assente para ela a mulher coloca dois comprimidos azuis na boca repuxada da mãe e lhe oferece um pouco de suco obrigada ao Ollie Rodis vê Janelle fazer uma careta então sorrir de nada mamãe ela se vira para Rodis acho melhor a gente ir Bill ela está muito cansada ele percebeu o mesmo mas ainda está relutante em ir embora Rodis tem a sensação de que aquela entrevista ainda não acabou que tem pelo menos mais uma maçã pendurada na árvore senhor Wharton Olivia falou mais alguma coisa sobre Frank porque a senhora está certa ele é mal eu gostaria de encontrá-lo para que não machuque mais ninguém Ollie jamais deixaria a chave no carro jamais Elizabeth Wharton está encolhida debaixo de um raio de sol um parêntese em forma humana usando um roupão feupudo azul sem saber que tem uma aura de luz prateada ao redor da cabeça o dedo sobe de novo advertindo aquele cachorro que tivemos nunca voltou a vomitar no tapete foi só uma vez Janely segura a mão de Rodis e diz com movimentos labiais vamos hábitos são difíceis de lagar e Rodis enuncia a velha frase ensaiada quando Janely se inclina para dar um beijo de despedida na bochecha da mãe obrigado pelo seu tempo senhora Wharton a senhora me ajudou muito quando ele chega a uma porta a voz da senhora Wharton é clara ela não teria cometido suicídio se não fossem os fantasmas Rodis se vira ao lado dele Janely Patterson arregala os olhos que fantasma senhora Wharton um era o bebê diz ela pobrezinha que morreu com todos os outros olha eu vi o bebê a noite chorando sem parar disse que o nome dela era Patrícia na casa dela Olivia ouvia isso na casa dela Elizabeth Wharton assente de leve um mero movimento de queixo e às vezes ouvia a mãe ela disse que a mãe a acusava ela olha para os dois na posição encolhida na cadeira de rodas ela gritava porque você deixou ele assassinar meu bebê foi por isso que Ollie se matou é uma tarde de sexta-feira e as ruas do subúrbio estão cheias de crianças que acabaram de sair da escola não há muitas na Harper Road mas ainda algumas e isso dá a Brad um motivo perfeito para passar lentamente pelo número 63 e espiar pela janela mas não consegue porque as cortinas estão fechadas e a garagem da casa está vazia exceto pelo cortador de grama em vez de ficar sentado em casa assistindo a TV como deveria estar fazendo o Dete após está passeando por aí no seu maldito Toyota velho passeando por onde não deve importar mas a ausência de Rodis deixa Brad vagamente inquieto duas garotinhas correm pelo meio fio com dinheiro na mão sem dúvida aprenderam com os pais e na escola nunca se aproximar de estranhos principalmente homens estranhos mas quem poderia ser menos estranho do que o velho Mr. Tustey ele vende uma casquinha para cada uma uma de chocolate e uma de baunilha brinca com elas pergunta como foram ficar tão bonitas elas riem a verdade é que as duas são uma mais feia que a outra enquanto ele a serve conta o troco pensa no carro desaparecido perguntando-se se essa quebra da rotina da tarde de Rodgers tem alguma coisa a ver com ele se receber outra mensagem de Rodis no Blue Umbrella talvez Brad tenha alguma ideia sobre o que o ex-policial está pensando mesmo que isso não aconteça Brad quer notícias dele não ouse me ignorar diz ele abafado pela musiquinha do caminhão ele atravessa Hanover Street estaciona no shopping aberto desliga o motor a musiquinha irritante para felizmente e tira o laptop de debaixo do banco ele o deixa dentro de uma capa forrada porque o carro está sempre gelado demais liga o laptop e entra no Debs Blue Umbrella por cortesia do wi-fi do café mais próximo nada seu merda sussurra Brad não ouse me ignorar seu escroto quando está guardando o laptop na capa ele vê dois garotos em frente a loja de quadrinhos conversando e olhando para ele com sorrisos no rosto com seus cinco anos de experiência Brad estima que sejam alunos do sexto ou sétimo ano com QI combinado de 120 e um longo futuro colecionando cheques de seguro desemprego ou um futuro curto em algum país cheio de desertos eles se aproximam o que tem mais aparência de pateta na frente Brad se inclina pela janela posso ajudar vocês garotos queremos saber se tem sorvete aí pergunta o pateta não tem diz Brad dando um sorriso mais largo do que nunca eles parecem tão ridiculamente decepcionados que Brad quase ri mas ele só aponta para a calça do pateta seu zíper está aberto diz e quando o pateta olha para baixo Brad lhe dá um petaleco no queixo com um pouco mais de força do que pretendia bem mais na verdade mas e daí te peguei fala Brad alegre pateta sorri para mostrar que sim pegou mesmo mas tem uma marca vermelha logo acima do pomo de Adão e lágrimas de surpresa surgem em seus olhos pateta e não tão pateta começam a se afastar pateta olha por cima do ombro o lado inferior está projetado e agora ele parece um aluno do terceiro ano em vez de um pré-adolescente qualquer com manchas de porra que destruirá os corredores da B.O. Middle School em setembro isso doeu diz ele um pouco surpreso Brad está com raiva de si mesmo um peteleco forte o bastante para levar lágrimas aos olhos do garoto significa que ele está falando a verdade também quer dizer que pateta e não tão pateta vão se lembrar dele Brad pode pedir desculpas pode até dar sorvetes de graça para demonstrar arrependimento mas eles vão lembrar é uma coisa pequena mas coisas pequenas vão se acumulando e você pode acabar criando uma coisa grande desculpe pede ele está sendo sincero estava só brincando menino pateta mostra o dedo do meio e não tão pateta imita o gesto em solidariedade eles entram na loja de quadrinhos onde se Brad conhece garotos assim e conhece mesmo eles vão ser convidados a comprar alguma coisa ou sair depois de cinco minutos eles vão se lembrar dele pateta talvez até conte para os pais e os pais podem ligar para a empresa para fazer uma reclamação é improvável mas não impossível e de quem foi a culpa por ele ter dado ao pescoço desprotegido de pateta um peteleco forte o bastante para deixar uma marca em vez do peteleco leve que pretendia o ex-policial deixou Brad abalado está fazendo o que cometa erros e Brad não gosta disso ele liga o motor do caminhão a musiquinha começa a tocar nos alto-falantes do teto Brad vira à esquerda na Hanover Street e continua com o trajeto de sempre vendendo casquinhas e picolés e balinhas espalhando açúcar pela tarde e respeitando todos os limites de velocidade 9 apesar de haver muitas vagas na Lake Avenue depois das 7 da noite como Olivia Trillanway bem sabia há poucas às 5 da tarde quando Rodgers e Janelle Patterson voltam de Saniacres mas Rodgers vê uma três ou quatro prédios adiante e apesar de ser pequena o carro atrás da vaga estacionou meio mal ele manobra o Toyota com rapidez e facilidade estou impressionada de Janelle jamais conseguiria fazer isso não passei no teste de baliza nas primeiras duas vezes que tentei tirar a carteira você deve ter tido um avaliador durão ela sorri na terceira vez fui de saia curta e isso resolveu o problema pensando no quanto gostaria de vê-la de saia curta quanto mais curta melhor Rodgers diz não tem mistério se você for de ré na direção do meio fio em um ângulo de 45 graus não tem como errar a não ser que seu carro seja muito grande um Toyota é perfeito para estacionar na cidade não é como um ele para de falar não é como um Mercedes conclui ela quer subir para tomar um café eu coloco as moedas no parquímetro pode deixar que eu coloco vou pagar pelo período máximo temos muito que conversar você descobriu alguma coisa com minha mãe não foi? foi por isso que ficou tão quieto durante todo o caminho de volta? descobri e vou contar tudo mas vamos começar pelo começo ele está olhando diretamente para o rosto dela agora e é um rosto bonito de se olhar Deus ele queria ser 15 anos mais jovem até mesmo 10 preciso ser sincero com você acho que está pensando que vim procurar trabalho mas esse não é o caso não afirma ela acho que você veio porque sente culpa pelo que aconteceu com minha irmã eu só tirei vantagem mas não lamento você foi bom com a minha mãe gentil muito muito delicado ela se aproxima com os olhos em um tom mais escuro de azul na luz da tarde muito abertos os lábios se abrem como se ela tivesse mais a dizer mas ele não dá a ela a chance Rhodes a beija antes de poder pensar no quanto aquilo é idiotice no quanto é um gesto descuidado e fica estupefato quando ela retribui chegando até apoiar a mão direita em sua nuca para tornar o contato um pouco mais íntimo o beijo não passa de uns cinco segundos mas parece bem mais longo para Rhodes que não dá um beijo desses há muito tempo ela se afasta passa a mão pelo cabelo dele e diz passei a tarde toda querendo fazer isso agora vamos entrar vou fazer café e você faça o relatório mas a parte do relatório só acontece bem mais tarde e eles não bebem café nenhum 10 ele a beija de novo no elevador dessa vez as mãos dela se unem no pescoço dele e as dele viajam pelas costas até a calça branca justa na bunda ele fica ciente de sua barriga protuberante ao pressionar a barriga lisa dela e pensa que Janelle deve sentir repulsa mas quando a porta do elevador se abre as bochechas dela estão vermelhas os olhos estão brilhando e ela está mostrando os dentes brancos e pequenos em um sorriso ela segura a mão dele e o puxa pelo pequeno corredor entre o elevador e a porta do apartamento venha diz ela venha nós vamos fazer isso então venha antes que um de nós desista não vou ser eu pensa Rod seu corpo está todo quente ela não consegue abrir a porta porque a mão segurando a chave está tremendo muito e só faz rir ele fecha os dedos sobre os dela e juntos eles colocam a chave na fechadura o apartamento onde ele conheceu primeiro a irmã e a mãe dessa mulher está escuro porque o sol já fez o percurso para o outro lado do prédio o lago agora está em um tom cobalto tão profundo que parece roxo não há veleiros mas ele vê um navio de carga venha diz ela de novo venha Bill não desista agora de repente eles estão em um dos quartos ele não sabe se é o de Janelle ou de que Olivia usava nas visitas de quinta noite e não se importa a vida nos últimos meses com a tv vespertina jantares congelados e o revólver Smith Wesson do pai parece tão distante que podia ter pertencido a um personagem fictício de um filme estrangeiro chato ela tenta tirar a blusa listrada de azul e branco mas o tecido fica preso na fivela do cabelo Janelle dá uma gargalhada frustrada e abafada me ajude com essa porcaria por favor ele passa as mãos pelas laterais lisas do corpo dela ela dá um pulinho de susto com o primeiro toque e por dentro da blusa estica o tecido e puxa cabeça dela aparece ela está rindo em pequenos arquejos o sutiã é liso e de algodão branco ele a segura pela cintura e beija entre os seios enquanto ela abre o cinto e o botão da calça dele Rodis pensa se eu soubesse que isso podia acontecer nesse estágio da minha vida teria voltado para a academia por que? começa ele ah, calha a boca ela passa a mão pelos peitos dele e puxa o zíper para baixo a calça cai ao redor dos sapatos e um tilintar de moedas guarde a falação para depois ela segura sua ereção por cima da cueca e a manipula como se fosse um câmbio de marcha fazendo arfar é um bom começo não vá desanimar Bill não ouse eles caem na cama Rodis ainda de cueca janela e usando uma calcinha de algodão tão simples quanto o sutiã ele tenta virá-la de costas mas a mulher resiste você não vai ficar por cima diz ela se tiver um ataque cardíaco enquanto estivermos trepando vai me esmagar se eu tiver um ataque cardíaco enquanto estivermos trepando vou ser o homem mais frustrado a partir deste mundo fique parado apenas fique parado ela prende os dedos nas laterais da cueca dele Rodis cobre os seios desnudos dela com as mãos agora levante as pernas e se mantenha ocupado use um pouco os polegares gosto disso ele obedece as duas ordens sem problemas sempre foi multitarefas pouco tempo depois ela está montada nele com uma mecha de cabelo caída sobre um dos olhos ela faz um biquinho e assopra fique parado me deixe fazer todo o trabalho e fique comigo não quero ser mandona mas não faço sexo há dois anos e a última vez foi uma merda quero gostar disso eu mereço o calor úmido escorregadio dela o envolve em um abraço quente e ele não consegue resistir a movimentar os quadris fique parado já disse na próxima vez você pode se mover o quanto quiser mas agora é minha vez é difícil mas ele obedece o cabelo dela cai sobre os olhos de novo e dessa vez ela não pode soprá-lo porque está mordendo o lábio com tanta força que ele acha que Janelle só vai sentir a dor depois ela espalma as mãos no peito dele e massageia os pelos grisalhos depois a protuberância constrangedora da barriga eu preciso perder peso diz ele ofegante você precisa calar a boca ela se move de leve e fecha os olhos ah meu Deus está tão fundo e gostoso você pode se preocupar com sua dieta depois está bem ela começa a se mexer de novo pausa uma vez para reajustar o ângulo e inicia uma movimentação ritmada não sei quanto tempo eu consigo é melhor conseguir os olhos dela ainda estão fechados é melhor conseguir detetive Hodges conte os números primos pense nos livros de que gostou quando era criança soletre xilofone de trás para frente mas fique comigo já estou quase lá ele fica com Janelle pelo tempo que ela precisa 11 às vezes quando está chateado Brad Harsfield refaz a nota de seu maior triunfo isso o tranquiliza na noite de sexta ele não vai direto para casa depois de devolver o caminhão de sorvete e bater o papo obrigatório com Shirley Orton na fábrica ele dirige sua lata velha até o centro incomodado com a vibração na grade da frente e com o barulho alto demais do motor em pouco tempo ele vai ter que comparar o custo de um carro novo um carro novo usado e o custo dos consertos e o Honda da mãe dele precisa de mais atenção do que seu Subaru não que ela saia com o carro com frequência e isso é bom considerando quanto tempo passa a alcoolisada a viagem pela memória começa na Lake Avenue depois no sinal de trânsito do centro onde a senhora Trilaunay sempre estacionava o Mercedes nas noites de quinta e termina subindo a Malburg Street até o City Center só que nesta noite ele não passa do prédio na Lake Avenue ele fria tão oh meu Deus de fria ele freia tão de repente que o carro atrás quase bate em sua traseira o motorista desce a mão na buzina em um som longo e ultrajado mas Brad não presta atenção daria no mesmo se fosse uma buzina de neblina do outro lado do lago o motorista passa por ele e baixa a janela do passageiro para gritar babaca o mais alto que consegue Brad também não presta atenção deve haver milhares de Toyotas Corolla na cidade e centenas de Toyotas Corolla Azuis mas quantos Toyotas Corolla Azuis com um adesivo de apoio à polícia da cidade no para-choque Brad aposta que só um e que diabos o ex-policial gordo está fazendo no apartamento da velha por que está visitando a irmã da senhora Trilaunay que agora mora lá a resposta parece óbvia o detetive Rodges Apos está caçando Brad não está mais interessado em reviver o triunfo de um ano atrás ele faz um retorno ilegal e totalmente atípico e segue para Northside vai para casa com um único pensamento na cabeça piscando como em um letreiro neon seu filho da mãe seu filho da mãe seu filho da mãe as coisas não estão acontecendo como deveriam estão fugindo ao controle isso não está certo alguma coisa precisa ser feita 12 quando as estrelas aparecem acima do lago Rodges e Janelle Patterson estão sentados na mesa da cozinha comendo comida chinesa e bebendo chá ou long Janelle está usando um roupão branco feopudo Rodges está só de cueca e camiseta quando foi ao banheiro depois de fazerem amor Janelle estava encolhida no meio da cama cochilando ele subiu na balança e ficou feliz de ver dois quilos a menos do que na última vez em que se pesou é um começo porque eu pergunta Rodges agora não me entenda mal me sinto muito sortudo até mesmo abençoado mas tenho 62 anos e estou acima do peso ela beberia com chá vamos analisar isso que tal em um dos filmes antigos de detetive a que Holly e eu assistimos na tv quando éramos crianças eu seria a megera interesseira talvez uma vendedora de cigarros dos anos 40 que tenta encantar o detetive particular durão e cínico com seu corpo voluptuoso só que eu não sou interesseira nem preciso ser considerando o fato de que herdei recentemente vários milhões de dólares e meu corpo voluptuoso começou a ficar flácido em várias partes vitais como você deve ter reparado Rodges não reparou o que reparou é que ela não respondeu suas perguntas ele espera satisfeito não Janelle revira os olhos eu queria responder de uma forma mais gentil do que os homens são muito burros ou mais elegante do que eu estava com tesão e queria tirar as teias de aranha não consegui pensar em muita coisa então vamos aproveitar essas duas além do mais eu me senti atraída por você tem 30 anos desde que eu era uma debutante novinha e tempo demais desde que transei tenho 44 anos e isso me dá o direito de ser direta nem sempre consigo o que quero mas tenho o direito de tentar ele a encara realmente impressionado 44 Janelle cai na gargalhada quer saber esse olhar é o melhor elogio que recebo há muito muito tempo e o mais sincero só esse olhar fixo então vou forçar um pouco quantos anos você achou que eu tinha uns 40 talvez no máximo o que me tornaria um pedófilo ah que baboseira se você fosse cheio da grana e não eu ah que baboseira se você fosse cheio da grana e não eu todo mundo encararia na boa se você ficasse com uma mulher mais nova nesse caso as pessoas não ligariam nem se você estivesse dormindo com uma garota de 25 anos ela faz uma pausa mas isso seria pedofilia na minha humilde opinião mesmo assim você é velho mas não tão velho e está meio gordo mas não tão gordo mas vai ficar se continuar nesse caminho ela aponta para ele com o garfo é o tipo de sinceridade que uma mulher só pode ter depois de dormir com um homem e gostar dele o bastante para aceitar jantar com ele eu falei que não fazia sexo há dois anos é verdade mas sabe quando foi a última vez que fiz sexo com um homem de quem gostava de verdade ele balança a cabeça na faculdade e nem era um homem formado era só um jogador reserva de futebol americano com uma espinha grande e vermelha na ponta do nariz mas ele era um amor desajeitado e rápido demais mas um amor chorou no meu ombro depois então isso não foi só sei lá uma foda por pena me dê um pouco de crédito e eis uma promessa ela se inclina para a frente o roupão se abre um pouco e mostra o contorno dos seios perca 10 quilos e eu arrisco uma foda com você por cima ele dá uma risada inevitável foi ótimo Bill não tenho arrependimentos e tenho uma quedinha por caras grandes o jogador com a espinha no nariz tinha mais de 100 quilos meu ex-marido era um poste e eu devia saber que nada de bom sairia daquilo na primeira vez em que o vi podemos parar por aqui aham aham repete ela sorrindo e fica de pé vamos para a sala está na hora do seu relatório 13 ele conta tudo para ela exceto sobre as longas tardes vendo programas ruins na tv e flertando com a antiga arma de seu pai ela escuta com seriedade sem interromper e sem desviar os olhos um segundo quando Rodis termina ela pega uma garrafa de vinho na geladeira e serve uma taça para cada um são taças grandes e ele olha para dele com dúvida não sei se devo janela estou dirigindo esta noite não você vai dormir aqui a não ser que tenha um cachorro ou um gato Rodis balança a cabeça nem um papagaio em um daqueles filmes antigos mas você teria pelo menos um papagaio no escritório que diria coisas grosseiras para possíveis clientes claro e você seria minha secretária Lola em vez de Janelle ou Velma ele sorri eles estão em sintonia ela se inclina para a frente e o premia de novo com a visão atraente qual é o perfil desse cara esse nunca foi meu trabalho nós tínhamos gente especializada para isso um da polícia e dois de plantão do departamento de psicologia da universidade estadual faça mesmo assim eu pesquisei você no google sabe e me parece que você era o melhor do departamento de polícia com um monte de elogios tive sorte algumas vezes acaba parecendo falsa modéstia mas a sorte tem mesmo um grande papel em tudo sorte e estar de prontidão o de Allen estava certo oitenta por cento do sucesso está em apenas comparecer faça uma tentativa está bem se você fizer um bom trabalho talvez possamos revisitar o quarto ela franze o nariz a não ser que você esteja velho demais para repetir a dose do jeito que está sentindo agora ele talvez não esteja velho demais nem para repetir uma terceira vez já teve muitas noites solitárias o que dá a ele certo crédito ou é o que Rodges espera parte dele uma parte grande ainda não consegue acreditar que isso não é um sonho incrivelmente detalhado ele toma um gole de vinho passa o líquido pela boca ganha tempo para pensar a abertura do roupão está fechada de novo o que o ajuda a se concentrar tudo bem ele deve ser jovem essa é a primeira coisa imagino que tem entre 20 e 35 anos em parte é por ele ser bom com computadores mas não é só isso quando uma pessoa mais velha assassina um bando de gente costuma ir atrás de familiares colegas de trabalho ou uma mistura dos dois depois termina levando a arma à própria cabeça se procurarmos encontramos um motivo a esposa o expulsou de casa seguido de uma ordem de restrição o chefe o demitiu por corte de custos e o humilhou ao colocar seguranças esperando enquanto ele tirava as coisas do escritório os empréstimos estão vencendo os cartões de crédito estão estourados ele vai perder a casa o carro foi tomado mas e os serial killers aquele cara no Kansas não era mais velho Dennis Raider sim estava na minha idade quando o pegaram mas tinha só 30 e poucos quando começou além do mais eram assassinatos relacionados a sexo o Mr. Mercedes não é um assassino sexual e não é um serial killer no sentido tradicional ele começou matando um monte de gente mas depois passou a se concentrar em indivíduos primeiro a sua irmã e agora eu e não veio atrás de nenhum de nós com uma arma com um carro roubado não é? ainda não pelo menos diz Janelle nosso cara é um híbrido porém tem mais coisas em comum com assassinos jovens ele lembra mais Lee Malvo um dos atiradores de Beltway do que Raider Malvo e o parceiro planejaram matar seis pessoas por dia assassinatos aleatórios quem tivesse o azar de passar na frente da mira deles morria o sexo e a idade não importavam eles acabaram matando dez pessoas o que não é uma contagem ruim para dois maníacos homicidas o motivo declarado foi racial e com John Allen Muhammad o parceiro dele um homem bem mais velho que Malvo encarava como uma figura paterna e isso podia ser verdade ou parcialmente verdade acho que a motivação de Malvo era bem mais complexa uma série de coisas que nem ele entendia se você analisar bem é capaz de descobrir que a confusão sexual e a criação tiveram um papel importante acho que o mesmo acontece com o nosso sujeito ele é jovem é inteligente se encaixa bem na sociedade tão bem que muitos dos que convivem com ele não percebem que é basicamente um solitário quando ele for pego todos vão dizer não acredito que foi o fulano ele era sempre tão legal como Dexter Morgan daquela série de TV Rod sabe de quem ela está falando e balança a cabeça de forma enfática e não só porque o seriado não passa de uma baboseira fantasiosa Dexter sabe porque faz o que faz nosso cara não tenho quase certeza de que não é casado também não deve namorar talvez seja impotente há uma boa chance de ainda morar com os pais se for o caso deve ser só com um deles se for com o pai o relacionamento é frio e distante como pessoas que dividem a casa e não conversam se for com a mãe tem uma boa chance de um Mr. Mercedes ser o marido substituto ele vê que ela vai fazer algum comentário e levanta a mão isso não quer dizer que eles tenham um relacionamento sexual talvez não mas vou lhe dizer uma coisa Bill não é preciso dormir com um cara para ter um relacionamento sexual com ele às vezes está no contato visual ou nas roupas que se usa quando sabe que ele vai estar por perto ou que se faz com as mãos os toques os tapinhas as carícias os abraços o sexo tem que estar em algum lugar dessa história aquela carta que ele mandou aquele papo de estar usando uma camisinha quando fez aquilo ela treme no roupão branco 90% daquela carta é embromação mas claro tem sexo em algum lugar sempre tem conclui Rodges além disso a raiva agressividade solidão sentimentos de inadequação mas não podemos perder muito tempo com isso é análise não perfil e essa tarefa ficava muito acima da minha faixa de salário mesmo quando eu tinha faixa de salário certo ele tem problemas diz Rodges com simplicidade e é mal como uma maçã que parece boa por fora mas quando você a corta está podre cheia de bichos mal repete ela quase suspirando a palavra então fala mais para si mesma do que para Rodges é claro que é ele se alimentou da minha irmã como um vampiro ele deve ter algum emprego que necessite de contato com o público porque tem uma quantidade razoável de charme superficial se for assim deve ser um emprego de baixa remuneração ele nunca melhora de vida porque não consegue unir a inteligência acima da média com um planejamento a longo prazo as ações sugerem que é uma criatura de impulso e oportunidade os assassinatos do City Center são um exemplo perfeito acho que ele estava de olho no Mercedes da sua irmã mas também acho que não sabia direito o que ia fazer com ele até poucos dias antes da feira de empregos talvez até poucas horas antes eu só queria entender como ele conseguiu roubar o carro ele faz uma pausa e pensa que graças a Jeremy agora tem uma boa ideia de como isso aconteceu a chave adicional devia estar no porta-luvas o tempo todo acho que ideias de assassinato surgem na cabeça desse cara com a rapidez de carta sendo embaralhadas por um croupier experiente ele já deve ter pensado em explodir aviões iniciar incêndios atirar em ônibus escolares envenenar sistemas de abastecimento de água e talvez até assassinar o governador ou o presidente Jesus exclama Janelle agora ele está concentrado em mim e isso é bom vai torná-lo mais fácil de capturar é bom por outro motivo também qual prefiro que ele pense pequeno que fique pensando em um contra um quanto mais fizer isso mais tempo vai demorar para fazer outro show de horrores como o do City Center talvez até em uma escala maior sabe o que me assusta ele provavelmente já tem uma lista de alvos em potencial ele não disse na carta que não tinha vontade de fazer de novo ele sorri e seu rosto se ilumina é disse e sabe como descobrimos que caras como ele estão mentindo os lábios estão se mexendo só que no caso do Mr. Mercedes ele está escrevendo cartas ou se comunicando com os alvos pelo Blue Umbrella como fez com Ollie é se presumirmos que ele obteve sucesso com ela porque minha irmã era psicologicamente frágil me perdoe Bill mas ele tem um motivo para acreditar que pode obter sucesso com você pelo mesmo motivo ele olha para a taça de vinho e nota que está vazia começa a se servir mais meia taça depois pensa em como isso pode afetar uma volta bem sucedida ao quarto e decide despejar só um pouquinho Bill talvez diz ele desde a minha aposentadoria ando meio perdido mas não tanto quanto a sua irmã ao menos não mais mas isso não tem importância não é a principal conclusão que podemos tirar das cartas e das comunicações pelo Blue Umbrella então o que é? ele está observando é o que concluo dessa história toda e isso o torna vulnerável infelizmente também o torna perigoso para as pessoas com quem convivo acho que ele não sabe que ando conversando com você bem mais do que conversando diz ela erguendo as sobrancelhas de forma sugestiva a Lagrocho Marx mas ele sabe que Olivia tinha uma irmã e temos que presumir que sabe que você está na cidade você precisa começar a tomar cuidado sempre tranque a porta quando estiver no apartamento eu sempre tranco e não acredite no que ouvir pelo interfone qualquer pessoa pode dizer que é um entregador e que precisa da sua assinatura identifique todo mundo que vier aqui antes de abrir a porta preste atenção nos arredores quando sair ele se inclina para frente sem tocar no vinho não está mas com vontade de tomar isso é sério Janelle quando você estiver na rua fique de olho no trânsito não só quando estiver dirigindo mas também quando estiver a pé você conhece a expressão olho vivo? significa que é para ficar alerta isso mesmo quando você sair vai ficar de olho vivo em qualquer veículo que pareça estar passando toda hora por você como os utilitários pretos daquela senhora diz ela sorrindo a senhora sei lá quem senhora Melbourne pensar nela inicia uma sucessão de associações obscuras no fundo da mente de Hodges mas elas somem antes que ele consiga identificar do que se tratava Jeremy também precisa ficar alerta se o Mr. Mercedes anda passando de carro pela casa de Hodges já deve ter visto Jeremy cortando a grama instalando telas ou limpando a calha tanto Jeremy quanto Janelle estão em relativa segurança mas isso não é o suficiente o Mr. Mercedes é um poço aleatório de homicídio e Hodges iniciou um ciclo de provocação deliberada Janelle lê a mente dele e mesmo assim você está como você falou dando corda para ele é e daqui a pouco vou precisar pegar seu computador emprestado para dar mais um pouco de corda eu tinha uma mensagem preparada mas estou pensando em acrescentar uma coisa meu parceiro resolveu um caso grande hoje pensei em um jeito de usar isso qual caso? não há motivo para não contar a ela vai estar nos jornais no dia seguinte ou no máximo no domingo do Joy da estrada o que mata mulheres em paradas de caminhão e quando ele a sente ele se encaixa no perfil do Mr. Mercedes nem um pouco mas não tem motivo para nosso amigo saber disso o que você pretende fazer? Hodges conta tudo para ela 14 eles não precisam esperar o jornal matinal o fato de que Donald Davis já suspeito do assassinato da própria esposa confessou o ser Joy da estrada é o grande destaque do noticiário das 11 Hodges e Janelle assistem a revelação na cama para Hodges a dose dupla foi cansativa mas sublime e satisfatória ele ainda está sem fôlego suado e precisando de uma chuveirada mas fazia muito tempo que não se sentia tão feliz tão completo quando Ancora começa a falar de um filhote de cachorro preso em um cano Janelle desliga a tv ok pode dar certo mas caramba é arriscado ele dá de ombros sem os recursos da polícia é o melhor caminho e por ele tudo bem porque é o caminho de que ele quer seguir Hodges pensa brevemente na arma improvisada mas muito eficiente que guarda na gaveta da cômoda a meia cheia de bilhas imagino quanto seria satisfatório usar o porrete feliz no filho da puta que jogou um dos sedãs mais pesados no mundo contra uma multidão de pessoas indefesas provavelmente não vai acontecer mas é possível no melhor e pior dos casos a maioria das coisas é o que você achou daquilo que minha mãe disse sobre Olívia ouvir fantasmas preciso pensar mais um pouco sobre isso mas ele já pensou no assunto e se estiver certo talvez descubra outro caminho para chegar ao Mr. Mercedes se pudesse escolher Hodges não envolveria Jeremy Robinson mais do que o necessário mas se for seguir a dica da velha senhora Wharton talvez seja preciso o ex-detetive conhece meia dúzia de policiais com o conhecimento de informática que Jeremy tem mas não pode pedir ajuda a nenhum deles fantasmas pensa ele fantasmas no computador ele se senta na beira da cama se eu ainda estiver convidado para ficar vou tomar um banho estou precisando o convite está de pé ela se inclina e cheira a lateral do pescoço dele a mão apoiada no braço de Hodges provocando um tremor agradável no homem e precisa mesmo depois de tomar ter tomado banho e vestido a cueca ele pede a ela para ligar o computador depois com janela e atenta ao seu lado entra no Debs Blue umbrela e deixa uma mensagem para a Sasmerk quinze minutos depois com a mulher aconchegada nele Hodges dorme e melhor do que em qualquer outra ocasião desde que era garoto quinze quando Brad chega em casa depois de várias horas dirigindo-se em destino está tarde e tem um bilhete na porta dos fundos onde você esteve docinho deixei um pedaço de lasanha no forno só de olhar a caligrafia tremida e inclinada ele sabe que a mãe já tinha enchido a cara quando escreveu ele arranca o bilhete e entra normalmente a primeira coisa que faz é dar uma olhada nela mas sente cheiro de queimada e corre para a cozinha onde uma fumaça azulada paira no ar graças a Deus o detector de fumaça está quebrado ele vive se esquecendo de trocar tem sempre outra coisa para fazer também é preciso agradecer ao exaustor poderoso que sugou fumaça suficiente para impedir que os outros detectores disparassem embora ele saiba que vão acabar disparando em breve se não conseguir arejar a cozinha o forno está regulado para 180 graus ele o desliga abre as janelas acima da pia e a porta dos fundos tem um ventilador de chão no armário onde ficam os produtos de limpeza ele o vira para o forno e liga na velocidade máxima com isso feito ele finalmente entra na sala e dá uma olhada na mãe ele está apagada no sofá usando um vestido decotado nas costas com a parte de baixo levantada até a altura das coxas roncando tão alto e regularmente que mais parece uma motosserra ele desvia o olhar e volta para a cozinha murmurando porra 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 baixinho ele se senta à mesa com a cabeça baixa a palma das mãos pressionando as têmporas e os dedos enfiados no cabelo porque quando as coisas dão errado elas dão muito errado ele se vê pensando no lema de Morton Salt quando chove cai o céu depois de cinco minutos com o ventilador ligado ele arrisca abrir o forno ao ver a maçaroca carbonizada lá dentro qualquer fome que pudesse estar sentindo quando chegou em casa passa lavar não vai deixar aquela assadeira limpa uma hora esfregando e um pacote inteiro de esponja de aço não vai deixar aquela assadeira limpa laser industrial provavelmente não deixaria aquela assadeira limpa aquela assadeira já era foi sorte ele não ter chegado em casa e dado de cara com todo o corpo de bombeiros ali e a mãe oferecendo vodka para todo mundo ele fecha o forno pois não quer olhar para o acidente nuclear e vai dar outra espiada na mãe enquanto passa os olhos por suas pernas nuas ele pensa seria melhor que ela morresse melhor para ela e melhor para mim Brad vai por o portão e usa o comando de voz para acender a luz e ligar os computadores senta-se ao número 3 coloca o cursor no ícone do blue umbrella e hesita não por ter medo de não haver uma mensagem do ex-policial mas porque tem medo de haver se houver não vai ser nada que ele queira ler não do jeito que as coisas estão a cabeça já está fudida para que foder mais com ela só que talvez descubra o motivo de o policial estar no condomínio da lake avenue será que foi interrogar a irmã de olivia trilowney provavelmente aos 62 anos com certeza não estava trepando com ela Brad clica com o mouse e lá está kermitsapo 19 quer conversar com você você quer conversar com kermitsapo 19 s n Brad coloca o cursor sobre o n e faz pequenos círculos com o indicador na parte de cima do mouse e pensando desafiando-se a apertar e acabar logo com tudo aquilo está óbvio que ele não ia conseguir levar o ex-policial gordo ao suicídio como fez com a senhora trilowney então por que não não é a coisa mais inteligente a se fazer mas ele precisa saber e o mais importante o det após não pode vencer ele direciona o cursor para o S clica e a mensagem bem longe dessa vez surge na tela ah se não é o meu amigo da confissão falsa de novo eu nem deveria responder sujeitos como você existem por aí as pencas mas como você mesmo observou estou aposentado e até conversar com um maluco é melhor do que com o Dr. Phil e todos aqueles comerciais de madrugada mas um comercial de 30 minutos de OxiClean e vou ficar doido que nem você ha 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 além do mais devo um agradecimento a você por me apresentar a este site que eu não teria encontrado de outra maneira já fiz três amigos novos e normais um é uma moça com uma boca suja deliciosa então tudo bem amigo entre aspas vou lhe dar umas dicas primeiro qualquer pessoa que assista a CSI seria capaz de descobrir que o assassino do Mercedes estava usando uma rede de cabelo e passou água sanitária na máscara de palhaço não é segundo se você fosse mesmo o cara que roubou o Mercedes da senhora Trilaunay teria mencionado a chave de manobrista esse é o tipo de coisa que não dá para descobrir só assistindo a CSI portanto correndo o risco de ser repetitivo carinha com sorriso terceiro espero que você esteja anotando recebi uma ligação do meu antigo parceiro hoje ele pegou um cara mal um especialista em confissões verdadeiras dê uma olhada no noticiário de hoje meu amigo e adivinha o que mais esse cara vai confessar na semana que vem tenha uma ótima noite porque você não vai incomodar outra pessoa com suas fantasias Brad se lembra vagamente de um personagem de desenho animado talvez frangolino o galo enorme com sotaque sulista que ficava tão furioso que primeiro o pescoço e depois a cabeça virava um termômetro com a temperatura escalando rapidamente de quente para fervendo até chegar à explosiva Brad quase sente aquilo acontecendo com ele enquanto lê a mensagem arrogante insultante e enfurecedora chave de manobrista chave de manobrista de que você está falando diz ele a voz entre um sussurro e um rosnado de que porra você está falando ele se levanta e anda em um círculo irregular sobre pernas que parecem estacas puxando o cabelo com tanta força que começa a lacrimejar ele se esquece da mãe esquece a lasanha carbonizada tudo é esquecido exceto a mensagem odiosa ele até teve a coragem de colocar uma carinha sorridente uma carinha sorridente Brad chuta a cadeira que machuca seus dedos e faz com que ela voe até o outro lado do porão onde bate na parede em seguida se vira corre até o computador número 3 e se inclina sobre ele como um abutre seu primeiro impulso é responder imediatamente chamar o policial de merdinha mentiroso de idiota com caso precoce de alzheimer induzido pela gordura de veado que chupa o pau do criadinho preto mas algo parecido com racionalidade frágil e oscilante surge em sua mente novamente ele pega a cadeira caída e abre o site do jornal da cidade não precisa nem clicar em notícias de última hora para entender do que Rod estava falando vai estar na primeira página do jornal do dia seguinte Brad acompanha o noticiário criminal da cidade com assiduidade e reconhece tanto o nome Donald Davis quanto suas feições belas e esculpidas sabe que a polícia estava atrás de Davis pelo assassinato da esposa e Brad não tem dúvida de que o sujeito cometeu o crime agora o idiota confessou mas não só o assassinato dela de acordo com o artigo Davis também confessou o estupro seguido de assassinato de mais cinco mulheres em resumo ele está alegando ser o Joy da estrada primeiro Brad não consegue ligar isso a mensagem desafiadora do ex-policial gordo mas de repente ele junta as peças e um surto terrível de inspiração enquanto estiver no clima exibicionista Donald Davis também pretende confessar ser o autor do massacre do City Center talvez já tenha feito isso Brad gira como um peão uma, duas, três vezes sua cabeça está explodindo a pulsação lateja no peito no pescoço nas têmporas ele sente até nas gengivas e na língua será que Davis falou alguma coisa sobre uma chave de manobrista foi isso que gerou aquela mensagem não havia chave de manobrista diz Brad mas como ele pode ter certeza e se houvesse e se havia se eles atribuírem isso a Donald Davis e tirarem de Brad Hartsfield seu grande triunfo depois de todos os riscos que ele correu ele não consegue mais segurar senta-se ao número três de novo e escreve a mensagem para Kermis Sapo 19 é uma mensagem curta mas suas mãos estão tremendo tanto que ele demora quase cinco minutos para terminar Brad a envia assim que termina sem se dar ao trabalho de reler você fala tanta merda seu babaca admito a chave não estava na ignição mas não tinha nenhuma chave de manobrista foi a chave reserva que estava no porta-luvas e como eu destranquei a porta vai ter problema seu merdão Donald Davis não cometeu esse crime eu repito Donald Davis não cometeu esse crime se você disser para as pessoas que foi ele vão matar você se bem que não seria grande coisa de tão ferrado que você está assinado o verdadeiro assassino do Mercedes PS sua mãe era uma puta levava pau no cu e lambia porra da sarjeta Brad desliga o computador ele sobe a escada deixando a mãe roncando no sofá em vez de ajudá-la a ir para a cama toma três aspirinas acrescenta uma quarta e se deita de olhos arregalados e tremendo até os primeiros raios de sol do dia surgirem no leste finalmente lhe adormece por duas horas um sono inquieto e assombrado por pesadelos 16 Rodis está fazendo ovos mexidos quando Janelle entra na cozinha na manhã de sábado usando roupão branco com o cabelo molhado com ele penteado para trás ela parece mais jovem do que nunca ele pensa de novo 44 procurei bem como mas não achei claro que pode ser que esteja na geladeira minha ex-mulher sempre dizia que a grande maioria dos homens sofre do mal de cegueira da geladeira não sei se tem um grupo de apoio para isso ela aponta para a barriga dele ok entendi diz ele e então por que ela parece gostar aliás como anda seu colesterol ele sorri e diz torrada é integral você deve saber pois foi você quem comprou uma fatia sem manteiga só um pouco de geleia o que você vai fazer hoje ainda não sei mas ele está pensando em fazer uma visita a Radnei Pipplis em Sugar Heights caso ele esteja trabalhando hoje e precisa falar com Jeremy sobre o computador de Olivia é um panorama infinito a partir daí você olhou o Blue Umbrella eu queria preparar seu café primeiro e o meu é verdade ele acordou querendo alimentar o corpo em vez de fazer um buraco na cabeça além do mais não sei sua senha é Janelle quer um conselho mude na verdade é o conselho do garoto que trabalha para mim Jeremy não é ele mesmo ele preparou seis ovos mexidos que eles dividem meio a meio e comem tudo passou por sua cabeça perguntar a ela se estava arrependida da noite anterior mas decide que seu apetite durante o café da manhã responde a pergunta com os pratos na pia eles vão até o computador e ficam sentados em silêncio por quase quatro minutos lendo e relendo a última mensagem de Assas Merck cacete de Janelle por fim você queria dar corda e eu diria que ele está com a corda toda está vendo todos esses erros ela aponta para pota luvas e admito e isso faz parte daquilo como foi que você chamou disfarce estilístico não dessa vez Rhodes está olhando para o Siria e sorrindo ele não consegue segurar o peixe está sentindo o anzol que está mais fundo dói queima acho que é o tipo de erro de digitação de quem está furioso a última coisa que ele esperava era ter problemas de credibilidade e isso está deixando o cara maluco mais diz ela mais maluco mande outra mensagem Bill cutuque com mais força ele merece tudo bem ele pensa e então digita 17 Rhodes se veste e ela o acompanha pelo corredor e lhe dá um beijo longo à porta do elevador ainda não consigo acreditar que ontem à noite aconteceu diz ele ah aconteceu e se você fizer tudo direitinho talvez aconteça de novo ela avalia o rosto dele com aqueles grandes olhos azuis mas sem promessa de compromisso está bem vamos dançar conforme a música um dia de cada vez na minha idade eu encaro tudo assim a porta do elevador se abre e ele entra mantenha contato cowboy pode deixar a porta do elevador começa a fechar ele coloca a mão na frente para impedir e se lembre de ficar de olho vivo cowgirl ela sente solenemente mas Rhodes percebe o brilho nos olhos dela Janelle vai ficar de olho vivo pra caralho fique com o celular por perto e talvez seja uma boa ideia programar o número da polícia nos contatos de emergência ele baixa a mão ela joga um beijo as portas se fecham antes que ele possa jogar um para ela o carro está onde ele o deixou mas o período do parquímetro deve ter acabado antes do início do período de estacionamento gratuito porque tem uma multa presa no limpador de parabrisa ele abre o porta-luvas guarda a multa e pega o celular ele é bom em dar a janela e conselhos que não segue desde que se aposentou ele nunca se lembra de carregar a porcaria do Nokia que é pré-histórico atualmente quase não recebe ligações mas agora ele tem três mensagens de voz todas de Jeremy na segunda e a terceira umas 21 e 40 do dia anterior e outras 22 e 45 são perguntas impacientes sobre onde ele está e por que não liga de volta Jeremy parece estar tranquilo a mensagem original deixada às 18h30 de ontem começa com a voz exuberante de Tyrone Feelgood Light seu Rodgers onde você está estou precisando dar um alô e com a voz normal de Jeremy acrescenta acho que sei como ele fez como roubou o carro me ligue Rodgers olha o relógio e conclui que Jeremy ainda deve estar dormindo a essa hora em uma manhã de sábado decide ir até lá de carro mas antes precisa dar uma passadinha em casa para pegar as anotações ele liga o rádio e encontra Bob Seeger cantando All Time Rock'n'Roll e canta junto Take those records off the shelf 18h30 Antigamente antes dos aplicativos dos iPads do Samsung Galaxies e do Mundo Veloz do 4G os fins de semana eram os dias mais movimentados na Discount Electronics agora os garotos que antes apareciam por lá para comprar CDs estão fazendo download do Vampire Weekend no iTunes enquanto os mais velhos navegam pelo Ebay ou assistem no Ulu aos programas de TV que perderam durante a semana naquela manhã de sábado a DE do Bush Hill Mall está deserta Tones está na frente da loja tentando vender para uma senhora idosa uma HDTV que já é uma antiguidade Fred Linklater está nos fundos fumando Malboro Red atrás do outro provavelmente ensaiando o próximo discurso sobre direitos dos gays Brad está sentado em frente a um dos computadores na fila de trás um vizio antigo que ele alterou para não deixar rastro de digitação nem histórico ele está olhando para a mensagem mais recente de Hodges um olho o esquerdo começou um tique rápido e irregular pare de meter minha mãe no meio está bem? carinha com sorriso não é culpa dela você ter sido pego mentindo deslavadamente tirou a chave do porta-luvas não foi? essa é boa considerando que Olivia Trilal não é e tinha as duas a que sumiu foi a do manobrista ela guardava em uma caixinha imantada debaixo do para-choque traseiro o verdadeiro assassino do Mercedes deve tê-la encontrado acho que para mim chega de escrever para você seu escroto seu consciente de diversão está quase no zero e sei de uma fonte segura que Donald Davis vai confessar os assassinatos do City Center e isso deixa você onde? vivendo sua vidinha de merda sem nada interessante eu acho mas uma coisa antes de eu encerrar nossa conversa encantadora você ameaçou me matar isso é crime mas quer saber? eu não ligo amigão você não passa de mais um babaca de merda a internet está cheia de gente assim quer dar uma passada na minha casa? sei que você sabe onde eu moro para fazer essa ameaça na minha cara? não? foi o que pensei vou encerrar com uma palavra tão simples que até uma porta como você deve ser capaz de entender suma a fúria de Brad é tão grande que ele sente o corpo completamente congelado mas ao mesmo tempo está fervendo ele pensa que vai ficar assim parado na frente da porcaria do vício com um preço ridículo de 87 dólares e 87 centavos até morrer de geladura ou entrar em combustão ou quem sabe as duas coisas ao mesmo tempo mas quando uma sombra surge na parede Brad descobre que consegue se mexer ele fecha a mensagem do ex-policial gordo pouco antes de Fred se inclinar para espiar a tela o que você está olhando Brad? escondeu bem rapidinho seja lá o que for um documentário do National Geographic se chama Quando as Lersbicas atacam seu senso de humor talvez só seja superado pela sua quantidade de espermatozoides mas tenho lá minhas dúvidas Tony Frosbicher se junta a eles recebemos uma chamada de atendimento em Edmont diz ele qual de vocês quer ir? Fred diz considerando a escolha entre um atendimento no paraíso caipira e enfiar em uma doninha selvagem no meu cu eu teria que escolher a doninha? eu vou diz Brad ele decide que tem uma coisinha para fazer que não pode esperar 19 a irmãzinha de Jeremy e duas amigas estão pulando corda em frente à garagem dos Robson quando Hodges chega todas estão usando camisetas de cores berrantes com estampas de alguma boy band ele atravessa o gramado segurando a pasta Bárbara se aproxima o bastante para dar um high five na mão dele e depois volta correndo para a corda Jeremy usando short e uma camiseta do City College com as mangas cortadas está sentado na escadinha da varanda tomando suco de laranja Rodel está ao lado ele diz para Hodges que os pais foram ao mercado e que tem que ficar tomando conta da irmã até eles voltarem não que ela precise de babá é bem mais esperta do que eles pensam Hodges se senta ao lado dele não acredite cegamente nisso confie em mim Jeremy como assim? me conte primeiro o que você descobriu em vez de responder Jeremy aponta para o carro de Hodges parado no meio fio para não atrapalhar a brincadeira das meninas de que ano é? 2004 não é nada demais mas roda bem por que? interessado? eu passo você trancou? tranquei apesar de ser um bairro tranquilo e ele estar ali sentado olhando força do hábito me dê sua chave Hodges enfia a mão no bolso e entrega a chave a Jeremy que examina o chaveiro e assente uma chave inteligente diz ele começou a ser usada nos anos 90 primeiro como acessório mas depois como equipamento padrão desde a virada do século sabe como funciona? como detetive principal do massacre do city center e interrogador frequente de Olivia Trilaunay Hodges sabe sei certo Jeremy aperta um dos dois botões na base no meio fio as luzes de estacionamento do Toyota de Hodges piscam rapidamente agora está aberto ele aperta o outro botão as luzes piscam de novo e agora está fechado e você está com sua chave o garoto coloca a chave na palma da mão de Hodges está tudo bem não é? baseado nessa discussão talvez não conheço alguns caras da faculdade que fazem parte de um clube de computação não vou dizer os nomes deles então não pergunte nem pensaria em perguntar não são caras maus mas conhecem vários truques tipo como hackear clonar cartões roubar informações coisas assim eles dizem que o sistema das chaves inteligentes é praticamente uma permissão para roubo quando você aperta o botão para trancar ou destrancar o carro a chave emite um sinal de rádio de baixa frequência um código se você pudesse ouvir seria como os apitos e estalos que escutamos quando ligamos para um número de fax está acompanhando? até agora sim na frente da garagem as garotas cantam enquanto Barbara Robson pula para dentro e para fora da corda com as pernas negras e fortes saltando e as trancinhas balançando meus amigos me disseram que é fácil gravar esse código se você tiver o aparelho certo você pode alterar um controle de garagem ou um controle remoto de tv só que com um aparelho desses é preciso estar bem perto a uns 20 metros mas você também pode construir um mais poderoso todos os componentes são vendidos em qualquer loja de material de informática do bairro custa ao todo uns 100 dólares a distância é de mais ou menos 100 metros você vê a senhora sair do veículo alvo quando ela apertar o botão para trancar o carro você aperta o seu botão o aparelho captura o sinal e o grava ela vai embora e quando não está mais por perto você aperta seu botão de novo o carro destranca e você entra rodes olha para a chave e para jeremy isso funciona funciona meu amigo diz que é mais difícil agora porque os fabricantes modificaram o sistema para que o sinal mude toda vez que o motorista apertar o botão mas não é impossível qualquer sistema criado pela mente humana pode ser hackeado pela mente humana sacou rodes não está nem ouvindo direito muito menos sacando está pensando no mr mercedes antes de se tornar o mr mercedes ele pode ter comprado um aparelho desses que jeremy mencionou mas é provável que tenha construído um em casa e qual é a chance de o mercedes da senhora trilhauna e ser o primeiro carro em que ele tentou isso mínima preciso verificar roubos de carro no centro pensa ele começando em vamos dizer 2007 e indo até o começo da primavera de 2009 ele tem uma amiga no departamento de registros marlo everett que lhe deve uma talvez ela possa fazer uma verificação extra oficial sem fazer muitas perguntas e se ela aparecer com vários relatos em que o policial responsável conclui que o reclamante pode ter esquecido de trancar o veículo ele vai saber lá no fundo ele já sabe senhor rodes jeremy está olhando para ele com uma expressão de dúvida no rosto o que foi jeremy quando estava trabalhando no caso do city center você não verificou essa história de chave inteligente com os policiais que cuidam de roubos de carro eles devem saber não é novidade meus amigos dizem que tem até nome chupa cabra nós conversamos com o mecânico principal da concessionária da mercedes e ele nos disse que uma chave foi usada para abrir o carro diz rodes aos próprios ouvidos a resposta parece fraca e defensiva pior incompetente o que o mecânico fez o que todos eles fizeram foi supor que uma chave foi usada uma chave esquecida na ignição por uma senhora excêntrica da qual nenhum deles gostava jeremy dá um sorriso cínico que parece estranho e deslocado em seu rosto tem coisas sobre as quais as pessoas que trabalham em concessionárias de carros não falam senhor rodes eles não mentem exatamente mas apagam da memória como o fato de que a abertura de um airbag pode salvar sua vida mas também pode enfiar os óculos nos olhos e cegar alguém a alta taxa de capotagem de alguns utilitários ou a facilidade de se roubar o sinal de uma chave inteligente mas os policiais que cuidam de roubos de carro deveriam saber das coisas não é? deveriam saber a verdade infeliz é que rodes não sabe deveria mas não sabe ele e pete estavam nas ruas quase o tempo todo trabalhando em jornada dupla e dormindo umas cinco horas por noite a papelada acumulou se houve um memorando do departamento de roubos de carro deve estar nos arquivos do caso em algum lugar ele não ousa perguntar ao antigo parceiro mas percebe que talvez tenha que contar tudo a pete em breve se não conseguir resolver sozinho claro enquanto isso jeremy precisa saber de tudo porque o cara com quem rodes está se metendo é maluco bárbara se aproxima correndo suada e sem fôlego jay posso ver apenas um show com rilda e tônia pode ela abraça o irmão e aperta a bochecha na dele você pode fazer panqueca para a gente irmãozinho querido não ela o solta e recua você é mal e preguiçoso por que vocês não vão até os homens comprar waffles porque não temos dinheiro jeremy enfia a mão no bolso e dá ela uma nota de cinco dólares e isso faz ganhar outro abraço ainda sou mal não você é maravilhoso o melhor irmão do mundo você não pode ir sem suas amigas diz jeremy e leve o ódel completa rodes bárbara ri nós sempre levamos o ódel rodes vê as garotas irem pulando na calçada com as camisetas combinando falando um quilômetro por minuto e trocando a coleira de ódel de mãos toda hora com uma sensação de inquietação profunda ele não pode isolar a família robson mas essas três garotinhas parecem tão pequenas jeremy se alguém tentasse mexer com elas ódel as protegeria jeremy está sério agora com a própria vida senhor h com a própria vida em que você está pensando posso continuar contando com sua descrição sim senhor tudo bem vou jogar um monte de informação em cima de você mas em troca você tem que prometer me chamar de build agora em diante jeremy reflete vou demorar para me acostumar mas tudo bem rodes conta para ele quase tudo omite onde passou a noite e olho ocasionalmente as anotações no bloco quando termina bárbara e as amigas estão voltando do mercado jogando uma caixa de waifus de uma para outra e rindo elas entram para comer o lanchinho da manhã na frente da televisão rodes e jeremy ficam sentados na escadinha da varanda e conversam sobre fantasmas 20 a edmond avenue parece uma zona de guerra mas por estar ao sul de laubrear é basicamente uma zona de guerra branca habitada pelos descendentes dos caipiras do kentucky do tennessee que migraram para lá para trabalhar nas fábricas depois da segunda guerra mundial hoje em dia essas fábricas já fecharam e uma grande parte da população consiste em viciados que passaram a comprar heroína preta quando a oxidona ficou cara demais edmond é cheia de bares casas de penhores e casas lotéricas todos fechados nesta manhã de sábado as únicas duas lojas abertas são as honneis e o local da chamada de bread a padaria battle bread estaciona na frente do estabelecimento porque assim verá se alguém tenta arrombar o fusca da cyberpatrulha e carrega a caixa para dentro de onde vem os cheios gostosos o balofo atrás do balcão está discutindo com um cliente com um cartão visa na mão e apontando para um cartaz que diz só dinheiro até o computador consertar o computador do paquistanês está sofrendo da temida tela congelada enquanto continua a monitorar o fusca em intervalos de 30 segundos bread toca a sinfonia da tela congelada que consiste em apertar alt control e del ao mesmo tempo isso faz abrir o gerenciador de tarefas na máquina e bread vê na mesma hora que o explorer não está respondendo é ruim? pergunta o paquistanês com ansiedade me diga que não é ruim em um dia normal bread prolongaria isso não porque caras como o batol dão gorjeta porque não dão mas para vê-lo suar mais algumas gotas de óleo vegetal mas hoje não isso foi só uma desculpa para ele sair da loja e ir ao shopping e ele quer terminar o mais rápido possível que nada está tranquilo senhor batol diz ele ele clica em encerrar tarefa e reinicia o pc do paquistanês um momento depois o funcionamento da caixa registrador está recuperado com os quatro ícones de cartão de crédito você é um gênio exclama batol por um momento terrível bread tem medo de que o filho da puta fedendo a perfume vá abraçá-lo 21 bread vai embora do paraíso dos caipiras e dirige para o norte na direção do aeroporto tem um home depot no bush hill mall onde ele provavelmente poderia comprar o que quer mas decide ir para o skyway shopping complex o que ele está fazendo é arriscado inconsequente e desnecessário ele não vai piorar tudo indo a uma loja no corredor seguinte ao da de não se caga onde se come bread faz suas compras no garden world e vê na mesma hora que tomou a decisão certa a loja é enorme e perto do meio dia em um sábado de primavera está lotada no corredor dos pesticidas bread coloca duas latas de gopher go em um carrinho já carregado de itens de camuflagem fertilizante humo sementes e um mansinho de jardinagem de cabo curto ele sabe que é loucura comprar veneno pessoalmente se já encomendou um pacote que vai chegar em sua caixa postal segura em poucos dias mas não consegue esperar de jeito nenhum ele provavelmente só vai conseguir envenenar o cachorro da família crioula na segunda-feira e é possível que só aconteça mesmo na terça ou na quarta mas ele tem que fazer alguma coisa precisa sentir que está como Shakespeare falou tomar armas contra as vagas de aflições ele entra na fila dizendo a si mesmo que se a garota do caixa outra balofa cidade está lotada essa gente disser qualquer coisa sobre o gopher go mesmo que seja algo totalmente inócuo como isso funciona super bem ele vai deixar as compras para trás o risco de ser lembrado e identificado seria muito grande ah é ele era o jovem nervoso com o ansinho e o veneno ele pensa talvez eu devesse ter colocado óculos escuros eu nem chamaria atenção metade dos homens aqui está usando tarde demais ele deixou os raibã em Birch Hill no Subaru ele só pode ficar de pé na fila e se obrigar a relaxar que é a mesma coisa que dizer para alguém não pensar em um urso polar azul eu reparei nele porque ele estava suando a garota balofa do caixa aos olhos de Brad tudo indica que é parente do padeiro batol vai dizer para a polícia tudo porque ele estava comprando veneno do tipo que tem estricnina por um momento ele quase desiste mas agora tem gente atrás e se ele sair da fila as pessoas não vão reparar não vão se perguntar ele sente uma cutucada nas costas sua vez cara sem opção Brad avança as latas de golfer são de um amarelo berrante no fundo do carrinho para Brad parecem da cor da insanidade e deveriam ser mesmo estar ali é insano mas um pensamento reconfortante surge em sua mente tão tranquilizador quanto uma mão fria em uma testa febril jogar o carro naquelas pessoas do city center foi ainda mais insano mas eu escapei daquilo não escapei sim vai escapar disso a gorda passa as compras pelo leitor digital sem nem olhar para ele também não olha quando pergunta se ele vai pagar com dinheiro ou cartão Brad paga em dinheiro ele não é tão insano no fusca ele estacionou entre duas picapes onde o verde fluorescente quase não aparece ele se senta no banco respirando fundo até a pulsação voltar ao normal ele pensa no caminho imediatamente a frente e isso o acalma ainda mais primeiro ódel um vira-lata vai ter uma morte horrível e o ex-policial gordo vai saber que é tudo culpa dele mesmo que os Robinson não souberem de um ponto de vista puramente científico Brad está interessado em ver se o Det após vai admitir a culpa ele acha que não depois o homem em si Brad vai dar a ele alguns dias para a culpa marinar e quem sabe ele pode escolher o suicídio afinal mas provavelmente não portanto Brad vai matá-lo por um método ainda a ser determinado e terceiro um gesto grandioso algo que vai ser lembrado por cem anos a pergunta é que gesto grandioso poderia ser? Brad liga o carro e sintoniza o rádio Porcaria do Fusca da BAM 100 onde todo fim de semana é dedicado ao rock ele pega o final de uma música dos Easy Top e está prestes a mudar para 1592 quando sua mão congela em vez de mudar de estação aumenta o volume o destino está falando com ele o DJ informa a Brad que o boy band mais popular do país vai à cidade para um único show isso mesmo Round Here vai tocar no Mac na quinta que vem os ingressos já estão quase esgotados crianças mas o pessoal bonzinho da BAM 100 guardou 12 ingressos e vamos distribuí-los em pares a partir de segunda-feira então esperem a dica para ligarem e... Brad desliga o rádio está com os olhos desfocados perdidos contemplativos Mac é como as pessoas da cidade chamam o complexo cultural de arte do meio oeste ocupa um quarteirão inteiro e tem um auditório gigantesco ele pensa que forma de encerrar tudo ah meu Deus como seria incrível ele se pergunta qual é exatamente a capacidade do auditório mingo do Mac tem três mil pessoas talvez quatro Brad vai procurar esta noite na internet para descobrir 22 Rodges almoça em uma lanchonete ali perto uma salada em vez do hambúrguer caprichado que o estômago está pedindo e vai para casa os esforços prazerosos da noite anterior estão cobrando seu preço e apesar de dever uma ligação a janela e pois parece que eles têm coisas a fazer na casa da falecida senhora Trilaunay em Sugar Heights ele decide que seu próximo passo na investigação vai ser tirar um cochilo rápido ele verifica a secretária eletrônica na sala mas a janelinha de mensagens mostra o número zero espia o Debsblu umbrela e não encontra nada de novo do Mr. Mercedes deita-se e programa o despertador interno para dali a uma hora seu último pensamento antes de fechar os olhos é que ele esqueceu o celular no porta-luvas do Toyota de novo eu devia ir buscar ele pensa também dei o número de casa a ela mas a janela é de uma geração mais nova e ligaria primeiro para o celular se precisasse de mim e adormece é o telefone antiquado que o acorda e quando ele rola para atender vê que seu despertador interno que nunca o deixou na mão nos anos em que trabalhou na polícia aparentemente também decidiu que está aposentado ele dormiu quase três horas alô você nunca ouve suas mensagens Bill é janela ele pensa em dizer a ela que o celular ficou sem bateria mas mentir não é um bom jeito de começar um relacionamento mesmo do tipo em que se vive um dia de cada vez e isso não é o importante a voz dela está arrastada e rouca como se ela tivesse gritado ou chorado ele se senta o que houve minha mãe teve um derrame hoje de manhã estou no Arsall County Memorial Hospital é o hospital mais perto de Sunny Acres ele se põe e põe os pés no chão ele se senta idiota ele se senta e põe os pés no chão meu Deus janela e como ela está mal liguei para minha tia Charlotte em Cincinnati e para meu tia Henry em Tampa eles estão vindo tia Charlotte vai arrastar minha prima Holly com ela sem dúvida ela ri mas não há humor na risada eles vêm com certeza é como dizem a quem tem dinheiro não lhe falta companheiros você quer que eu vá é claro mas não sei como explicaria sua presença para eles não posso apresentá-lo como homem com quem foi para a cama na primeira oportunidade e se eu contar que contratei você para investigar a morte de Holly é capaz de um dos filhos do tio Henry apostar isso no Facebook antes da meia-noite quando o assunto é fofoca a tia Henry é pior do que a tia Charlotte mas nenhum dos dois é modelo de descrição pelo menos Holly é só esquisita ela respira fundo Deus eu adoraria um rosto amigo agora não vejo Charlotte e Henry há anos nenhum dos dois apareceu no enterro de Holly nem se esforçam para saber da minha vida Hodges pensa no assunto diga que sou um amigo só isso eu trabalhava para a empresa de segurança vigilante de Sugar Heights você me conhece quando foi verificar as coisas da sua irmã e tratar do testamento com o advogado ficamos amigos amigos ela respira fundo pode dar certo vai dar quando se trata de inventar histórias ninguém consegue passar tanta credibilidade quanto um policial estou ao caminho mas você não tem coisas para resolver na cidade para investigar nada que não possa esperar vou demorar uma hora para chegar aí como hoje é sábado talvez um pouco menos obrigada Bill de coração se eu não estiver no saguão eu encontro você sou um detetive experiente ele já está calçando os sapatos se você vem é melhor trazer uma mudança de roupa aluguei três quartos no Holiday Inn na rua do hospital vou alugar mais um para você são as vantagens de se ter dinheiro e um cartão Amex Platinum Janelle é fácil voltar de carro para a cidade claro mas ela pode morrer se acontecer hoje ou esta noite vão mesmo precisar de um amigo para as você sabe as lágrimas a interrompem e ela não consegue terminar a frase mas Rod já sabe o que ela quer dizer para as providências dez minutos depois e ele está na estrada seguindo para o leste na direção de Saniacres e de Warsaw County Memorial ele conta encontrar Janelle na sala de espera da UTI mas ela está do lado de fora sentada no para-choque de uma ambulância estacionada ela entra no Toyota quando Rod para ao lado e o rosto abatido e os olhos fundos já dizem tudo de que ele precisa saber ela se controla até pararem no estacionamento de visitantes depois desmorona Rod a abraça ela diz que Elizabeth Wharton se despediu do mundo às quinze horas e quinze minutos horário local na hora que eu estava calçando sapatos Rod pensa e a abraça com mais força vinte e três o campeonato de beisebo infantil já começou e Brad passa a tarde ensolarada de sábado no Parque Marguinness onde uma série de jogos acontece nos três campos a tarde está quente e as vendas estão a toda várias garotas pré-adolescentes foram ver os irmãozinhos jogarem e enquanto esperam na fila para comprar sorvete a única coisa da qual parecem falar a única coisa sobre a qual Brad as ouve falar pelo menos é o show do Round Here que vai acontecer no Mac parece que todas vão Brad decidiu que também vai só precisa pensar em um jeito de entrar usando o colete especial o carregado de bilhas e blocos de explosivo plástico meu ato final ele pensa uma manchete para toda a eternidade o pensamento melhora seu humor vender tudo que tinha no caminhão também até o Jilce e Sticks acabam antes das quatro da tarde quando volta para o escritório ele entrega a chave para Shirley Orton que parece que nunca vai embora e pergunta se pode trocar de turno com o Rudd Stanhope que está escalado para domingo à tarde os domingos sempre supondo que o tempo coopere são dias de muito movimento com os três caminhões da lobby trabalhando não só no Maguinis mas nos outros quatro grandes parques da cidade junto ao pedido ele oferece um de seus sorrisos inocentes que Shirley adora em outras palavras diz Shirley você quer duas tardes seguidas de folga isso aí ele explica que a mãe quer visitar o irmão e que quer dizer pelo menos uma noite fora da cidade e possivelmente duas não existe irmão claro e quando o assunto é viagem a única em que a mãe está interessada atualmente é o passeio cênico que a leva do sofá até o armário de bebidas e de volta para o sofá tenho certeza de que Rudy vai concordar você quer ligar para ele acho que vai ser mais fácil se o pedido vier de você a vaca ri o que coloca uma tonelada de pele em um movimento perturbador ela faz a ligação enquanto Brad troca de roupa Rudy não se importa de abrir mão do turno de domingo e ficar com o de Brad na terça-feira isso dá a Brad duas tardes livres para ficar de olho no zoneis Go Mart e duas devem bastar se a garota não aparecer com o cachorro em nenhum dos dias ele vai ligar dizendo que está doente na quarta só se precisar mas ele acha que não vai demorar tanto depois que sai da lobby Brad faz umas compras pega alguns itens de que eles precisam coisas básicas como ovos leite manteiga e cereal de chocolate depois passa pelo açougue e pede um quilo de carne moída com pouca gordura só o melhor para a última refeição de Odell em casa ele abre a porta da garagem e tira tudo que comprou no Garden World do carro tomando cuidado de colocar as latas de golfer go em uma prateleira alta a mãe raramente vai até lá mas ele não quer se arriscar tem um frigobar debaixo da mesa de trabalho Brad o comprou em uma venda de garagem por sete dólares uma pechincha é onde ele guarda os refrigerantes ele guarda o pacote de carne moída atrás das latas de Coca-Cola e Mountain Dew depois leva o resto das compras para a cozinha o que ele encontra ali é lindo a mãe polvilhando páprica em uma salada de atum que realmente parece gostosa ela vê o olhar dele e ri eu queria compensar pela lasanha me desculpe por aquilo mas eu estava tão cansada você estava era bêbada ele pensa mas pelo menos a mãe não desistiu completamente ela faz beicinho com os lábios pintados de batom dê um beijinho na mamãe docinho o docinho passa os braços ao redor do corpo dela e dá um beijo longo o batom tem gosto de alguma coisa doce ela dá um tapa na bunda dele e o manda ir brincar com os computadores até o jantar estar pronto Brad deixa uma mensagem breve de uma frase para o policial vou foder com você vovô em seguida joga Resident Evil até a mãe o chamar para jantar a salada de atum está ótima e ele chega a repetir ela sabe cozinhar quando quer e ele não diz nada quando ela se serve a primeira bebida da noite uma dose bem grande para compensar as duas ou três pequenas que se obrigou a não beber naquela tarde às nove da noite ela já está arroncando no sofá de novo Brad usa a oportunidade para entrar na internet e descobrir tudo que pode sobre o futuro show do Round Here vê um vídeo no YouTube em que Brad usa a oportunidade para entrar na internet e descobrir tudo que pode sobre o futuro show do Round Here vê um vídeo no YouTube em que um grupo de garotas risonhas discute qual dos cinco garotos é mais lindo o consenso é Cam que canta a música Look Me In My Eyes um exemplo de vômito auditivo que Brad se lembra vagamente antes de ter ouvido no rádio no ano anterior ele imagina aqueles rostos felizes destruídos por bilhas as calças jeans gas idênticas pegando fogo mais tarde depois de ajudar a mãe a ir para a cama e ter certeza de que ela está totalmente apagada Brad pega a carne moída coloca em uma tigela e mistura duas xícaras de gopher go se não for o suficiente para matar Odeu ele vai atropelar a porcaria do vira-lata com o caminhão de sorvete esse pensamento o faz rir ele coloca a carne moída envenenada em um saco e o guarda no fundo do frigo bar tomando cuidado de esconder novamente atrás das latas de refrigerante ele também toma o cuidado de lavar as mãos e a tigela com muita água quente e sabão naquela noite Brad dorme bem não há dores de cabeça nem pesadelos com o irmão morto 24 Rodis e Janelle conseguem uma sala vazia no corredor perto do saguão do hospital e ali eles dividem o trabalho é ele quem faz contato com a funerária Soans a mesma que cuidou do corpo de Olivia Trilane e resolve toda a papelada para liberar o corpo do hospital Janelle usando o iPad com uma eficiência casual que Rodis inveja faz download de um formulário de óbito do jornal da cidade ela o preenche rapidamente falando baixinho de vez em quando durante o processo uma vez Rodis a ouve murmurar a expressão no lugar de flores depois de o obituário ser enviado por um e-mail ela pega o caderninho de endereços da mãe na bolsa e começa a ligar para as poucas amigas da senhora idosa que sobraram ela é gentil e calma com elas mas rápida também a voz treme só uma vez quando está falando com Altia Green a enfermeira e companheira mais próxima de sua mãe durante quase dez anos às seis da tarde mais ou menos na mesma hora em que Brad Harsfield chega em casa e encontra a mãe terminando a salada de atum a maior parte das providências foi tomada às dezoito e cinquenta o Rabecão um Cadillac branco entra no hospital e vai até os fundos os funcionários sabem aonde ir já foram lá várias vezes Janelle olha para Rodis com o rosto pálido e os lábios trêmulos não sei se consigo eu cuido disso a transação é como outra qualquer na verdade ele dá ao agente funerário e seu ajudante um atestado de óbito e eles lhe entregam um recibo Rodis pensa parece que estou comprando um carro quando volta para o saguão do hospital veja a Nelly do lado de fora mais uma vez sentada no para-choque de uma ambulância ele se senta ao lado dela e segura sua mão ela aperta os dedos dele com força eles observam o Rabecão branco até o carro sumir em seguida ele a leva até o carro e eles dirigem dois quarteirões até o Holiday Inn Harry C. Ross um homem gordo com um aperto de mão úmido aparece às oito Charlotte Gibney aparece uma hora depois empurrando um carregador cheio de malas na frente e reclamando do péssimo serviço de bordo e os bebês chorando diz ela vocês não querem nem saber eles não querem mas ela conta mesmo assim ela é tão magra quanto o irmão é gordo e olha para Rodis com uma expressão desconfiada esgueirando-se ao lado de tia Charlotte está a filha Holly uma solterona da idade de Janelle mas com um visual completamente diferente Holly Gibney nunca fala mais alto do que um murmúrio e parece ter dificuldade de fazer contato visual quero ver Beth anuncia tia Charlotte depois de dar um abraço breve seco na sobrinha é como se ela pensasse que o corpo da senhora Wharton pudesse estar deitado no saguão do hotel com lírios ao redor da cabeça e cravos ao redor dos pés Janelle explica que o corpo já foi transportado para a funerária Soames na cidade onde os restos mortais de Elizabeth Wharton serão cremados na tarde de quarta-feira após o velório na terça e uma breve cerimônia não religiosa na manhã de quarta cremação é coisa de bárbaros anuncia-te o Henry tudo que esses dois dizem parece ser anunciado era o que ela queria Janelle fala baixo de forma educada mas Rodges vê as bochechas dela ficarem vermelhas ele acha que talvez os parentes criem problema exigindo ver algum documento por escrito especificando cremação em vez de enterro mas eles mantêm a civilidade provavelmente se lembraram dos milhões que Janelle herdou da irmã dinheiro que só ela pode dividir ou não tio Henry e tia Charlotte podem até estar pensando nas visitas que não fizeram a irmã mais velha durante os anos finais de sofrimento as visitas que a senhora Wharton recebeu naqueles anos foram de Olivia que tia Charlotte não menciona por nome e só chama de aquela com problemas e claro foi Janelle ainda sofrendo por causa do casamento violento e do divórcio rancoroso que ficou ao lado dela no fim os cinco jantam tarde no restaurante quase vazio do Holiday Inn nos alto falantes do teto Herbie Alpert sobra o trompete tia Charlotte come uma salada e reclama do molho que pediu para vir à parte eles podem colocar em uma jarrinha mas molho pronto de supermercado ainda é molho pronto de supermercado anuncia ela a filha que só murmura pede uma coisa que soa como beluga bem lavada na verdade é um cheeseburg bem passado tio Henry escolhe fetutine Alfredo e suga o macarrão com a eficiência de um aspirador industrial com gotículas de suor aparecendo na testa quando ele chega perto do fim ele limpa os restos do molho com um pedaço de pão com manteiga Rodis é quem mantém a conversa fluindo e conta histórias dos dias que trabalhou na serviço de segurança vigilante o trabalho é fictício mas as histórias são quase todas verdadeiras adaptadas dos anos na polícia ele conta sobre o ladrão que foi pego tentando sair por uma janela de porão e perdeu a calça ao tentar soltá-la isso desperta um pequeno sorriso em Rolly sobre o garoto de doze anos que ficou de pé atrás da porta do quarto e bateu com um invasor com um taco de beisebol sobre a empregada que roubou várias joias da patroa mas que acabaram caindo da calcinha quando ele estava servindo o jantar há também histórias sombrias muitas mas essas ele guarda para si durante a sobremesa que Rodis dispensa a glutonia escancarada de tio Henry servindo como exemplo ameaçador Janelle convida os recém-chegados a ficarem na casa de Sugar Hades a partir do dia seguinte e os três vão para os quartos pagos por ela Charlotte e Henry parecem felizes com a perspectiva de xeretar de perto como a outra metade vive quanto a Rolly quem sabe os quartos dos tios e da prima ficam no primeiro andar Janelle e Rodis estão no terceiro quando eles chegam às portas uma ao lado da outra ela pergunta se ele pode dormir com ela nada de sexo de Janelle nunca me senti menos sexy na vida na verdade só não quero ficar sozinha por Rodis tudo bem ele duvida que seria capaz de chegar aos finalmentes de qualquer jeito o abdômen e os músculos das pernas ainda estão doendo da noite anterior e ele lembra a si mesmo na noite anterior ela fez quase todo o trabalho quando estão debaixo da coberta ela se aconchega nele Rodis mal consegue acreditar no quanto ela é quente e firme no quanto está presente é verdade que ele não sente desejo no momento mas fica feliz de a velha senhora ter tido a cortesia de ter o derrame depois de ele gastar as energias com Janelle e não antes não é muito gentil da parte dele mas é verdade Corine sua esposa dizia que os homens já nasciam babacas ela apoia a cabeça no ombro dele estou tão feliz por você ter vindo eu também e é a pura verdade você acha que eles sabem que estamos juntos na cama Rodis pensa tia Charlotte sabe mas saberia mesmo que nós tivéssemos e você tem certeza disso porque é um detetive experiente isso durma Janelle ela dorme mas quando ele acorda de madrugada precisando ir ao banheiro Janelle está sentada em frente à janela olhando para o estacionamento e chorando ele coloca a mão no ombro dela ela olha para ele eu acordei você desculpe que nada foi minha necessidade habitual de mijar as três da manhã você está bem estou aham ela sorri e seca os olhos com as mãos fechadas como uma criança só estou me odiando por ter mandado mamãe para Sunny Akris mas você disse que ela quis ir sim ela quis mas isso não muda como me sinto Janelle olha para ele com olhos tristes e cheios de lágrimas também estou me odiando por ter deixado Olivia fazer todo o trabalho pesado enquanto fiquei na Califórnia como detetive experiente deduzo que você estava tentando salvar seu casamento ela dá um sorriso fraco você é um bom homem Bill vá usar o banheiro quando ele volta ela está encolhida na cama de novo ele a abraça e os dois dormem de conchinha o resto da noite 25 bem cedo na manhã seguinte antes de tomar banho Janelle mostra a ele como usar o iPad Rodges entra no Debs Blue Umbrella e encontra uma nova mensagem do Mr. Mercedes vou foder com você vovô aham mas me conte como está se sentindo de verdade diz ele e surpreende a si mesmo com uma gargalhada Janelle sai do banheiro enrolado em uma toalha com vapor atrás como um efeito especial de Hollywood ela pergunta do que ele está rindo Rodges mostra a mensagem ela não acha tão engraçada espero que você saiba o que está fazendo Rodges também espera de uma coisa ele tem certeza quando voltar para casa vai pegar a Glock ponto 40 que usava no trabalho e está no cofre do quarto e vai voltar a andar com ela o porrete feliz não é mais suficiente o telefone ao lado da cama toca Janelle e atende conversa rapidamente e desliga era a tia Charlotte ela sugeriu que a gente se reúna para o café da manhã em 20 minutos acho que está ansiosa para ir a Sugar Hades para dar uma olhada na prataria tudo bem ela também comentou que a cama era dura demais e que precisou tomar um antialérgico por causa dos travesseiros de espuma certo Janelle e o computador de Olivia ainda está na casa de Sugar Hades claro no quarto que ela usava como escritório você pode trancar essa sala para eles não entrarem lá ela estava fechando o sutiã e para no meio do ato paralisada na pose por um momento com os cotovelos para trás um arquétipo feminino porra nenhuma vou só mandá-los não entrar e pronto eu não vou me deixar intimidar por aquela mulher e Holly você entende alguma coisa que ela diz pensei que ela tivesse pedido uma beluga no jantar de Mitch Rogers Janelle desava na poltrona onde ele a encontrou chorando na noite anterior quando acordou só que agora ela está gargalhando meu querido você é um péssimo detetive o que nesse caso é uma coisa boa quando essa coisa do velório acabar e eles forem embora no máximo na quinta-feira diz ela se eles ficarem mais tempo vou ter que matá-los e nenhum júri do mundo a culparia quando eles forem embora quero levar meu amigo Jeremy para dar uma olhada naquele computador eu o levaria antes mas cairiam em cima dele e de mim Rhodes pensa nos olhos intensos e curiosos de tia Charlotte e concorda as coisas do Blue Umbrella já não sumiram pensei que desaparecessem toda vez que a pessoa sai do site não é no Debs Blue Umbrella que estou interessado é nos fantasmas que sua irmã ouvia à noite 26 quando eles estão atravessando o corredor na direção do elevador ele pergunta a janela uma coisa que o perturba desde que ela ligou na tarde anterior você acha que as perguntas sobre Olivia causaram o derrame da sua mãe? ela dá de ombros com uma expressão infeliz não temos como saber ela era muito velha pelo menos sete anos mais velha do que tia Charlotte eu acho e a dor constante acabou com ela depois acrescenta relutante mas pode ter contribuído Rhodes passa a mão pelo cabelo penteado rapidamente desgrenhando minha nossa o elevador chega eles entram ela se vira para ele segura suas mãos a voz está rápida e urgente mas vou lhe dizer uma coisa se tivesse que fazer de novo eu faria mamãe teve uma vida longa Ollie por outro lado merecia mais alguns anos ela não era muito feliz mas estava indo bem até aquele filho da mãe começar a fazer mal a ela aquele oportunista roubar o carro dela e usá-lo para matar oito pessoas e machucar não sei quantas mais não bastou para ele não é? ah não ele tinha que roubar a sanidade dela então nós vamos em frente mas é claro que vamos ela aperta as mãos dele isso é nosso Bill você não entende? isso é nosso ele não teria desistido já tinha chegado muito longe mas a veemência da resposta dela é boa de ouvir as portas do elevador se abrem Holly tia Charlotte e tio Henry estão esperando no saguão tia Charlotte os olha com a expressão inquisitiva de um corvo provavelmente procurando o que o antigo parceiro de Holly chamava de aparência de foda fresca pergunta porque eles demorarão tanto e sem esperar uma resposta diz que o buffet do café da manhã está fraco se eles estavam pensando em pedir omelete não é o dia de sorte deles Hodges pensa que Janelle Patterson está prestes a ter dias bem longos 27 como no dia anterior o domingo está ensolarado e bonito como no dia anterior Brad termina de vender tudo antes das 4 da tarde pelo menos duas horas antes do jantar e dos parques começarem a esvaziar ele pensa em ligar para casa e ver o que a mãe quer jantar mas decide comprar comida no longo John Silver e fazer uma surpresa para ela ela adora os bolinhos de lagosta de lá acontece que quem tem uma surpresa é Brad ele entra em casa pela garagem e o cumprimento de sempre ei mãe cheguei morre na boca dessa vez ela se lembrou de desligar o fogão mas o cheiro da carne que ela preparou para o almoço paira no ar da sala houve um som abafado de batidas e um estranho gorgolejar tem uma frigideira no forno ele espia e vê pedaços de carne moída queimada como pequenas ilhas vulcânicas em uma camada de gordura fria na bancada há uma garrafa de vodka pela metade e um vidro de maionese que é a única coisa que ela coloca quando come hambúrguer os sacos de comida manchados de gordura caem de suas mãos Brad nem repara não ele pensa não pode ser mas é ele abre a geladeira da cozinha e ali na prateleira de cima está o saco de carne envenenada só que agora está pela metade ele encara a geladeira com uma expressão estúpida pensando ela nunca olha o frigobar da garagem nunca o que tem lá é meu isso é seguido de outro pensamento como você sabe o que ela olha quando você não está em casa até onde você sabe ela pode ter olhado todas as suas gavetas e debaixo do seu colchão ele ouve o gorgolejo de novo Brad corre até a sala chutando um dos sacos de Long John Silver para baixo da mesa da cozinha e deixando a porta da geladeira aberta a mãe está sentada ereta no sofá usando pijama de seda azul a camisa está coberta por uma camada de vômito misturado com sangue a barriga está inchada e força os botões é a barriga de uma mulher com sete meses de gravidez o cabelo está espetado em todas as direções ao redor do rosto pálido como pergaminho as narinas estão cobertas de sangue seco e os olhos saltados ela não vê ou é o que pensa de cara mas ela estende as mãos mãe mãe sua ideia inicial é bater nas costas dela mas ele olha para o hambúrguer quase todo comido na mesa de centro ao lado de um copo enorme vazio do que devia ser um drink de laranja e vodka e sabe que batidinhas nas costas não vão ajudar a porcaria não está presa na garganta dela quem dera estivesse o som de batidas que ele ouviu quando entrou recomeça na hora que os pés dela começa a bater no chão é como se ela estivesse marchando parada as costas se arqueiam os braços voam para cima ela está simultaneamente marchando e fazendo um olá um pé se estica e chuta a mesa do centro o corpo cai mãe ela se joga para trás nas almofadas do sofá depois para frente os olhos agonizantes encaram os dele ela gorgoleja uma coisa abafada que pode ou não ser o nome dele o que se faz com vítimas de envenenamento dá-se um ovo cru ou coca-cola não coca é para estômago embrulhado e ela já passou dessa fase vou ter que enfiar os dedos na garganta dela ele pensa fazer com que vomite mas nessa hora os dentes dela começam a bater com força e ele se retrai e leva a mão a própria boca ele vê que ela já mordeu o lábio inferior todo é de lá que veio sangue na camisa uma parte pelo menos bravi ela inspira com dificuldade o que vem em seguida é gutural mas compreensível liga para a emergência liga para a emergência ele vai até o telefone e pega o aparelho antes de se dar conta de que não pode fazer isso pensa nas perguntas impossíveis de responder que fariam ele coloca o telefone no gancho e se vira para ela por que você foi xeretar lá mãe por que? breve agência quando você comeu quanto tempo faz? em vez de responder ela começa a marchar de novo a cabeça se inclina para cima e os olhos saltados observam o teto por um segundo ou dois antes de a cabeça voltar a tombar para a frente as costas não se movem parece que a cabeça dela está sobre bilhas os sons gorgulejantes voltam o som de água tentando descer por um ralo entupido então ela abre a boca e vomita o vômito cai no colo dela com um som úmido e ah Deus metade é sangue ele pensa em todas as vezes em que desejou que a mãe morresse mas eu nunca quis que fosse assim pensa ele nunca assim uma ideia surge na cabeça dele como uma chama única e intensa em um oceano tempestuoso ele pode descobrir como tratar dela online tudo está na internet hoje em dia vou resolver isso diz ele mas preciso descer por uns minutos você aguente firme mãe tente ele quase diz tente relaxar ele corre até a cozinha na direção da porta que leva a sala de controle lá embaixo ele vai descobrir como salvá-la e mesmo que não consiga não vai ter que vê-la morrer 28 a palavra para acender as luzes é ordem mas apesar de dizê-la três vezes o porão continua escuro Brad percebe que o programa de reconhecimento de voz não está funcionando porque ele não está falando como fala normalmente e isso é surpresa é surpresa porra ele sobe para acionar o interruptor mas fecha a porta antes de descer de novo e isola os sons bestiais vindo da sala Brad nem tenta ativar os computadores pela voz apenas liga o número três no botão atrás do monitor a contagem regressiva até o apagamento total do sistema aparece e ele a cancela digitando a senha mas não procura antídotos de veneno é tarde demais para isso e agora que ele está sentado em um lugar seguro ele se permite aceitar a situação ele sabe o que aconteceu ela foi boazinha ontem e ficou sóbria por tempo bastante para fazer um bom jantar para os dois então se recompensou hoje encheu a cara e decidiu que era melhor comer alguma coisa para melhorar a bebedeira antes de seu docinho voltar para casa não achou nada que abrisse seu apetite na despensa nem na geladeira ah mas e o frigo bar na garagem refrigerantes não a interessavam mas talvez houvesse alguma coisa para comer só que o que ela encontrou era melhor um saco cheio de carne moída fresca isso faz Brad se lembrar de um velho ditado se alguma coisa pode dar errado com certeza dará é o princípio de Peter ele decide verificar online depois de um pouco de investigação descobre que não é o princípio de Peter mas sim a lei de Murphy batizada em homenagem a um homem chamado Edward Murphy o cara fazia peças de avião quem imaginaria ele vai a outros sites vários deles e joga um pouco de paciência quando Bucks particularmente altos começam a suar lá em cima ele decide ouvir algumas músicas no iPod alguma coisa alegre The Stapler Singers talvez e quando Respect Yourself começa a tocar nos seus ouvidos ele entra no Debs Blue Umbrella para ver se há alguma mensagem do ex-policial gordo 29 quando não pode mais adiar Brad sobe a escada o crepúsculo chegou o cheiro de hambúrguer queimado quase sumiu mas o cheiro de vômito ainda está forte ele vai até a sala a mãe está no chão ao lado da mesa de centro que agora está virada os olhos arregalados encaram o teto os lábios estão repuxados e um sorriso enorme as mãos parecem garras ela está morta Brad pensa por que você teve que ir até a garagem quando ficou com fome ah mamãe o que em nome de Deus deu em você se alguma coisa pode dar errado com certeza dará ele pensa e então olhando para a bagunça que ela fez pergunta-se se tem limpador de carpete em casa isso é culpa de Rod tudo culpa dele Brad vai cuidar do velho Dett após em breve mas agora tem um problema mais urgente ele se senta na poltrona como fazia quando assistia aos programas com ela para pensar se dá conta de que a mãe nunca mais vai assistir a um reality show é triste mas tem um lado engraçado ele imagina Jeff Probst enviando flores com um cartão dizendo de todos os seus amigos de survival e acaba soltando uma gargalhada o que ele vai fazer com o corpo os vizinhos não vão sentir falta dela porque ela nunca deu trela para eles achava todos metidos ela também não tem amigos nem mesmo amigos de copo porque ela só bebia em casa uma vez em um raro momento de auto-admiração ela disse a ele que não ia a bares porque aqueles lugares eram cheios de bêbados como ela foi por isso que você não sentiu o gosto daquela merda e parou não foi pergunta a ele ao cadáver estava bêbada demais ele deseja ter um freezer se tivesse enfiaria o corpo lá dentro ele viu isso em um filme uma vez não ousa colocá-la na garagem por algum motivo parece um local público demais ele acha que poderia enrolá-la em um tapete e levar para o porão a mãe caberia embaixo da escada mas como ele trabalharia sabendo que ela estava ali sabendo que mesmo dentro de um tapete enrolado os olhos dela estavam encarando ele além do mais o porão é lugar dele sua sala de controle no fim ele percebe que só há uma coisa a fazer ele a segura por debaixo dos braços e a arrasta até a base da escada quando chega lá a calça do pijama deslizou para baixo o que a deixa à mostra o que ela às vezes chama chamava ele lembra a si mesmo de sapinha uma vez quando ele estava na cama com a mãe aliviando uma dor de cabeça muito ruim ele tentou tocar na sapinha dela e ela deu um tapa na mão dele com força nunca faça isso disser a ela foi daí que você veio Brad a puxa escada acima um degrau de cada vez a calça do pijama desce até os tornozelos e se embola ali ele se lembra de como ela marchou sentada no sofá no final como foi horrível mas assim como a história de Jeff Probst enviando flores tem um lado engraçado apesar de não ser o tipo de piada que dê pra explicar para as pessoas era meio zen pelo corredor até ao quarto dela ele se estica faz uma careta por causa da dor na lombar meu Deus ela é tão pesada é como se a morte tivesse transformado seu corpo em uma carne densa e misteriosa não importa acabe logo com isso ele levanta a calça dela e a deixa decente de novo tão decente quanto um cadáver de pijama encharcado de vômito pode ficar e a deita na cama gruindo ao sentir mais dor nas costas quando ele se impertiva dessa vez sente a espinha estalar ele pensa em tirar o pijama dela e colocar alguma coisa limpa talvez uma das camisetas extra grandes que a mãe usa para dormir mas isso significaria continuar a mexer e levantar o que agora não passa de quilos de carne silenciosa pendurada em cabides de ossos e se ele estirasse as costas ele podia ao menos tirar a blusa que era onde estava boa parte da sujeira mas aí teria que olhar para os peitos dela neles ela o deixava tocar mas só de vez em quando meu belo menino ela dizia nessas ocasiões passando os dedos pelo cabelo dele ou massageando o pescoço onde se instalava as dores de cabeça encolhidas e rosnando meu belo docinho no final ele só puxa a colcha e cobre o corpo principalmente os olhos arregalados e vidrados desculpe mamãe diz ele olhando para a forma branca na cama não foi sua culpa não é tudo culpa do ex-policial gordo Brad comprou veneno para envenenar o cachorro é verdade mas só como forma de atingir rodges e foder com a cabeça dele agora é a cabeça de Brad que está fodida sem mencionar a sala ele tem muito trabalho a fazer lá embaixo mas tem outra coisa para fazer primeiro 30 ele recupera a calma e dessa vez o comando de voz funciona Brad não desperdiça tempo senta-se ao número 13 e faz login no Debs Blue Umbrella a mensagem para rodges é curta e direta vou matar você você não vai nem me ver chegando pasta 4 chamada aos mortos 1 na segunda-feira dois dias depois da morte de Elizabeth Wharton rodges está novamente sentado no restaurante italiano de masios a última vez que ele pisou lá foi para almoçar com um antigo parceiro dessa vez é para jantar os companheiros são Jeremy Robson e Janelle Patterson Janelle elogia o terno que já está com um caimento melhor apesar de ele ter perdido pouco peso e a glock que ele está carregando no quadril mal aparece é do novo chapéu que Jeremy gosta um fedora marrom que Janelle comprou para rodges por impulso naquele mesmo dia e entregou para ele com certa cerimônia porque ele é um detetive particular agora disse ela e todo detetive particular deveria ter o chapéu fedora que possa puxar e cobrir uma das sobrancelhas Jeremy experimenta o chapéu e dá a inclinação correta o que você acha pareço buggy odeio decepcioná-lo diz o rodges mas Humphrey Bogart era branco tão branco que quase cintilava acrescenta a janela tinha me esquecido disso Jeremy joga o chapéu de volta para rodges que o coloca debaixo da cadeira dizendo a si mesmo para não esquecer quando for embora nem pisar nele ele fica feliz quando seus dois convidados começam imediatamente a conversar Jeremy uma cabeça velha com um corpo jovem rodges costuma pensar faz a coisa certa assim que o papo bobo sobre o chapéu acaba ele pega uma das mãos de Janelle entre as suas e diz para ela o quanto lamenta sua perda as duas fala ele sei que você também perdeu sua irmã se eu perdesse a minha seria o cara mais triste da face da terra Barbie é um saco mas eu sou louco por ela ela agradece com um sorriso como Jeremy ainda é novo demais para tomar uma taça de vinho todos pedem chá gelado Janelle pergunta sobre os planos dele para a faculdade e quando Jeremy menciona a possibilidade de ir para Harvard ela revira os olhos e diz um homem de Harvard ah meu Deus seu Rod vai ter que arrumar um novo moleque para cortar a grama exclama Jeremy a la Tyrone feel good e Janelle ri tanto que precisa cuspir um pedaço de camarão no guardanapo ela fica envergonhada mas Rodgers fica feliz de ouvi-la rir a maquiagem aplicada com esmero não consegue esconder completamente a palidez das bochechas nem os círculos escuros debaixo dos olhos quando ele pergunta se tia Charlotte tia Henry e Holly murmuradora estão gostando da casa de Sugar Higgs Janelle segura as laterais da cabeça como se estivesse sofrendo com uma enxaqueca monstruosa tia Charlotte me ligou seis vezes hoje não estou exagerando seis a primeira vez foi para me dizer que Holly acordou no meio da noite sem saber onde estava e teve um ataque de pânico tia C disse que estava prestes a chamar uma ambulância quando tio Henry finalmente a acalmou conversando com ela sobre NASCAR ela adora corridas de stock car nunca perde uma transmissão na tv pelo que eu soube Jeff Gordon é o ídolo dela Janelle lhe dá de ombros vai entender quantos anos essa Holly tem pergunta Jeremy minha idade mas sofre de certo retardo emocional acho que podemos chamar assim Jeremy pensa nisso em silêncio ela devia reconsiderar Kyle Busch quem? deixa para lá Janelle diz que tia Charlotte também ligou para especular sobre a conta de luz que devia ser enorme para contar que os vizinhos parecem muito reservados para anunciar que tem uma quantidade absurda de quadros e que tanta arte moderna não é do agrado dela para observar embora tenha sido mais um anúncio que se Olivia achava que aqueles lustres eram de vidro carnival alguém lhe passou a perna a última ligação recebida logo antes de Janelle sair para o restaurante foi a pior tio Harry queria que Janelle soubesse disse a tia que tinha avaliado o assunto e ainda não era tarde demais para mudar de ideia sobre a cremação ela disse que a ideia deixava o irmão muito chateado ele até chamou de funeral viking e Holly não queria nem falar no assunto porque aquilo a deixava horrorizada está confirmado que eles vão embora na quinta-feira e já estou contando os minutos Janelle aperta a mão de Rod mas tem uma notícia boa tia C disse que Holly gostou muito de você Rod sorri deve ser a semelhança com Jeff Gordon Janelle e Jeremy pedem sobremesa Rod sentindo-se virtuoso dispensa depois quando eles estão tomando café ele entra no assunto está com duas pastas e entrega uma para cada um essas são todas as minhas anotações eu as organizei da melhor maneira que consegui quero que vocês fiquem com elas caso alguma coisa aconteça comigo Janelle parece alarmada ele disse mais alguma coisa para você naquele site nadinha disse Rod a mentira sai fácil e convincente é só por precaução tem certeza pergunta Jeremy tenho não há nada definitivo nas anotações mas isso não quer dizer que não tenhamos feito progresso vejo um caminho que pode e eu faço questão de frisar pode nos levar até o cara enquanto isso é importante que vocês fiquem bem alertas ao que está acontecendo ao redor de vocês o tempo todo olho vivo diz Janelle certo ele se vira para Jeremy e o que especificamente você está procurando a resposta dele é rápida e segura veículos suspeitos principalmente os dirigidos por homens mais jovens é entre vinte e cinco e quarenta anos apesar de eu achar quarenta uma idade já avançada o que torna você praticamente um ancião Bill ninguém gosta de espertinhos diz Rod você vai aprender isso na marra meu jovem Elaine a hostess se aproximam para perguntar como estava a comida eles dizem que estava ótima e Rod pede mais café para todos agora mesmo diz ela sua aparência está bem melhor do que na última vez que esteve aqui senhor Rod se não se importa que eu diga Rod não se importa ele está se sentindo melhor do que na última vez em que esteve ali mais leve do que os três quilos e pouco que perdeu indicam quando Elaine se afasta e o garçom acaba de servir mais café Janelle se inclina sobre a mesa com um olhar grudado nele que caminho conte para nós ele se vê pensando em Donald Davis que confessou ter matado não só a esposa mas cinco outras mulheres em paradas de caminhão no meio oeste em pouco tempo o belo senhor Davis vai estar na prisão estadual onde sem dúvida vai passar o resto da vida Rod já viu essa história antes ele não é tão ingênuo a ponto de acreditar que todos os homicídios são resolvidos mas na maioria das vezes os assassinos são pegos alguma coisa o corpo de certa esposa em certa cascalheira por exemplo aparece é como se houvesse uma força universal aleatória e poderosa trabalhando sempre tentando ajeitar o que está errado os detetives designados para um caso de assassinato leem relatórios entrevistam testemunhas fazem ligações estudam provas criminais e esperam que essa força faça seu trabalho quando faz se faz um caminho aparece costuma levar direto ao criminoso o tipo de pessoa a quem o Mr. Mercedes se refere na carta como bendito e se Olivia Trelawney ouviu mesmo fantasmas pergunta Rod diz aos companheiros de jantar 2 no estacionamento de pé ao lado do jipe hangler usado mas em perfeito estado que os pais deram como presente de aniversário de 17 anos Jeremy diz para Janelle que foi bom conhecê-la e dá um beijo em sua bochecha ela parece surpresa mas satisfeita Jeremy se vira para Rod está tudo pronto Bill precisa de alguma coisa para amanhã só que você pesquisa aquelas coisas sobre as quais conversamos para poder estar pronto quando olharmos o computador de Olivia já estou por dentro de tudo que bom e não se esqueça de mandar lembranças para seu pai e sua mãe Jeremy sorri olha até mando suas lembranças para meu pai mas para minha mãe Tyron Feelgood Light faz uma breve aparição nesse momento quero distância dessa moça aí por mais de uma semana Rod levanta a sobrancelha arranjou briga com a sua mãe não parece coisa sua não ela só anda mal humorada e consigo entender Jeremy do que você está falando ah cara tem um show no Mac quinta à noite é de uma boy band idiota chamada Round Here Barbie Hilda e mais algumas outras amigas estão doidas para ir apesar de eles serem sem graça demais quantos anos sua irmã tem pergunta Janelle nove vai fazer dez as garotas dessa idade gostam exatamente desse sem graça quem diz isso é uma mulher que aos onze anos era louca pelo Bay City Hallers Jeremy parece intrigado e ela ri se você soubesse quem eram eu perderia todo o respeito por você bom nenhuma delas nunca foi a um show ao vivo certo fora Barney e Vila Sésamo ou mais ou qualquer outra coisa assim então elas encheram o saco sem parar em cheiro até o meu saco finalmente as mães se reuniram e decidiram que como o show era cedo as garotas podiam ir mesmo sendo no meio da semana desde que uma delas fosse como acompanhante elas literalmente fizeram sorteio e minha mãe foi a felizarda ele balança a cabeça o rosto está solene mas os olhos estão brilhando minha mãe no maque com três ou quatro mil garotas entre oito e quatorze anos gritando preciso explicar por que estou ficando fora do caminho dela aposto que ela vai se divertir diz Janelle ela deve ter gritado por Marvin Gaye ou Al Green não faz nem tanto tempo assim Jeremy sobe no carro dá um aceno final e sai em direção a Lowbrier isso deixa Rodgers e Janelle parados ao lado do Toyota Azul em uma noite de quase verão uma lua crescente surgiu acima do viaduto que separa a parte mais afluente da cidade de Longtown ele é um bom garoto diz Janelle você tem sorte em tê-lo por perto é afirma Rodgers tem o mesmo ela tira o chapéu da cabeça dele e o coloca na dela inclinando um pouco de forma provocativa e agora detetive sua casa isso quer dizer o que eu acho que quer dizer não quero dormir sozinha ela fica na ponta dos pés e recoloca o chapéu em Rodgers se preciso entregar meu corpo para garantir que isso não aconteça então acho que sim Rodgers aperta o botão que destranca o carro e diz que nunca digam que deixei de tirar vantagem de uma dama em apuros você não é um cavalheiro senhor e depois acrescenta graças a Deus vamos 3 é melhor dessa vez porque eles já se conhecem um pouco a ansiedade foi substituída pela avidez quando terminam ela veste uma das camisas dele é tão grande que os seios desaparecem completamente e a parte de trás bate no joelho dela e explora a pequena casa ele a segue com certa ansiedade Janelle dá o veredito depois que eles voltam para o quarto não é ruim para a casa de um solteirão não tem pratos sujos na pia não tem pelos na banheira não tem vídeos pornôs em cima da televisão até vi uma verdura tirou duas na gaveta da geladeira o que dá a você pontos extras ela pegou duas latas de cerveja na geladeira e bate a dela na dele eu nunca pensei que outra mulher fosse pisar aqui de novo diz Rodges exceto minha filha talvez conversamos por telefone e e-mail mas a Ali não me visita uns dois anos ela ficou do lado da sua ex-esposa no divórcio acho que sim Rodges nunca tinha pensado naqueles termos se sim acho que fez a coisa certa você talvez esteja sendo duro demais consigo mesmo Rodges toma um gole de cerveja o gosto é ótimo enquanto toma outro gole um pensamento lhe ocorre tia Charlotte tem esse número Janelle de jeito nenhum esse não foi o motivo para eu querer vir para cá em vez de ir para o apartamento mas eu estaria mentindo se dissesse que não passou pela minha cabeça ela olha para ele com seriedade você vai a cerimônia na quarta-feira diga que sim por favor preciso de um amigo claro vou ao velório na terça também ela parece surpresa mas feliz isso parece um pouco mais do que o necessário para Rodges não ele está em modo investigativo agora e ir ao velório de uma pessoa envolvida em um caso de assassinato mesmo que perifericamente é procedimento padrão da polícia ele não acredita que o Mr. Mercedes vá aparecer no velório nem na cerimônia mas não está totalmente fora de questão Rodges nem leu o jornal do dia mas algum repórter pode ter ligado os pontos e percebido o parentesco entre a senhora Wharton e Olivia Trelawey a mulher que cometeu suicídio depois que seu carro foi usado como arma de um massacre esse tipo de acontecimento não é bem uma notícia mas pode-se dizer o mesmo sobre as aventuras de Lindsay e Lohan com drogas e álcool mas Rodges acha que pode ter saído uma notinha eu quero estar lá diz ele qual é a história das cinzas o agente funerário chamam de restos crematórios diz ele torce o nariz como faz quando debocha do aham dele não é nojento o lado bom é que tenho quase certeza de que não vou precisar brigar com tia Charlotte e tio Henry por eles não não vai precisar vai haver recepção Janelle suspira tia C insiste então a cerimônia vai ser às dez da manhã seguida de um almoço leve na casa de Sugar Hades enquanto estivermos comendo sanduíchos do buffet e contando nossas histórias favoritas sobre Elizabeth Wharton o pessoal da funerária vai cuidar da cremação vou decidir o que fazer com as cinzas depois que os três forem embora na quinta-feira eles nem vão ver a urna é uma boa ideia mas mesmo assim estou com medo do almoço não da senhora Greeny e do resto das poucas amigas da mamãe dos velhos tempos mas deles se tia Charlotte surtar é capaz de Holly desmoronar você vai ao almoço também não vai se você me deixar colocar a mão embaixo dessa blusa que está vestindo faça o que você quiser nesse caso faço questão de ajudar com os botões 4 a poucos quilômetros de onde Kermit William Hodges e John L. Patterson estão deitados juntos na casa da Harper Road Brad Hartfield está sentado em sua sala de controle esta noite ele está sentado à mesa no meio do porão em vez de nos computadores ele e não está fazendo nada ali perto no meio de uma confusão de pequenas ferramentas pedaços de fio e peças de computador está o jornal de segunda-feira ainda enrolado dentro da embalagem fina de plástico ele o pegou quando voltou da Discount Electronics mas só pela força do hábito não está interessado nas notícias tem outras coisas nas quais pensar como vai matar o policial como vai entrar no show do Round Here no MAC usando o colete suicida cuidadosamente preparado se é que realmente pretende fazer isso claro no momento tudo parece trabalhoso demais parece grama demais para capinar uma montanha alta demais para escalar um um mas ele não consegue pensar em outras associações ou seriam metáforas talvez ele pensa com pesar eu devesse me matar agora e acabar com tudo isso para me livrar desses pensamentos horríveis dessas imagens do inferno imagens como a da mãe por exemplo convulsionando no sofá depois de comer a carne envenenada preparada para o cachorro da família Robinson a mãe com os olhos arregalados e a blusa do pijama coberta de vômito como ficaria essa imagem num antigo álbum de família ele precisa pensar mas tem um furacão acontecendo em sua cabeça um Katrina violento de categoria 5 e tudo está voando seu velho saco de dormir da época de escoteiro está aberto no chão em cima de um colchão de ar que ele pegou na garagem o colchão está esvaziando lentamente Brad terá de substituí-lo se quiser continuar dormindo lá embaixo pelo período curto de vida que lhe resta e onde mais ele poderia dormir não dá para usar o quarto no segundo andar não com a mãe morta na própria cama do outro lado do corredor talvez já apodrecendo no lençol ele ligou o ar-condicionado no máximo mas sabe que aquilo não vai funcionar muito bem nem por muito tempo e dormir no sofá da sala também não é uma opção ele o limpou da melhor maneira que conseguiu e virou as almofadas mas ainda está com cheiro de vômito não tem que ser ali embaixo em seu lugar especial na sala de controle é claro que o porão também tem sua história desagradável foi onde seu irmãozinho morreu só que morreu é um eufemismo e já está meio tarde para isso Brad pensa em como usou o nome de Frank durante as conversas com Olivia Trilaunley no Debs Blue Umbrella foi como se ele vivesse de novo por um tempinho só que quando a vaca da Trilaunley morreu Frank morreu com ela morreu de novo eu nunca gostei mesmo de você diz ele olhando na direção da escada Brad usa uma voz estranhamente infantil fina e aguda mas não percebe e eu tinha que gostar ele faz uma pausa nós tínhamos ele pensa na mãe no quanto ela era linda naquela época nos velhos tempos 5 Deborah Han Hartsfield era uma daquelas raras ex-líderes de torcida que mesmo depois da gravidez conseguiu continuar com o corpo que dançou e pulou pelas linhas laterais debaixo dos holofotes nas noites de sexta era alta com corpo curvilíneo e cabelo cor de mel durante os primeiros anos do casamento ela não tomava mais do que uma taça de vinho no jantar porque beber demais quando a vida era boa sóbria ela tinha um marido tinha a casa na parte norte da cidade não exatamente um palácio mas que primeira casa era e tinha os dois filhos quando a mãe ficou viúva Brad tinha oito anos e Frank três Frank era uma criança comum e meio lenta Brad por outro lado era bonito e inteligente além do mais um encanto ela o adorava e o sentimento era recíproco eles passavam longas tardes de sábado aconchegados no sofá debaixo do cobertor vendo filmes antigos e tomando chocolate quente enquanto Norm ficava à toa na garagem e Frank engatinhava pelo tapete brincando com blocos coloridos ou com um caminhão de bombeiro do qual gostava tanto que deu até nome Sammy Norm Harstfield era funcionário da central state power ganhava um bom salário subindo impostes mas tinha em vista coisas maiores talvez tenha sido para essas coisas que ele estivesse olhando em vez de prestar atenção no que estava fazendo naquele dia a margem da route 51 ou talvez ele só tenha perdido o equilíbrio e apoiado a mão no lado errado independentemente do motivo o resultado foi letal o parceiro estava relatando a central que eles tinham encontrado o ponto de falha no fornecimento e o conserto estava quase terminado quando houve um estalo foram 20 mil volts de energia gerada por queima de carvão que entraram no corpo de Norm Harstfield o parceiro olhou a tempo de ver Norm despencar 12 metros até o chão com a mão esquerda derretida e a manga da camisa do uniforme pegando fogo viciados em cartões de crédito como a maioria dos americanos de classe média perto do fim do século os Harstfield tinham menos de 2 mil dólares na poupança era bem pouco mas Norm tinha um bom seguro de vida e a CSP acrescentou mais 70 mil em troca da assinatura de Deborah Ann absolvendo a empresa de qualquer culpa na questão da morte de Norman Harstfield para Deborah Ann pareceu um balde enorme de dinheiro ela quitou a casa e comprou um carro novo nunca ocorreu a ela que alguns baldes só se enchem uma vez estava trabalhando como cabeleireira quando conheceu Norm e voltou a essa função depois que ele morreu com 6 meses de vil vez começou a sair com um homem que conheceu um dia no banco só um executivo júnior ela disse para Brad mas que tinha o que ela chamava de perspectivas ela o levou para casa ele bagunçou o cabelo de Brad e o chamou de campeão bagunçou o cabelo de Frank e o chamou de pequeno campeão Brad não gostou dele ele tinha dentes grandes de vampiro de filme de terror mas não demonstrou já tinha aprendido a fazer cara de feliz e guardar o que sentia para si mesmo uma noite antes de levar Deborah Ann para jantar um namorado disse para Brad sua mãe é encantadora e você também Brad sorriu disse obrigado e torceu para o namorado sofrer um acidente de carro e morrer desde que a mãe não estivesse junto claro o namorado de dentes assustadores não tinha o direito de tomar o lugar de seu pai essa era a função de Brad Frank se engasgou com a maçã enquanto assistiam a e os irmãos cara de pau era para ser um filme engraçado Brad não achou muita graça mas a mãe e Frank tiveram ataques de riso a mãe estava feliz e arrumada porque ia sair com o namorado a babá chegaria em poucos minutos a mulher era uma comilona burra que sempre olhava o que tinha de bom para comer na geladeira assim que Deborah Ann saia inclinando a bunda gorda para o alto havia duas tigelas de lanche na mesa de centro uma tinha pipoca e a outra fatias de maçã com canela em uma parte do filme as pessoas cantavam em uma igreja e o irmão gordo do filme ia fazendo piruetas até o corredor central Frank estava sentado no chão rindo muito enquanto o homem fazia piruetas quando puxou o ar para rir mais um pouco um pedaço de maçã com canela se alojou na sua garganta isso fez parar de rir ele saltou e começou a apertar o pescoço a mãe de Brad deu um berro e o agarrou pelos braços ela o apertou e tentou fazer o pedaço de maçã sair mas não aconteceu nada o rosto de Frank ficou vermelho ela enfiou a mão pela boca até a garganta para tentar pegar o pedaço de maçã mas não conseguiu Frank começou a ficar pálido ah meu Jesus amado gritou Deborah e correu para o telefone quando o pegou gritou para Brad não fique aí parado como idiota bata nas costas dele Brad não gostava que gritassem com ele e a mãe nunca o tinha chamado de idiota mas ele bateu nas costas de Frank bateu com força o pedaço de maçã não saiu agora o rosto de Frank estava ficando azul Brad teve uma ideia pegou Frank pelos tornozelos de forma que o menino ficou de cabeça para baixo o cabelo roçando no tapete mesmo assim o pedaço de maçã não saiu deixe de ser pestinha Frank disse Brad Frank continuou a respirar mais ou menos pois ao menos estava emitindo ruídos quase até a ambulância chegar e então parou os homens da ambulância entraram estavam usando roupas pretas com faixas amarelas nos casacos fizeram Brad ir para a cozinha para não ver o que iam fazer mas a mãe gritou e mais tarde ele viu gotas de sangue no tapete mas não um pedaço de maçã todo mundo menos Brad foi embora na ambulância ele se sentou no sofá comeu pipoca e viu TV não os irmãos cara de pau o filme era idiota só um monte de cantoria e correria encontrou um filme sobre um maluco que sequestra um bando de garotos no ônibus escolar aquele era bem legal quando a babá gorda chegou Brad disse Frank se engasgou com um pedaço de maçã tem sorvete na geladeira baunilha crocante pode comer o quanto quiser talvez pensou ele se a mulher comesse bastante sorvete acabasse tendo um ataque cardíaco e ele poderia ligar para a emergência ou deixar a vaca burra agonizando no chão isso provavelmente seria melhor ele podia ficar olhando Deborah voltou para casa às onze da noite a babá gorda tinha feito Brad ir para a cama mas ele não estava dormindo e quando desceu a escada de pijama a mãe o abraçou com força a babá gorda perguntou como Frank estava a babá gorda estava cheia de falsa preocupação como Brad sabia que era falsa ora ele não estava preocupado então por que a babá gorda se importaria ele vai ficar bem disse Deborah com um grande sorriso e então quando a babá gorda foi embora ela começou a chorar muito pegou o vinho na geladeira mas em vez de servir em uma taça bebeu direto na garrafa talvez ele não fique bem disse ela para Brad limpando o vinho do queixo ele está em coma você sabe o que é isso claro como nos seriados médicos isso mesmo ela se apoiou em um joelho para eles ficarem cara a cara estar com ela tão perto sentir o cheiro do perfume que ela passou para o encontro que não aconteceu fez Brad sentir uma sensação esquisita na barriga era estranha mas boa ele ficou olhando para a coisa azul nas pálpebras dela era estranha mas boa ele parou de respirar por muito tempo antes de os paramédicos conseguirem abrir espaço para o oxigênio passar o médico do hospital disse que mesmo que ele saia do coma pode haver dano cerebral Brad achava que Frank já tinha dano cerebral pois era burro demais e só carregava aquele caminhão de bombeiro de um lado para o outro o tempo todo mas não disse nada a mãe estava usando uma blusa que mostrava parte dos peitos e isso também provocou uma sensação estranha na barriga dele se eu contar uma coisa você promete nunca contar para ninguém ninguém mesmo Brad prometeu ele era um bom em guardar segredos talvez seja melhor que ele morra porque se Frank acordar com danos cerebrais não sei o que vamos fazer ela o abraçou e o cabelo dela fez cócegas no rosto de Brad o cheiro do perfume estava muito forte graças a Deus não foi você docinho graças a Deus Brad a abraçou e pressionou o peito contra os seios dela estava com o pau duro Frank saiu do coma e teve mesmo dano cerebral nunca tinha sido inteligente ele puxou ao pai disse Deborah Ann uma vez mas em comparação a como estava agora era um gênio nos dias anteriores ao pedaço de maçã ele demorou para aprender a usar o banheiro só com quase três anos e meio e agora tinha voltado para as fraldas o vocabulário foi reduzido a um máximo de doze palavras em vez de andar ele arrastava os pés e mancava costumava cair no sono de repente mas isso só durante o dia à noite ele tinha a tendência de vagar pela casa e antes de começar os safários noturnos costumava tirar a fralda às vezes ele dormia na cama da mãe frequentemente na de Brad que acordava e encontrava a cama encharcada e Frank o encarando com um olhar amoroso bobo e assustador o irmão teve que continuar indo ao médico a respiração nunca ficou boa nos dias bons era um arfar molhado e nos ruins quando pegava um dos frequentes resfriados era uma tosse gutural ele não conseguia mais comer comida sólida as refeições tinham que ser batidas no liquidificador e ele comia em um cadeirão beber no copo estava fora de questão então ele voltou para copinhos com bico o namorado do banco já tinha ido embora e a babá gorda também não durou muito ela disse que lamentava mas não conseguia lidar com Frank do jeito que ele estava agora por um tempo Deborah Han conseguiu uma cuidadora em tempo integral mas o salário acabou sendo maior do que de Deborah Han ganhava no salão de beleza então ela dispensou a cuidadora e largou o emprego agora eles viviam de economias ela começou a beber mais trocou o vinho pela vodka que ela chamava de sistema de entrega mais eficiente Brad se sentava com ela no sofá e bebia Pepsi eles observavam Frank engatinhar pelo tapete com o caminhão de bombeiro em uma das mãos e o copinho azul também cheio de Pepsi na outra está encolhendo como as calotas polares dizia Deborah Han e Brad não precisava mais perguntar do que ela estava falando e quando acabar vamos parar na rua ela foi falar com um advogado no mesmo centro comercial em que anos depois Brad daria um peteleco no pescoço de um garoto pateta e irritante e pagou cem dólares por uma consulta levou Brad junto o nome do advogado é Grinsmith ele usava um terno barato e ficava lançando olhares para os peitos de Deborah Han sei o que aconteceu disse ele já vi antes aquele pedaço de maçã deixou um pequeno espaço na traqueia suficiente para que ele continuasse respirando foi uma pena você ter enfiado a mão na garganta dele na verdade eu estava tentando ajudar disse Deborah com indignação eu sei qualquer boa mãe faria o mesmo mas você empurrou mais fundo e bloqueou a traqueia por completo se um dos paramédicos tivesse feito isso você teria um caso valeria algumas centenas de milhares no mínimo talvez um milhão e meio já vi antes mas foi você e você contou a eles o que fez não contou Deborah Han admitiu que sim eles o entubaram Deborah Han sente é aí que está o seu caso eles conseguiram uma passagem de ar mas ao fazer isso empurraram a maçã mais fundo ele se encostou abriu os dedos sobre a camisa amarelada e olhou de novo para os peitos de Deborah Han talvez para ter certeza de que não tinham pulado para fora do sutiã e fugido daí o dano cerebral então você vai pegar o caso com alegria se você puder pagar pelos cinco anos em que isso vai se arrastar pelos tribunais porque o hospital e o seguro não vão desistir facilmente já vi antes quanto Graham Smith falou um valor e Deborah Han saiu do escritório segurando a mão de Brad eles se sentaram no Honda que era novo na época e ela chorou quando terminou ela disse para ele ouvir rádio enquanto ela ia fazer outra coisa Brad sabia o que essa outra coisa envolvia uma garrafa de sistema de entrega eficiente ela reviveu a reunião com Graham Smith tantas vezes ao longo dos anos e sempre terminava com o mesmo pronunciamento paguei cem dólares que não tinha para um advogado de terno barato só para descobrir que não tinha dinheiro para lutar contra as grandes companhias de seguro e receber o que deveria o ano seguinte pareceu durar cinco anos havia um monstro sugador de vida na casa e o nome desse monstro era Frank às vezes quando ele derrubava alguma coisa ou acordava Deborah Ann de um cochilo ela batia nele uma vez ela perdeu a cabeça e deu um soco na cabeça dele derrubando-o no chão ele teve convulsões os olhos revirando nas órbitas ela o pegou no colo e o abraçou chorou e disse que sentia muito mas toda mulher tinha seu limite ela ia ao salão como substituta sempre que podia nessas ocasiões ligava para a escola e dizia que Brad estava doente para que ele pudesse cuidar do irmão às vezes Brad encontrava Frank pegando coisas que não devia ou coisas que pertenciam a Brad como um atare portátil e batia nas mãos de Frank até o irmão chorar quando os gritos começavam Brad lembrava-se mesmo que não era culpa de Frank ele tinha dano cerebral por causa daquela maldita não daquela merda de maçã e era tomado por uma mistura de culpa fúria e pena ele pegava Frank no colo e o ninava e dizia que sentia muito mas todo homem tinha seu limite e ele era um homem mamãe dizia o homem da casa ele ficou craque em trocar a fralda de Frank mas quando tinha cocô não era merda não cocô mas merda ele às vezes beliscava as pernas de Frank gritava para ele ficar parado caramba só ficar parado mesmo que Frank estivesse parado deitado com Sammy o caminhão de bombeiro agarrado contra o peito e olhando para o teto com os olhos arregalados e idiotas de quem tem dano cerebral aqui a Eliano foi cheio de às vezes às vezes ele amava Frank e o beijava às vezes ele o sacudia e dizia isso é culpa sua vamos ter que ir para a rua e é culpa sua às vezes ao colocar Frank na cama depois de passar o dia no salão Deborah Ann via hematomas nos braços e nas pernas do garoto uma vez na garganta que tinha a cicatriz da traqueostomia que os paramédicos fizeram ela nunca falava sobre eles às vezes Brad amava Frank às vezes o odiava normalmente sentia as duas coisas ao mesmo tempo isso lhe dava dores de cabeça às vezes principalmente quando estava bêbada Deborah Ann reclamava do desastre que era sua vida não consigo assistência da cidade nem do estado e nem do maldito governo federal e sabe por quê? porque ainda temos o dinheiro do seguro e do acordo é por isso alguém liga para o fato de que o dinheiro está saindo e nada está entrando? não quando o dinheiro acabar e estivermos em um abrigo para mendigos na Lowbrier Avenue aí eu vou poder pedir assistência isso não é incrível? às vezes Brad olhava para Frank e pensava você está atrapalhando você está atrapalhando Frank você está atrapalhando pra caralho às vezes com frequência Brad odiava aquele mundo de merda se Deus existisse como os caras de domingo afirmavam na TV ele não levaria Frank para o céu para que a mãe pudesse voltar a trabalhar em tempo integral e eles não tivessem que ir para a rua ou para uma casa na Lowbrier Avenue onde a mãe dizia que não havia nada além de negros viciados portando armas se Deus existia por que ele deixou Frank se engasgar com aquela maçã de merda e deixá-lo acordar com dano cerebral foi transformar a vida deles de ruim para pior para caralho Deus não existia era só você olhar Frank rastejando pelo chão com aquele caminhão maldito na mão para depois se levantar e mancar um pouco até desistir e engatinhar de novo para saber que a ideia de um Deus era ridícula demais finalmente Frank morreu aconteceu rápido de certa forma foi como atropelar aquelas pessoas no City Center não houve planejamento só a percepção crescente de que alguma coisa tinha que ser feita dava quase para chamar de acidente ou destino Brad não acreditava em Deus mas acreditava em destino e às vezes o homem da casa tinha que ser a mão direita do destino a mãe dele estava fazendo panquecas para o jantar Frank estava brincando com Sammy a porta do porão estava aberta porque Deborah tinha comprado dois pacotes de papel higiênico vagabundo no chapter 11 e como eles ficavam guardados lá embaixo e os banheiros precisavam ser abastecidos ele mandou Brad ir buscar ele estava com as mãos cheias quando subiu e deixou a porta do porão aberta achou que a mãe fosse fechar mas quando voltou depois de colocar o papel higiênico nos dois banheiros do andar de cima ainda estava aberta Frank estava sentado no chão empurrando Sammy pelo linoleo e fazendo barulho de motor usava uma calça vermelha estufada na bunda devido a fralda reforçada estava cada vez mais perto da porta aberta e dos degraus mas Deborah não fez menção de fechar a porta ela também não pediu para que Brad o fizesse agora arrumando a mesa disse Frank ele empurrou o caminhão de bombeiro Sammy rolou até a beirada da porta do porão bateu na moldura e parou Deborah saiu do fogão andou até a porta do porão Brad achou que ela se inclinaria e devolveria o caminhão de bombeiro para Frank mas ela não fez isso ela o chutou houve uma série de estalos quando ele foi caindo pela escada até lá embaixo ops disse ela Sammy caiu e bum a voz dela estava seca Brad se aproximou aquilo era interessante porque você fez isso mãe Deborah pôs as mãos na cintura ainda segurando a espátula porque estou de saco cheio de ouvi-lo fazer esse barulho Frank abriu a boca e começou a chorar alto pare Frank disse Brad mas Frank não parou o que Frank fez foi engatinhar até o degrau mais próximo espiar a escuridão na mesma voz seca Deborah disse acenda a luz Brad para ele ver o Sammy o garoto acendeu a luz e observou por cima da cabeça do irmão chorão é disse ele está lá bem lá embaixo está vendo Frank Frank engatinhou mais um pouco ainda chorando olhou para baixo Brad olhou para a mãe Deborah Hartsfield fez o menor movimento de cabeça do mundo quase imperceptível Brad não pensou duas vezes só deu um chute na bunda com a fralda reforçada e Frank rolou em uma série de cambalhotas desajeitadas que fizeram Brad pensar no irmão cara de pau gordo fazendo piruetas no corredor da igreja na primeira cambalhota Frank continuou chorando mas na segunda a cabeça bateu na quina de um degrau e o choro cessou na mesma hora como se Frank fosse um rádio que alguém desligou foi horrível mas tinha um lado engraçado ele deu outra cambalhota com as pernas voando sem vida ao lado do corpo no formato de um Y enfim caiu de cabeça no chão do porão ah meu Deus Frank caiu gritou Deborah ela largou a espátula e desceu a escada correndo Brad foi atrás dela o pescoço de Frank tinha quebrado até Brad conseguia perceber porque estava cheio de caroços na nuca mas ele ainda estava vivo estava respirando em pequenas fungadas tinha sangue saindo pelo nariz e pela lateral da cabeça os olhos se moviam de um lado para o outro mas só os olhos pobre Frank Brad começou a chorar a mãe também o que vamos fazer perguntou Brad o que vamos fazer mãe sube e pegue uma das almofadas do sofá ele fez o que ela mandou quando desceu Sammy o caminhão de bombeiro estava no peito de Frank tentei fazê-lo segurar mas ele não consegue disse Deborah é disse Brad ele deve estar paralítico tadinho do Frank Frank olhou para cima primeiro para a mãe depois para o irmão Brad chamou ele vai ficar tudo bem Frank disse Brad e esticou a almofada para a mãe Deborah pegou e colocou em cima do rosto de Frank não demorou muito depois ela mandou Brad subir pôr a almofada no lugar e pegar uma toalha molhada apague o fogão quando subir disse ela as panquecas estão queimando estou sentindo o cheiro ela lavou o rosto de Frank para tirar o sangue Brad achou aquele gesto doce maternal anos depois ele se deu conta de que ela também estava se certificando de que não haveria fios nem fibras na almofada no rosto de Frank quando Frank estava limpo embora ainda houvesse sangue no cabelo o garoto e a mãe se sentaram nos degraus do porão e ficaram olhando para ele Deborah estava com o braço ao redor dos ombros de Brad é melhor eu ligar para a emergência disse ela tá ele empurrou Sam com força demais e Sam rolou pela escada Frank tentou ir atrás e caiu da escada eu estava fazendo panquecas e você estava colocando papel higiênico nos banheiros lá de cima você não viu nada quando desceu para o porão ele já estava morto tá repita tudo para mim Brad repetiu ele era um aluno nota 10 na escola e lembrava coisas com facilidade não importa o que perguntarem nunca diga mais do que isso não acrescente nada e não mude nada tudo bem mas posso dizer que você estava chorando ela sorriu deu um beijo na testa e na bochecha dele depois o beijou nos lábios sim docinho você pode dizer isso a gente vai ficar bem agora vai não havia dúvida na voz dela a gente vai ficar bem ela estava certa fizeram apenas algumas perguntas sobre o acidente e nenhuma difícil depois houve o enterro foi bem bonito Frank foi colocado em um caixão do tamanho dele de terno não parecia ter dano cerebral só estar dormindo profundamente antes de fecharem o caixão Brad beijou a bochecha do irmão e pôs Sammy o caminhão de bombeiros ao lado havia espaço naquela noite Brad teve a primeira dor de cabeça horrível ele começou a imaginar Frank debaixo de sua cama e isso só piorou a dor foi para o quarto da mãe e deitou na cama dela não falou que estava com medo de Frank estar debaixo da cama só que a cabeça doía tanto que ele achava que ia explodir ela o abraçou e o beijou e ele se contorceu para bem pertinho dela era gostoso se contorcer fazia a cabeça doer menos eles dormiram juntos e no dia seguinte só havia os dois e a vida ficou melhor Debra Ann recuperou o emprego mas não teve mais nenhum namorado ela disse que Brad era o único namorado que ela queria agora eles nunca falavam sobre o acidente de Frank mas às vezes Brad sonhava com ele não sabia se a mãe sonhava ou não mas ela bebia bastante vodka tanto que acabou perdendo emprego de novo mas não foi um problema porque ele já tinha idade para trabalhar e não se importou de não ir para a faculdade a faculdade era para quem não sabia que era inteligente 6 Brad saia do mundo das lembranças um devaneio tão profundo como hipnose e descobre que está com o colo cheio de plástico picado ele não sabe de onde aquilo veio mas olha para o jornal na mesa e entende que rasgou o saco com as unhas enquanto pensava em Frank ele joga os pedaços no cesto de lixo pega o jornal e passa os olhos distraídamente pelas manchetes petróleo ainda jorra no Golfo do México e executivos da British Petroleum declaram que estão fazendo o melhor possível e que as pessoas estão sendo más com eles Naidon Hassan o psiquiatra idiota que saiu atirando na base do exército de Fort Hood no Texas vai ser levado aos tribunais em um dia ou dois você devia ter usado o Mercedes Naida o querido pensa Brad Paul McCartney o ex-Beatle que a mãe chamava de olhos de Cooker Spaniel vai ganhar uma medalha na Casa Branca por quê? Brad se pergunta às vezes as pessoas com tão pouco talento ganham tanto de tudo é só mais uma prova de que o mundo é maluco Brad decide levar o jornal para a cozinha e ler as colunas de política e isso e uma cápsula de melatonina devem bastar para fazê-lo dormir na metade da escada ele vira o jornal para ver o que tem embaixo e para há uma foto de duas mulheres lado a lado uma é Olivia Trilaunay a outra é bem mais velha mas a semelhança é inconfundível principalmente aqueles lábios finos de puta Mãe de Olivia Trilaunay morre diz a manchete abaixo protestou contra o tratamento injusto que a filha recebeu e alegou que a cobertura da imprensa destruiu a vida dela o que vem em seguida uma coluna de dois parágrafos na verdade uma desculpa para mencionar a tragédia do ano anterior se você quiser usar essa palavra pensa Brad com certa malícia na primeira página de um jornal que está morrendo lentamente devido à internet os leitores são direcionados para o obituário na página 26 e Brad agora sentado à mesa da cozinha vira as páginas rapidamente a nuvem de tristeza entorpecida que o cerca desde a morte da mãe desaparece em um instante a mente está trabalhando rapidamente com ideias surgindo sendo descartadas e então se encaixando como peças de um quebra-cabeça ele conhece o processo e sabe que vai continuar assim até tudo se unir a uma imagem clara aparecer Elizabeth Sirroaz Wharton 87 faleceu pacificamente no dia 29 de maio de 2010 no Orsall County Memorial Hospital ela nasceu em 19 de janeiro de 1923 filha de Marcel e Caterine Sirroaz ficam o irmão Henri Sirroaz a irmã Charlotte Gibney a sobrinha Holly Gibney e a filha Janelle Patterson Elizabeth Elizabeth já tinha perdido o marido Alvin Wharton e a amada filha Olivia visitações particulares acontecerão no velório na funerária Soans na terça-feira dia 1º de junho de 10 às 13 horas seguidas de uma cerimônia na funerária Soans na quarta-feira dia 2 de junho às 10 horas depois da cerimônia haverá uma recepção para amigos íntimos e familiares na Lilac Drive nº 729 em Sugar Heights a família pede que não sejam enviadas flores mas sugere contribuições para a Cruz Vermelha ou o Exército da Salvação as instituições de caridade preferidas da Sra. Wharton ele lê tudo com atenção com várias perguntas na mente o ex-policial gordo vai estar no velório na cerimônia de quarta-feira na recepção Brad aposta que vai procurando o bendito procurando por Brad porque é isso que a polícia faz ele se lembra da última mensagem que mandou para Rhodes o velho e bom Dett após então sorri e repete em voz alta você não vai nem me ver chegando cuide para que não veja mesmo diz Deborah Harstfield ele sabe que ela não está ali mas quase consegue vê-la sentada do outro lado da mesa usando uma saia preta justa e uma blusa azul da qual ele gosta muito cujo tecido é tão fino que dá para ver o sutiã por baixo porque ele vai procurar você eu sei diz Brad não se preocupe é claro que eu me preocupo retruca ela eu tenho que me preocupar você é meu docinho ele desce novamente para o porão e entra no saco de dormir o colchão de ar furado faz barulho a última coisa que ele faz antes de apagar as luzes pelo comando de voz é colocar o alarme do iphone para tocar às seis e meia amanhã vai ser um dia agitado exceto pelas luzinhas vermelhas dos computadores apagados a sala de controle do porão fica completamente escura de debaixo da escada a mãe fala estou esperando você docinho mas não me faça esperar muito chego daqui a pouco mãe sorrindo Brad fecha os olhos dois minutos depois está roncando 7 Janelle só sai do quarto depois das oito da manhã está usando o terninho da noite anterior Rodges ainda de cueca boxer está ao telefone ele balança o dedo para ela um gesto que ao mesmo tempo diz bom dia e me dê um minuto não é nada demais diz ele só uma daquelas coisas que ficam na cabeça se você puder verificar eu vou ficar agradecido ele escuta não não quero meter Pete nisso e é melhor você também deixá-lo em paz ele está bem enrolado com o caso Donald Davis ele escuta mais um pouco Janelle se senta no braço do sofá aponta para o relógio e diz com movimentos labiais o velório Rodges assente isso mesmo diz ele ao telefone digamos que entre o verão de 2007 e a primavera de 2009 na área de Lake Avenue no centro onde ficam aqueles condomínios elegantes e novos ele pisca para Janelle obrigado Marlo você é um anjo e prometo que não vou virar o tiozão está bem ele escuta e assente tudo bem aham tenho que ir mas mande um abraço para Phil e para as crianças vamos nos encontrar qualquer hora para almoçar claro que eu pago certo tchau ele desliga você precisa se vestir logo diz ela depois me levar até meu apartamento para eu poder passar a porcaria da maquiagem antes de irmos para a funerária acho que também seria legal trocar de calcinha quão rápido você consegue vestir o terno muito rápido e você não precisa de maquiagem ela revira os olhos diga isso para a tia Charlotte ela é da patrulha dos pés de galinha agora ande e traga um barbeador você pode se barbear na minha casa ela olha para o relógio não durma até tão tarde faz cinco anos ele vai para o quarto se vestir Janelle o alcança na porta o vira na direção dela coloca as mãos nas bochechas de Rhodes e lhe dá um beijo sexo bom é o melhor remédio para dormir acho que eu tinha me esquecido disso Rhodes a levanta do chão em um abraço apertado ele não sabe quanto tempo isso vai durar mas enquanto durar ele quer levar da melhor maneira possível e coloca o chapéu diz ela olhando para o rosto dele e sorrindo fiz a coisa certa quando comprei ele é você 8 eles estão felizes demais na presença um do outro e concentrados demais em chegar à funerária antes dos parentes no inferno para ficarem de olho vivo mas mesmo que estivessem em alerta vermelho eles quase certamente não teriam visto nada que chamasse a atenção já tem mais de 20 carros parados no centro comercial que fica na interseção da Harper Road com a Hanover Street e o Subaru Marrom de Brad Harsfield é o que menos chama a atenção ele escolheu a vaga com cuidado para que a rua do ex-policial gordo ficasse bem no meio do retrovisor se Rodges for ao velório da velha ele vai descer a colina e virar à esquerda na Hanover e lá vem ele pouco depois das 8 e meia bem mais cedo do que Brad esperava pois o velório só começa às 10 e a funerária fica a 20 minutos de distância quando o carro entra na rua Brad é surpreendido ao ver que o ex-policial gordo não está sozinho a passageira é uma mulher e apesar de Brad só ter visto um vislumbre rápido bastou para que identificasse a irmã de Olivia Trilaunay ela está com o visor abaixado para poder se olhar no espelho enquanto penteia o cabelo a conclusão óbvia é que ela passou a noite na casa do ex-policial gordo e solteirão Brad está estupefato por que em nome de Deus ela faria isso Rodges é velho é gordo é feio ela não pode estar trepando com ele pode a ideia é inacreditável mas ele pensa em como a mãe aliviava suas piores dores de cabeça e percebe com relutância que quando o assunto é sexo nenhum par é inacreditável mas a ideia de Rodges com a irmã de Olivia Trilaunay é revoltante e não porque é possível dizer que foi Brad quem os uniu Rodges tinha que estar sentado em frente à televisão pensando em se suicidar não tem direito de se divertir nem com um pote de vaselina e a mão muito menos ainda com uma loura gostosa Brad pensa ela deve ter dormido na cama e ele no sofá a ideia pelo menos parece lógica e o faz se sentir melhor ele acha que Rodges poderia fazer sexo com uma loura gostosa se quisesse mas teria que pagar a prostituta provavelmente cobraria um extra peso pesado pensa ele e ri quando liga o carro antes de sair da vaga ele abre o porta-luvas pega a coisa 2 e coloca no banco do passageiro ele não a usa desde o ano anterior mas vai usar hoje provavelmente não na funerária porque duvida que eles estejam indo direto para lá está cedo demais Brad acha que eles vão parar no apartamento da Lake Avenue primeiro e ele não precisa ir para lá imediatamente só precisa estar lá quando os dois saírem ele sabe o que vai fazer vai ser como nos velhos tempos parado em um sinal vermelho do centro ele liga para Tony's Frostbisher na Discount Electronics não é Frost é Frostbisher parado em um sinal vermelho do centro ele liga para Tony's Frostbisher na Discount Electronics e avisa que não vai trabalhar hoje provavelmente a semana toda segurando as narinas com o nó nos dedos para dar a voz um tom nasalato ele informa a Tony's que está gripado pensa no show do round here no Mac na noite de quinta e no colete suicida e se imagina acrescentando semana que vem não vou estar gripado só vou estar morto ele desliga larga o celular no banco do passageiro ao lado da coisa a dois e começa a rir vê uma mulher toda arrumada na pista ao lado olhando para ele Brad agora rindo tanto que lágrimas escorrem pelo rosto e catarro pelo nariz mostra o dedo do meio para ela 9 você estava falando com sua amiga do departamento de registros pergunta Janelle Marlo Everett é ela sempre chega cedo Pete Huntley meu amigo antigo parceiro jurava que era porque ela nunca ia embora que conto de fadas você contou para ela posso perguntar que alguns vizinhos falaram que um cara anda mexendo em carros para ver se estão destrancados eu disse que achava que me lembrava de um caso de roubos de carro no centro uns anos atrás que nunca foi solucionado entendi e aquela coisa que você disse sobre não virar um tiozão o que foi aquilo um tiozão é um policial aposentado que não consegue parar de trabalhar eles ligam querendo que Marlo verifique placas de carros que lhe parecem suspeitas por um motivo ou outro ou porque deram de cara com o sujeito com jeito esquisito então dão uma dura nele e pedem para ver alguma identificação aí eles ligam pedindo para Marlo verificar o nome para ver se o cara aparece no sistema ela se importa? ah ela reclama por hábito mas acho que não um ex-policial chamado Kenny Chase ligou dando o código 6-5 alguns anos atrás é um código novo que existe desde o 11 de setembro e significa comportamento suspeito o cara não era um terrorista só um fugitivo que tinha matado a família toda no Kansas em 1977 uau ele ganhou uma medalha nada além de um muito bem e um tapinha nas costas que era tudo que ele queria ele morreu uns seis meses depois com uma bala na cabeça disparada pelo próprio Kenny Chase antes que o câncer de pulmão pudesse acabar com ele o celular de Hodges toca o som está abafado porque mais uma vez ele o deixou no porta-luvas Janelle pega e entrega para ele com um sorriso irônico oi Marlo você foi rápida descobriu alguma coisa? ele assente para algo que ela está dizendo e às vezes concorda mas sem nunca tirar os olhos do pesado oh meu Deus ele assente para algo que ela está dizendo e às vezes concorda sem nunca tirar os olhos do pesado tráfego matinal ele agradece e desliga mas quando tenta devolver o Nokia para Janelle ela balança a cabeça coloque no bolso alguém pode ligar sei que é um conceito estranho mas tente se acostumar o que você descobriu? a partir de setembro de 2007 houve mais de 10 roubos a carros no centro Marlo diz que pode ter sido mais porque gente que não perde nada de valor tem a tendência de não registrar o arrombamento algumas pessoas nem percebem que aconteceu o último registro foi feito em março de 2009 menos de 3 semanas antes do massacre do City Center foi nosso cara Janelle tenho certeza estamos refazendo os passos dele agora e isso quer dizer que estamos chegando mais perto que bom acho que vamos encontrá-lo se conseguirmos seu advogado Schroen vai à delegacia falar com Pete Huntley ele faz o resto ainda concordamos sobre isso não é? sim mas até lá ele é nosso ainda concordamos sobre isso não é? sem dúvida ele está seguindo pela Lake Avenue e agora e tem uma vaga bem na frente do prédio da falecida senhora Wharton está com sorte Rodis estaciona e se pergunta quantas vezes Olivia Trelauna e usou a mesma vaga Janelle olha com ansiedade para o relógio enquanto Rodis coloca moedas no parquímetro relaxe diz ele temos tempo enquanto ela anda na direção da porta ele aperta o botão de trancar da chave inteligente nem pensa no que está fazendo sua cabeça está no Mr. Mercedes mas um hábito é um hábito ele guarda a chave e corre para alcançar Janelle e segurar a porta para ela ele pensa estou virando um bobão e em seguida e daí? 10 5 minutos depois um Subaru Marrom desce a Lake Avenue e reduz quando passa pelo Toyota de Rogers Brad liga a seta e vira à esquerda se dirigindo ao edifício garagem do outro lado da rua há diversas vagas no primeiro e no segundo andares mas todas ficam na parte interna não servem ele encontra o que deseja no terceiro andar praticamente vazio uma vaga do lado leste com vista para a Lake Avenue ele estaciona vai até a mureta de concreto e observa o outro lado da rua o Toyota de Rogers calcula a distância 60 metros sem nada no caminho para bloquear o sinal vai ser tranquilo para a coisa 2 com tempo de sobra para matar Brad volta para o carro liga o iPad investiga o site do complexo cultural de arte do meio oeste o espaço dedicado ao auditório mingo é enorme faz sentido pensa Brad porque deve ser a única parte do Mac que gera lucro a orquestra sinfônica da cidade toca lá no inverno e há balés e palestras e umas merdas artísticas assim mas de junho a agosto o mingo é quase exclusivamente dedicado a música pop de acordo com o site depois do Round Here o auditório receberá um festival de música cujas principais atrações serão Eagles Sting John Mellencamp Alan Jackson Paul Simon e Bruce Springsteen parece bom mas Brad acha que as pessoas que compraram os ingressos para todos os dias do festival vão ficar decepcionadas só vai haver um show no mingo este verão um bem curto que vai terminar com uma música punk chamada Morram Seus Filhos da Puta Inúteis o site diz que a capacidade do auditório é de 4.500 pessoas também diz que os ingressos para o show The Round Here estão esgotados Brad liga para Shirley Orton na fábrica de sorvete novamente apertando o nariz ele diz que é melhor que ela deixe Rudy Stanhope de sobreaviso naquela semana diz que vai tentar ir na quinta ou na sexta mas é melhor não contarem com ele pegou uma gripe como esperava a palavra gripe deixa Shirley alarmada não chegue perto daqui sem o atestado do médico dizendo que não é contagioso você não pode vender sorvete para criança se estiver gripado não sei diz Brad com as narinas tapadas desculpe Shirley acho que peguei da pia pãe tive de colocá-la na capa isso soa engraçado e os lábios dele começam a tremer ah, cuide-se tenho que ir diz ele e desliga o celular antes de uma série de gargalhadas histéricas tomarem conta dele sim, ele teve que colocar a mãe na cama e sim, foi gripe não gripe suína nem gripe aviária mas um novo tipo chamado gripe gopher Brad ri e bate no painel de Subaru bate com tanta força que machuca a mão e isso faz rir ainda mais o ataque continua até sua barriga doer e ele ficar com vontade de vomitar está começando a passar quando ele vê a porta do saguão do prédio do outro lado da rua se abrir Brad pega a coisa 2 e liga o interruptor a lâmpada fica amarela ele levanta a antena curta sai do carro agora a sério e caminha até a mureta de concreto de novo tomando cuidado de ficar atrás da coluna mais próxima coloca o polegar no botão e vira a coisa 2 para baixo mas não para o Toyota ele está mirando em Hodges que está mexendo no bolso da calça a Loure está ao lado dele usando o mesmo terninho de antes mas com sapatos e bolsa diferentes Hodges pega a chave Brad aperta o botão da coisa 2 e a lâmpada muda de amarelo para verde as luzes do carro de Hodges piscam no mesmo momento a luz verde da coisa 2 pisca o aparelho capturou e armazenou o código do Toyota da mesma forma que fez com o Mercedes da senhora Trilaunay Brad usou a coisa 2 durante quase dois anos para roubar códigos e destrancar carros para poder roubar itens de valor e dinheiro a renda dessas empreitadas era irregular mas a emoção era viciante seu primeiro pensamento ao encontrar a chave reserva no porta-luvas do Mercedes da senhora Trilaunay estava em um saco plástico junto com o manual do proprietário e os documentos do carro foi o de roubá-lo e passear pela cidade quebrá-lo um pouco só por diversão talvez rasgar o estofamento mas um instinto mandou deixar tudo como estava porque talvez o Mercedes tivesse um papel maior a desempenhar e acabou tendo mesmo Brad entra no carro e coloca a coisa 2 de volta no porta-luvas ele está muito satisfeito com a manhã de trabalho mas ainda não acabou Rodis e a irmã de Olivia vão ao velório e Brad tem uma visita a fazer o Mack já deve estar aberto e ele quer dar uma olhada na área quer ver como é a segurança descobrir onde ficam as câmeras Brad pensa vou encontrar um jeito de entrar estou em uma maré de sorte ele ainda precisa entrar na internet e arrumar um ingresso para o show de quinta à noite tanta coisa para fazer começa a assobiar 11 Rodis e Janelle Patterson entram no salão descanso eterno da funerária Soans às 9h45 e graças à insistência dela em ir logo eles são os primeiros a chegar a metade de cima do caixão está aberta a parte de baixo está coberta de seda azul Elizabeth Wharton está usando um vestido branco cheio de flores azuis que combinam com a seda os olhos estão fechados as bochechas estão rosadas Janelle anda rapidamente pelo corredor entre as duas áreas com cadeiras dobráveis dá uma olhada na mãe volta os lábios estão tremendo tio Harry pode chamar a cremação de paganismo se quiser mas essa merda de caixão aberto é o verdadeiro rito pagão ela não parece minha mãe parece uma boneca de cera então por que foi o acordo que fiz para tio Harry parar de encher o saco que Deus nos ajude se ele olhar debaixo do tecido e vir a madeira prensada do caixão pintada de cinza para parecer metal para que você sabe eu sei diz Rodgers e passo o braço pelos ombros dela os amigos da falecida chegam aos poucos começando por Alty e a Green a enfermeira de Wharton e a senhora Harry a empregada por volta das dez e vinte elegantemente atrasada pensa Rodgers tia Charlotte chega de braço dado com o irmão tio Harry a acompanha pelo corredor olha rapidamente para o caixão e recua tia Charlotte examina com atenção o rosto da irmã se inclina e beija os lábios mortos em voz quase inaudível ela diz ah minha irmã pela primeira vez desde que a conheceu Rodgers sente por ela algo diferente de irritação as pessoas andam um pouco murmuram um pouco gargalham bem pouco Janelle anda pela sala conversa com todo mundo não são mais que umas dez pessoas todas do tipo que a filha de Rodgers chama de dos anos dourados cumprindo seu dever tio Harry se junta a ela e quando Janelle demonstra estar abalada ao tentar consolar a senhora Grimm ele passa o braço por seus ombros Rodgers fica feliz em ver isso o sangue fala mais alto ele pensa em momentos assim quase sempre ele é quem está sobrando então decide respirar um pouco de ar fresco para na entrada por alguns momentos e observa os carros estacionados do outro lado da rua procurando um homem sentado sozinho em algum deles não vê ninguém e percebe que também não viu o Holly murmuradora ele vai até o estacionamento de visitantes e lá está ela sentada na escada dos fundos está usando um vestido muito feio marrom que vai até os tornozelos o cabelo está preso em dois coques esquisitos nas laterais da cabeça a Rodgers ela parece a princesa Leia depois de um ano fazendo a dieta da Karen Carpenter ela vê a sombra dele na calçada dá um pulo e esconde alguma coisa na mão ele se aproxima e descobre que o objeto escondido é um cigarro pela metade ela olha para ele preocupada Rodgers pensa que é o olhar de um cachorro que já apanhou demais por mijar debaixo da mesa da cozinha não conte para minha mãe ela acha que eu parei seu segredo está guardado diz Rodgers pensando que Holly está velha demais para se preocupar com a reprovação da mamãe sobre o que deve ser seu único vício posso dividir o degrau você não devia estar lá dentro com Janelle mas ela chega para o lado para abrir espaço só vim respirar um pouco com exceção de Janelle não conheço ninguém ela olha para ele com a curiosidade latente de uma criança você e minha prima são amantes Rodgers fica constrangido não pela pergunta mas pelo fato perverso de que tem vontade de rir ele deseja ter se afastado deixando-a fumando cigarro ilícito bem somos bons amigos acho que devemos deixar assim ela dá de ombros e espele fumaça pelas narinas por mim tudo bem acho que uma mulher deve ter quantos amantes quiser eu não tenho os homens não me interessam não que eu seja lésbica não é isso eu escrevo poesia ah é? é e sem fazer nenhuma pausa como se ainda estivesse no mesmo assunto minha mãe não gosta de Janelle sério? ela acha que Janelle não devia ter recebido todo aquele dinheiro de Olivia diz que não é justo não deve ser mesmo mas eu não ligo ela está mordendo o lábio de uma forma que dá a Rhodes uma sensação estranha de déjà vu e ele só leva um segundo para perceber o motivo Olivia Trelawney fazia a mesma coisa durante as entrevistas da polícia o sangue fala mais alto quase sempre você não entrou diz ele não e nem vou e ela não pode me obrigar nunca vi uma pessoa a morte e não vou começar agora eu teria pesadelos ela apaga o cigarro na lateral do degrau não esfregando mas batendo socando até as fagulhas voarem e o filtro rasgar o rosto está pálido como vidro leitoso ela começou a tremer os joelhos estão quase literalmente batendo e se não parar de morder o lábio vai começar a sangrar essa é a pior parte diz ela e não está murmurando agora na verdade se não diminuir o tom logo vai estar aos berros essa é a pior parte essa é a pior parte essa é a pior parte ele passa o braço ao redor dos ombros trêmulos então o corpo dela por inteiro começa a tremer ele acha que a qualquer momento ela vai sair correndo talvez parando apenas para chamá-lo de tarado e dar um tapa na cara dele mas o tremor diminui e ela apoia a cabeça em seu ombro a respiração está intercortada você está certa diz ele essa é a pior parte amanhã vai ser melhor o caixão vai estar fechado vai ele vai dizer a Janelle que tem que estar a não ser que ela queira a prima sentada lá fora com os rabecões de novo Holly olha para ele com uma expressão inocente ela não tem nada a seu favor pensa Rhodes nenhum traço de inteligência zero astúcia em breve ele vai se arrepender dessa percepção enganosa mas no momento se vê mais uma vez pensando em Olivia Trilaunay como a imprensa e a polícia a trataram inclusive ele promete que vai estar fechado prometo promete mesmo juro pela minha mãe se você quiser e ainda pensando em Olivia e no veneno virtual que o Mr. Mercedes deu a ela você está tomando sua medicação direitinho Holly ela revela os olhos como você sabe que eu tomo Lexapro ela contou ninguém me contou não foi preciso eu era detetive ele aperta um pouco o braço nos ombros dela e dá uma sacudida ela amigável agora responda minha pergunta está na bolsa não tomei hoje porque ela dá uma risadinha aguda porque me dá vontade de fazer xixi se eu pegar um copo de água você toma agora? tomo por você mais uma vez aquele olhar inocente a expressão de uma criancinha avaliando um adulto eu gosto de você é um bom sujeito Janelle tem sorte eu nunca tive sorte na vida nunca tive um namorado vou pegar a água diz Rhodes e se levanta na esquina do prédio ele olha para trás ela está tentando acender outro cigarro mas está difícil porque os tremores voltaram Holly está segurando o isqueiro com as duas mãos como um atirador com todas as armas da polícia apontadas para ele lá dentro Janelle pergunta onde ele estava ele explica e pergunta se o caixão pode ficar fechado na cerimônia do dia seguinte acho que vai ser o único jeito de fazer com que ela entre diz ele Janelle olha para ti agora no meio de um grupo de mulheres mais velhas todas conversando com animação aquela vaca nem reparou que Holly não está aqui quer saber acabei de decidir que o caixão não vai nem estar aqui amanhã vou pedir para o gerente guardar nos fundos e se tia C não gostar ela que vá para o inferno conte isso para Holly está bem o gerente que está sempre discretamente por perto leva Rhodes até a sala ao lado onde bebidas e petiscos foram servidos ele pega uma garrafa de água da Zane e vai para o estacionamento passa o recado de Janelle e se senta com Holly até ela tomar uma das cápsulas brancas de alegria depois que engole ela sorri para ele eu gosto mesmo de você e usando aquela capacidade esplêndida dos policiais de contar uma mentira convincente Rhodes responde calorosamente eu também gosto de você Holly 12 o complexo cultural de arte do meio oeste também conhecido como MAC é chamado de Louvre do meio oeste pelo jornal e pela câmara de comércio local os moradores dessa cidade do meio oeste o chamam de Louvain o local ocupa seis acres de terreno na área mais nobre do centro e é dominado por uma construção circular que Brad acha parecida com um ovni gigantesco que aparece no final de contatos imediatos de terceiro grau é o auditório mingo ele vai para os fundos para a área de carga e descarga que está tão movimentada quanto um formigueiro em um dia de verão caminhões passam de um lado para o outro os funcionários estão descarregando todo tipo de coisa inclusive estranho mas é verdade o que parecem ser pedaços de uma roda gigante tem também painéis ele acha que é esse o nome mostrando um céu estrelado em uma praia de areia branca com casais andando de mãos dadas na beira da água ele repara que os funcionários estão todos usando crachás pendurados no pescoço ou presos na camisa isso não é nada bom tem uma guarita de segurança protegendo a entrada da área de carga e descarga e isso também não é nada bom mas Brad vai até lá mesmo assim pensando quem não arrisca não petisca há dois guardas um está lá dentro comendo um bagel enquanto monitora seis telas de vídeo o outro sai para interceptar Brad está usando óculos escuros Brad se vê refletido nas leites com um grande sorriso de caramba que interessante no rosto posso ajudar senhor eu só queria saber o que está acontecendo Brad aponta aquilo parece uma roda gigante vai ter um show grande aqui na quinta-feira diz o guarda a banda vai lançar um disco novo Kisses on the Midway acho que é esse o nome nossa eles estão com tudo não é? comenta Brad maravilhado o guarda ri com o deboche quanto menos eles sabem cantar maior é o cenário quer saber? quando recebemos Tony Bennett aqui em setembro foi só ele não tinha nem banda a City Symphony tocou com ele aquilo foi um show sem gritaria só música de verdade que ideia de doido hein? será que posso ir dar uma olhada tirar uma foto com o celular? não o guarda está olhando para ele com atenção Brad não gosta disso na verdade você não devia estar aqui portanto entendi entendi diz Brad alargando o sorriso hora de ir não tem nada ali para ele mesmo se há dois caras montando o guarda agora deve haver um seis na noite do show obrigado por seu tempo e pela conversa não foi nada Brad faz sinal de positivo segurança Brutamontes retribui mas fica na porta da guarita observando-se afastar ele anda pela beirada do estacionamento enorme quase vazio que vai ficar lotado na noite do show do Round Here o sorriso sumiu do rosto ele está pensando nos árabes idiotas que jogaram dois aviões no World Trade Center nove anos atrás Brad pensa sem o menor traço de ironia eles estragaram tudo para o resto de nós uma caminhada de cinco minutos o leva a uma série de portas por onde o público vai entrar na quinta-feira ele precisa pagar uma doação sugerida de cinco dólares para entrar no momento o saguão é uma câmara enorme cheia de amantes da arte e grupos de alunos bem à frente fica a loja de lembrancinhas à esquerda fica o corredor que leva ao auditório Mingo tem a largura de uma rua de duas pistas no meio dele é uma base cromada sustentando uma placa que diz proibido bolsas caixas e mochilas mas não há detectores de metal é possível que ainda não tenham sido instalados mas Brad tem quase certeza de que não serão usados vai haver quatro mil pessoas se empurrando para entrar no dia e detectores de metal apitando para todo lado criarem um engarrafamento horroroso mas vai haver pencas de seguranças todos desconfiados e treinados como bunda mole de óculos escuros lá atrás um homem de colete acolchoado em uma noite quente de junho atrairia a atenção deles na mesma hora na verdade qualquer homem sem uma filha pré-adolescente de rabo de cavalo atrairia a atenção pode nos acompanhar por um minuto senhor é claro que ele podia explodir o colete agora mesmo e atingir umas cem pessoas ou mais mas não é o que ele quer ele quer ir para casa procurar na internet o nome da música mais famosa do Around Here e apertar o botão na metade dela quando as pré-adolescentes estiverem gritando a plenos pulmões e indo à loucura mas os obstáculos são muitos no saguão em meio aos aposentos carregando guias e aos estudantes retardados Brad pensa eu queria que Frank estivesse vivo se estivesse eu levaria ao show ele seria burro bastante para gostar eu até o deixaria levar Sammy o caminhão de bombeiro o pensamento enche de uma tristeza profunda e totalmente autêntica que muitas vezes toma conta dele quando pensa em Frankie talvez eu devesse matar só o ex-policial gordo me matar e encerrar minha carreira massageando as têmporas onde uma de suas dores de cabeça começou a surgir e ele agora não tem mais a mãe para aliviá-la Brad atravessa o saguão e entra na galeria de arte Harlow Floyd onde uma faixa comprida pendurada anuncia que junho é mês de Manet ele não sabe exatamente quem foi Manet provavelmente mais um sapo velho como Van Gogh mas alguns dos quadros são lindos ele não liga muito para a natureza morta porque alguém perderia tempo pintando o melão mas alguns dos outros carregam uma violência quase primordial um mostra um toureiro morto Brad olha para o quadro por quase cinco minutos com as mãos nas costas ignorando as pessoas que passam por ele ou o espiam por cima de seu ombro o toureiro não está mutilado nem nada mas o sangue que escorre por baixo do ombro esquerdo é mais real que o sangue de todos os filmes violentos que Brad já viu e ele já viu muitos o quadro acalma e quando finalmente segue em frente ele pensa tem que haver um jeito de eu fazer isso em um impulso ele vai até a lojinha e compra várias coisas do round here quando sai dez minutos depois com uma sacola que diz tive um ataque no Mac impresso na lateral ele olha de novo para um corredor que leva ao mingo dali a duas noites aquele corredor vai virar um corredor de gado cheio de garotas sorridentes se empurrando loucas de empolgação a maioria acompanhada de pais sofridos do local onde está ele vê que o lado direito do corredor foi separado do resto por cordas de veludo no final desse mini corredor separado há mais uma placa presa em outra base de metal Brad lê e pensa ah meu Deus ah meu Deus treze no apartamento que pertenceu a Elizabeth Ralton Janelle tira os sapatos e afunda no sofá graças a Deus acabou durou mil anos ou dois mil dois diz Rodgers você está com cara de quem precisa dormir um pouco eu dormi até as oito protesta a ela mas para Rodgers o protesto parece fraco pode ser uma boa ideia mesmo assim considerando o fato de que vou jantar com meus parentes hoje em Sugar Hades talvez você tenha razão detetive aliás você está liberado do jantar acho que eles querem conversar sobre a comédia favorita do momento os milhões de Janelle não me surpreenderia vou dividir a herança de Ollie com eles bem no meio Rodgers começou a rir e para quando percebe que ela está falando sério Janelle ergue a sobrancelha você vê algum problema nisso será que acha que miseráveis três milhões e meio não bastarão para me sustentar na velhice acho que bastarão mas o dinheiro é seu Olivia deixou para você sim o testamento é irrefutável Shroom o advogado me garantiu isso mas nada nos garante que Ollie estivesse bem da cabeça quando o fez você sabe disso você a viu falou com ela ela está massageando os pés por cima da meia calça além do mais se eu der metade posso ficar vendo como eles vão dividir pense no quanto vale a diversão tem certeza de que não quer que eu vá hoje hoje não mas amanhã com certeza não vou conseguir fazer aquilo sozinha eu pego você às nove e quinze a não ser que você queira passar mais uma noite na minha casa tentador mas não essa noite é dedicada estritamente a diversão familiar mas tem uma coisa antes de você ir embora é muito importante ela remexe na bolsa até encontrar um bloco e uma caneta escreve arranca a folha e a entrega para ele Rodges vê duas sequências de números a primeira sequência abre o portão da casa de Reitz diz Janelle a segunda desliga o alarme quando você e seu amigo Jeremy estiverem trabalhando no computador de Ollie na quinta vou estar levando tia Charlotte Holly tio Harry ao aeroporto se o cara mexeu no computador dela do jeito que você pensa e o programa ainda estiver lá acho que eu não conseguiria suportar ela olha para ele com uma expressão de súplica você entende não entende diga que sim eu entendo diz Rodges ele se ajoelha ao lado dela como se fosse um personagem daqueles livros melosos que a ex-esposa adorava prestes a pedir a mocinha em casamento parte dele acha o pensamento absurdo mas a maior parte não Janelle ela olha para ele tentando sorrir mas sem conseguir sinto muito por tudo sinto muito mesmo não é só nela que ele está pensando nem na falecida irmã que era ao mesmo tempo problemática e causadora de problemas ele está pensando naqueles que morreram no city center principalmente na mulher com o bebê quando ele foi promovido a detetive seu mentor era um cara chamado Frank Sledge Rodges o achava um coroa mas na época Sledge tinha 15 anos a menos do que Rodges tem agora nunca quero ouvir você chamá-lo de vítimas diz Sledge essa merda é só para babacas e otários lembre-se dos nomes das pessoas chame-as pelos nomes as Cray pensa ele elas eram as Cray Janice e Patricia Janelle o abraça a respiração dela faz cócegas na orelha de Rodges quando ela fala gerando um arrepio e o início de uma ereção vou voltar para a Califórnia quando essa história terminar não posso ficar aqui admiro você demais Bill e se eu ficasse aqui acho que poderia me apaixonar por você mas não vou fazer isso preciso de um novo começo eu sei Rodges se afasta e a segura pelos ombros para olhá-la no rosto é um rosto bonito mas hoje está aparentando a idade que tem está tudo bem ela mexe na bolsa de novo dessa vez procurando um lenço de papel depois que seca os olhos diz você fez uma conquista hoje uma? mas logo ele entende Holly ela acha você maravilhoso veio dizer para mim ela me lembra Olivia conversar com ela me dá a sensação de uma segunda chance de fazer a coisa certa aham Janelle franza o nariz para ele sorri aham 14 Brad sai para fazer compras naquela tarde pega o ronda da falecida Deborah Harsfield porque o porta-malas é maior mesmo assim um dos itens quase não cabe atrás ele pensa em dar uma passada na sua caixa postal a caminho de casa para ver se o golfer que ele comprou sob o nome falso de Ralph Jones chegou mas tudo isso parece ter acontecido mil anos atrás e de que adiantaria essa parte da vida dele acabou logo o resto vai acabar também e que alívio vai ser ele apoia a compra maior na parede da garagem em seguida entra na casa e depois de uma breve pausa na cozinha para sentir o cheiro do ambiente não há odor de decomposição pelo menos não ainda ele vai para a sala de controle diz a palavra mágica que liga a fileira de computadores mas por hábito não está com vontade de entrar no Debs Blue Umbrella porque não tem mais nada para dizer ao ex-policial gordo essa parte da vida dele também acabou ele olha para o relógio vê que são três e meia da tarde e calcula que o ex-policial gordo tem aproximadamente vinte horas de vida agora se você estiver mesmo comendo ela detetive Hodges Brad pensa é melhor molhar o biscoito enquanto ainda tem biscoito ele abre o cadeado na porta do armário e sente o cheiro seco e ligeiramente oleoso de explosivo caseiro olha para as caixas de sapatos cheias de explosivo e escolhe a que guardava os tênis mefisto que ele está usando agora presente de natal da mãe no ano anterior na prateleira de cima ele pega a caixa cheia de celulares leva um deles e a caixa até a mesa do meio do porão e começa a trabalhar colocando o celular na caixa e prende-o com um detonador simples com pilhas AA liga o celular para ter certeza de que está funcionando e volta a desligá-lo a chance de alguém ligar para aquele número por acidente e explodir a sala de controle sem querer é pequena mas para que arriscar as chances de a mãe encontrar aquela carne envenenada e prepará-la para o almoço também eram pequenas e veja como isso terminou não essa belezinha vai ficar desligada até as dez e vinte da manhã seguinte é nessa hora que Brad vai entrar caminhando no estacionamento atrás da funerária Soans se houver alguém lá Brad vai dizer que achou que podia atravessar o estacionamento para chegar à rua seguinte onde tem um ponto de ônibus isso é verdade ele verificou no MapQuest mas ele não espera encontrar ninguém todo mundo vai estar na cerimônia se debulhando em lágrimas ele vai usar a coisa dois para destrancar o carro do ex-policial gordo e colocar a caixa de sapatos no chão atrás do banco do motorista vai trancar o Toyota novamente e voltar para o próprio carro para esperar para vê-lo passar para deixar que ele chegue no cruzamento seguinte onde Brad tem certeza que vai estar relativamente seguro de detritos voadores e então kabum diz Brad vão precisar de outra caixa de sapatos para enterrá-lo isso é bem engraçado e ele está rindo quando volta ao armário para pegar o colete suicida ele vai passar o resto da tarde o desmontando Brad não precisa mais do colete teve uma ideia quinze a quarta-feira dia dois de junho de dois mil e dez está quente e sem nuvens pode ainda ser primavera de acordo com o calendário e as escolas podem ainda estar em aula mas isso não muda o fato de ser um dia perfeito de verão no coração dos Estados Unidos Bill Hodges de terno mas felizmente ainda sem gravata está no escritório olhando a lista de roubos de carro que Marlo Everett enviou por fax ele imprimiu um mapa da cidade e agora coloca um ponto vermelho em cada local indicado no relatório de Marlo ele prevê sola de sapatos gastas no futuro talvez bastante se a pista no computador de Olívia não derem nada mas é possível que algumas das vítimas de roubo mencione ter visto o mesmo veículo porque o Mr. Mercedes teve que observar os donos dos carros que tinha como alvo Hodges tem certeza ele tinha que ter certeza de que estavam longe antes de usar sua parafernália para destrancar os carros ele os observou do jeito que está observando pensa Hodges isso desperta um pensamento na mente dele uma breve fagulha de associação mas ela some antes que ele consiga entender do que se trata tudo bem se houver mesmo alguma ligação vai acabar voltando enquanto isso continua verificando endereços e marcando pontos vermelhos ele tem 20 minutos até precisar dar um nome a gravata e ir buscar Janelle Brad Harsfield está na sala de controle não tem dor de cabeça hoje seus pensamentos frequentemente confusos estão claros como os de vários protetores de tela do filme meu ódio será sua vingança oh meu tais não tem dor de cabeça hoje seus pensamentos frequentemente confusos estão claros como os vários protetores de tela do filme meu ódio será sua herança nos computadores ele tirou os blocos de explosivo plástico do colete suicida e o separou com cuidado dos fios detonadores alguns dos blocos foram para uma almofada vermelha com o slogan ousado de estacionamento de bunda ele colocou mais dois remodelados em forma de cilindro com fios detonadores ligados pelo buraco do saco azul do coletor de urina com isso feito ele prende cuidadosamente um adesivo ao saco de urina comprou junto com uma camiseta na loja do MEC do dia anterior o adesivo diz fã número um do round here ele olha o relógio são quase nove horas um ex-policial gordo tem uma hora e meia de vida agora talvez um pouco menos Pete Huntley o antigo parceiro de Rogers está em uma das salas de interrogatório não por ter alguém para interrogar mas porque assim fica longe do burburinho matinal e da agitação da delegacia ele tem anotações para estudar vai dar uma coletiva de imprensa às dez para falar sobre as mais recentes revelações sombrias feitas por Donald Davis e não quer fazer nenhuma besteira o massacre do City Center e o Mr. Mercedes são as coisas mais distantes de seus pensamentos em Lowtown atrás de certa loja de penhores armas estão sendo compradas e vendidas por pessoas que acreditam não estarem sendo observadas Jerome Robson está no computador ouvindo áudios disponíveis em um site chamado Sound Go To Me ele escuta uma mulher rindo histericamente escuta um homem assobiando Danny Boy escuta um homem fazendo gargarejo e uma mulher que parece estar gozando acaba encontrando o som que quer o título é simples bebê chorando no andar de baixo a irmã de Jeremy Bárbara entra repentinamente na cozinha com ódel logo atrás ela está usando uma saia cheia de brilho sandálias azuis e uma camiseta que mostra um garoto adolescente bonito embaixo do sorriso brilhante do penteado cuidadoso está a legenda eu S2 Cam para sempre ela pergunta a mãe se a roupa parece infantil demais para o show a mãe talvez se lembrando do que usou em seu primeiro show sorri e diz que é perfeita Bárbara pergunta se pode usar os brincos com o símbolo da paz que pertencem à mãe sim claro batom está bem sombra não mesmo Bárbara dá uma gargalhada que diz perguntar não ofende e abraça a mãe com força mal posso esperar por amanhã à noite diz ela Holly Gibney está no banheiro da casa em Sugar Heights desejando não ir à cerimônia sabendo que a mãe não vai permitir que ela falte se disser que não está se sentindo bem a resposta da mãe vai ser uma que lhe lembra da infância o que as pessoas vão pensar e se Holly disser que não se importa com o que as pessoas pensam que ela nunca mais vai ver essas pessoas com exceção de Janelle na vida a mãe vai olhar a mãe vai olhá-la como se a filha estivesse falando uma língua estrangeira ela toma o lexapro mas suas entranhas dão um nó enquanto está escovando os dentes e Holly acaba vomitando Charlotte grita para perguntar se ela está pronta Holly responde que sim ela dá a descarga e pensa pelo menos o namorado de Janelle vai estar lá Bill ele é legal Janelle Patterson está se vestindo cuidadosamente no apartamento da falecida mãe meia calça escura saia preta palito a preto por cima de uma blusa azul escura está pensando em quando disse a Bill que provavelmente se apaixonaria por ele se ficasse ali foi uma mentira deslavada porque ela já está apaixonada Janelle tem certeza de que um psiquiatra sorriria e diria que era porque Bill invocava uma figura paterna se isso acontecesse ela sorriria de volta e diria que aquilo era pura baboseira freudiana o pai dela era um contador careca que quase nunca estava presente mesmo quando estava e uma coisa que se pode dizer sobre Bill Rogers é que ele é presente é o que ela mais gosta nele ela também gosta do novo chapéu que comprou aquele fedor estilo Philip Marlowe ela olha para o relógio e vê que são nove e quinze é melhor ele chegar logo se ele se atrasar Janelle vai matá-lo dezesseis Rodges não chega atrasado e está com o chapéu Janelle diz que ele está bonito ele diz que ela está mais ela sorri e o beija vamos acabar logo com isso diz ele Janelle franza o nariz aham eles vão de carro até a funerária onde são novamente os primeiros a chegar Rodges a acompanha até o salão descanso eterno ela olha ao redor e a sente em aprovação os programas da cerimônia foram espalhadas pelas cadeiras dobráveis o caixão não está mais lá e foi substituído por uma mesa que lembra um altar com flores do campo em cima Brahms em um volume bem baixinho toca no alto-falantes do salão está bom? pergunta Rodges tem que estar ela respira fundo e repete o que ele disse vinte minutos antes vamos acabar logo com isso o grupo é basicamente o mesmo do dia anterior Janelle recebe as pessoas na porta enquanto aperta mãos distribui abraços e diz sempre a mesma coisa certa Rodges fica por perto observando o tráfego não vê nada que desperte desconfiança inclusive um subaro marrom que passa sem reduzir a velocidade um cheve alugado com adesivo da Hertz na lateral da janela para no estacionamento dos fundos em pouco tempo tio Harry aparece precedido pela barriga de respeito levemente balou Sante tia Charlotte e Holly entram logo depois Charlotte segurando o cotovelo da filha com a mão coberta por uma luva branca para Rodges tia C parece uma matrona escoltando uma prisioneira provavelmente uma viciada em drogas para a cadeia do condado Holly está até mais pálida do que no dia anterior se isso for possível está usando o mesmo vestidão marrom largo e já mordeu boa parte do batom ela dá um sorriso trêmulo para Rodges ele oferece a mão e ela aperta com um certo pânico até Charlotte puxá-la para o salão dos mortos um jovem clérigo da igreja que a senhora Wharton frequentou até estar mal demais para sair aos domingos é o mestre de cerimônias ele lê a passagem previsível dos provérbios sobre a mulher virtuosa Rodges está disposto a estipular que a falecida podia valer mais do que rubis mas tem dúvidas sobre se passou algum tempo trabalhando com lã e linho mesmo assim é poético e as lágrimas escorrem quando o clérigo termina o sujeito pode ser jovem mas é inteligente o bastante para tentar não fazer elogios póstumos a alguém que mal conhecia em vez disso ele convida as pessoas com lembranças preciosas de Elizabeth a dizer algumas palavras várias pessoas se encaminham para a frente do salão começando por Althea Green a enfermeira e terminando com a filha sobrevivente Janelle está calma e é breve e simples eu queria que tivéssemos tido mais tempo conclui ela e é breve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto